89 Homens do Teixe As Corações Fortes Capítulo 1 O de Nicolete Ashton sempre tentava estimulá-la a sair com rapazes. A filha se interessava mais por formações rochosas do que por homens. Era uma jovem introvertida, tímida e reservada diante de desconhecidos. O rosto gracioso, cor de pêssego, era amoldurado por um cabelo longo, platinado e mácio. Os olhos tinham a tonalidade de uma manhã nebulosa de setembro. A estrutura corporal era igualmente bela. Mas Nicolete se recusava a namorar. Havia um homem em sua vida. Faltava apenas ele saber. O príncipe que lhe povoava os sonhos a considerava muito jovem. Mas isso não o impedia de suspirar por ele, pai. E por esse motivo, Nicolete continuava solitária. Até então, conseguira evitar sair com rapazes enquanto cursava a faculdade. Divertindo-se apenas com as amigas. Mas elas viviam aconselhando-a a se envolver com homens. Insistiam que Nicolete precisava deixar o casulo. Sair para o mundo e namorar alguém. As amigas tinham boa intenção. Talvez devesse mesmo sair para se divertir com mais frequência. Afinal, o objeto de sua afeição jamais corresponderia aos seus sentimentos. Portanto, quando se aproximava o fim do semestre. As amigas lhe marcaram um encontro com um dos estudantes. Ela não o conhecia. O rapaz não era de Cattelow, Wyoming. Onde Nicolete vivia com o pai. Em uma fazenda de gado. Mas, sim, de Ebelings, Montana. Onde ficava a faculdade. No momento, ela desejava nunca ter concordado com aquele encontro às cegas. O rapaz se mostrou descortês e até mesmo rude. Quando ela insistiu para que a levasse para casa. Em vez de concordar em ir para o apartamento dele. A fazenda não ficava distante dali. Apenas a 20 minutos de carro. Mas Nicolete sabia o que aconteceria se concordasse em ir para o apartamento do universitário. Por mais antiquada que parecesse entre suas amigas na faculdade. Recusava-se a imitar o comportamento delas. Harvey, o rapaz com quem saíra. Parecia não admitir que uma garota pudesse resistir às suas investidas. Afinal, além de belo. Era o astro do futebol da faculdade e acostumado ao assédio feminino. Mas Nicolete não estava interessada. Deve estar louca, resmungou o jovem Harvey. Enquanto cruzava em alta velocidade o caminho. O que levava aos degraus da frente da enorme mansão vitoriana. Não existe nenhuma mulher neste país que não vá para a cama com um homem. Pelo amor de Deus. Há algumas. Eu sou uma delas retro com Nicolete. Concordei em jantar com você. Nada mais. Harvey deixou escapar um ronco raivoso da garganta. Enquanto estacionava e estudava sob o reflexo das luzes da varanda da frente. Seu pai está em casa? Perguntou. Ainda não respondeu ela. Sem pensar. Ele foi a uma reunião de negócios. Mas um amigo dele está vindo passar alguns dias aqui. Deve chegar a qualquer minuto. Uma mentira calculada. De fato, existia um amigo chamado Blair Coleman, dono de uma empresa petrolífera multinacional. Nicol via de vez em quando, nas ocasiões em que ele visitava o pai. Na verdade, nutri uma paixão ardente por aquele homem desde os 17 anos. Mas o amigo do pai a tratava como uma criança. Blair Coleman chegaria. Ela só não sabia a que horas. Tenho de entrar. O cara acrescentou. Eu a acompanho até a porta. Ofereceu ele. Harvey chegou até mesmo a contornar o carro para lhe abrir a porta. Havia uma intenção velada no olhar do jovem. Mas Nick se encontrava muito aliviada para notar. Destrancaria a porta. Entraria em casa e estaria livre. Obrigada. Agradeceu ela. De nada respondeu Harvey. Com um meio sorriso arrogante e enigmático. Quando Nick colocou a chave na fechadura, franziu a testa ao perceber que não precisaria destrancar a porta. Talvez o pai tivesse chegado. Mas ao girar para se despedir de Harvey, descobriu-se empurrada para dentro. O jovem atleta fechou a porta quando os dois se encontravam no interior da casa. Agora, começou ele em tom ameaçador. Sua frígida provocadora. Fique sabendo que as garotas que saem comigo sempre acabam cedendo. Sempre. Agarrando-a pelo braço. Harvey a levou para a sala de estar e a atirou no sofá. Nick se encontrava fragilizada devido a uma infecção que a levara ao hospital e a deixara fraca e ofegante. Embora não fosse uma jovem pequena, era magra e não sabia se defender. Por ser jogador de futebol, Harvey possuía a complexão muscular de um atleta. Com facilidade, ele a deitou de costas sobre o sofá. O cabelo loiro platinado espalhado e moldurava o rosto oval de complexão delicada e olhos cinza claro. Um rubor causado pela doença recente, que lhe deixara uma falta de ar residual, curava-lhe a pele e cor de pêssego. Nick tentou resistir, mas sabia que não levaria a melhor. Harvey estava tentando-lhe tomar algo que ela deveria ter o direito de oferecer por opção. Encontrava-se furioso e aquela impotência a irritava ainda mais. Solte-me. Você ferou ela, seu idiota. Não permitirei que você não pode me impedir. Ofegou ele, rasgando-lhe a parte superior do vestido, enquanto a mantinha cativa sob o peso do corpanzil. E não há ninguém nesta casa que possa. Oh, eu não apostaria dinheiro nisso. Uma voz grave e profunda soou sarcástica da soleira da porta. Nick ergueu o olhar naquela direção. E lá estava ele, maior do que nunca, a razão que a levava a não sair com rapazes. Blair Coleman. Harvey encontrava-se embriagado o suficiente para não perceber o tamanho do problema que o aguardava. Ao menos, não até que o homem com dimensões de um pugilisto arrancasse de cima de Nick pelo colarinho e o atirasse ao chão. Não pode fazer isso comigo. Sou jogador de futebol. Vou fazê-lo varar a parede. Protestou Harvey, erguendo-se e partindo na direção do grandalhão. Uma risada abafada e coul na sala de estar. O rompante de Harvey foi recebido pelo arremesso de um punho do tamanho de um tronco que colidiu com o diafragma do atleta e o fez se dobrar sobre os joelhos. Enquanto o jovem tentava se recuperar do impacto, o grandalhão o ergueu pelo colarinho. Recuou o punho e lhe desferiu um soco que o arremessou sobre o sofá. Onde uma nique chocada ainda se encontrava deitada. Vou contar para o meu pai. Você ferou o astro de futebol. Ele tem um time de advogados. Também tenho alguns. Levante-se e peça desculpa a essa jovem pelo que estava tentando fazer acrescentou Bly com um rosnado ameaçador. Eu não pedirei desculpa nenhuma. O rapaz vacilou. Você é quem sabe. Não hesitarei em envolver o xerife neste caso. Bly retirou o telefone celular do bolso enquanto falava. Nicolete. Sinto muito mesmo disse Harvey em um só fôlego. O rosto rubro enquanto a encarava. Nique se encontrava de pé agora. Tentando segurar o tecido rasgado do corpete contra o corpo. Os olhos claros flamejantes pelo ultraje e a vergonha. Não tanto quanto sentirá quando eu contar para o meu pai o que você tentou fazer. Prometeu ela. Ele também tem bons advogados. Eu estava bêbado. Exclamou Harvey. Fitando-a. Furioso. E não se esqueça de ler os comentários que farei sobre você na minha rede social. Acrescentou. Com um sorriso sarcástico. O grandalhão se aproximou. Fazendo-o recuar um passo. Permita-me lhe dar um conselho. Começou Bly com voz calma. Nem pense em se vingar dela pela internet. Incumbirei meu pessoal de ficar atento. A primeira referência que fizer a ela. É melhor estar fora do país. Antes que meus seguranças o encontrem. Fui claro. Perguntou ele. A postura tão ameaçadora quanto a voz. Sim. Sim. Muito claro. Demais. Bly gesticulou com a cabeça em direção à porta. Harvey aproveitou a deixa e partiu. Não saiu correndo na direção do carro. Mas. Quando se encontrou atrás do volante. Disparou pelo caminho que levava a saída. Nick observou seu salvador. Quando ele retornava da janela. Onde se certificara de que Harvey partira. Bly trajava roupas informais. Mas a calça de grife famosa se colava às coxas grandes e musculosas. E a camisa verde de linha lhe valorizava o peito de músculos bem definidos. O rosto era largo. Com um nariz grande e uma. Boca estonteante e bem delineada. A complexão era morena. O cabelo. Ondulado e preto. Tinha incipientes fios prateados. Os olhos eram enormes e cor de azeviche. Encimados por sobrancelhas grossas. Os pés pareciam tão exagerados quanto as mãos. Bly tinha a estrutura perfeita para um homem daquele porte. Não havia um só grama de gordura sobrando em seu corpo. Nick se apaixonara por ele desde que o pai o trouxera para uma visita. Anos atrás. Mas, como na ocasião estava apenas com 17 anos, não havia nenhum homem em sua vida. Aquele lhe colorir aos sonhos e lhe trouxera anseios que ela sequer sabia definir. Obrigada agradeceu Nick em tom suave. Não conseguiria impedi-lo acrescentou com a respiração ofegante. Bly franziu a testa. Você tem asma. Certo. Nick anuiu. E estou me recuperando de uma pneumonia. Disse ela. Com um sorriso. Obrigada. Senhor. Coleman. Um sorriso gentil curvou os lábios de Bly. E o semblante feroz se desfez. Chame-me de Bly. Corrigiu ele. É bom revê-lo acrescentou. Bem, seria melhor em outras circunstâncias apressou-se a dizer. Enquanto avarria com o olhar, Nick conseguiu soltar uma risada fraca. Eu, também, fico feliz que estivesse aqui quando cheguei. Ela ainda segurava o vestido rasgado. Ele a machucou? Perguntou Bly com voz suave. Acho que não. Vamos ver. Ele assentou no sofá e escorregou as mãos longas sobre o tecido rasgado. Nada disso repreendeu Bly ao interpretar o rubor de citação que lhe corava o rosto como timidez. Sou muito velho para me aproveitar de uma menina de sua idade. Além disso, estou noivo. Oh, a história da minha vida. Disse Nick a si mesma. O único homem por quem me interessei me considera uma criança. E iria se casar. Ela sentiu como se o coração se partisse ao meio. Mas conseguiu disfarçar e relaxou as mãos que seguravam o tecido rasgado. Desculpe. Tive uma noite péssima. Percebi. Bly afastou o tecido. Revelando sutiã pequeno de renda. Mas não era a peça delicada que lhe atraiu olhar e sim as manchas vermelhas sobre a pele viciosa dos seios pequenos. Acima do bojo. Nick possui um belo par de seios. Empinados e firmes. Afastando as sensações que não deveria estar experimentando. Principalmente agora, ele se concentrou nos hematomas que cobriam os ombros delicados com expressão desgostosa. Gostaria de tê-lo socado com mais força. disse em um tom frio e cortante. Ele ficou tão chocado quando você apareceu. Relembrou-me que, com uma risada que lembrava um repique de pequenos sinos. Harvey é o astro do time de futebol da faculdade. disse ela, com expressão contrariada. Meu Deus! Como sou idiota! Nem percebi que ele se sente no direito de tomar a força a tudo que deseja na vida. Infelizmente, alguns homens pensam dessa forma. Vire-se, querida! Ele agirou para lhe examinar as costas. Onde encontrou mais algumas manchas vermelhas. Está muito feio! Perguntou Nicky. Blair inspirou fundo e agirou outra vez até que ficasse de frente para ele. Os olhos negros faiscando perigosos. Acho que é melhor levá-la ao hospital e depois reportar ao xerife. Esses ferimentos são a Cinty. Seria a minha palavra contra a dele. Retrucou ela. Em tom calmo. Procurando-lhe os olhos enormes. Eu presenciei quase tudo. Argumentou Blair. Sim. Mas não estava conosco no carro. Harvey pode alegar que eu prometi fazer o que ele quisesse e depois mudei de ideia. Blair soltou um xingamento baixo. Não me agrada deixar que ele saia em colume depois do que fez. Ele terá muito trabalho para explicar todos aqueles hematomas. Retrucou Nicky com um arrobo de humor. E quando eu voltar para a faculdade. Afirmarei para todo mundo que sei quem o deixou naquele estado. Acrescentou com uma risada breve. Blair também riu. Ele virará uma lenda viva. Sim. Pode ter certeza. Prometeu ela. Antes de inclinar a cabeça para o lado e o fitar com olhar curioso. Não parece um homem acostumado a brigar. Disse ela. Blair deu de ombros e sorriu. Meu pai. Nicky achou estranho a forma como ele hesitou. Antes de dizer a palavra. Fundou uma empresa petrolífera. A transformou em uma corporação multinacional e me preparou para administrá-la. Mas. Para me tornar um gestor. Decidiu fazer com que eu começasse da base. Portanto. Entrei para a empresa como plataformista. Auxiliando na perfuração. Em plataformas de petróleo. Ele pressionou os lábios em uma linha fina. O filho do patrão não era muito bem visto. A maioria dos homens achava que eu seria um fracote. Acho que não tardaram a reconhecer que estavam errados. Retroconic. Sorrindo. De fato. Não concordou ele. Ficará com hematomas. Sinto muito mesmo. Teria sido pior se não estivesse aqui. Respondeu ela. Percebendo o perigo que enfrentara estremecendo. Tive outros. Encontros às cegas durante o colegial. Mas nunca nem um tentou. Um soluço lhe escapou da garganta. Desculpe. Disse ela. Exitante. Blair ergueu nos braços fortes. Sentou-se em uma poltrona e acomodou no colo. Chore. Não tenho medo de lágrimas. Sussurrou ele. Roçando os lábios sobre o cabelo platinado e mácio. Nick deixou escapar um gemido da garganta. Consolo era algo raro em sua vida. O pai nunca fora um homem afeito a carinhos. Amava. Mas nunca lhe beijara os ferimentos ou a confortara. Assim como Blair. Era um empresário do ramo do petróleo. E também trabalhara em plataformas quando jovem. A mãe de Nick morrera quando ela cursava o ensino fundamental. Portanto. Na maior parte de sua vida. Fora apenas ela e o pai. Ali. Naquela imensa fazenda de gado que lhe herdara a do pai. Ela estava com 19 anos. Quase 20 e aquela era a primeira vez que alguém lhe oferecia um ombro amigo. Bem. Exceto por Edna Anis. A empregada. Pressionando o rosto ao peito largo e musculoso. Nick lamentou perdê-lo. Blair iria se casar. Ela sempre acalentara o sonho idiota de que um dia cresceria o suficiente para que o amigo do pai anotasse. Um sonho impossível que se transformara em cinzas naquela noite. Ao menos. Pensou Nick. Ele a salvara daquele brutamonte agressivo. Pobrezinha. Murmurou ele contra a testa de Nick. Sinto muito. Não sabia que os homens podiam ser assim. Confessou ela com voz embargada. Não costumo sair com rapazes. Gosto de viver ao modo antigo. Teria me adaptado muito bem na era vitoriana. Não. Consigo me identificar com estes tempos modernos. Nem eu confessou Blair. Erguendo a cabeça e lhe procurando o olhar. Ainda é. Virgem. Nick anuiu. Estranho. Mas não se sentia envergonhada em ter aquela conversa com ele. Era como se o conhecesse há uma eternidade. Bem. De fato. O conheci havia alguns anos. Mesmo que a distância. Papai me levava a missa todos os domingos. Até eu ir para a faculdade. Confessou ela. Algumas meninas. Que estudam comigo. Dizem que sou uma tola por pensar que existe homens que desejam se casar com uma mulher inocente. Dizem que preciso ser experiente para atraí-los. Ela ofitou com a mesma expressão de um passarinho curioso. Isso é verdade? Blair e afastou uma mecha de cabelo úmido do rosto. Aquela jovem parecia um ser de outro mundo. Partes inconvenientes de seu corpo pulsavam com aquela reação. Nick era uma criança comparada a ele. Mesmo que estivesse cursando a faculdade. Acho que a inocência é algo raro. Belo respondeu ele após um minuto. E seu marido será um homem de sorte. Um sorriso tímido curvou a boca de Nick. Obrigada respondeu ela. Comprimindo os lábios em seguida. Quer me perguntar alguma coisa? Questionou ele. Vá em frente. Sua esposa será uma mulher de sorte? Perguntou Nick. Ousada. Uma risada escapou da garganta de Blair. Não. Posso lhe garantir que não. Ele procurou os olhos cinza claro e brilhantes. Você não é fácil. Sabia? Nick uniu os braços atrás do pescoço largo. Sei. E com um sorriso. Acrescentou. Como ela é? Quero dizer, sua noiva. Ela tem o cabelo preto. Olhos azuis. É bonita. Sofisticada e do ramo das artes. Resumiu ele. E você a ama muito. Blair retribuiu o sorriso. É a primeira mulher que pedi em casamento. Estive muito ocupado. Ganhando dinheiro. Para me dedicar a vida pessoal. Bem. Ao menos algo permanente. Ela é uma boa pessoa. Blair franziu a testa. Que pergunta. Quero saber se ela cuidará de você quando ficar doente. Se ficará em casa tomando conta dos seus filhos. Quando estiver perguntou Nick. Por que? Já que não podia tê-lo. Desejava que ele fosse feliz. Acima de tudo. As perguntas o deixaram incomodado. Elise não suportava a doença. Evitava-a como uma praga. E já lhe dissera que. Se concordasse em ter filhos. Teria de ser recompensado. E que só os teria em um futuro distante. Por que não pensara sobre isso antes? Na verdade. Estivera tão ocupado. Que acabara ficando noivo. Sem levar em conta a compatibilidade ou os filhos. Estava tão atraído por Elise. Que faria qualquer coisa para tê-la. Incluindo se casar. Ela o mantinha sempre em ponto de bala. Sempre recuando na hora H. Você quer ter filhos? Perguntou Nick. Blair afastou uma mecha do cabelo loiro platinado. Para trás da orelha delicada. Sim respondeu. Embora parecesse perturbado. Disse algo inconveniente. Perguntou ela. Quando viu franzir a testa. Não. Claro que não. Respondeu ele com um sorriso frouxo. Nunca parei para pensar nessas coisas. Mas tenho certeza de que ela tomará conta de mim. Quando eu ficar doente. Isso é bom. Nick ergueu o olhar para fitá-lo. Com um sorriso. Acho que será um ótimo marido. Os olhos negros rumaram para o tecido rasgado do vestido de Nick. Pobre criatura. Disse em tom suave. Sinto muito que tenha tido uma noite tão ruim. Terminou melhor do que começou. Retrucou ela. A porta da frente se abriu e todjaston. O pai de Nick entrou. Mas no mesmo instante. Estacou. Surpreso. Ao ver a filha sentada no colo de Blair. Com o vestido rasgado. E ela aparecia. Minha amiga Laura marcou um encontro às cegas com Harvey. O terrível disse ela ao pai. Sem sair do colo de Blair. Ele me arrastou aqui para dentro. Quando me recusei a ir para o apartamento dele. Se o senhor. Coleman não estivesse aqui para impedi-lo. Ele teria. Nick se calou. Engolindo em seco. Mandarei meus advogados entrarem em contato com os pais desse rapaz. Disse Thornton ameaçador. Ofereci-me para levá-la ao hospital e telefonar para o xerife. Mas ela se recusou. Minha pobre menina disse Todd. Com expressão consternada. Sinto muito. Deveria estar em casa. Mas aquele maldito corte no orçamento me arrastou para uma reunião de emergência. Sei como é. Concordou Blair. Baixando. Em seguida. O olhar a menina sentada em seu colo. Está melhor agora. Perguntou com voz suave e um sorriso terno. Bem melhor. Obrigada por tudo que fez. Acrescentou Nick. Enquanto ser guia relutante. Foi bom me sentir protegida. Blair soltou uma risada baixa. Gostei de saber que não esqueci como esmurrar um homem. Você o surrou. Fez muito bem. Disse Todd. Conciso. Vou subir. Anunciou ela com voz cansada. Estou exausta. Não deveria ter voltado às aulas tão cedo. Disse o pai. Não podia perder os exames finais. Protestou ela. Fiz o último hoje. Pouco antes de Laura me arranjar esse jantar de comemoração com Harvey. E com um suspiro exasperado. Acrescentou. E que comemoração. Quando se formar. Elise e eu a levaremos para um jantar com champanhe. Lá gosta prometeu Blair. Nick forçou um sorriso e tentou fingir que seu coração não estava se partindo. Isso só acontecerá daqui a um ano ou dois. Mas obrigada de qualquer forma. Seria ótimo. Elise. Minha noiva esclareceu Blair com uma risada abafada. Vamos nos casar dentro de dois meses. Em Paris. Faço questão de lhes enviar um convite. Duvido que possamos ir. Mas lhe enviarem um presente. Disse Todd com um sorriso. Algo de bom gosto. Prometo. Boa noite. Disse Nick. Os dois lhe desejaram uma boa noite. Maldito canalha resmungou Blair quando ele e Todd tomavam alguns tragos de cunhaque. Eu o fiz dobrar de joelhos e pedir desculpas. Mas ela ficou muito abalada. Não tenho sido um bom. O pai confessou o homem mais velho. Nick tem ficado muito sozinha. Talvez mais do que deveria. Quantos anos ela tem? Blair quis saber. Tem 19. Em breve. Fará 20 anos. Lembro-me dos meus 19 anos. Blair soltou uma risada baixa. Afastando da mente desejo que sentira quando Nick estava em seus braços. Ela era muito mais jovem que ele. Além disso. Estava quase casado. Lá na idade média. Ela é uma boa menina. Fez um excelente trabalho como pai. Obrigado. E agradeço-lhe por tê-la salvado das garras do herói do futebol. Blair deu de ombros. Para que serviam os amigos? Perguntou. Com um piscar de olhos. Um ano depois. Blair retornou ao rancho para passar alguns dias na fazenda. Todo encontrará em algumas ocasiões sociais. Mas ele não retornará à fazenda desde a noite em que Nick passara por aquela péssima experiência. Blair e Elisei estavam tendo problemas sérios. Embora macambuzio. Ele não quis conversar sobre o assunto com Todd. Mas o fez com Nick. Era época de Natal. E a árvore estava deslumbrante. Apesar da crise de asma que durara alguns dias. Nick conseguira cuidar de toda a decoração. Sozinha. A árvore tinha quase 3 metros de altura e estava enfeitada com fios de contas vermelhas e laços de veludo da mesma cor. Com todos os tipos de ornamentos natalinos imagináveis. Principalmente os mecânicos. Havia trens que corriam. Dançarinos que rodopiavam e naves espaciais que produziam sons barulhentos. Um esplendor. Nunca tive uma árvore de Natal. Blair se viu obrigado a confessar. Mas estou tentado. Depois de ver essa. Nick soltou uma risada suave. Deveria pedir a Elise para decorar uma para você. A expressão de Blair se fechou. Ela não gosta muito dessas ocasiões. Nick inclinou a cabeça para o lado e o fitou com olhos afetuosos. Que não conseguiam disfarçar a curiosidade. E você também não? Blair deu de ombros. Gosto de Natal. Era o feriado favorito de minha mãe. Ela sempre comprava os enfeites. Ainda os tenho guardados. Você parece triste. Disse ela. Ela morreu há pouco mais de um ano. Fiquei meio solitário. Não tem irmãos. Blair negou com a cabeça. Meu pai morreu há 10 anos. Mais uma vez. Aquela estranha hesitação. Éramos apenas minha mãe e eu. Agora é Elise e você retrucou ela. Baixando o olhar. Portanto, ainda tem uma família. Sim. Blair não parecia muito animado e a fez imaginar por que. Ele parecia tão feliz na última vez em que se viram. Conversando sobre o casamento iminente. Desfiando as qualidades da noiva. Agora se mostrava macambuzio. Tristonho. Dizem que certos casamentos são difíceis no começo. Mas depois são muito felizes. Disse ela sem pensar. Blair baixou o olhar para fitá-la. Com os olhos faiscando. E mesmo. Tudo bem. Não sou nenhuma sumidade no assunto. Deve-se lembrar da minha primeira e última tentativa nesse sentido. A Crisentoni que com uma risada. Não me diga que não saiu com mais ninguém. Desde aquele episódio o desagradável retrucou Blair. Surpreso. As feições de no que se contraíram em uma expressão de desagrado. Bem. Fiquei meio temerosa de tentar outra vez. Confessou. Não sabia se você estaria por perto para me salvar quando o rapaz me trouxesse para casa. Acrescentou com um sorriso. Não podia confessar que não havia nenhum homem no mundo que se comparasse a ele. Em sua mente e coração. Blair enfiou as mãos nos bolsos da calça. E o que foi feito do astro do futebol? Ele voltou para o leste logo depois que os advogados do meu pai tiveram uma conversa com o pai dele. Ele explicou ela. Estranho. Não acha. Muito. Se ele tentar fazer isso outra vez. Espero que o pai da garota pertença à máfia e que ele seja encontrado flutuando em algum rio. Dentro de um tambor de petróleo. Disse ela em tom de voz firme. Blair soltou uma risada baixa. Que menina má. Tem razão. Não foi algo elegante de se dizer. Pode colocar isto na árvore para mim? Não consigo alcançar. Ela indicou um ponto na árvore. Onde queria pendurar o último laço. Sim, consegue e retrucou Blair. Segurando-a pela cintura e erguendo com uma facilidade impressionante até o galho indicado. Nick era tão leve. Tinha a impressão de estar erguendo. Uma pena. A sensação de tocá-la e a fragrância inebriante o perturbaram. Nick soltou uma risada. Você é muito forte e comentou. Quando ele a pousou de volta no chão. Blair tratou de se afastar rapidamente. É o resultado das lutas constantes com meu conselho executivo. Retrucou ele. Nick se afastou alguns passos. Observando a árvore. Acha que está razoável? Está linda. Blair franziu a testa. Você e seu pai não tem outros parentes? Na verdade, não. Ele tem uma tia que vive no exterior. Não tem irmãos. Minha mãe tinha um irmão. Mas ele morreu quando eu estava no ensino fundamental. Ela ergueu o olhar para fitá-lo. Elise não quis acompanhá-lo. Adoraria conhecê-la. Tenho certeza de que meu pai também ficaria encantado. Aquela era uma mentira deslavada. Não queria conhecer a esposa de Blair. Enquanto pudesse evitar. Ela está na Europa com alguns amigos. Explicou ele. Oh! Nick se viu sem palavras. Portanto voltou a se dedicar à decoração. Mas notara que a voz de Blair soara chiada. Você está bem? Blair inspirou fundo. Estou sentindo o peito um pouco apertado. Acho que deve ser alguma alergia. Costumo tê-las nesta época do ano. Eu, também confessou Nick. Mas, no meu caso, costuma levar à pneumonia. Comecei a ter as crises no início da adolescência. E, desde então, se repetem. É tão injusto. Nem ao menos fumo. Eu também não retruco Blair. Mas as pessoas com quem convivo fumam. Vim direto da Arábia Saudita. Estava tossindo antes de entrar no avião. Acho que deve ser apenas uma alergia. Nick anuiu. Porém, a voz de Blair soava igual a dela quando estava com infecção pulmonar. Os homens sempre hesitavam em admitir que estavam doentes. Talvez achassem que era sinal de fraqueza. Na manhã seguinte, Blair não apareceu para o café da manhã. Preocupada, Nick pediu para o pai ver como estava o hóspede. Não sabia se ele dormia de pijama e não queria pegá-lo desprevenido. O pai retornou após um minuto, parecendo preocupado. Acho melhor chamarmos o doutor Frey para examiná-lo. Blair está com febre e concheado quando respira. Talvez seja bronquite ou algo mais grave. Não era necessário perguntar como o pai sabia. Ele a assistia durante as repetidas pneumonia e nunca confundiria os sintomas. Boa ideia, concordou ela. O doutor Frey Morris examinou Blair e prescreveu um potente xarope para tosse. Além de antibióticos. Se ele não apresentar melhoras dentro de três dias, me telefone. O médico recomendou a todos. Assim o farei. E você se mantenha longe do quarto de Blair até que o antibiótico faça efeito. Disse Frey a Nicky. A última coisa que precisa é de mais uma pneumonia. Talvez não seja contagioso. Protestou ela. Mas talvez seja. Faça isso por mim. Nicky conseguiu conjurar um sorriso frouxo. Está bem. Boa menina. Estarei no consultório até tarde se precisarem de mim. Disse Frey a todos. Enquanto trocava um aperto de mão. Está bem. Obrigado. De nada. Nicky insistiu para que o pai telefonasse para Elise. Disse que Blair estava doente e que precisava dela. Embora relutante. Todd insistiu com o amigo até conseguir o número de telefone de Elise e fez a ligação. Nicky não ouviu o que foi dito. Mas Todd saiu do escritório com expressão furiosa. Ela virá. O pai deixou escapar um som rude da garganta. Ela disse que é para isso que servem os médicos. Para curar as pessoas. Que não gosta de doenças e que não se exporá ao que ele tiver. Além disso. Irá com uma amiga em um baile em Viena. Amanhã à noite. Nicky se sentiu nauseada. Com que tipo de mulher Blair se casara? Afinal. Esse não é um problema se lembrou o pai. Blair foi tão gentil comigo quando Harvey Meta corretrucou ela. Pensei que ele havia encontrado uma boa mulher que quisesse lhe dar filhos e cuidar dele. Não há a menor possibilidade daquela mulher ter filhos resfolegou Todd. Isso atrapalharia a sua vida social. Nicky deixou escapar um suspiro. Bem. Eu cuidarei dele. Eu e a senhora. Anas faremos isso. Até que não haja mais perigo de contágio contraposo pai. Não arriscarei sua saúde. E não adianta insistir. Com um sorriso ali curvar os lábios. Nicky abraçou o pai. Está bem. Essa é a minha menina. Todd beijou o topo da cabeça. Pobre homem. Se já está assim com apenas um ano de casamento. Ele deixou a frase morrer. Talvez as coisas melhorem. Respondeu ela. Embora não acreditasse no que dizia. Sim. Talvez. Que tal pedirmos a senhora. Anas para nos preparar algo para comer? Farei isso. Edna Anas trabalhava na casa dos Ashton há mais de 12 anos. Nicky adorava e a considerava quase como uma mãe. Em suas crises de asma. Era empregada quem cuidava dela. Mesmo quando o Todd já estava em casa. Ele era um homem gentil. Mas não sabia o que fazer em caso de doenças. Não que não se preocupasse com a filha. Muito pelo contrário. Então. Ela não virá? Perguntou Edna Aniki. Referindo-se à esposa do hóspede. Não. Preferiu ir a um baile em Viena. Respondeu ela. Com um olhar sugestivo. Edna fez uma careta. O senhor. Coleman é um bom homem. Disse ela. Separando as panelas para fazer o almoço. Detesto vê-lo casado com alguém como essa mulher. Talvez esteja interessada no dinheiro. Dele. Mas deveria saber que é preciso cuidar de um para ter o outro. Blair disse que ela é linda. A beleza não é tão importante quanto a bondade. Retrucou Edna. É o que eu penso. Também. É uma pena que não seja mais velha. Minha menina disse Edna com um suspiro. Por quê? Perguntou Aniki com um sorriso. Às vezes. Edna se esqueceu quanto aquela jovem era inocente. Nada apressou-se em dizer. Estava falando sozinha. Que tal picar algumas cebolas para mim? Enquanto começo o preparo do guisado. Claro. Blair não estava se recuperando bem. Aniki conseguiu entrar no quarto de hóspedes. No dia seguinte, quando o pai saiu para falar com o capataz da fazenda e Edna estava fazendo compras. O peito largo e musculoso se encontrava nu. Embora as cobertas estivessem puxadas até a altura do diafragma. Ele possui um peito deslumbrante. Pensou ela com anseio incontido. Largo e coberto de pelos crespos. Musculos e másculo. Blair abriu os olhos vermelhos e febris para afitá-la. Quando ela lhe tocou a testa. Não deveria estar aqui. Disse ele em tom suave. Pode ser contagioso. Não estou preocupada. Bem, não comigo. Deveria estar melhor. Quando um antibiótico começa a fazer efeito. Dá para sentir a diferença. Blair tossiu e fez uma careta de dor. Ele me prescreveu penicilina. Costuma dar resultado. Acho que não desta vez. Vou telefonar para o médico agora mesmo. Nick se retirou e telefonou para o doutor. Fred. Que se mostrou descontente com o fato de ela estar cuidando de Blair. Ouça. Se você pegar essa bactéria de novo. Poderá ter pleurisia. Disse ele. Ora. Doutor. Fred retrucou ela em tom suave e divertido. O senhor sabe que acabei de fazer um ciclo de antibióticos. Não pegarei nada. Além do mais. Não há ninguém para cuidar dele. Edna está ocupada com as refeições. E papai está fechando um negócio. Não que lhe seja do tipo cuidadora. Acrescentou com uma risada. O médico deixou escapar um suspiro do outro lado da linha. Entendo. Coleman não é casado. Onde está a esposa dele? Telefonou para ela. Há um baile em algum lugar da Europa. Onde ela tem de dançar. Respondeu ela. Sem conseguir disfarçar a raiva no tom de voz. Entendo. Respondeu o médico. Sem esboçar nenhuma emoção. Bem. Vou prescrever algo mais potente. E um xarope de tosse mais eficaz. Também. Tente lhe dar bastante líquido. E não quero ver você aqui em meu consultório com o mesmo problema. Tomarei cuidado. Doutor prometeu Nicky. Antes de agradecer e desligar. M.A. Estarde. Ela enviou um dos empregados da fazenda à cidade para comprar os novos medicamentos que ela convencer o farmacêutico. Um jovem cabeludo. Amigo dos tempos do colégio. A enviar com a máxima urgência. Blay resmungou quando a viu entrar com mais remédios. Acabará contraindo esta maldita doença. A reclamou ele. Fique calado e engula esta linda pílula. Interrompeu Nicky. Entregando-lhe um copo de suco de laranja com gelo picado. Blay franziu a testa. Como soube que gosto desse suco. Nicky soltou uma risada. Não sabia. Mas agora sei. Vamos. Tomie a pílula. Insistiu ela até que Blay abrisse a boca. Em seguida. Colocou enorme dragé sobre sua língua. Déspota resmungou ele naquele tom de voz grave. Nicky se limitou a sorrir. Enquanto observava engolir a pílula com suco e fazer uma cara. Careta. Deus. Isso é muito ácido. Desculpe. Vou lhe trazer algo mais suave. Talvez uma dessas bebidas isotônicas. Não. Prefiro suco. Gostaria de pastilhas para a garganta. Concluiu ela. Enfiando a mão na sacola dos medicamentos. Que sorte eu ter pedido a Tex para trazer algumas. E também pode tomar o xarope para a tosse. Ela retirou uma colher do bolso e serviu uma dose do xarope potente que o médico prescrevera. Blayr engoliu o xarope com os olhos brilhando. Divertidos e afetuosos. Ao encontrar os dela. Seu pai ficará furioso. Se a surpreender aqui dentro. Nicky fez uma careta. Edna me perguntou mais cedo se você gostaria de algo leve para o jantar. Talvez uma omelete. Ela faz com ervas frescas. Blayr hesitou. Não estou com muito apetite disse ele. Sem querer ferir os sentimentos de Edna. Detestava ovos. Gosto de ovos. Temos ovos frescos na maior parte do ano. Quando nossas galinhas não estão na muda das penas. Ela fez uma pausa. Estreitando o olhar. Enquanto observava o belo rosto largo de feições leoninas. Você. Não gosta de ovos. Mas não quer incomodar ninguém. Disparou. Que tal uma canja? Blayr soltou uma risada. Droga. Como descobriu. Não sei. Respondeu Nicky com sinceridade. Eu prefiro a canja. Se não for muito trabalhoso. Confessou ele. Detesto ovos. Um sorriso curvou os lábios de Nicky. Direi a Edna. Blayr lhe estudou o rosto com os olhos estreitados. Quando recomeçarão suas aulas. Em janeiro retrucou ela. Já decidi o que farei. Como você faz para ir de casa para a faculdade e vice-versa quando chega a neve. Nicky soltou uma risada. Papai incumbiu um dos rapazes de me buscar e levar. Um dos vaqueiros dele cresceu no norte de Montana. Portanto consegue dirigir em qualquer tempo. Seria mais sensato alugar um apartamento para você. Próximo ao campus. Sugeriu ele. Não gosto de morar sozinha. Retrucou Nicky. Blayr esticou o braço e entrelaçou os dedos delicados nos dele. Nem todos os homens são animalescos. Nicky deu de ombros. Suponho que não. Mas não consigo deixar de imaginar o que teria acontecido se você não estivesse aqui naquela noite. O semblante de Blayr se tornou tenso. Assim como toda sua postura. Nicky era uma jovem frágil. Como uma orquídea de estufa. Incomodava o fato de ela estar ali. Arriscando a própria saúde para ficar com ele. Enquanto Elise se divertia a valer na Europa e nem ao menos lhe dava um telefonema. O que dizer voltar para cuidar dele. Blayr nunca dissera a Nicky o verdadeiro motivo que o levará a se casar com Elise. Tivera mais a ver com a aparência da esposa do que o tipo de pessoa que ela era. Elise se parecia muito com a mãe que ele tanto amava e que havia perdido. Ela o abordara em uma festa durante o período que Blayr ainda estava de luto e o fizera se apaixonar à primeira vista. Apesar da aparência física. A esposa não possuía a compaixão e a alma bondosa de sua mãe. Era estranho. Mas Nicky tinha muito mais da essência da mãe de Blayr do que Elise. Embora a compreensão fosse muito diferente. Não estaria exagerando em dizer que a esposa tinha a mesma compaixão de um tubarão faminto. Está muito calado comentou ela. Blayr lhe dirigiu um sorriso gentil. Você é uma boa menina. Retrucou ele com voz suave. Estou com quase 20 anos protestou Nicky. Querida tenho quase 37 anos. Rebateu ele com a voz grave e repleta de ternura. E mesmo ela o estudava com aqueles olhos cinza claros suaves e surpresos que, no momento, adotavam uma tonalidade prateada contra o reflexo da luz do abajur. Um sorriso lhe curvou os lábios mácios. Não aparenta. Não tem nem cabelo grisalho. Não me diga. Prosseguiu ela em tom debochado que os colorei. Blayr não conseguiu conter uma risada. Que logo se transformou em tosse. Oh, Deus, desculpe. Nicky se apressou em dizer, com as feições contraídas em uma expressão compassiva. Não deveria ter aberto a boca. Blayr recuperou o fôlego. Você é como um sopro de primavera, disse ele. Não, eu não pinto os cabelos, acrescentou. Meu pai era grego e ainda tinha cabelo preto quando faleceu, na casa dos 60 anos. Ele não esclareceu que seu verdadeiro pai era grego. Não se importava com a nacionalidade do padrasto. O homem que o criou. Lembro-me que meu avô, que diabos está fazendo aqui? Rosnouto de quando entrou no quarto e se deparou com Nicky sentada na cama. Ao lado de Blayr. Oh, droga. Fui pega em flagrante. Resmungou ela. Capítulo 2 Juro que tentei convencê-la a não entrar aqui, disse Blayr ao amigo. Com semblante tristonho. Mas ela não obedeceu. Telefonei para o doutor. Fred disse Nicky ao pai. Blayr não estava apresentando melhoras. No segundo dia de antibióticos. Costumo recuperar toda a minha energia. O doutor Frey prescreveu novos medicamentos. E eu pedi a Tex que fosse buscá-los na cidade. Terá uma recaída disso pai em tom sério. Não terei. Acabei de fazer um ciclo de antibióticos. E não estou beijando algo parecido. Acrescentou ela. Indignada. Estou. Apenas lhe administrando a medicação. Bem. E o fazendo beber suco de laranja. Explicou com um sorriso. Blayr ergueu o olhar para fitá-la. E foi invadido pelo desejo repentino de envolvê-la nos braços. E testar para ver se aqueles lábios eram tão mácios e doces quanto aparentavam. O pensamento o deixou tão chocado que o fez soltar a mão de Nicky. Devia estar perdendo o juízo. Bem. Estava doente. Se é que isso servia de desculpa. Sinto muito por fazê-la perder tempo com um doente nos feriados de Natal. Começou ele. Mas Thor interrompeu com uma risada baixa. Nicky adoece em quase todos os natais. Retrucou ele. Estamos acostumados. Blayr franziu a testa. Nos natais? Sim. Respondeu o amigo com um suspiro resignado. No ano passado. Nos certificamos. De que Nicky não se aproximasse de ninguém que estivesse gripado e. Mesmo assim. Ela pegou uma pneumonia. Os olhos negros de Blayr se estreitaram. Vocês colocaram um pinheiro natural lá embaixo. Na sala. Sim. Sempre fazemos isso. Retrucou Nicky. Sorrindo. Amo árvores naturais. Ela vem com um torrão. Portanto podemos plantá-la. Depois. Muitas pessoas são alérgicas a árvores naturais. Nicky e o pai se entreolharam. Confusos. Usávamos árvores artificiais até 3 anos atrás. Informou Todd. Mas você quis uma árvore natural. Como viu na casa de uma de suas amigas. Comecei a ficar doente no natal exatamente há 3 anos. Nunca liguei minhas crises a árvore natural. Pedirei a Tex que a leve lá para fora. Decidi o Todd. Compraremos uma artificial. Na loja de ferragens da cidade. E você pode decorá-la como quiser. Nicky soltou uma risada. Acho que terei de fazer isso. E relanceando o olhar a Blayr. Foi muito astuto em captar o que eu e meu pai deixamos passar despercebido. Bom para mim. Brincou ele. Vou falar com Edna sobre aquela sopa. Disse Nicky. Enquanto pousava o frasco do xarope para tosse no criado mudo e erguia o colher. Quer mais um pouco da suco? Blayr fez que não com a cabeça. Estou satisfeito. Obrigado. Nicky sorriu e deixou os dois conversando a sós. Não consegui impedi-la. Começou Blayr em tom suave. Nicky é obstinada quando toma uma decisão. Não a encorajei a entrar aqui. Eu sei. Todd o tranquilizou. Deixando-se afundar em uma cadeira ao lado da cama. Marta. A mãe dela. Era idêntica. Disse ele. Adorava ajudar os enfermos. Nicky se preocupa com todos. Sim. Todd estreitou o olhar. Telefonei para Elise. O semblante de Blayr se fechou. Ela detesta lidar com doentes. Todd nada respondeu. Mas a expressão do rosto disse tudo. Blayr se limitou a dar de ombros. Ela o faz se lembrar de Bernice. Certo. Perguntou Todd. Porque os dois eram amigos de longa data. Fora ele ter sido chamado quando Blayr quase enlouquecera. Após o acidente que deixara a mãe paralítica e. Pouco tempo depois. Lhe causara a morte. A expressão de Blayr se fechou. Sim. Todd não sabia o que dizer. Sinto muito. Eu. Também. Mas tentarei fazer o casamento dar certo. Acrescentou. Nenhuma mulher é perfeita. No dia seguinte. Blayr estava se sentindo bem melhor. Sentou-se na cama para comer a refeição que Edna lhe serviu em uma bandeja e estava sorrindo quando Nick enfiou a cabeça pela abertura da porta para saber como ele estava passando. Não morrerei tão cedo. Garantiu Blayr com um sorriso que ela retribuiu. Muito bem. Fico feliz em vê-lo melhor. Não precisarei mais perturbar o doutor. Fred. Você está se sentindo bem? Blayr quis saber. Nick anuiu. Acho que não pegarei sua infecção. Não estou nem com dor de garganta. Vou torcer para que não pegue. Disse ele. Não quero ser o responsável por colocá-la de molho na cama de novo. Obrigada. Mas estou bem. Quer mais um pouco da suco. Por favor. Volto já. Durante a convalescência de Blayr, Nick se revelou uma companhia constante. Certa vez. Trouxe-lhe o tablet e lhe apresentou um romance gráfico da série Alien vs Predador. Que ambos adoraram. Isso é legal. Disse ele. Soltando uma risada abafada. Pode-se levar romances gráficos para todos os lugares. Sem precisar de uma mala para carregá-los. Foi o que pensei. Tenho a coleção de Calvin e Obesai também. É um dos meus favoritos. Blayr Anuil. São meus. Também. Obrigado. De nada. Ela se ergueu. Tenho de ajudar Edne e as duas cozinheiras temporárias com os pães. É necessário fazer uma grande fornada para o jantar de Natal. Mas será apenas na quinta-feira? Lembrou ele. Sim. E hoje é terça-feira. Começamos assá-los hoje para depois recheá-los. Ainda temos de cozinhar os miúdos das aves para o molho. Além de fazer as tortas e os bolos. Isso leva tempo. Colocamos uma mesa enorme. Toda ornamentada. Na sala de jantar. E convidamos os vaqueiros e as esposas. Divididos em turnos para cear conosco. Essa é uma tradição que data do tempo do meu avô. Parece divertido. Comentou ele. Nick sorriu. Eles trabalham duro para nós durante o ano inteiro. É o mínimo que podemos fazer. Compramos presentes para eles. Para os filhos e colocamos suba a árvore de Natal. O dia de Natal aqui é bem agitado. Espero que esteja totalmente recuperado para aproveitá-lo conosco. Nunca participei de comemorações natalinas. Nem mesmo quando criança. Perguntou Nick. Surpresa. Meu pai era agnóstico. Disse ele. Detestando a lembrança do padrasto. Não celebrávamos o Natal. Nick hesitou. Sua mãe também não gostava. A expressão de Blair se fechou. Ela lhe obedecia. Era de uma geração diferente da sua. Querida. Ele era antiquado. Minha mãe. Que Deus aguarde. Suportava as esquisitices dele. Mas sentiu a falta do marido quando perdeu. Tem certeza de que você também sentiu. Do meu jeito. Servimos gemada com bebida alcoólica na noite de Natal. Disse ela. Ansiosa por deixar a atmosfera mais leve. Porque a expressão de Blair se tornara sombria. Sou eu quem faço prosseguiu. Percebendo as feições do belo rosto moreno se contraírem em uma careta de nojo. Já sei. Não gosta de ovos. Portanto não deve gostar de gemada. Também. Certo. Certo. Prefiro meu uísque puro a poluí-lo com ovos. Disse ele. Nick forçou um suspiro exasperado. Você é sempre um comensal tão exigente assim. Perguntou ela. Desanimada. Blair soltou uma risada. Os olhos negros faiscando-nos dela. Gosto de tudo que não leve ovo. Mas não esqueça o uísque. Nick suspirou. Enlevada. Blair era um homem lindo. Amava o modo como aqueles olhos negros enrugavam quando ele sorria. Adorava as linhas perfeitas da boca larga. Os ossos malares proeminentes. O cabelo espesso e ondulados que lhe emoldurava o rosto leonino. O peito largo era uma obra de arte. Tinha de se forçar para não deixar olhar-se perder naqueles músculos bem definidos sob uma camada de pelos escuros e encaracolados que se estreitavam formando uma linha escura em direção do cos da calça do pijama de seda. Ao que parecia, Blair não gostava da camisa do pijama. Porque nunca a usava. Os braços eram musculosos. Sem exageros. Uma estrutura corporal capaz de encantar qualquer artista. Por que está tão distraída? Blair refletiu em voz alta. Estava pensando que qualquer artista adoraria pintá-lo. Disparou ela. Sentindo um rubor subir do pescoço para o rosto em tempo recorde. Desculpe. Falei sem pensar. Blair ergueu as sobrancelhas. Senhorita. Ashton resfolegou ele. Não está flertando comigo. Certo, senhor. Coleman. Esse pensamento nunca me passou pela mente. Não alimente fantasias comigo. Disse ele em tom firme. Embora o brilho divertido no olhar o traísse. Sou um homem casado. Nick deixou escapar um suspiro. Sim, graças a Deus. As sobrancelhas escuras de Blair sergo era nenhuma expressão questionadora. Bem, se você não fosse casado, provavelmente seria a minha perdição. Imagine tentar violar um homem doente e acamado. Por estar obcecada pela aparência dele. Sem camisa. Blair soltou uma gargalhada. Saia daqui. Sua menina levada. Os olhos cinza claro também faz caro. Divertidos. Vou para a cozinha. Fazer ótimos quitutes para você comer. Esperarei. Ansioso. Com um sorriso, Nick partiu. Blair a observou. Invadido por emoções conflitantes. Ele tinha uma esposa. Infelizmente, uma que se revelara um desapontamento em todos os sentidos. Elisi era uma mulher fria. Que só exigia. Sem dar nada em troca. Casara-se pensando que ela era a imagem de sua mãe. A esposa se mostrara muito diferente durante o namoro. Mas, no instante em que ele lhe colocara um anel no dedo. Elisi começou a viajar pelo mundo. Gastando cada vez mais dinheiro e levando consigo velhos amigos. De quem custeava as despesas. Nunca ficava em casa. Na verdade, fazia questão de evitar o marido sempre que possível. Mas aquela fora a gota d'água. Ignorá-lo enquanto ele estava doente. Fora doloroso saber que todos e Nick haviam percebido a superficialidade daquele casamento. O importante era que ele não estava com nenhuma doença grave. Bem, talvez tivesse de repensar muitas coisas quando deixasse a casa dos Aston. Certo? O dia de Natal foi tumultuado. Nick, Edna e três outras mulheres se revezavam colocando a comida na mesa para uma interminável sucessão de pessoas que trabalhava para os Aston. A maioria era composta de vaqueiros. Mas alguns executivos da empresa do ramo de petróleo de Thor também estavam presentes. Nick gostava de todos eles. Mas sua preferência pelas crianças saltava os olhos. Ela sonhava em ter filhos um dia. Passava horas nas lojas de departamentos, observando os artigos de bebês. Nick se sentou próxima à árvore de Natal. Rodeada de crianças. Que vibravam com a abertura dos presentes. Uma menina de seis anos de idade ganhou uma boneca Barbie com motivos natalinos e começou a chorar quando abriu o pacote vistoso. Lisa, o que foi, querida? Perguntou Nick, aconchegando ao colo. Papai nunca me comprou uma boneca. Adoro bonecas. Obrigada. Nick sussurrou a menina, beijando-a no rosto e lhe dando um abraço apertado. Deveria dizer a ele que gosta de bonecas. Querida, respondeu Nick, retribuindo o abraço. Eu disse. Mas ele me deu um caminhão amarelo enorme. O que ele te deu? Um caminhão repetiu a criança com um suspiro resignado e adulto. Ele queria ter tido um filho menino. Foi isso que meu pai disse. Nick não conseguiu disfarçar a indignação. Mas se forçou a sorrir para a menina. Acho que meninas são adoráveis. Retrucou ela. Afastando o cabelo escuro do rosto da criança. Eu também concordou o Blair. Ajoelhando-se ao lado delas e sorrindo para a menina. Gostaria de ter uma filha. E mesmo? Está falando sério? Perguntou Lisa. Admirada. Sim. Lisa a sergueu do colo de Nick e abraçou o homem enorme. Você é muito legal. Blair retribuiu o abraço. Surpreso ao perceber o quanto desejava ter um filho. Você também. Princesa disse. Quando a soltou com um sorriso. Vou mostrar a boneca para minha mãe. Disse Lisa. Obrigada. Nick. De nada. A menina saiu correndo na direção da sala de jantar. Onde os adultos terminavam de comer a sobremesa. Pobrezinha Sibilonic. Mesmo que ele pense assim. Não deveria externar esse desejo diante da filha. Lisa é uma criança maravilhosa. Disse ele. Erguendo-se e baixando o olhar para afitá-la. E você? Também. Obrigada. A Shoeu retrucou ela com uma expressão não muito satisfeita. Mas os olhos negros de Blaire refletiam algo que ela nunca vira antes. Quando se fixaram em sua cintura e rumaram para cima. Antes de ele se virar de costas. Será que ainda tem café? O meu está frio. Edna deve ter feito um fresco. Disse ela. Desconcertada com a atitude de Blaire. Porque lhe afitara daquela forma. Pensou. Seguindo com o olhar. Enquanto lhe cruzava a sala de jantar. Assomando sobre todos os outros homens. Lisa lhe sorriu e Blaire lhe embaralhou o cabelo. Blaire desejava ter filhos. Era fácil perceber. Mas. Ao que parecia. Aquela não era a vontade da esposa. Que desperdício. Pensou Nicky. Que. Esposa a ele arranjara. Lamentava por Blaire. Quando estava noivo. Ele lhe dissera que era louco por Elise. Porque aquela mulher não se dera sequer ao trabalho de vir vê-lo quando ele adoecer. Isso não é da minha conta. Disse a si mesma. Determinada. E não era. Mas não a impedia de lamentar por ele. Se Blaire tivesse se casado com ela. Estariam com a casa repleta de crianças. Certamente cuidaria dele. O amaria e o memaria quando estivesse doente. Nicky se repreendeu em silêncio. Ele era um homem casado. Não devia alimentar aqueles sonhos. Nicky havia comprado presentes pela internet para o pai. Edne Blaire. Mas tomara o cuidado de comprar algo impessoal para o amigo do pai. Não queria que Elise interpretasse mal. Escolher um prendedor de gravata. Uma fleur de lisa em ouro maciço. Não entenderá por que escolher aquele artigo. Blaire tinha descendência grega. Até onde ela sabia. E não francesa. Obedecer apenas a um impulso. O pai fora atender ao telefonema de um parceiro de negócios. Que queria lhe desejar Feliz Natal. Deixando Blaire e Nicky a sós na sala de estar. Ao lado da árvore. Ela estava se sentindo uma idiota por ter feito aquela compra. Agora, Blaire estava desembrulhando o presente. E ela trincou os dentes quando viu abrir a tampa da caixa e observar o conteúdo com os olhos negros arregalados de surpresa. Desculpe começou ela. Constrangida. O recibo de venda está na caixa. Se quiser trocar. Os olhos de Blaire encontraram os dela. A expressão do belo rosto faz deixar a frase inacabada. Minha mãe era francesa disse ele em tom suave. Como sabia. Nicky vacilou. Não conseguindo encontrar as palavras. Não sabia. Foi um impulso. Os dedos longos acariciaram o prendedor. Na verdade, tenho um igual a este. Que ela me deu quando me formei na faculdade. Blaire engoliu em seco. Obrigado. De nada. Os olhos negros prenderam os dela. Agora, abra o seu. Nicky se atrapalhou com a caixa pequena que ele havia guardado na mala até aquela manhã. Após desfazer os laços. Ela abriu. Dentro. Encontrava-se o mais lindo broche que ela jamais vira. Era uma orquideia de ouro encravada em um fundo de marfim. A orquideia era cor púrpura com o centro amarelo. Feita de uma metista delicada. Topaz e ouro. Nicky o fitou com os olhos arregalados. É lindo. Um sorriso de afeição genuína curvou os lábios de Blaire. Lembrei de você quando vi esse broche na joalheria. Mentiu ele. Porque havia encomendado a joia em uma joalheria famosa. Exclusivamente para Nicky. Uma pequena orquideia de estufa provocou ele. Um rubor se espalhou pelo rosto. O cor de o pêssego enquanto ela retirava o broche da caixa e o prendia no corpete do vestido preto de veludo que estava usando. Obrigada. Blaire se ergueu e a puxou para perto. Eu é que agradeço. Ele se inclinou na intenção de roçar os lábios aos dela. Mas se forçou a desviar o beijo para a bochecha do rosto sedoso. Feliz Natal. Nicky sentiu aquele abraço desde o topo da cabeça aos dedos do pé. Blaire exalava as fragrâncias de colônia sofisticada e sabonete. A sensação daquele corpo forte e pressionado ao dela fez vibrar por dentro. Encontrava-se agitada com aquela proximidade. Mas, ao mesmo tempo, desconcertada por Blaire ser um homem casado. Com uma risada, ela se afastou. Vou usar todos os domingos. Quando for a missa, prometeu. Sem lhe sustentar o olhar, Blaire limpou a garganta. O contato também o afetara. Usarei o meu nas reuniões de diretoria. Como um amuleto provocou ele em tom gentil. Para afastar os tubarões de negócios mais agressivos. Tenho certeza de que surtirá efeito. Retrucou ela. Com um sorriso, Todd voltou à sala de estar e, de repente, o silêncio tenso foi quebrado. A conversa rumou para a política. Climine que participou. Forçando uma expressão alegre. Mas não conseguia parar de tocar o broche de orquídea que prenderá o vestido. O tempo passou. As visitas de Blaire à fazenda rarearam até quase se extinguirem. Todd disse que o amigo estava se esforçando para fazer seu casamento dar certo. Nick refletiu, em seu íntimo, que seria necessário um milagre para transformar a amante do divertimento. Elise. Em uma dona de casa. Mas forçou-se a não se concentrar na vida de Blaire. Ele estava casado. Ponto final. Nick se obrigou a sair em companhia das amigas com mais frequência. Mas nunca mais em um encontro às cegas. A experiência com Arveia deixara mais traumatizada do que imaginara. O dia da formatura não tardou a chegar. Nick gostou de cursar o ensino superior. A viagem diária entre a faculdade e a casa era cansativa. Principalmente no inverno. Mas, graças a Tex, que tinha facilidade de dirigir na neve, nunca se tornara um empecilho. A média que obtivera foi boa o suficiente para lhe render uma graduação magna com laude. E Nick havia comprado o anel de formatura meses antes. Blaire e eles lhe virão? Perguntou ela ao pai. Quando se separaram dentro do auditório? Pouco antes da cerimônia. Todd pareceu incomodado. Acho que não disse ele. Os dois tiveram um desentendimento sério. Quando acrescentou o mordomo de Blaire, Jameson, me telefonou ontem à noite. Disse-me que ele se trancou no escritório e se recusava a sair de lá. Oh, Deus! Exclamou Nick, preocupada. Ele não tem a chave para entrar. Vou sugerir que ele faça isso para meter o pai. Forçando um sorriso. Vá sua formatura. Esforçou-se muito para conseguir. Um sorriso curvou os lábios de Nick. Sim, é verdade. Agora, tudo que tenho a fazer é decidir se quero seguir para a pós-graduação ou arranjar um emprego. Um emprego. Resfolegou Todd. Como se você precisasse trabalhar. Você é rico, lembrou ela. Não eu. Você também é rico, argumentou o pai. Inclinando-se para lhe depositar um beijo no rosto. Um tanto desconcertado. Todd não era um homem de demonstrar afeto em público. Estou muito orgulhoso de você, querida. Obrigada. Papai, não se esqueça de girar a borla para o lado contrário quando o reitor lhe entregar o diploma. Não esquecerei. A cerimônia foi longa. E o orador, entediante. Quando chegou ao fim, a plateia se encontrava agitada. E Nick só queria sair dali. Foi a terceira a receber o diploma. Após agradecer ao reitor e girar a borla do capelo para o lado contrário. Enquanto deixava o palco. Ela sorriu em seu íntimo. Imaginando a expressão satisfeita do pai. Demorou para que todos os formandos recebessem o diploma. Mas, enfim. A cerimônia terminou. E Nick se encontrava do lado de fora. Em companhia do pai. Parabenizando os colegas de classe e se encaminhando ao estacionamento. Quando entraram no carro, ela percebeu as linhas que vincavam a testa do pai. Uma expressão preocupada. Eu girei a borla. Lembrou ela. Todd deixou escapar um suspiro. Desculpe, querida. Estava pensando em Blahir. O coração de Nick deu um salto dentro do peito. Telefonou para Jameson? Sim. Por fim. Ele admitiu que Blahir não está sóbrio há três dias. Ao que parece. O divórcio é definitivo. Parece que ele descobriu coisas graves a respeito da esposa. Oh, Deus. Nick tentou não se sentir feliz como o fato de Blahir estar livre. Várias vezes. Ele havia deixado claro que a considerava uma criança. Que tipo de coisas? Não posso lhe contar. Querida. É um assunto muito íntimo. Nick deixou escapar um longo suspiro. Deveríamos buscá-lo e trazê-lo para a fazenda. Disse ela. Decidida. Blahir não deveria ficar sozinho. Nesse estado. O pai exibiu um sorriso terno. Sabe que estava pensando a mesma coisa. Telefone para Davi. Diga para ele trazer o jato até aqui. Pode me acompanhar se quiser. Obrigada. Todd eu de ombros. Talvez eu precise de ajuda. Brincou ele. Blahir fica um pouco perigoso quando bebe. Mas jamais machucaria uma mulher. Acrescentou. Nick anuiu. Está bem. Blahir não respondeu ao pedido de Todd para que abrisse a porta. Xingamentos abafados podiam ser ouvidos do outro lado. Assim como sons produzidos por um corpanzil colidindo com a mobília. Deixe-me tentar pedir um Nick em tom suave. Enquanto batia na porta. Blahir chamou ela. Seguiu-se um silêncio. Quebrado por passadas que se aproximavam da porta. Nick. Sua voz grave e pastosa do outro lado. Sim. Sou eu. Blahir destrancou a porta e abriu. Estava com péssima aparência. As feições desfiguradas pelo álcool. O cabelo negro. Desgrenhado. A camisa azul que ele usava se encontrava amarfanhada. Desabotuada e para fora da calça. Também amarrotada. Parecia ter dormido com aquela roupa. Os olhos percorreram o rosto de Nick. Afetuosos. Esticando o braço. Ela lhe tomou a mão nas dela. Venha conosco de sem tom gentil. Vamos. Agora. Está bem. Concordou Blahir sem um único protesto. Já Maison. Que se encontrava em um canto. Fora de vista. Deixou escapar um suspiro de alívio e sorriu para Todd. Estou muito bebado. Confessou Blahir. Tudo bem. Retro com Nick. Ainda lhe segurando a mão. Não deixaremos que você dirija. Uma risada escapou da garganta de Blahir. Engraçadinha. Resmungou ele. Nick sorriu. Enfeitou-se toda para me visitar. Perguntou ele. Alternando o olhar entre ela e Todd. Hoje foi o dia da minha formatura. Explicou Nick. Blahir fez uma careta. Droga. Eu pretendia ir. Juro. Comprei-lhe um presente. Acrescentou. Tateando os bolsos da calça. Oh. Droga. Está na minha mesa. Esperem um minuto. Blahir conseguiu cambalear até a mesa sem cair e ergueu um pequeno embrulho de presente. Mas não pode abri-lo até que eu esteja sóbrio. Disse ele. Entregando o presente a Nick. Oh. Está bem. Então concordou ela. Inclinando cabeça para o lado. Quer ver qual será minha reação a abrir? Acha que desmaiarei de emoção e terá de me amparar? Os olhos negros faiscaram. Quem sabe? É melhor partirmos. Antes que ele mude de ideia disse Thornton brincalhão. Não mudarei garantiu Blahir. Há muita bebida alcoólica disponível. Aqui você só tem conhaque e whisky escocês. Lembrou ele. Mas já mandei Edna esconder todas as garrafas. Já bebi muito. Sim. Bebeu. Venha disse Nick. Puxando pela mão. Blahir a seguiu como um cordeirinho. Sem nem ao menos reclamar do tom autoritário que ela utilizou e sem perceber que todos já me zon sorriam. Divertidos. Que quando retornaram a Catelou e chegaram à fazenda dos Ashton. Nick levou Blahir até o quarto de hóspedes e o sentou na cama. Durmo ordenou ela. É o melhor remédio para você. Não durmo há dias retrucou Blahir. Deixando escapar um suspiro exasperado. Estou muito cansado. Nick acariciou-lhe o cabelo negro e espesso. Você vai superar isso afirmou com uma sabedoria em comum para sua faixa etária. É apenas uma questão de tempo. Está recente. É. Como uma ferida aberta. Tem de sarar para passar a dor. Blahir estava gostando da sensação da mão delicada em seu cabelo. Mais do que deveria. Às vezes. Sinto o peso dos anos. Você se considera velho? Recriminou ela. Temos um vaqueiro chamado Nick que acabou de fazer 70 anos. Agora. Adivinhem o que ele fez ontem. Aprendeu a andar de bicicleta. Blahir aqueou as sobrancelhas. O que está querendo me dizer com isso? Que idade está na mente de cada um? Um sorriso sardônico curvou os belos lábios de Blahir. Minha mente também é velha. Sinto muito que não tenha conseguido ter filhos. Mentiu ela. Sentindo-se culpada por se sentir feliz. Às vezes. Os filhos são a salvação do casamento. E às vezes o condenam ao fim. Rebateu ele. As chances são meio a meio. Elise nunca arriscaria mudar a silhueta para ter um filho. Disse ele em tom frio. Ela mesma disse isso. E com expressão desgostosa. Acrescentou. Tivemos uma briga feia depois do Natal que passei aqui. Fiquei desapontado com a atitude dela. Que preferiu ir uma festa com amigos a sequer telefonar para saber como eu estava. Na verdade. Elise me disse que gostava muito do dinheiro e era uma pena ter de me suportar para consegui-lo. Sinto muito disse ela com compaixão genuína. Não posso imaginar que tipo de mulher se casaria com um homem pelo que ele tem. Jamais faria isso. Mesmo que fosse muito pobre. Blahir fitou os olhos cinza claro. Não concordou ele. Você é do tipo capaz de chafurdar na lama com o marido e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ajudá-lo. Isso é raro. Como aquele broche de orquídea de estufa que lhe dei de Natal. Os lábios macios de Nicky se curvaram em um sorriso. Eu uso o tempo todo. É tão lindo. Como você. Nicky fez uma careta. Não sou linda. Sua essência é respondeu ele. Com sinceridade. Um leve rubor corou o rosto delicado de Nicky. Obrigada. Blahir deixou escapar um suspiro e estremeceu. Oh, Deus. Ele se ergueu da cama de um pulo e quase não conseguiu alcançar o vaso sanitário a tempo de devolver todo o café da manhã e uma boa quantidade de uísque. Quando terminou, o estômago lhe doía. E lá estava Nicky com uma toalha molhada, limpando-lhe o rosto, antes de acompanhá-lo. Até a pia do toalete, onde ele lavou a boca. Em seguida, ela o levou de volta à cama. Blahir não pôde evitar a lembrança da mãe. A doce francesa que tanto se sacrificara por ele, que cuidara dele e o amara. Era doloroso se lembrar da mãe. Pensara que Elise era igual a ela. Mas era aquela jovem. Aquele anjo diante dele que se assemelhava à sua mãe. Obrigado. Blahir conseguiu agradecer com um grasnido rouco. Você ficará bem, garantiu ela. Mas, só para garantir, vou descer agora mesmo e esconder todas as garrafas de bebida. Havia uma cadência alegre na voz de Nicky. Erguendo a toalha molhada que ela lhe pousara sobre os olhos, ele afitou através de um cérebro latejante. Um sorriso curvava os lábios macios e graciosos de Nicky. E ele teve a impressão de ver o sol nascer. Em melhor esconder bem provocou Blahir. Quer algo antes de eu sair? Não, querida. Ficarei bem, querida. Nicky sentiu todo o corpo pulsar quando ouviu aquela palavra. Tentou disfarçar a reação, mas não tinha experiência suficiente para conseguir. Blahir percebeu e ficou preocupado. Não podia permitir que Nicky se afeiçoasse demais a ele. Era muito velho para ele e nada poderia mudar essa realidade. Nicky se ergueu e caminhou em direção à porta. Ei! Chamou ele. Obrigado o agradeceu quando ela girou para fitá-lo. Nicky se limitou a sorrir antes de sair e fechar a porta. Podemos esconder o restante das bebidas alcoólicas? Perguntou Nicky ao pai com um sorriso. Tô deixou escapar uma risada abafada. Ele não beberá mais. Imagino que a cabeça de Blahir esteja pesando uma tonelada e o enjoo. Deve ser infernal. Pode acreditar, concordou ela. Com semblante sério. Aquela mulher horrível. Se queria dinheiro. Por que não arranjou um emprego para ganhá-lo? O pai a fitou com uma mistura de orgulho e atenção. Esse é o pensamento de uma moça como você. Minha filha. Elisa é feita de outra matéria prima. Ela queria uma vida glamourosa e seduziu Blahir para que acreditasse que ela o desejava. O pai fez um movimento negativo de cabeça. Acho que o Natal foi a gota d'água. Ele estava doente. Elisa não deu a mínima importância e não fez nenhuma questão de esconder sua indiferença. Claro que ela lutará nos tribunais para receber pensão. Acrescentou em tom irritado. Até a morte. Imagino eu. Ou até que ela se case outra vez. Opiniou Niki. O que não deve demorar muito. O pai a fitou com um olhar estranho. Duvido muito que ela se case outra vez. A vida continua. Retrucou Niki. Sem dúvida. Toddy depositou um beijo na testa. Feliz dia de formatura. Querida. Desejou ele com voz suave. Estou muito orgulhoso de você. Sinto muito que seu dia tenha terminado dessa forma. Fiquei feliz por conseguimos trazer Blahir para cá. Respondeu ela. Deus sabe o que ele poderia ter feito se continuasse sozinho. Rodeado por tantas garrafas de bebida. Um tremor a perpassou. Ele amava Elise com todas as forças. Niki refletiu em voz alta. Blahir ficou impressionado com ela. Meu amigo não é nenhum playboy. Nunca foi. Você o conhece há muito tempo. Certo. O pai confirmou com um gesto de cabeça. Blahir é um bom homem. O melhor amigo que já tive. Ele se tornou meu amigo. Também disse ela. Sorrindo. Não sei o que teria feito se Blahir. Não estivesse aqui na noite que Harvey me trouxe em casa. Após o nosso encontro. Niki inspirou fundo. Sabe que ainda estou com medo de sair com rapazes. Querida. Não pode levar esse trauma para o resto da vida. Aconselhou o pai. Nunca será feliz sem um marido e filhos. Sei o que estou dizendo. Niki abraçou o próprio corpo. Minha saúde é frágil. Argumentou ela. Isso espanta os homens. Não importará para o homem que amar de verdade. Acha mesmo. Niki tinha suas dúvidas. Mas, de qualquer forma, sorriu. Vou ajudar a Dinah na cozinha. Está bem, princesinha. Acho que vou assistir ao noticiário. Pode ver como Blahir está quando passar pelo quarto de hóspedes. Só para garantir? Perguntou ela. Tor sorriu. Claro que sim. Niki queria ir pessoalmente verificar como ele estava. Mas a forma como Blahir a olhar não a encorajava. Achava-o atraente e não conseguia esconder aquela admiração. E isso ainda iria lhe causar problemas. Capítulo 3 Blahir conseguiu se levantar no dia seguinte. A cabeça latejava e os pés pareciam não sustentar. Acho que eu mereço isso, disse ele. Quando Niki lhe trouxe bolinhos de batata com bacon na cama. Não diga isso, repreendeu ela em tom suave. Tinha todo o direito de tomar uma bebedeira. Sinto muito que a vida esteja tão difícil para você no momento. Mas vai melhorar. Pode acreditar. Blahir ergueu o olhar para fitá-la. Você é otimista. Eu não. Encaro os fatos por uma perspectiva diferente. Assim como o mal. Você fará. Quando for mais velha acrescentou ele em tom amargo. Pelo amor de Deus. Em breve farei 22 anos disparou ela. Acabei de me formar na faculdade. E há todo um mundo lá fora para você explorar. Retrucou Blahir. Novas pessoas. Novos lugares. Novos homens acrescentou de maneira deliberada. Niki cruzou os braços sobre o peito. Não. Blahir franziu a testa. Estacando com o bolinho de batata espetado no garfo. O que quer dizer com não. Niki mordeu o lábio inferior. Como acha que os homens se comportarão quando eu estiver a sós com eles. Sei que não tenho experiência com rapazes. Mas o incidente com a Arve me serviu de alerta. Se você não estivesse lá. Os olhos cinza claro pareciam atormentados. Enquanto ela movia a cabeça em negativa. Vem cá. Niki se sentou ao lado dele. Na cama. A mão longa e forte segurou a dela. Fique sabendo que poucos homens recorrem à força. Aquele garoto havia bebido um bocado. Eu sei. Tentei fazê-lo parar. Ele me disse que eu era antiquada. Niki suspirou. Acho que sou. Não consigo acompanhar o comportamento moderno das pessoas. Vivo no campo. Gosto de flores silvestres e crianças. Não bebo. Não fumo. Não uso drogas. Ela fez uma careta de desgosto. É uma pena que eu não tenha nascido há 100 anos. Por certo. Me adaptaria muito bem. Há outras pessoas como você no mundo. Afirmou ele com voz suave. Você as encontrará. Tende a arriscar. Niki. Tende sair para o mundo e enfrentá-lo. Está se escondendo neste lugar. Querida. Fugindo da vida. Isso é covardia. Não tem nada a ver com você. Niki sentiu o rosto queimar enquanto se erguia com um movimento rápido e se afastava dele. Como uma criança que tivesse se queimado ao brincar com fogo. Como dizer a Blair que estava apaixonada por ele e não se escondendo da vida. Estava esperando. Ansiando. Rezando para que um dia. O coração de Blair ficou apertado quando se deparou com a expressão do rosto cor de pêssego. Fora rude com ela. Desculpe. Niki engoliu em seco. Ele a estava tratando como uma criança. E aquela sensação era dolorosa. Tenho de ajudar Edna a limpar a cozinha. E desapareceu pela porta. Antes que ele tivesse tempo de se amaldiçoar por ter estampado a dor naquele rosto suave. Blair sentiu-se culpado pelo restante do dia. Ainda mais quando ela não retornou ao seu quarto. Niki se mostrou reservada pelo resto do dia. Tratou-o com educação no jantar. Mas ele conseguiu ler nas entrelinhas daquele comportamento. Está muito calado esta noite disse Todja a filha. Com a testa franzida. Algum problema? Niki brincava com a comida no prato. Nenhum. Apenas não estou com muito apetite. Explicou com um sorriso para que o pai não suspeitasse de nada. Blair tomou um gole do café. Pensei em ir até Yellowstone para apreciar a paisagem. Quer vir comigo? Niki. A pergunta inesperada lhe fez o coração subir para a garganta. Vá com ela e disse o pai em tom firme. Precisa sair um pouco. Fará bem a você. Mas não se esqueça de levar os pra inaladora. Acrescentou. Estamos na época do início da floração e é melhor não se arriscar a contrair outra infecção respiratória. Aflito criticou ela. Eu tomo conta de Niki. Interveio Blair em tom sereno. Tenho certeza. Retrucou Toddy. Terminando de tomar o café. Tem um minuto. Gostaria de conversar com você sobre aquela nova alocação da sonda que vou arrendar. Claro. Blair se ergueu e o seguiu na direção do escritório. Niki ajudou Edna a lavar a louça. Pode esconder do seu pai. Mas de mim não. Mocinha repreendeu a empregada enquanto dispunham os pratos na máquina de lavar louça. O que há de errado com você? Niki deu de ombros com um movimento quase imperceptível. Blair disse que estou me escondendo da vida dos homens. E de fato estava. Mas não. Podia dizer o motivo a Edna. Ele tem razão. A resposta sou inesperada. Está permitindo que aquele encontro às cegas de anos atrás a mantenha paralisada. Querida. Nem todos os homens tentaram tê-la força. O que aconteceu foi uma diversidade. Eu não teria conseguido detê-lo. Recordou Niki. Angustiada. Se Blair não estivesse aqui. Eu sei. Edna parou o que estava fazendo e a abraçou. Acariciando-lhe o cabelo longo e mácio. Mas ele estava. Não pode viver presa ao que aconteceu. Você tem um futuro brilhante e feliz pela frente. Tem de seguir com sua vida. Niki deixou escapar um suspiro e sorriu contra o ombro da empregada. Papai e eu somos afortunados em ter você disse ela. Não sei se teríamos conseguido nos recuperar da perda que sofremos. Principalmente papai. Ele amava muito minha mãe. Edna inspirou fundo. Sim. Ele era louco por sua mãe. Concordou Edna com um sorriso tristonho. Eu amava meu marido da mesma forma. Quando ele morreu. Pensei que minha vida tivesse acabado. E. Então. O senhor. Ashton me ofereceu um emprego e você estava cursando o ensino fundamental. A empregada engoliu em seco. Nunca consegui engravidar. Foi uma bênção. Um privilégio. Cuidar de você. Niki recuou. Os olhos estavam serenos e nevoados quando encontraram os de Edna. Você é como uma mãe para mim. Afirmou. Só Deus sabe no que eu poderia ter me tornado se fosse apenas papai. E eu acrescentou com uma risada para tornar a atmosfera mais leve. Acho que teria aprendido a jogar pôquer. Beber um inscrim e envolver em brigas com os vaqueiros. Edna deixou escapar uma risada abafada e a soltou. Foi o que seu pai fez. Embebedou-se e permaneceu assim por um mês. Após o funeral. A maioria dos vaqueiros aprendeu a se esconder no estábulo até que ele bebesse o suficiente para pagar. Mas. A favor deles. Devo dizer que nenhum pediu demissão. Ele está mais calmo. Disse Niki. Não muito. Ele e o amigo Blair são feitos do mesmo material. Edna fez uma careta desgostosa. Fico com o coração apertado em ver o senhor. Coleman nesse estado. A esposa dele era um demônio. Ele a amava muito. Retroconi que lembro-me do tempo em que os dois estavam noivos. Quando Blair falava dela. O semblante se iluminava e os olhos brilhavam. Comentou. Enquanto entregava outro prato a Edna para que ela colocasse na máquina. Como pode? Uma mulher achar mais importante ir a uma festa idiota do que cuidar do marido doente. Ele hesitinha suas prioridades. Respondeu a empregada. Sucinta. Dinheiro e outros homens. Que pena. Ela destruiu as chances do senhor. Coleman de se casar de novo. Ele nunca mais vai querer se arriscar. Ele demorou muito para se casar. Disse Niki. Sim. Seu pai disse que o senhor. Coleman ficou muito traumatizado com a morte da mãe. Estava vulnerável. Talvez tenha sido dessa forma que aquela tigresa conseguiu envolvê-lo em suas garras. Enganou-o. Fingindo se preocupar com ele. Seduzindo-o. A maioria dos homens não resiste quando uma mulher usa seus atributos físicos para tentá-lo. Uma mulher experiente pode fazer gato e sapato de um homem. Ainda mais quando ele está vulnerável. É difícil imaginar Blair Coleman tão suscetível assim. Ele é homem. Querida retrucou a empregada com uma risada baixa. Todos os homens são suscetíveis. Não tenho muito conhecimento do assunto. E nunca terá. Trancada dentro desta casa. O tempo todo rebateu Edna. Tem de se abrir para o mundo. Conhecer pessoas. Homens. Querida. Você foi feita para ter um marido e filhos. Nick não podia contar a empregadas sobre a paixão platônica que nutria por Blair. Portanto optou por improvisar. Estou sempre doente. Que tipo de homem desejaria uma mulher assim? Sua mãe também tinha saúde frágil. Argumentou Edna. Mas seu pai a amava. Ele não se importava com isso. Embora passasse muito tempo cuidando dela. Ela acrescentou com um sorriso gentil. Amamos as pessoas pelo que elas são e aprendemos a conviver com seus problemas. Essa é a fórmula para um casamento bem sucedido. Tenho minhas dúvidas que se um dia irei me casar. Disse Nicky. Não consigo me enturmar com as pessoas. Principalmente com os homens. Você se dá muito bem com o senhor. Coleman lembrou Edna. Sim. Mas não estou. Qual o termo que usou? Seduzir? Não estou tentando seduzi-lo. Melhor assim retrucou a empregada com um sorriso. Ele lhe passaria um sermão se tentasse. O senhor Coleman a considera muito nova para ele. Eu sei de Sennick. Revirando os olhos para que Edna não percebesse o lampejo de dor refletido neles. Acho que eu deveria arranjar um emprego. Há uma vaga em aberto no escritório da empresa de mineração de Blayren. Catelou. Colocaram anúncio. Solicitando para uma vaga administrativa. É formada em geologia. Começou Edna. Ouvi o senhor. Coleman dizer que também há uma vaga aberta para geólogo de campo. Sim. É verdade retrucou ela. Mas pode me imaginar trabalhando em campo. Teria de usar máscaras e carregar uma batelada de sprays inaladores e medicamentos comigo. E ainda assim. Seria capaz de adoecer. As feições de Edna se contraíram em uma expressão desgostosa. Desculpe. Falei sem pensar. Tudo bem. É sinal de que não me acha uma inválida. Mas. Nesse sentido. É o que sou. Meus pulmões me impedirão de exercer várias atividades. Tenho dificuldade até mesmo de me sentar na igreja ao lado de mulheres que parecem gostar de tomar banho de perfume para chamar atenção. Nunca entendi isso. Concordou Edna. Tenho uma amiga que sofre de enxaquecas constantes e nunca se atentou para ligar o perfume forte que usa as dores de cabeça. Além disso. Ainda usa uma quantidade absurda de talco que tem um aroma tão forte quanto o de um perfume. Na missa da semana passada. Ela me causou um acesso de espirros. Acho que somos todos cegos para nossos defeitos. Disse Nick. Irá a Elostone com o senhor. Coleman. Então Nick deu de ombros. Acho que vou responder. Furtando-se a acrescentar que estava nervosa com o fato de ficar sozinha com ele. Não por não desejar. Mas porque Blair era um homem experiente. E Nick não sabia como esconder a forma como o próprio corpo estava começando a reagir a ele. Mas teria de se esforçar para conseguir. Seria. Humilhante se Blair descobrisse que era o objeto de seu desejo. Na manhã seguinte. Os dois partiram cedo. No carro de luxo que Blair alugara no aeroporto. Ele relanceou o olhar a Nick para se certificar de que ela estava usando o cinto de segurança. Blair suprimiu um sorriso diante da figura que ela compunha naquele vestido de verão amarelo. Com alças finas e saia comprida e rodada. O lindo cabelo loiro estava solto e ele chegava na cintura. Nick era muito bonita. E muito frágil. O pensamento o fez franzir o sobressenho. Trouxe seus remédios? Perguntou de repente. Sim respondeu ela. Com uma expressão não muito satisfeita. Desculpe. Não tive a intenção de soar como um pai super protetor. Tudo bem. Nick não se importava que ele a tratasse como uma criança. Claro que não. Ela pressionou a bolsa ao colo e olhou pela janela. Quero lhe pedir desculpas pelo que lhe disse ontem. Também acrescentou ele. Mas estava falando sério. Não pode passar a vida se escondendo do mundo. Por causa de um encontro mal fadado com um bêbado idiota. Nick inspirou fundo. Acho que não. Um homem que goste de você não será rude. Prosseguiu Blahir. Não tentara forçá-la a nada. Eu sei. Nick não sabia. Ele imaginou qual seria a experiência daquela jovem com os homens. Ela lhe dissera que ainda era virgem na noite e que a salvara daquele encontro fatídico. Mas aquilo acontecerá dois anos antes de ela se formar. Não deveria estar curioso para saber. Não era da sua conta. Mas já teve algum relacionamento íntimo com um homem. O ofego breve que ela deixou escapar foi resposta suficiente. Blahir trincou os dentes. Acho que aquele broche que eu lhe dei foi mais adequado do que imaginei. Você é mesmo uma orquídea de estufa. Certo. Sibilou ele. Nick mordeu o lábio inferior. Incapaz de lhe sustentar o olhar. Frequento a igreja começou ela. Muitas pessoas o fazem. Mas isso não significa que deva viver sob voto de castidade. Retrucou Blahir sem rodeios. Nick franziu a testa. Não sinto. Coisas. Quero dizer. Com os homens. O coração de Blahir deu uma cambalhota no peito. O que quis dizer com isso? Nick manteve o olhar fixo no cenário que passava apressado. Lá fora, à distância, podia-se distinguir os contornos azuis das montanhas rochosas. Próximo à estrada, pinheiros americanos cresciam em aglomerados por todo o pasto aberto. Ela avistou um veado saltando sobre a vegetação rasteira. Antes de desaparecer na floresta, Nick nunca namorei, confessou ela. Os meninos do ensino médio costumavam caçoar de mim pelo fato de eu ir à igreja todos os domingos, explicou. Um deles me fez uma proposta indecorosa no meio do corredor em alto e bom som. Quando fiquei nervosa e rubra de vergonha, todos eles caíram na gargalhada. Blahir franziu a testa. Deve ter sido horrível. E só piorou. Ele achou tão engraçado que postou o episódio em sua página no Facebook. Nick fechou os olhos e não viu a expressão no rosto de Blahir. Meu pai descobriu. Acionou nossos advogados e a postagem foi retirada. Na verdade, o menino teve de acabar com sua página na rede social. Papai tem um temperamento explosivo. As mãos de Blahir apertaram o volante com força. Ele fez muito bem. Mas esse foi o único episódio de fato desagradável que aconteceu até eu sair com aquele jogador de futebol da faculdade. Saiu com outros rapazes antes dele. Certo? Bem, fui ao baile de formatura do ensino médio com minha melhor amiga e o namorado dela. Dancei muito, mas nunca saí com o rapaz para valer, confessou ela. Com expressão desgostosa. A notícia do episódio da rede social se espalhou pela escola. Que droga! Nick se inclinou para trás no assento do carro. Papai é super protetor em relação a mim, explicou ela. Um inspetor da associação dos agropecuaristas. Que costumava visitar nossa fazenda e o veterinário que vacinava o gado. Me convidaram para sair. Mas meu pai lhes passou um sermão. Nick soltou uma risada. Disse que o inspetor era casado e o veterinário tinha uma reputação que o fazia corar. Blair não fez nenhum comentário. Tô sempre fora protetor em relação a filha. No lugar do amigo. Também seria. Nick era frágil. Linda. Doce. O extremo oposto da mulher fria e calculista com quem estivera casado por dois anos. Engraçado disse ela. De repente. O que? Como me sinto à vontade para conversar com você sobre esses assuntos. Não consigo me abrir nem mesmo com Edna. Não sou judicioso. E sou o velho. Ao menos. Comparado a você. Princesinha acrescentou ele com um sorriso terno. Nick deixou escapar um suspiro. Você é muito lindo para ser velho. Mesmo que se considere. Olhe. Não é um búfalo. Exclamou ela. Demasiado absorta com a visão do animal para notar o rubor que se espalhara pelo rosto de Blair. Nunca nenhuma mulher lhe dissera algo semelhante. Sim. É um búfalo. Confirmou ele. Com um sorriso. Uma vez fui com o papai a uma fazenda de búfalos. Havia sinais de advertência espalhados por todos os lados. E a área onde eram mantidos tinha cerca dupla. O proprietário disse que os búfalos são muito mais perigosos do que as pessoas imaginam. Ele sempre prevenia os visitantes para não se aproximassem demais da cerca. Sim. Eles podem ser muito perigosos. Concordou ele. Como é característico dos animais selvagens. E algumas pessoas. Também acrescentou Nick. Sim. E algumas pessoas. O trajeto de carro foi longo até chegarem ao parque em Old Fightful. De vez em quando, os carros ficavam estacionados no meio da estrada e os donos corriam para ver um dos residentes do parque. Às vezes, um alce. Outras vezes, um pequeno rebanho de carneiros selvagens ou um antílope. Nick estava rindo. Encantada com as travessuras de um casal de filhotes de veado que seguiam a mãe. Blaire baixou o olhar para a fita e sentiu todo o corpo se contrair com a tensão sexual. Nick era dona de uma beleza radiante. O vestido se colava nos lugares certos. Era discreto. Mas o colo ficava à mostra. A pele era cor de creme. Os ombros delicados exibiam um discreto bronzeado. Os braços delgados o fizeram imaginar a sensação de tê-los fechados em torno de seu pescoço. Eles não são adoráveis. Perguntou um rapaz da mesma faixa etária de Nick. Acercando-se dela e a devorando com o olhar. Eu trabalhei em uma reserva natural. Cuidando de filhotes selvagens abandonados. Adoro animais. Eu também retrucou Nick. Embora não se mostrasse entusiasmada. Na verdade, se recostou a Blaire como a procura de segurança. Aconchegando-se a um dos ombros largos. A atitude de Nick o fez se derreter por dentro. Escorregando uma das mãos longas pela cintura delgada. Blaire a puxou para perto. Com mais força do que pretendia. Nick lutava para controlar os batimentos cardíacos. Aquela proximidade equivalia a uma viagem ao paraíso. Viemos até aqui de carro para ver o geyser. Disse Blaire ao jovem em tom amistoso. Embora com ameaças veladas no olhar. E mesmo. Estou aqui acampando por alguns dias. Com meu irmão e minha cunhada. Bem. Divirtam-se. Disse ele. Dispensando um último olhar cobiçoso a Nick. A mão de Blaire escorregou para cima. Até pousar logo abaixo de um dos seios pequenos e firmes. Onde pôde sentir os batimentos acelerados do coração de Nick. Ela respirava de forma ofegante. Tome cuidado de si ele em tom de voz grave e enigmático. Cuidado. Perguntou Nick. Lutando contra o desejo de se recostar a estrutura musculosa daquele corpo espetacular. E mover a mão de Blaire um centímetro para cima. Era fácil sentir o corpo de Nick arquear como que por instinto. Ela estava reagindo àquele contato. Assim como ele. Mas jamais ousaria deixá-la perceber o quanto. Os carros estão se movendo outra vez. Temos de ir. Blaire se apressou em soltar-lhe e aguiou até o carro. Depois de acomodá-la e deslizar para trás do volante. Começou a seguir a fila de carros que se movia com lentidão. Desculpe disse ela. Aquele rapaz me deixou nervosa. Você é linda. Retrucou Blaire entre dentes. Não pode esperar que os homens não o notem. Não flertei com ele. Não foi isso que eu disse. Blaire inspirou fundo. É por esse motivo que não sai de casa. Certo. Os homens assidiam e você não gosta. Nick contraiu as feições em uma expressão desgostosa. Sinto-me perseguida por todos os homens. Exceto por aquele que desejava. Teve vontade de acrescentar. Mas não o fez. Aquela era uma forma estranha de se expressar. Mas Blaire compreendeu. Quando relanceou o olhar na direção dela. A encontrou agitada. Mudando de posição no banco. Eu não deixaria assediá-la. Sei disso. Nick engoliu em seco. Obrigada. Blaire estava se sentindo super protetor em relação a Nick. Tivera vontade de socar o rapaz apenas por ter flertado com ela. Desejava apesar de Nick ser bem mais jovem que ele. Deus. Como a queria. Diabos. Disparou ele. Ao girar para afitá-lo. Ela reparou que o rosto de Blaire se encontrava tenso. Qual o problema? Perguntou. Nada. Não há problema algum. Lá está o desvio. Se conseguimos chegar lá. Acrescentou ele. Avistando a placa que indicava o outfit full a uma pequena distância. Agora temos de torcer para chegar a tempo do próximo jato. Eles só acontecem em horas as passadas. Não poderemos ficar esperando para vê-lo. Nick sabia que ele tinha razão. A viagem de volta seria longa. Sem esperar pelo jato. Só chegaria na fazenda à noite. Blaire entrou no estacionamento e manobrou até encontrar uma vaga próxima a um enorme hotel e uma loja de presentes. Eu ficaria dando voltas por mais meia hora. Antes de encontrar uma vaga disse ela. Em uma tentativa de humor. Você sempre encontra vagas ótimas. Sorte disse ele. Blaire saltou do carro. Ajudou a sair e trancou a porta do veículo. Em seguida. Encaminharam-se ao local onde o geyser ficava localizado e leram a placa. Onde estavam relacionados os horários aproximados dos jatos. O próximo aconteceria aproximadamente em meia hora. Nick ergueu o olhar para Fitalo com expressão inquisitiva. E ele se perdeu naquelas profundidades acinzentadas. Blaire ajeitou o cabelo despenteado pelo vento. Com expressão elegível. Podemos tomar um café e visitar a loja de presentes enquanto aguardamos disse ele. Nick sorriu. Ótima ideia. Obrigada. Porque nunca veio aqui antes. Ele quis saber. Enquanto entravam. Na verdade. Estive aqui uma vez. Fiz uma disciplina em antropologia. Nossa turma veio visitar este lugar. Mas não conseguimos ver os jatos. Também fiz um curso de antropologia na faculdade. Lá na Idade Média disse ele com humor seco. Nick parou dentro da loja de presentes e ergueu a cabeça para Fitalo. Sua figura delgada quase desaparecia ao lado da magnitude da estrutura enorme e musculosa daquele homem. O topo da cabeça mal chegava à altura do nariz. De Blaire. Ele era forte. Como um pugilista. Mas se movia com graça sensual. Envergonhada. Recordou-se da imagem daquele peito nu. Que tanto desejara tocar quando ele estava adoecido. Na fazenda. Blaire ergueu o braço e. Com a ponta do polegar. Traçou-lhe o contorno dos lábios. Que. No mesmo instante. Se entreabriram. Aquela reação excitou. Nenhuma mulher conseguiria fingir aqueles sinais. E os de Nick eram patentes. A expressão de Blaire se fechou. Não podia estimular aquela atração. Nick era muito jovem e inocente. Não podia se aproveitar de algo que ela não conseguia controlar. E o pior. A diferença de idade entre ambos era como uma imensa barreira de tijolos. Blaire deixou pender a mão como se aquele contato tivesse queimado e lhe virou as costas. Vamos tomar café. Ele nada falou até quase terminar de tomar a bebida quente e. Encorpada. Está pensativo outra vez acusou ela. Blaire ergueu o olhar. Com as sobrancelhas arqueadas. Podemos voltar agora se quiser. Não quero fazê-lo esperar pelo próximo jato do Old Fightful. Imagino que tenha outros compromissos. Não me importo de esperar. Retrucou ele. Os olhos se estreitaram enquanto a encarava. Também nunca vi os jatos. Algo na rigidez daquele rosto largo a deixou curiosa. Esteve aqui antes. Certo? Perguntou ela em tom suave. Os músculos da mandíbula quadrada se contraíram. Passei minha noite de núpcias aqui. Nick prendeu a respiração com expressão culpada. Oh, droga, desculpe. Você não sabia. Blaire desviou o olhar. E a ideia de vir até aqui foi minha. Não sua. De alguma forma, aquilo tornava tudo ainda pior. Blaire estava recordando um casamento fracassado. Até o momento, ela desconhecia aquela ligação com Yellowstone. Em um gesto impulsivo, Nick escorregou a mão delicada sobre a dele. Vive-me repreendendo por eu ter permitido que uma experiência mal sucedida me deixasse presa ao passado. Não está fazendo mesmo. Perguntou ela em tom de voz suave. Os olhos negros pareciam conturbados. Blaire sentiu o toque da mão fria e delicada e a cobriu com a dele. Criei grandes expectativas. E mesmo, ela era linda, culta, experiente. Explicou ele com um sorriso oblíquo. Elize disse que me amava. Eu me casei com ela e a trouxe para cá. Blaire olhou ao redor. Para que minha esposa provasse o que dizia. Nick aguardou. Limitando-se a fitá-lo com um olhar curioso. Ele soltou uma risada sarcástica. Elize riu o tempo todo. Um sorriso curvou os lábios de Nick. Deve ter gostado do lugar. Por que isso entristece? Blaire a observou com atenção. Ela não fazia a menor ideia do que lhe estava falando. Engolindo em seco. Desviou o olhar. Beba o seu café. Podemos visitar a loja de presentes até a hora de ver o jato disse Blaire. Soltando-lhe a mão. Nick não conseguia entender porque ele estava tão transtornado. Talvez fosse uma daquelas características masculinas. Uma tristeza que as mulheres não conseguiam entender. Ela terminou de tomar o café. Aguardou enquanto Blaire pagava e o seguiu até a ampla loja de presentes. Nick se apaixonou por um bracelete. Uma peça em couro cru. Ornada com um medalhão redondo de chifre de veado. Eles vendem prata e turquesa que lembrou ele. Surpreso com o entusiasmo de Nick diante de uma bijuteria tão simples e barata. Gostei desta. É elementar? Não acha? Acrescentou ela. Uma pequena porção de natureza. Nick era um quebra-cabeça inexplicável. Toddy era um homem abastado. Mas não tanto quanto ele. A filha poderia ter escolhido a peça mais cara da loja. E ele a compraria com prazer. Nick sabia disso. Mas tinha os mesmos desejos de uma criança. Gostava da simplicidade. Lembrou da ganância da esposa. O modo como Elise procurava os mais caros diamantes em uma joalheria e suplicava para que ele os comprasse. Enquanto estavam namorando. Na verdade, ela havia encontrado um conjunto de turquesa ali. Naquela loja. E exigiu que ele o comprasse. Estava tão entusiasmado naquele dia. Que teria comprado todo o estoque de joias para a esposa. Pouco depois, a levou para a cama e teve seus sonhos desfeitos. E está fazendo isso de novo. Disse Nick quando se encaminhavam ao Alphiteful. O que? Perguntou ele. Remoendo tristezas. Blaire estacou e girou na direção dela. Você não gosta de coisas caras? Certo. Questionou de repente. Nick pestanejou várias vezes. Confusa. Bem, gosto de esmeraldas e pérolas. Respondeu ela. Mas tem uma caixa de joias cheia delas. E amei este bracelete. Acrescentou. Parecendo surpresa. Minha esposa escolheu um colar navajo. Que fazia conjunto com brincos e bracelete. Disse ele. Referindo-se a joias dos índios americanos de preço exorbitante. Feitas em prata e turquesa. Que, naquele dia, eram exibidas na vitrine. Provavelmente feitas por um artista navajo. Apesar de estar em uma loja de Wyoming. E exigiu que os comprasse para ela. Nick lhe procurou os olhos negros. Você a amava muito? Certo. Perguntou em tom suave. No início, sim. Sinto muito que seu casamento não tenha dado certo. A testa de Blair estava vincada em uma expressão aborrecida. As mãos longas cerradas em punhos e enfiadas nos bolsos. Detestava aquelas recordações. Principalmente as que aconteceram ali. Naquele hotel. Com a esposa. Na primeira noite. Odiar a humilhação. O golpe mortal em seu orgulho e masculinidade. Abominava a forma como aquele trauma o deixara fechada em uma concha. Não tem a menor ideia. Certo. Sobre a vida. Refletiu ele. Em voz alta. O semblante estava endurecido. Enquanto afitava. Ainda está usando sapatos boneca. Vestidos de laços e babados. E seguindo os pezinhos dos coelhos para encontrar ovos de Páscoa. Os olhos cinza claro se arregalaram. O que disse? Blair virou de costas. O jato está jorrando. Desorientada. Nick seguiu até o geyser. Não entendia o que ele quisera dizer. Blair estava triste e ela não sabia porquê. Em seguida. Lembrou o que ele dissera sobre a esposa. Porque o fato de Elise rir para ele o irritara. Pelo amor de Deus. Será que Blair não queria que a esposa ficasse feliz com o que acontecer entre os dois? Na noite de núpcias. Os homens eram tão estranhos. Mas. Quando sentiu a água do geyser. Que o vento soprava em seu rosto. Empurrou-os. Pensamentos desagradáveis para o fundo da mente riu. Encantada como uma criança. Capítulo 4 Blair baixou o olhar para fitá-la. Observando a beleza estonteante daquela jovem. Enquanto a água do Old Fightful. Trazida pelo vento. Lhe beijava o rosto delicado e ela ria. Deleitada. Observou erguer as mãos. Apreciando a sensação. Ela era tão jovem. Blair sentiu o coração se contrair diante da visão inebriante que ela compunha. Outros homens, até mesmo os casados, a observavam com a mesma admiração. Nick era a personificação da primavera. Os respingos do jato de água começavam a molhar o corpete do vestido de verão. Sob o tecido. Os mamilos de Nick se tornaram enrijecidos pela água fria. Ainda rindo. Divertida. Ela relanceou o olhar na direção de dois jovens que a fitavam com uma intensidade que o irritou. A forma com que a devoravam com o olhar era inconveniente. Um deles começou a se aproximar. Sorrindo como um predador. Ela estacou e lançou um olhar preocupado a Blair. Venha cá. Disse ele em um tom de voz sussurrado. Puxando a contralateral do corpo de modo que os seios macios ficassem pressionados contra seu peito. Em seguida, dirigiu um olhar fulminante ao jovem que voltou para perto do amigo e os dois se apressaram em sair dali. Porque eles estavam olhando para mim daquela forma? Perguntou ela em voz baixa. Blair fitou os olhos cinza claro arregalados pela curiosidade. Lembravam a bruma setembrina. Pensou ele. Suaves e calorosos. Chegos de sonhos. Blair insistiu ela. Inclinando a cabeça de modo que os lábios encostassem na orelha delicada de Nicky. Ele sussurrou. Seu corpo está reagindo à umidade fria. E eles pensaram que era por causa deles. Respondeu Blair entre dentes cerrados. Não lhe agradava a ideia de outros homens acobiçando. Não entendi. Sussurrou ela de volta. Abalada com a proximidade daquele corpo forte e das batidas vigorosas do coração de Blair contra seu peito. Blair recuou. Os olhos negros que afitavam. Intensos. Tinha um brilho de uma emoção indefinida. Não entende mesmo. Ele recuou mais um pouco. Fixando o olhar no corpete do vestido úmido. Nicky baixou a cabeça para lhe seguir o olhar. Mas não viu nada que pudesse perturbar. Alguém se limitou a Fitalio com expressão curiosa. Aquela jovem era tão inocente que Blair teve vontade de atirar a cabeça para trás e gritar. Ela não fazia a menor ideia dos segredos que o próprio corpo trazia. Sem outra opção. Ele girou na direção do Geyser. Eu lhe explicarei quando estivermos no carro. Agora, observe os jatos. O braço musculoso a envolveu mais uma vez. Nicky pressionou a lateral do rosto ao peito largo. Amando a sensação daquela rigidez e dos pelos crespos sob o tecido da camisa de algodão que ele usava. Adorava estar em contato com Blair. As pessoas que os rodeavam desapareceram. O Geyser estava em atividade. Mas ela quase não notava. O braço forte que a segurava era quente e reconfortante. E, pela duração daqueles poucos minutos, era como se apenas os dois povoassem o mundo. Um momento fora do tempo e do espaço, onde o impossível parecia alcançável. Cerrando as pálpebras, ela saboreou a respiração de Blair contra a própria testa. A fragrância da colônia masculina. O calor do corpo forte aquecendo contra a brisa fria da atmosfera primaveril. Blair tentava não perceber a reação do próprio corpo àquele contato. Nicky era 16 anos mais nova que ele. Existia toda uma geração entre ambos. Mas os seios que lhe roçavam o peito eram firmes e mácios. Desejava acariciá-los com os lábios. Ela precisava de um homem mais jovem. As batidas do coração de Nicky eram tão vigorosas e ela podia sentir o tremor que lhe perpassava o corpo delgado. A respiração parecia ofegante. Blair baixou o olhar a boca em formato de arco. Imaginando se aqueles lábios teriam sido beijados por um homem experiente. Deus! Isso foi maravilhoso! Exclamou um menino ao lado deles. Podemos ficar para ver. O próximo jato. Pai, por favor. Uma risada grave se fez ouvir. Desculpe, filho. Mas temos quartos reservados no hotel de Belings. Que fica quase oito horas daqui. Ah, pai. As vozes dos dois foram se apagando conforme se afastavam. Blair recuou. Sem lhe sustentar o olhar. É melhor partirmos. Também disse ele. A viagem é longa. Foi mesmo um espetáculo. Disse Nicky. Sorrindo. Levarei essa recordação por toda a minha vida. Para ser sincera. Não seria do Geyser que se lembraria. Mas jamais ousaria confessar. Blair a acomodou no carro e ocupou o lugar do motorista. Prometeu-me dizer o que aconteceu no Geyser. Lembro ela. Os olhos negros se estreitaram enquanto ele a observava em silêncio. O que você sabe sobre os homens caberia na cabeça de um alfinete? Disse ele com um suspiro. Não tenho a menor ideia do que se passou. Por que não me diz? Perguntou ela com um sorriso. A mão longa e forte lhe embaralhou o cabelo de maneira afetuosa. Pode parecer grosseiro. E daí? Nicky lhe procurou olhar. Você é meu amigo. Sou. Blair inspirou fundo. Querida. O corpo de uma mulher emite sinais que traem seus segredos. Os respingos do Geyser molharam o corpete do seu vestido e enrijeceram seus mamilos. Nicky corou. Mas não desviou o olhar. É. E água fria não é a única coisa que enrijece os mamilos das mulheres. O desejo sexual causa o mesmo efeito. Aqueles dois rapazes não desviavam os olhos de você. Quando a viram sorrir para eles. Interpretaram como um convite para que se aproximassem. Acrescentou ele. Em tom sereno. Eu. Não sabia. Nicky desviou o olhar e cruzou os braços sobre o peito. Oh. Deus. Fiz uma faculdade e não sabia que meu próprio corpo podia reagir assim de ser. Tristonha. Eu não deveria ter dito nada. Não queria constrangê-la. Sinto muito. Nicky mudou de posição no assento. Olhando pela janela e lutando contra a timidez. Nunca abordaram esses assuntos na aula de saúde. Disse ela. Papai nunca teve esse tipo de conversa comigo. E Edna é tão reprimida quanto ele. Eu não sabia. Blair a envolveu nos braços e apertou contra o corpo. Enterrando o rosto na lateral do pescoço mácio e inspirando a fragrância de flores que o cabelo mácio e platinado exalava. Você é tão desinibida. Gemeu ele. Amo esse seu jeito. Os homens a desejam. Querida. É uma reação muito natural. Você é muito bonita. Nicky inspirou fundo. Sentindo-se capaz de morrer de felicidade. Aninhou-se nos braços fortes. Sentindo-se segura e protegida. O rosto ficou aconchegado ao pescoço largo e quente. Ela teve de lutar contra o desejo de beijá-lo naquele ponto. Isso sempre o acontece quando as mulheres sentem desejo. Perguntou ela em um tom rouco e tímido. Sim. E com os homens também? Perguntou Nicky de supetão. Arrancando-lhe uma risada. Sim. Mas os homens enrijecem em outros lugares. Nicky sentiu o rosto queimar. Blair. Não sou tão obtusa assim. Esqueça disse ele. Vamos deixar essa discussão para uma outra hora. Agora, disse ele, afastando-a, precisamos voltar para casa. Já estará escuro quando chegarmos. Nicky ajustou o cinto de segurança. Obrigada agradeceu ela. Sem lhe dirigir o olhar. Por quê? Por me explicar o que aconteceu. Respondeu Nicky, dando de ombros. Sou muito ingênua. Todos somos. Um dia. Não se preocupe com isso. Nicky inspirou fundo e tocou o bracelete que ele lhe comprara. Obrigada pelo presente. Também disse ela, relanceando-lhe o olhar. Sinto muito se aquele hotel lhe trouxe lembranças tão ruins. Eu me casei pensando que seria perfeito. Retrucou ele com um suspiro. Eu me lembro de Sine que com um sorriso. Parecia muito feliz quando estava noivo. Eu pensei que seria um casamento feliz. Que teriam filhos. E Elise cuidaria de você. Ela se calou quando percebeu a expressão de Blair. Desculpe. Apressou-se em dizer. Acha que encontraremos mais animais interessantes na estrada para admirar? Talvez. Mas voltaremos por outro caminho. Por onde não veremos muitos. De qualquer forma, vou ficar atenta aos veados. Disse ela. Lembro-me de que um dos amigos do meu pai atropelou um na estrada. O animal atingiu o carro dele e quase o matou. O veado fugiu. Mas, no dia seguinte, ele o encontrou morto. Em uma vala. Próximo ao local do acidente. Esses animais podem causar graves acidentes. Você caça. Blair sorriu. Não tenho tempo. Os negócios consomem uma boa parte de minha vida. A expressão do rosto moreno endureceu. Não tenho tido tempo para muitas coisas. Se estou me escondendo dos homens. Dentro de casa. Não estaria fazendo mesmo se enterrando no trabalho. Nick refletiu em voz alta. Mas logo trincou os dentes por ter feito uma pergunta tão pessoal. Desculpe. Não deveria ter dito isso. Blair apertou o volante até que as juntas dos dedos se tornassem esbranquiçadas. Mas, aos poucos, relaxou. A única vez em que não me escondi tive meu coração despedaçado. Disse ele em tom frio. Isso não se repetirá. O tom angustiado da voz grave lhe partiu o coração. Ele amara a esposa. Fora muito traumatizante acabar o casamento daquele jeito e perdê-la. Mas era doloroso ouvi-lo colocar o sentimento por Elise em palavras. Amava Blair e ele nunca lhe corresponderia. Odiava Elise pela forma como ela o tratara. Mas não havia como contabilizar os sentimentos humanos. As pessoas não tinham controle sobre o amor. Nick lhe relanceou o olhar. Não há nenhuma chance de ela voltar. Perguntou em tom suave. Queria que ele fosse feliz. Mesmo não sendo ao seu lado. Não quero mais falar sobre esse assunto. O tom ácido da voz grave atingiu como um punhal. Blair nunca antes usara para se referir a ela. Nick considerou se desculpar mais uma vez. Mas pensou melhor e decidiu não o fazer. Desviou o olhar para a janela e observou a paisagem que passava lá fora. Até que a escuridão descesse. A viagem foi longa e silenciosa após aquela conversa. Blair estacionou em frente à casa da fazenda. Mas Nick não esperou que ele lhe abrisse a porta. Saltou do carro e seguiu na frente. Disparando pela porta. A televisão da sala de estar estava ligada. Nick teve um vislumbre do cabelo loiro do pai. Antes de a mão forte de Blair ele segurar o braço e puxá-la para fora outra vez. Após fechar a porta. Baixou o olhar para afitá-la sob a luz frouxa que incidia pelas janelas. É difícil para mim falar sobre Elise disse ele. Após um minuto de silêncio. Não estou acostumado a conversar sobre meus sentimentos mais íntimos com ninguém. Mas isso não justifica a rispidez com que a tratei. Desculpe-me. Tudo bem. Nick conseguiu dizer. Não farei mais isso acrescentou. Com um sorriso. Em seguida se afastou e entrou dentro da casa. Trocou algumas palavras com o pai. Antes de dar uma desculpa e se retirar para o próprio quarto. Suprimindo as lágrimas durante todo o tempo. Quando se levantou. Na manhã seguinte. Após uma noite insome. O rosto de Nick trazia devastação que não conseguira disfarçar com a maquiagem. Ao descer. Estacou. Exitante. A porta da sala de jantar. Ninguém estava acordado. Exceto Blair. Blair. Trajado com uma calça comprida cinza e uma camisa de linha amarela de grife. Encontrava-se sentado à mesa. Tomando golas de café. Bom dia. Disse ele. Bom dia. Respondeu Nick. Edna já acordou? Blair fez que não com a cabeça. Eu fiz o café. Obrigada. Ela se encaminhou à cozinha e retirou uma xícara do armário. Estava se servindo do café quando sentiu o corpo quente. De Blair atrás dela. A mão longa lhe tocou a cintura e a apertou. A respiração quente lhe soprava a parte posterior da cabeça. Você não dormiu. Certo. Perguntou ele. Nick engoliu em seco. Eu disse umas bobagens. Blair girou até que ela o encarasse. Mas não lhe soltou a cintura. Eu também retrucou ele. Bobagens que magoam. Não posso partir desse jeito. Não com você me detestando. Eu não detesto. Nick conseguiu dizer. Blair afastou o cabelo longo e loiro para trás. Os olhos negros. Intensos nos dela. Tenho dificuldade de compartilhar meus sentimentos. Começou ele. Mantenho-os sempre guardados. Detestei meu casamento e odeio me lembrar dele. Eu sei. A culpa foi minha. Nunca deveria ter tocado no assunto. Blair inspirou fundo. Em um gesto impulsivo. Ela ergueu o braço e acariciou a linha profunda que lhe vincava o espaço entre as sobrancelhas. Não alimente tanta tristeza disse ela em tom suave. Os olhos cinza e claro o adorando. A vida é maravilhosa. Cada dia é um milagre. Tem de olhar para frente e não para trás. A ponta do polegar grosso lhe acariciou os lábios sedosos. Os olhos negros os fitava de uma forma estranha. É o que dizem. Retrucou ele em tom suave. Vou me candidatar a vaga disponível em sua empresa de mineração disse ela com um sorriso maroto. O que acha disso para começar a sair de casa? Mais uma vez. Blair franziu a testa. Trata-se de uma vaga para geólogo de campo. Argumentou ele. O pole. Não estou me referindo a essa. Corrigiu Nicky. E sim a de auxiliar administrativo. Para trabalhar no escritório. É muito qualificada para esse tipo de trabalho. Nicky deu de ombros. Ora. É um emprego. Certo. Provocou ela. Não é um emprego de auxiliar administrativo. E sim de secretária. No escritório do vice-presidente. Ele ainda não começou a fazer as entrevistas. Mas. Se você quiser. A vaga é sua. Isso não seria justo. Blair a calou com a ponta do polegar sobre os lábios. Sou o dono da maldita empresa. Contrato quem eu quiser. O contato daquele dedo em sua boca era perturbador. Com o coração batendo acelerado. Ela soltou uma risada. Está bem. Mas se eu for agredida pelas outras mulheres que desejavam a vaga. Mande-as vir falar comigo. Resolverei o problema. Está bem. Obrigada. Os olhos negros se estreitaram. Nunca trabalhou antes. Certo. Trabalhei para o meu pai. Respondeu ela. Organizava a contabilidade em casa. Arquivava. Fazia pesquisas na internet. Coisas do tipo. Sei digitar muito bem. Não era isso que estava me referindo. Disse Blair. Não teve de cumprir um expediente de 9 horas às 17 horas. 5 dias por semana. Ele a observou com um olhar preocupado. É uma jornada puxada. Até mesmo para quem vem de saúde. Nick empinou o queixo. Teddy Roosevelt tinha crises terríveis de asmo e mesmo assim fazia exercícios. Se esforçava e realizava coisas incríveis. Posso seguir seu exemplo. Blair ergueu uma das sobrancelhas e sorriu. Está bem. Mas tente não exagerar. Então. Prometa-me o mesmo. Repreendeu ela. Os olhos negros de Blair se suavizaram. Você é minha única confidente disse ele. Após um minuto. Não quero perdê-la. O coração de Nick deu um salto dentro do peito. Mas ela tentou não supervalorizar o comentário impulsivo e se limitou a sorrir. Não sou forte. Mas sou obstinada. Não vou a lugar algum. Então. Está bem. Faça uma boa viagem. Blair anuiu e lhe procurou olhar. Voltaremos a Yellowstone outra vez e veremos os alagadiços e os outros geyseris. Talvez possamos subir até Ardyn. Montana. É. Caminhar pelo campo de batalha de Little Bigurn. Seria maravilhoso. Talvez você tenha razão. Concedeu ele. Talvez eu esteja me escondendo atrás do trabalho. Nick sorriu. Se eu posso parar de me esconder. Você também pode. Blair deixou escapar uma risada melancólica. É mais fácil falar do que fazer. Tenho um bom voo. Terei. Blair hesitou. Parecendo desejar dizer algo mais. Quando ouviu passadas se aproximando. No mesmo instante. Ele a soltou e abriu a porta. Estou ouvindo o café da manhã sendo levado para a mesa. Brincou ele. Nick soltou uma risada. Eu também. Vamos tomá-lo. Passaram-se várias semanas até que ela visse Blair outra vez. Ele estava participando de uma conferência no Colorado e resolveu vir até a fazenda conversar com Tor sobre uma nova locação da sonda. Deveria passar a noite aqui. Sugeriu Nick. Preocupada com a aparência cansada de Blair. Não tenho tempo. Querida. Estou entre uma e outra reunião de negócios. Nick franziu a testa. Qual é a próxima? Segunda-feira. Em Los Angeles. Hoje é sábado. Lembrou ela. Pode acordar cedo amanhã e pegar o avião. Certo. Isso lhe dá um dia inteiro. Antes da reunião. Blair inspirou fundo e lhe dirigiu um olhar a Severo. Aflita. Disse ele. Fazendo-a sorrir. Como está o novo emprego? Está ótimo. Respondeu ela. O senhor. Jacobis é um chefe maravilhoso. A antiga secretária dele. Ainda trabalha na empresa. Só que em outro escritório. Como executiva. Ela tem me ensinado as tarefas das horas vagas. Gosto das pessoas que trabalham lá. Escolhi Jacobis a dedo para o trabalho. Principalmente por ser um homem discreto. Explicou ele em tom significativo. Entendo. Retrucou Nick. Entrando na provocação. Isso inclui não espalhar segredos. Como a forma com que consegui esse emprego. Blair deixou escapar uma risada abafada. Algo do tipo. Não que eu ache que haveria fofoca. A maioria dos executivos sabe que eu e seu pai somos muito amigos. Deduziriam que eu lhe devo favores. Se soubessem que você foi colocada na vaga em atenção a um pedido meu. Nick se limitou a anuir. Blair inclinou a cabeça para o lado. Conheceu um rapaz solteiro e legal por lá? Perguntou com um brilho malicioso nos olhos negros. Sim. Tem um rapaz de São Francisco. Respondeu ela. Ele me faz companhia na lanchonete. Na hora do almoço. A informação não o agradou. Mas Blair conseguiu disfarçar. Ele é jovem. Nick sorriu. Apenas alguns anos mais velho que eu. Sim. Mas da mesma geração. Presumo. Blair se esticou e gimeu. Deus. Deus. Detesto viajar de avião. Não é de admirar. Já que fica sentado de modo desconfortável em uma poltrona durante horas a fio. Mesmo em um jato executivo retrucou ela. Se já não tivesse um jato particular. Compraria um dia se ele. Detesto aviões comerciais. A última vez em que tive de viajar em um. Só havia assentos na classe econômica. Comentou Blair com expressão desgostosa. Sentei-me ao lado de uma mulher com um bebê de colo e uma criança de 5 anos. Ela falava o tempo todo. E não estou exagerando. Era o tempo todo mesmo. Disse Atli a Fort Worth. Nick soltou uma risada alta. Oh, pobre homem. Aquilo quase me fez desistir de ter filhos para sempre. Quase. Arriscou ela. Blair deu de ombros e sorriu. Amo crianças. Mas, naquele dia, estava acordado a 24 horas e com sinusite. E viajar de avião não deve ter lhe feito nada. Bem disse Nick. Pode ter certeza. Então, ficará aqui. Pressionou ela. Edna fez bolo de chocolate e acrescentou para tentá-lo. Droga. As sobrancelhas de Nick arquearam sobre os olhos cinza faiscantes. É, impossível partir e deixar de comer o bolo de chocolate de Edna. Resmungou ele. Você pegou no meu ponto fraco. Certo. Nick se limitou a sorrir. Blair assistiu a televisão na companhia de Todd Nick até a tarde da noite. Estava sendo exibido um filme de aventura e comédia que agradou aos três. Ela amava ouvir a risada de Blair. Era genuína e encorpada. Os olhos negros brilhavam. Os cantos daquela boca sexy se curvavam para cima e o peito largo arfava. Nick imaginou se ele se entregava com o mesmo entusiasmo a tudo que fazia. Adorava vê-lo sorrir. Afinal, era tão raro. Todd recebeu um telefonema de alguém do outro lado do mundo e se encaminhou ao escritório para atendê-lo. Nick caminhou ao lado de Blair até o quarto de hóspedes. Você parece bem. Apesar do pó lembrincou ele. Estou tomando minha medicação religiosamente. Não quero prejudicar você ou sua empresa. Faltando por doença. Blair se aproximou e lhe ergueu o queixo com a mão. Se você adoecer, fique em casa. Ficarei sabendo se não o fizer e isso não me deixará nem um pouco satisfeito. Agora quem é que está se mostrando aflito? Repreendam ela. Sua saúde é frágil. Mocinha disse ele. Traçando o contorno lateral do pescoço delicado com um dedo. Não quero que se arrisque por minha causa. Aquele dedo suscitava sensações eróticas. Fazendo-lhe a pulsação acelerar e a respiração se tornar ofegante. Como se ela tivesse corrido uma longa distância. Rubra. Nick tentou disfarçar com uma risada. Não me arriscarei. Prometo. Blair inspirou profundamente e ela percebeu a tensão que contraia as feições do belo rosto. O que há de errado? Perguntou Nick em tom suave. Posso ajudá-lo? Élise confessou ele. Com expressão pesarosa. Sua ex-mulher disse Nick. Blair anuiu. Ela quer outro aumento de pensão. Alega que não está conseguindo comprar as roupas de grife necessárias ao seu estilo de vida. Explicou ele. Com evidente desgosto. Enquanto recordava o entusiasmo de Nick com o bracelete barato. Quando Élise nunca se quer lhe agradecer a pelos presentes que ele lhe comprava. Nick não sabia o que dizer. Ele parecia derrotado. Blair baixou o olhar para a fita. Leia expressão do belo rosto delicado. Lhe dissipou toda a dor. Inspirando fundo. Ele conseguiu conjurar um sorriso. Não lido muito bem com essas questões. Meus advogados se encarregam de tratar com ela e de lhe entregarem os cheques. Não tive mais contato com Élise. E melhor para ambos. Nick o encarou com expressão tristonha. Por que o dinheiro é tão importante para certas pessoas? Perguntou ela. Você não pode levá-lo quando morre. Por que comprar roupas maravilhosas para impressionar outras pessoas? Que também as estão usando para impressionar você? Blair deixou escapar uma risada suave. Que modo bizarro de colocar a questão? Brincou ele. Iludidos, iludindo, iludidos prosseguiu ela. Comprimindo os lábios. Os olhos cinza faiscavam de raiva. É como um conto do vigário com roupas. O comentário fez atirar a cabeça para trás com uma risada. Assim está bem melhor disse ela com um sorriso. Você é como um raio de sol que dissipa as nuvens negras. Esse é um dom raro. Nick, otimismo incurável retrucou ela com um sorriso. É contagioso. Deve ser. Quando cruzei aquela porta tinha a sensação de carregar o mundo nas costas. Tenho uma boa noite de sono. Depois, pode descansar um dia inteiro e outra noite. Antes de voltar às negociações. Boa ideia. Espero que durma bem disse ela. Sempre durmo bem nesta fazenda. Os sons da noite são calmantes. Nenhuma sirene de polícia ou ambulância. Você mora em Billings. Sim. É mais próximo da empresa. Nick não deu voz ao pensamento. Em sua opinião, era muito próximo. Blair passava muito tempo no trabalho e quase não se divertia. Tenho de viajar para Cancun na próxima semana por conta de negociações comerciais. Ele hesitou. Vá comigo. Os lábios em formato de arco se entreabriram com um ofego. Eu? Ir com você? A expressão de Nick o deixou confuso. Sim. Comigo. Nick mordeu o lábio inferior. Desejava ir. Mais do que tudo na vida. Mas que comentários suscitariam? Oh, entendi. Blair comprimiu os lábios. Eu deveria ter dito que seu pai também participará desses acordos comerciais. No hotel em que ficaremos hospedados. Era como se o sol tivesse atravessado as nuvens espessas e brilhasse em todo o seu esplendor. E mesmo? Sim. Não me esqueço de preservá-la. Senhorita Ashton. Com suas ideias antiquadas e tudo mais. Tenho certeza de que seu pai aprovará. Acrescentou ele. Com brilho divertido no olhar o cuidado que tenho com a reputação de sua filha. Não caçoe de mim. Disse ela em tom suave. Corando. Querida. Eu gosto de você do jeito que afirmou Blair com ternura. Em seguida. Inclanou a cabeça e roçou os lábios na bochecha sedosa do rosto delicado. Durma bem. Você. Também. Oh. Deus. Não poderei ir. Tenho de trabalhar no escritório. Exclamou ela. De repente se lembrando dos compromissos. Jacobs não estará no escritório na sexta-feira e nem na segunda-feira. Não precisa ir trabalhar quando ele não está. Mas. Para garantir. Conversarei com ele. O senhor. Jacobs pensará que foi um pedido meu. Não. Não pensará. Blair a puxou para os braços por alguns segundos. Saboreando o contato com aquele corpo jovem e mácio. Pare de se preocupar. Mais uma vez. Inclinou a cabeça. A boca estava apenas alguns centímetros dos lábios macios de Nicky. Por alguns tensos segundos. Antes de ele erguer o rosto para lhe depositar um beijo na testa. Em seguida. Blair a soltou de modo abrupto. Entrou no quarto e fechou a porta. Nicky caminhou pelo corredor em direção ao próprio quarto. Quase flutuando. Ele queria levá-la para Cancun. E ainda mais excitante do que isso fora o modo como Blair a envolvera nos braços. Tivera a intenção de beijar-lhe e não de modo casto. Fora fácil perceber aquela intenção estampada no belo rosto moreno. Nicky se encontrava tão incitada que não conseguiu dormir. Levantou-se muito cedo. Com os olhos vermelhos e movendo-se como um zumbi. Edna a encontrou na porta da cozinha. Deus do céu. O que aconteceu com você? Exclamou a empregada. Não consegui dormir nada. Confessou ela. Com uma risada. Oh, querida. Você está se sentindo bem? Sim. Meus pulmões estão ótimos. Nicky se apressou em dizer. Então, por que não dormiu? Mais tarde, lhe conto. Respondeu Nicky. Porque, se o pai não concordasse em levá-la, não deixaria o pai escomblair. Não importava o que sentisse por ele. No dia seguinte, estavam no meio do café da manhã quando o tojo ergueu o olhar para fitá-la. Com as sobrancelhas arqueadas. Soube que vamos para Cancun na próxima semana. Brincou ele. Foi o que eu fiquei sabendo. Também. Nós dois achamos que você precisa tirar uma folga de escomblair. Os acordos comerciais durarão um dia ou pouco mais. Sobrará tempo para explorarmos o local. Estou precisando descansar um pouco. E tu também. A península de Yucatán é fascinante. Podemos visitar as ruínas maias e nosso hotel fica bem no Golfo do México. Lá existem praias extensas e paradisíacas. Parece maravilhoso. Exclamou-lhe que, embora a razão que o levará a convidá-la lançasse sombras em seu entusiasmo. Blaire soava como se estivesse dando um presente a uma criança. Não duvidava de que talvez fosse aquela sua intenção. Ele estava determinado a manter distância entre ambos. Talvez por causa do casamento mal fadado. Por ter se apaixonado e aquela bruxa ter lhe destruído o coração. Agora, Blaire não confiava mais nos próprios sentimentos e não deixaria que outra mulher se aproximasse. Nem mesmo ela. Mas Roma não fora feita em um dia. Pensou ela. Estampando um sorriso no rosto como se nada a preocupasse. Enquanto ouvia discorrer sobre os planos de viagem. Capítulo 5 Nick não contou a ninguém no trabalho sobre o fim de semana em Cancún. O Sr. Jacobs estaria fora da cidade na sexta-feira e na segunda-feira. Portanto ela também não era esperada na empresa. Viajaria para Cancún com o pai e Blaire na quinta-feira e voltariam na segunda-feira. Seria uma viagem longa. Mas Nick estava animada e ansiosa por chegar o dia. Pelo que lera. Cancún era uma mistura do moderno e do antigo. Pesquisar a cidade na internet estava cada dia mais ansiosa. Dan Brady, seu coloque de trabalho. Mencionou uma caminhada por trilha que faria com o grupo. Vamos até Jackson ou lhe percorreremos algumas trilhas na floresta. Dan explicou ele. Podia vir com a gente. A acrescentou. Seu pai a protege demais. Nicolete nunca vai se fortalecer se não sair desse casulo em que ele a está mantendo. Nick tentou não se sentir ofendida. Dan não sabia nada sobre sua família. Sou a única família que ele possui. Disse ela em tom leve. Claro e ela ama. Mas os pais podem prejudicar os filhos se não os deixarem por conta própria. E seus pulmões não vão se fortalecer se não os usar mais. Não deixe que as alergias a impeçam de aproveitar a vida ao ar livre. Existe uma porção de ervas medicinais para combater esse problema. Com a dieta correta e as ervas certas. Você será uma nova mulher. Nick não queria ferir a suscetibilidade do colega. Dan era um bom rapaz. Portanto, se limitou a sorrir e anuir. Concordando com tudo o que ele dizia. Mas, em seu íntimo, estava exasperada. Asma não se curava apenas com uma mistura de ervas medicinais e dieta. Sabia disso. Ao contrário de Dan. Mas, às vezes, era melhor não questionar as crenças das pessoas. Portanto, sequer tentou. Quer vir conosco este final de semana? Insistiu ele. Nick sorriu. Dan era um belo rapaz. Alto. Bronzeado. Loiro de olhos azuis. Tinha um lindo sorriso também. Não posso, respondeu ela. Papai, tenho um compromisso e vou acompanhá-lo. Sairemos da cidade. Haverá outro passeio no mês que vem. Vamos. Diga que irá. Nick soltou uma risada. Está bem. Eu irei. É assim que se fala. Vou imprimir um planejamento dietético para combater alergias e uma lista de ervas medicinais que fortalecerão seu sistema imunológico contra os alérgenos. Nick ficou tentada a perguntar onde ele conseguir o diploma de medicina. Mas de nada adiantaria. Portanto, ela concordou com um gesto de cabeça. Dan acompanhou até o escritório do senhor. Jacobes e estacou diante da porta. Você é muito bonita. Sabia? Disse ele de repente. Com brilho no olhar. Por que não tem namorado? Não. Estive interessada em arranjar um. Tive uma péssima experiência com um rapaz na faculdade. Explicou ela. Oh, entendo. Disse ele. Coração partido. Amor perdido. Essa aladainha toda? Perguntou Dan. Interpretando-a de maneira equivocada. Não permita que isso a deixe travada. Também tive relacionamentos ruins. Mas temos de superar e seguir em frente. Que tal almoçarmos? Amanhã, vou levá-la a um restaurante de frutos do mar. Frutos do mar? Dan anuiu. Eles fazem uma salada de caranguejo espetacular no buster. Informou ele. Citando uma lanchonete local. É a promoção do dia. Sem lactose. Ele sorriu. O que me diz? Acho uma boa ideia. Concordou Nick. Fico feliz que pense assim. Nicolete disse ele. É um belo nome. Por que o escolheram? Era o nome do meio da minha mãe. E você se parece com ela? Meu pai diz que sim. Não me lembro bem dela. Minha mãe faleceu quando eu era muito pequena. Que chato. É verdade. Mas tem o Edna. Nossa empregada. Não é capaz de fazer suas tarefas domésticas sozinha? Perguntou ele em tom de crítica. Meu pai gosta de tudo muito organizado. Estamos com Edna desde que minha mãe faleceu. É como uma pessoa da família explicou ela. Bem, se acha isso. Eu faço minhas tarefas domésticas. Lavo roupa e até cozinho. Nick se limitou a anuir. É melhor você voltar ao trabalho. Vejo-a mais tarde. Despediu-se Dan com um sorriso. Precipitando-se na direção da própria sala. Nick o observou se afastar com um olhar furioso. Dan era um bom rapaz até abrir a boca. Imaginou-se alguma outra mulher desejar estangulá-lo também. O pensamento lhe pareceu divertido e ela teve de suprimir um sorriso quando entrou no escritório do senhor. Jacobs e se sentou à sua mesa. Senhorita. Aston. Chamou o chefe pelo vão da porta aberta. Pode redigir uma carta. Por favor. Claro. O senhor respondeu ela em tom educado. Antes de pegar o bloco. O senhor Jacobs ditava com voz serena e lenta. De modo que não era necessário lhe pedir para parar ou repetir qualquer palavra. Os termos lhe eram familiares. Já que, durante anos, ajudaram o pai com a papelada de trabalho. Essa carta terá de ser enviada hoje e acrescentou ele. Quando concluiu. Sim, senhor. Fiquei surpreso. Senhorita. Aston disse ele. De repente. Nick girou. Não entendi. Senhor. O chefe deu de ombros. Blair Coleman me pediu para empregá-la. Sem nenhuma explicação. Desculpe-me. Mas fiquei imaginando se há alguma razão pessoal que justifique essa atitude. Nick ergueu o queixo. Ah. Ele atendeu a um pedido do meu pai. O senhor. Jacobs anuiu com um sorriso. Foi o que imaginei. Você é muito jovem para um homem de idade dele. Acrescenta um chefe com uma risada abafada. Você me surpreendeu de uma forma positiva. É eficiente. Cortese sabe se expressar bem. Estou muito satisfeito com o seu trabalho. Obrigada, senhor. Soube que estará fora da cidade até segunda-feira. Disse ele. Bem, sim. Se não se incomodar. Meu pai fará alguns acordos comerciais em Cancún e quer que o acompanhe. Nick corou. Sente-se demasiado insegura para mencionar o nome de Blaire. Gosto do seu pai. Disse ele. Ele construiu um império. Como nosso patrão. O senhor. Coleman. Claro que não precisa vir trabalhar quando eu não estiver aqui. Mas ambos teremos de compensar esse tempo. Talvez. Impliquem algumas horas extras na próxima semana. Não há problema algum. Senhor. Garantiu ela. Com um sorriso. Você é geóloga. Certo. O senhor. Jacobs quis saber. Sim, senhor. A vaga de geólogo de campo que temos em aberto não lhe seria mais adequada. Perguntou o chefe em tom gentil. Nick deixou escapar um suspiro. Sim. Mas eu sofro de asma. Senhor. Uma cargo que exija muitas atividades ao ar livre. Principalmente na primavera e no outono. É muito arriscado para minha saúde. Saúde. O senhor. Jacobs revirou os olhos. Minha filha. Deus a abençoe. Tem artrite reumatoide. Com apenas 10 anos. O senhor. Brady disse que poderia lhe prescrever uma dieta e uma lista de ervas medicinais que a curariam do dia para a noite. Como se gerações de pesquisadores já não tivessem quebrado a cabeça para tentar encontrar a cura ou a menos um alívio temporário para a dor e a inflamação. Ele disse que podia curar minha asma com uma dieta e ervas medicinais também. Sentindo que o senhor. Jacobs pensava como ela. Acrescentou. Eu me limitei a sorrir e lhe virar as costas. Deveria ter feito o mesmo. O senhor. Jacobs soltou uma risada baixa. Mas logo o sorriso secou. Tive uma discussão acalorada com ele. Imagino que asma também seja um problema difícil. Mas a artrite reumatoide. Às vezes. Eu a escuto chorar à noite. Ela não quer que eu saiba o quanto dói. Ervas medicinais. Dieta. Deveríamos amarrar o senhor. Brady uma cadeira e entupilo de comidas gordurosas sugeriu ela. O senhor. Jacobs atirou a cabeça para trás com uma gargalhada estrondosa. Da próxima vez. Sorrirei e lhe virarei as costas. Disse ele. Com sinceridade. Obrigado. Senhorita. Aston. A senhorita é um bálsamo. Obrigada. Senhor. Jacobs. Digite a carta que lhe ditei. Então. Tenho de dar alguns telefonemas. Nicky anuiu e. Com sorriso. Desapareceu pela porta. Mais um desastre evitado. Pensou. Ao menos o senhor. Jacobs não achava que Blair tinha segundas intenções em relação a ela. O que provavelmente era verdade. Blair podia achá-la bonita e até sentir atração física por ela. Mas não esquecer a Elise nem o passado de ambos. Ainda estava muito amargurado para ter pensamentos românticos com qualquer mulher. O que dizer com ela? Bem. Blair dissera que sua vinda para a empresa poderia suscitar fofocas. Ela não imaginaram o que poderia parecer. Quando Blair insistira em colocá-la naquele cargo. Por outro lado. O fato do senhor. Jacobs achá-lo muito velho para ela. Amaguara. A quem estava enganando. Pensou Nicky. Tristonha. Blair achava muito jovem para ele. Disseram-lhe isso várias vezes. Porque a surpreendia o fato de outras pessoas pensarem da mesma forma. A mente de Nicky se voltou para a filha do senhor. Jacobs. Que convivia com tanta dor. Um dia, descobririam a cura para aquela doença terrível e até mesmo para a asma. Enquanto isso, só lhe restava tomar os remédios e evitar tudo que pudesse desencadear uma crise. Nicky se sentou diante do computador e começou a trabalhar. Dan estava aguardando na saída. Quando ela bateu o cartão de ponto e se encaminhou ao estacionamento. Está disposta a ocorrer comigo? Perguntou o rapaz com um sorriso. Farei apenas de 4 a 6 quilômetros. Nada muito puxado. Aquilo era nada muito puxado. Pensou ela. Prometi a meu pai digitar umas cartas para ele esta noite. São importantes. Oh, entendo. De qualquer forma, obrigado. Agradeceu Nicky com um sorriso. Tudo bem. Você é quem vai sair perdendo. Provocou ele. Enfiando as mãos nos bolsos. Você não gosta muito de exercícios físicos. Certo. Pagará por isso no futuro. Vejo o amanhã. Dan. Nicky se limitou a dizer. Com seu sorriso polido estampado no rosto. Em seguida, se afastou. Entrou no carro e deu partida. Emias. No instante em que transpôs a porta de casa. As sobrancelhas do pai se arquearam. Princesinha. O que aconteceu com você? Disparou ele. Nicky estacou e o fitou. Confusa. O que? Acho que nunca vi tão irritado. Explicou o Todd. Com o sobresenho franzido. Alguém fez algum comentário. Sobre a forma como conseguiu aquele emprego. O senhor. Jacobis fizera. Mas Nicky não queria contar ao pai. Verbla ir atirar o executivo pela janela. Aquilo complicaria tudo. Além disso. Gostava do chefe. Agora que sabia mais sobre sua vida. O senhor. Jacobis era um bom homem. Após pousar a bolsa. Ela retirou o suéter leve que estava usando e sobre um vestido beijo. Não. Foi um dos meus colegas de trabalho. O Dambra de. Ele acha que eu me protejo demais e ficou irritado porque eu não quis acompanhá-lo em uma corrida de 6 quilômetros esta noite. 6 quilômetros? Exclamou o pai. Sim. O que ele chamou de nada puxado. Nicky inspirou fundo. Estava difícil até mesmo respirar. Com todo aquele pólen na atmosfera. Nem sequer ficar a muito tempo ao ar livre. Era mais fácil expirar do que inspirar. Sinceramente. Aquele cara é louco. Tô fez que não com a cabeça. Existe maluco para tudo no mundo. Disse o pai. Sim. E eu costumo encontrar um em cada esquina. Resmungou Nicky. Quer que eu tenha uma conversinha com ele? Perguntou o pai. Há sobrancelhas louras arqueadas. Não. Obrigada. Nicky apressou-se em dizer. Porque Edna já lhe contara sobre as conversinhas do pai. Tod comprimiu os lábios. Ora. Vamos. Eu não surraria o rapaz. Ao menos não com muita força. Nicky deixou escapar uma risada suave e o abraçou. Embora timida. Você é o melhor pai do mundo. E eu amo muito. Mas posso lidar com um colega de trabalho chato. Sozinha. Eu lhe garanto. Está bem. O pai hesitou. É melhor não contar a Blair o que ele disse. Se acrescentou. De repente. Nicky o fitou com a testa franzida. Ponto. Todo eu de ombros. Blair é muito protetor em relação a você. Justificou ele. Um sorriso curvou os lábios de Nicky. Ele é meu amigo. Ainda sorrindo. O pai inclinou a cabeça para o lado. Apenas amigos. Nicky anuiu. Escondendo os verdadeiros sentimentos. Apenas amigos. Embora não conseguisse disfarçar a expressão estranha no olhar. Todo eu de ombros e se afastou. O jato particular de Blair os aguardava no aeroporto de Belingues. Com toda a equipe de bordo incluída. O piloto. O copiloto e um comissário de bordo. Qual o objetivo de se ganhar dinheiro se não for para utilizá-lo? Disse Blair com uma risada abafada. Quando Nicky e Todd embarcaram atrás dele. Eu lhe disse que não gostava de viajar em aviões comerciais. Eu também não concordo com Todd. Mas algumas pessoas não têm essa opção. Blair se limitou a sorrir. Não importa. Se possuir amigos. Tem. Lá vamos nós. Acrescentou. Quando o jato começou a taxiar na pista. Cancun era incrível. O hotel em que se hospedaram era um dos muitos dispostos em uma enorme extensão de praia separada do continente da península e variavam de chiques assuntuosos. Ao que parecia. Blair era. Proprietário do mais opulento de todos. Em frente à praia. Com um restaurante cinco estrelas no térreo. Além da suíte que lhe ocuparia. Reservar a outra para Todd Nicky. Ampla o suficiente para que desfrutassem de quartos amplos e salas de estar confortáveis. Isso é um exagero protestou Todd. Sou dono deste hotel. Lembrou Blair com um sorriso. Não se trata de extravagância. Está bem. Obrigado. Então respondeu Todd. Também com um sorriso largo. Mas tenho outros motivos. Também confessou Blair. Os representantes das indústrias mexicanas com quem nos encontraremos ficarão hospedados aqui. Portanto não gastaremos tempo com os trajetos entre hotéis. Entendi disso Todd. E eles terão o pacote completo. Uma bela praia. Comida excelente. Todas as cortesias. Claro. Eu acrescento o Blair. Malicioso. Um grupo de super modelos de fama internacional está filmando um comercial aqui. Um colírio para os olhos. Disse ele. Relanceando o olhar a Nick. Que parecia furiosa. Fim já que não escutou o que eu falei. E quando ela fez uma careta desgostosa. Acrescentou. Você é muito mais bonita do que todas elas. Afirmou em tom brincalhão. Embora a expressão dos olhos penetrantes. Ainda mais escurecidos e serenos. Parecesse sincera. O rubor indesejado que se espalhou pelo rosto de Nick. Concorreu apenas para lhe aumentar o constrangimento. Acho que vou desfazer a mala. Disse ela. Vocês. Homens. Podem continuar conversando sobre. Trajes de banho e coisas parecidas. Disse ela com um sorriso malicioso. Enquanto partia. Sim. Trajes de banho. Podia imaginar Blair. Aquele moreno estonteante. Cercado de modelos esbeltas com rostos e corpos perfeitos. Enquanto a pobre Nick. Trajada em seu maior preto recatado. Torrava sob o som em uma toalha a poucos metros de distância. Não. Aquilo não iria acontecer. Havia uma bela boutique no andar térreo. E Nick resolveu ir às compras. Acabou optando por um maiô. Mas de cor dourada. Tecido elástico. E com três argolas douradas vazadas. Que deixavam uma boa quantidade de pele à mostra. Sem parecer vulgar. Uma de cada lado da cintura. E outra logo abaixo dos seios. O sutiã. Com bojo. A deixava mais bem dotada do que de fato era. Nick comprou também um vestido coquetel em renda preta. Que poderia usar com suas sandálias de tira preta e salto agulha e uma bolsa carteira. Deixou a loja se sentindo extravagante. Embora estivesse gastando o dinheiro que herdara da mãe falecida. Que, por sua vez, também havia sido uma herdeira. Quando estava se encaminhando à porta de saída. Avistou Blair. Quase foi ao seu encontro para mostrar o que acabara de comprar. Mas, naquele instante, uma mulher se juntou a ele. E não era uma modelo. Parecia apenas alguns anos mais jovem que Blair. Trajada com elegância. Usava o cabelo negro atado em um coque sofisticado. Os dedos com unhas perfeitas e pintadas escorregavam ao longo da camisa que ele usava. Enquanto a mulher falava. Blair não se mostrava pouco à vontade com aquele toque. Na verdade, sorria. Era evidente que se conheciam. Não era preciso ser um gênio para perceber. E, ao que tudo indicava. Não se tratava de um relacionamento apenas platônico. Havia uma familiaridade na postura de ambos. Na forma como eles se olhavam. Uma ex-namorada. Talvez. Pensou Nicky. Tristonha. Bem agora. Que ela. Começava a alimentar esperanças de que Blair a enxergasse como uma mulher mais madura e desejável. Pensou ela. Nicky girou em um impulso e quase colidiu com o pai. Olhe para onde anda, princesinha. O que esteve fazendo? Algumas compras. Apenas disse ela. Exibindo uma tentativa malograda de sorriso. Todo olhou por sobre a cabeça da filha. Ora. É Jeanette Ardman. Ali. Conversando com Blair. Você a conhece? Perguntou Nicky. Tentando soar desinteressada. Sim. Os dois tinham um relacionamento. Antes de ele se casar com aquela interesseira e ter a vida virada de cabeça para baixo. Jeanette é executiva de uma companhia cinematográfica. Ao que parece, estão produzindo comercial a que Blair se referia há pouco. É uma bela. Mulher. Não acha? Perguntou. Com um olhar astuto que Nicky não percebeu. Sim. Respondeu ela. Exitante. Ele gosta de morenas. Certo. Comentou. Lembrando a foto de Blair e a esposa que um tabloide estampara. Pouco antes de eles se casarem. Elas o fazem lembrar da mãe. Blair amava muito. Aquela boa mulher tinha uma relação difícil com o padrasto dele. O homem estava longe de ser um marido perfeito e, além disso, era bruto com Blair. A mãe dele gostava de Jeanette. Se bem me lembro. A mente de Nicky mal conseguiu processar o comentário sobre o padrasto de Blair. Estava se sentindo arrasada. O coração partido em mil pedaços. Nunca mais seria a mesma. Desejava ter ficado em casa. Queria. Vou à praia. Disse ela. Está bem. Mas observe as bandeiras indicativas antes de entrar na água. Se estiverem vermelhas, não coloque sequer a ponta do pé no mar. Nicky franziu a testa. Bandeiras. Sim. Indicativas da condição do mar. Explicou o pai. Vermelha significa perigo. Correntes de retorno. Oh. Está bem. O hotel tem piscina. Se eu quiser nadar. Disse ela. Com um sorriso. Não gosto de sujar meu maiô com areia. Tô solto uma risada breve. Concordo. Vá em frente. Divirta-se. Nós a veremos no jantar. Claro concordou ela. Embora achasse que Blair talvez não se juntasse a eles. Ou, pior, convidasse a antiga namorada para participar do jantar. De qualquer forma, ela estava planejando inventar uma forte dor de cabeça para não comparecer. Não demorarei, disse ela. Tocando a testa. Estou com um pouco de dor de cabeça. É melhor não se expor ao sol, aconselhou o pai. Preocupado. Ficarei pouco tempo. Não consigo resistir. Adoro praia. Eu sei. Então, não se exponha por muito tempo. Está bem. Concordou Nicky com um sorriso. Antes de se afastar. Pelo canto do olho. Viu Blair se juntar à toa de olhar na direção dela com expressão estranha. Ignorando-o, seguiu em frente. O maior produziu um efeito incomum na aparência de Nicky. Com os óculos escuros de grife e o cabelo platinado cascateando pelas costas até a cintura. Parecia uma mulher mais velha, experiente e liberada. O visual a deixou encantada. Colado aos contornos de seu corpo. O traje de banho revelava segredos que nunca ficavam visíveis. Como as pernas longas, bronzeadas e bem torneadas. Os seios eram empinados e firmes. A cintura fina e os quadris, curvilíneos. Enfim, Nicky era dona de um corpo quase perfeito. Em geral, não agradava exibir aqueles atributos. Preferia se vestir de maneira conservadora. Mas, naquele dia, sentia-se ousada. Como se não tivesse nada a perder. Blair encontrará uma mulher do passado, cujo interesse por ele era óbvio. E, ao que parecia, também estava hospedada naquele hotel. Pela primeira vez na vida, Nicky experimentou o estímulo da competição. Resolveu descer para a praia sem nem ao menos uma saída de praia. Antes de pisar na areia, pegou uma toalha com um funcionário do hotel e lhe sorriu. Tentando ignorar o olhar apreciativo do homem. Em seguida, escolheu um local, próximo a um casal de idosos. Estendeu a toalha e se deitou. O sol estava forte. Mas a sensação dos raios quentes contra a pele era inebriante. Ajeitando os óculos de sol, ela se sentou sobre a areia macia. Acima, as aves grasnavam. Gaivotas. A julgar pelo som. Cruzando o céu com voos elegantes. Nicky sorriu em seu íntimo. O pai mencionara que havia uma excursão de um dia para as ruínas maias em Xixia Itza. Pensou em visitá-las no dia seguinte. Mesmo que seus acompanhantes não tivessem tempo de se juntar a ela. Aquela seria uma viagem única. Nicky arqueou as costas para abrandar a tensão provocada pela longa viagem. Relaxar um pouco e, quem sabe, tirar uma soneca. Tentando não lembrar o modo como Blair olhara para a morena. No hotel. Por que nascer a loira? Por que não era mais velha e experiente? Por que? Por que? Por que? Quando jantara com Dambra Di, no restaurante de frutos do mar. Ele lhe passara um sermão interminável sobre seu estilo de vida. Falta de energia e alimentação. Ainda mais. Quando ela pediu peixe frito. De certa forma, gostava de Dambra. Ele era uma espécie de rascunho de Blair. Ambos se preocupavam com seu bem-estar. Mas ela se sentia muito mais atraída pelo segundo do que pelo primeiro. Bem, desejar um possível não lhe traria benefício algum. Blair estava determinado a mantê-la a um braço de distância e não havia nada que ela pudesse fazer. Tinha de encontrar uma forma de aceitar aquela realidade e seguir em frente. E chafurdando em auto-piedade. Nick acabou adormecendo. Um leve esguicho de água no rosto acordou. Quando abriu os olhos. Se deparou com Blair assomando sobre ela. Com expressão crítica. Trajava apenas um calção de banho branco justo. O corpo daquele homem era estonteante. Nick se consumia de desejo só de olhar para ele. Os ombros eram largos. Os quadris retos. As coxas pareciam toras de árvores bronzeadas e musculosas. O peito era coberto por uma camada de pelos escuros que afinavam até o cos do calção. Os pés, assim como os dela, estavam descalços. Blair observava. Com o olhar intenso, Nick havia virado de lado durante o sono. E o decote profundo do maior proporcionava uma boa visão de seus seios. Os olhos negros estavam cravados neles. Ela sentia aquele escrutínio em todas as células vivas do corpo. E, naquele momento, Nick percebeu que lhe atraiu o olhar. Os mamilos a haviam enrijecido no instante em que ela pousar os olhos em Blair. Seu desejo era evidente. E ele percebera. Constrangida, Nick se sentou sobre a toalha encolhendo os joelhos para esconder os seios. Em seguida, soltou uma risada tentando soar leve. Eu já ia entrar, disse ela. Antecipando a razão para aquela expressão desaprovadora. Papai me alertou sobre as bandeiras vermelhas. Prosseguiu. Apontando para os tecidos vermelhos tremulando nos mastros a alguns metros de distância. Senti o desejo que dele exalava como nunca antes. O calção de Blair estava molhado. Assim como o cabelo. Até mesmo os pelos no peito reluziam com as gotículas de água. Ele se esforçava o máximo para conter as reações do corpo. Com aquele maior, ela era a mais bela mulher que jamais conhecerá. E que era muito jovem para o que ele tinha em mente. Mas, ainda assim, não conseguia desviar os olhos daquele corpo escultural e viçoso. E, com uma rapidez impressionante, se viu incapaz de esconder a reação física em resposta à visão estonteante. Inclinando-se para a frente, ele ergueu nos braços. Em seguida, virou na direção do mar. As bandeiras estão vermelhas. Gaguejou ela. Blair baixou o olhar para afitá-la. Recustando-a contra o corpo de modo que ela sentisse os pelos crespos que lhe cobriam o peito musculoso contra a parte superior dos seios. Exposta pelo maior. Os olhos negros não se desviavam dos lábios mácios. Alheios ao mundo que os rodeava. Por que tinha de vestir esse maldito maior? Perguntou ele em tom áspero. Blair abriu caminho pela água. Emergindo até a altura das costelas. A pulsação de Nick disparou. Podia sentir as batidas vigorosas do coração de Blair sob os músculos rígidos e quentes do peito largo. Uma cadência que acelerava a cada segundo. Blair baixou o olhar a boca macia. Em seguida, inclanou a cabeça e, quase em câmera lenta, tocou os lábios aos dela em um contato etéreo, como o roçar das asas de uma borboleta. Nick cravou as unhas nos ombros largos. Era como se estivesse voando. Sonhara com aquele beijo por tanto tempo. Ansiara por aquele momento. Imaginando qual seria a sensação. O som das gaivotas desapareceu. Assim como as risadas das crianças na areia. Não conseguia ouvir nem mesmo o som da arrebentação. Tudo o que sentia era o reverberar das batidas do próprio coração contra o peito. Os lábios quentes e firmes forçaram os dela a abrir, roçando-lhe a pele sensível em um movimento que era pura sedução. O braço musculoso se contraiu nas costas de Nicky, pressionando-lhe os seios contra o peito e o fazendo ciente dos mamilos enrijecidos. Blair gemeu ela com voz rouca. Abra a boca, disse ele. Antes de lhe morder de leve o lábio inferior. O que? Sussurrou Nicky, entontecida por aquele contanto. Abra a boca para mim, querida, murmurou ele. Deixe-me entrar. As palavras roucas tiveram um efeito hipnótico. Nicky obedeceu, sentindo a invasão lenta e a veludada da língua experiente em todos os pontos do corpo. E experimentou um forte tremor diante da primeira sensação de desejo real. Blair a sentiu estremecer. A resposta ávida e timida. Os dedos delicados enterrados no cabelo de sua nuca. Acariciando-o. O corpo viçoso e macio estava a trêmulo. Assim como as pernas de Blair. Abaixando-se ainda mais na água. Ele a puxou contra a rigidez do próprio corpo. Permitindo que Nicky sentisse toda a potência de seu desejo. Um ofego escapou daqueles lábios em formato de arco. Blair ergueu a cabeça. Apenas o suficiente para captar o choque e estampado nos olhos. Cinza. Que brilhavam como prata contra a luz do sol. Estou louco para arrancar esse maiô e a deitar na areia. Sussurrou-lhe enquanto os lábios provocavam os dela. Penetrar você devagar. Até o fundo e a sentia-me engolindo. Enquanto a possuo. Os lábios firmes pressionaram os dela. Fazendo-a estremecer. Quando ele escorregou as mãos para os quadris curvilênios. E a pressionou contra a masculinidade excitada. Blair não estava mais pensando. Vivia e respirava através do contato com o corpo macio e quente de Nicky. Desejava a loucura. Nunca sentira desejo tão intenso. Nem mesmo por Elise. Quando acreditava que morreria se não a tivesse. Nicky pensou em protestar. Mas o contato daquela boca exigente era como uma droga viciante. Desejava se fundir ao corpo musculoso de Blair. Não conseguia se saciar. Daquele homem. Guiada pelo desejo. Envolveu o pescoço largo com os braços como uma náufraga que se agarrasse a uma tábua de salvação. As lágrimas de faziam arder os olhos diante de um prazer torturado. Durante o que parecia capaz de a partir ao meio. Ansiava por algo desconhecido. Mais intenso. Todas as células de seu corpo pulsavam. Um soluço impotente lhe escapou dos lábios. As mãos longas se contraíram nos quadris curvilíneos. Enquanto Blair recuava para observá-la. Ela se encontrava entregue. Excitada. Poderia tê-la naquele momento. Levá-la de volta ao hotel e possuí-la na cama que incise de seu quarto. Com o sonho incidindo pelas janelas. Poderia mostrar o paraíso Nicky. Era óbvio que ela correspondia ao seu desejo com igual intensidade. Mas. À medida que a água do mar começou a lhe esfriar o corpo quente e excitado. Blair sentiu os tremores que a perpassavam. O choque estampado no rosto delicado e rubro. Aquela era Nicky. Ele a estava tratando como uma mulher experiente. Mas tinha de lembrar que ela era virgem. Nunca se relacionara com um homem antes. O pensamento o excitou ainda mais. Fechando os olhos. Ele experimentou um tremor. Em seguida, envolveu-a nos braços. Mas sem a excitação de minutos atrás. Blair soluçou ela contra o pescoço largo. Fique parada até essa sensação passar. Disse ele. Não se mexa, querida. Nicky tinha apenas uma vaga lembrança dos comentários que ouvira de mulheres mais velhas sobre os efeitos da excitação nos homens e como era doloroso para eles. Blair talvez negasse. Mas a desejara com desespero. Sentir a reação dele. Fechando os olhos, ela se permitiu sonhar. Enquanto os dois permaneciam colados. Com os corpos imersos. No mar frio e batido. Ele não seria capaz de se afastar e fingir que nada acontecera. Mas, pelo visto, estava enganada. Um minuto depois, Blair reclou com o semblante fechado. Temos de sair daqui. Estamos próximos às correntes de retorno. Disse ele. Erguendo-a no colo. Blair a levou de volta à areia. Detestando-se pelo que fizera. Por ter permitido que ela o tentasse. Você já havia entrado na água. Disse ela. Ofegante. Sei o que fazer quando o mar está puxando. Já me vi nessa situação. Blair a pousou na areia. Nicky o fitou com o coração refletido no olhar. Aguardando. Esperançosa e envergonhada. Tenho alguns telefonemas a dar no hotel. Vejo-a mais tarde, disse ele. Sem lhe sustentar o olhar. E, em seguida, afastou-se. Simplesmente foi embora. Como se nada tivesse acontecido. Como se não a tivesse abraçado. Beijado e lhe sussurrado palavras. Tão íntimas. Sequer olhou para trás. Era como se nunca tivesse tocado. Nicky ergueu a toalha. Sacudiu-a e estendeu outra vez na areia. Em seguida, colocou os óculos escuros e se deitou. Tentando acalmar as batidas do coração. Percebeu que Blair havia levado a toalha e os óculos escuros que trouxera com ele. E agora? Refletiu Nicky. Para ela, era como se a terra tivesse se deslocado dois graus. Mas era óbvio que, para Blair, nada de mais acontecer. Talvez pela presença de Jonete ali. Estaria ele disposto a acender a velha chama? Nicky sentiu o coração descer para os pés. Seria esse o motivo que o levará a beijá-la com tanta avidez? Porque estava pensando em Jonete e ela. Naquele maio exigo. E isso acabaram tentando. Nicky lutou para conter as lágrimas. Ao menos estava de óculos escuros. As poucas pessoas que se encontravam na praia não perceberiam. No caminho de volta ao hotel, Blair se sentia morrer por dentro. Enquanto se afastava da tentação que deixara na areia. Fora frio com Nicky. Quando o último sentimento que experimentava era a indiferença. A verdade era que aquela jovem lhe conquistara o coração. Há muito tempo. Mas achava que ela merecia mais do que um magnata do petróleo velho usado. Que vivia para o trabalho. Não podia permitir que Nicky se fixasse nele. A mente de Blair reclou nos anos. Nicky em volta em seus braços. Após o encontro às cegas desastroso. Cuidando dele quando tiver a bronquite. Sentada com as crianças. No natal. Rindo. O rosto iluminado como a data em si. Levando-o para casa. Para cuidar dele. Junto com o pai. Quando se encontrava afogado em angústia e álcool. Após o divórcio. Nunca em toda a sua vida uma mulher cuidara dele com tanto carinho. E ao mesmo tempo o deixara louco de desejo. Mas para o bem de Nicky. Teria de atenuar aquele sentimento. Não podia ceder a tentação e arruinar a vida dela. Desejava ao ponto do desespero. Mas ela era a única mulher na face da terra que nunca poderia ter. Jamais. Em minutos depois. Nicky se ergueu. Pegou a toalha e voltou a passos lentos para o hotel. Todos os seus sonhos de amor com Blair pareceram prestes a se realizar. Mas ele não a queria. Ficar aborrecido. Apesar de ter tentado esconder. Talvez estivesse irritado com ela. Também. Afinal. Agira como uma devassa. Nicky corou de vergonha. Blair lhe proporcionara uma visão do paraíso. Mas tudo que ela lhe der em troca fora é dor física da satisfação não alcançada. Ele lhe virara as costas. Como se a culpasse pelo que aconteceu. E não sem razão. Havia comprado. Um maio indecente que lhe deixava quase todo o corpo à mostra para tentá-lo. Sabia que Blair a desejava. Embora se esforçasse em disfarçar. Mas o instinto a fiz era perceber aquela atração. Vestir o maio adorado na tentativa deliberada da seduzí-lo a agir com base no desejo carnal. Mas nada saíra como Nicky esperava. Os sonhos de um futuro com Blair se desfizeram como fumaça no ar. Ele a desejava. Beijara e gostara tanto quanto ela. Mas fora algo apenas físico. Concluiu. Chocada. Blair não a desejava para um relacionamento permanente. Repetira várias vezes que achava demasiado jovem e não mudara de opinião. Mesmo após o interlúdio excitante no mar. Tentá-lo apenas suscitar em Blair uma resposta física não emocional. Ele sentira prazer em beijá-la. Da mesma forma que com outras mulheres. Provavelmente com Janete. Com quem estivera conversando. Mais cedo. No hotel. Nicky recordou. Com uma pontada de tristeza. A expressão de Blair sempre que se referia a ela. Gentil. Suave e alegre. Tratava-a com ternura. Mas só quando fingia que ela era uma criança. Depois daquele contato físico no mar. Ele agira como se tivesse detestado o que fizeram. A esperança de Nicky deu lugar à vergonha e ao constrangimento. Antes. Havia um sentimento crescendo entre ambos. Algo terno. Profundo e agradável. Mas sua maldita impaciência. O desejo de tentá-lo até que ele não mais resistisse. Arruinar a tudo. Conseguir o que queria. Tiveram em seus braços. Beijando-a e a desejando. Mas não era para ser. Nicky lembrou do velho provérbio. Cuidado com o que deseja. Pois pode conseguir. Após o fiasco daquela tarde. Não havia como refutá-lo. Capítulo 6. Blair. A toa de que não lhes faria companhia no jantar. Nicky sabia o motivo e ficou devastada. Mas não podia deixar transparecer. Você está comendo menos do que um passarinho. Repreendeu a toa durante o jantar. O bife está excelente. Quase tão bom quanto o do gado que criamos. E você mal beliscou. Desculpe. Disse ela com um sorriso amarelo. Estou mesmo com dor de cabeça. Não deveria ter me exposto ao sol por tanto tempo. Disse. O pai pousou o garfo e tomou um gole do vinho tinto. Observando-a com atenção. Ele e Johnette são amigos. Apenas amigos. Nicky ergueu o olhar. Fingindo surpresa. Johnette. O pai franziu a testa. Pensei que estava macambuzia porque Blaire não veio jantar conosco. Não. Não é por isso. Negou ela. Apressando-se a arranjar uma desculpa. O senhor. Jacobis ficou intrigado pelo fato de eu ter conseguido a vaga sem passar por um processo de seleção. Ela ergueu uma das mãos quando o pai. Com expressão furiosa. Fez menção de falar. Eu lhe disse que Blaire atendeu a um pedido seu para me contratar. Ele perguntou apenas por curiosidade. O senhor. Jacobis é um bom homem. Sabia que a filha dele sofre de artrite reumatóide. O pai fez que não com a cabeça. Não. Não sabia. Dan lhe deu os mesmos conselhos úteis que me dispensou. Ervas medicinais e uma dieta que pude curar o que a filha do senhor. Jacobis e eu temos. Sem necessidade de médicos acrescentou ela com uma risada. Meu Deus. Mas Dan é um bom rapaz. Nick hesitou. Ele me convidou para fazer uma trilha com um grupo de caminhadas. Eu disse que iria. Ela ergueu o olhar e se deparou com a expressão desgostosa do pai. Levarei meus remédios e tomarei cuidado. Em um ponto Dan tem razão. Eu me protejo demais. Nada disso discordou o pai. Sem disfarçar a preocupação. Seus pulmões são frágeis e nada vai curá-los. Não com os recursos da medicina atual. Seu amigo Dan me parece um desses naturebas radicais. Nick deixou escapar uma risada suave. Acho que sim. Mas ele é gentil. Da maneira dele. Dan acha que os exercícios físicos me ajudarão. Tenho certeza que tiraria de letra uma corrida de seis quilômetros. Respondeu Todd. Destilando sarcasmo. Oh pai. Repreendam ela. Não permitirei que Dan me arraste para uma aventura dessas. Teria uma síncope após os primeiros cinco minutos de corrida. Tenho plena ciência disso. Embora ele discorde. Está bem. Mas leve seu telefone celular no bolso. Se tiver uma crise. Podemos localizá-la pelo GPS. Levarei. O pai inspirou fundo e tomou mais alguns golos de vinho. Tudo parecia ir tão bem entre Blair e Nick. E. De repente. A filha estava se envolvendo com aquele rapaz que mais lhe parecia um lunático. E Blair tentando reacender velhas chamas. Todd não ignorava a diferença de idade entre os dois. Mas sabia. Melhor do que ninguém. O quanto isso era insignificante. Quando havia amor. Ele era quase 18 anos mais velho que a mãe de Nick. E os dois se amaram com uma paixão intensa até ela falecer. Ainda muito jovem. De câncer de pulmão. Um tremor o perpassou. Câncer de pulmão. Testemunhará a esposa ser consumida por aquela doença. Ser submetida a cirurgia após cirurgia. Quimioterapia. Radioterapia e mais quimioterapia. Por quase dois anos. Até morrer. Permanecerá na cabeceira do leito da esposa cada minuto. Quando Nick for diagnosticada com asma. Ficará arrasado. A filha tinha pulmões fracos. Assim como a mãe. Todd insistia para que Nick fizesse radiografias do pulmão todos os anos. Para se certificar de que ela estava bem. O próximo seria dentro de algumas semanas. Ele costumava aprender a respiração. Enquanto aguardava o resultado. Embora o médico o achasse obsessivo. Não podia perder Nick. Seria como perder a doce esposa outra vez. Não conseguiria suportar. Está pensativo disse Nick. Sim. Desculpe. Está quase na época do rodeio no rancho. Disse ele com expressão sofrida. O suficiente para arrancar Nick da própria tristeza. Encarregue Tex dessa tarefa. Sugeriu ela com um sorriso. Referindo-se ao vaqueiro que o gerenciava o rancho. Um homem conhecido apenas pela abreviatura do estado de onde viera. Ele já está encarregado. Mas existem decisões que cabem apenas a mim. Retrucou ele. É verdade. Mais uma razão para aproveitar essas férias enquanto pode. Disse ela. Erguendo a taça de água gasosa. Saúde. Com uma risada baixa. O pai tocou a taça de vinho a dela. Saúde respondeu. Esvaziando o conteúdo. Nick havia se recolhido muito antes de Blair passar pela suíte que ela ocupava com o pai. Todas as luzes estavam apagadas. Portanto. Não entrou para conversar com Todd. Sentia-se exausto. Jeanette conversara por horas sobre a carreira cinematográfica atrás das câmeras. Das responsabilidades que tinha e da triste vida solitária que levava. Por educação. Ele sorriu e se fingira interessado. Mas. Por dentro. Agonizava pela forma como tratara Nick. Não deveria ter cedido a tentação. Aquele maldito maior eliminara todas as reservas com a relação a diferença de idade entre os dois. Mas o pior fora a forma como a ignorara logo depois. Como Nick deveria ter ficado magoada ao vê-lo rejeitá-la. Sem sequer uma palavra sobre o que aconteceria ou o que ele estava sentindo. Não quisera discutir o assunto. Sentira-se assustado. Sufocado e angustiado pela forma como responder a ela. Desejara-lhe. Dizer o quanto a paixão entre ambos o encantara. Como fora doce e excitante e tê-la daquela forma. Sentir a primeira reação de Nick é o prazer físico. Fora sua primeira experiência íntima e lhe a transformara em uma lembrança vergonhosa. O corpo maço e perfeito de Nick dentro daquele maior seria capaz de tentar até mesmo um santo. Não conseguira resistir e era aquela falta de controle que o estava corroendo por dentro. Não as tentativas tímidas de Nick e lhe atraíram o interesse. Afastara-se furioso. Apesar de ela ter se entregado sem reservas. Nick sequer lhe questionou o comportamento. Ao que parecia. Ela pensara que o havia desapontado e se calara. Não fizera escândalos. Não discutira. Nenhuma mulher que passara em sua vida fora tão gentil quanto ela. Estava acostumado a mulheres temperamentais e geniosas. Que nem sequer agradeciam os presentes que recebiam. Que viam nesse gesto uma obrigação. Aquilo nunca o incomodara antes. Mas Nick era uma experiência nova em vários sentidos. Ele a tratara de uma forma vil. E agora tudo o que desejava era compensá-la. Mas não sabia como. Nick era muito jovem para ele. Nenhum argumento poderia alterar aquela realidade. Mas não suportava a ideia de retroceder. De deixá-la pensar que ele desejava apenas alguns minutos de paixão. Que ele desejava. A eternidade. Blair se esforçou ao máximo para sufocar o próprio desejo. Encontraria um jeito. Uma maneira gentil de afastá-la de sua vida. Com outra mulher. Enviaria um colar de diamantes. Uma casaco de pele. A chave de algum carro exótico. Mas nenhum daqueles presentes satisfaria uma jovem que se apaixonara por uma tira de couro. Ornada com um pedaço de chifre de veado. A total falta de ganância de Nick o intrigava. Perdê-lo destruiria. Blair se sentou no sofá da própria suíte. Escorou a cabeça nas mãos e se serviu de outra dose de uísque. Se bebesse o suficiente. Seria capaz de sobreviver aquela noite. Na manhã seguinte. Nick voltou à praia. Trajando um maior novo. Sabia que Blair não se aproximaria. Mas queria apreciar a espuma das ondas. Sentir a luz do sol e tentar esquecer o que acontecerá no dia anterior. Mal conseguir a dormir à noite. Sentindo os lábios firmes de Blair no dela. O corpo musculoso. Rígido e próximo. Desejando-a. Ouvindo a voz rouca pela excitação sussurrar palavras que a faziam corar. Até então. Não conhecia o significado da paixão física. Agora que a experimentara. Sentia uma dor e um anseio quase dolorosos. Desejou que ele nunca a tivesse tocado. Blair a despertara para um novo universo de prazer. Apenas para soltá-la como se ela fosse uma ferradura incandescente. Nick tinha certeza de que jamais entenderia os homens. Mas quando chegou à praia. Percebeu que os homens eram um problema real e iminente. Oh, gatinha. Olhe para você. Exclamou um homem mal vestido. Soltando um asso bioestridente. A rodeando para observá-la de todos os ângulos. Como se Nick estivesse exposta em uma vitrine. O que acha de vir comigo para o meu quarto para arrebentarmos as molas do colchão? Nick ofegou. Nunca nenhum homem lhe dissera palavras tão rudes. Eu não conheço. Disparou ela. Bem, claro que não. Mas está muito vestida. Você parece uma lebre muito quente. O homem soltou uma risada abafada. Venha, disse ele. Segurando-lhe a mão. Nick se soltou com um solavanco e segurou a toalha diante do corpo como um escudo. As feições do homem se contorceram. Os olhos vermelhos como se estivesse com alguma coisa. Bêbado. Talvez, você se achar muito boa para os habitantes locais. Certo. Rosnou ele. O que está querendo? Desfilando por aí desse jeito. Ele gesticulou na direção do traje de banho de Nick. Nenhuma mulher usa um maiô como esse se não tiver intenção de caçar homens. Nick estremeceu. Não fora exatamente isso que Blair pensara. Que ela estava se oferecendo para uma aventura qualquer. Não sabia o que fazer. Não conhecia técnicas de autodefesa. Não havia ninguém por perto a quem pudesse pedir ajuda. Embora os empregados do hotel talvez viessem em seu socorro se gritasse. Nick estava quase pondo o pensamento em prática. Quando um milagre aconteceu. Ora, suma daqui. Sua mosca de padaria. A voz áspera de uma mulher soou atrás dela. Em seguida, ela surgiu na linha de visão de Nick. Trajada com um maiô e uma saída de praia de gás. Show. Vá perturbar outra pessoa. O homem hesitou. Como se estivesse chocado por ser tratado daquela forma. Jonette gesticulou na direção de um funcionário do hotel e o chamou. Em seguida, sorriu diante da expressão preocupada do assediador. Que acha de parar atrás das grades? Queridinho. Perguntou ela. Tenho certeza de que eles têm celas muito confortáveis aqui. Mas aposto que você já está em liberdade condicional. Certo. Maldita mulher. O homem saiu correndo. Rápido o suficiente para escapar do funcionário que se aproximava. Aquele homem a estava incomodando. Senhorita. Perguntou ele a Jonette. Não a mim. Mas a ela. Jonette indicou o Manic Rubra. Você o conhece? Sim. Respondeu o empregado com expressão desgostosa. Ele vem para cá vender drogas aos turistas. Nós sabemos e, quando vemos, o expulsamos daqui. Ele se mostra mais agressivo com nossas hóspedes mulheres. Sinto muito. Vou ligar para a polícia. Isso seria ótimo. Concordou Jonette. Obrigada. Sim acrescentou no aqui. Muito obrigada. Agradeceu. Ainda trêmula. Quando o funcionário partiu, dirigiu-se a Jonette. Obrigada. Eu nunca ouvi esses desaforos de um homem. Não sabia o que fazer. Você é muito jovem. Retrucou Jonette. Gentil. Pensando que aquela pobre criança devia ter sido super protegida pelo pai. Fora o que Blay lhe dissera na noite anterior. Não sabe quase nada sobre a vida. Certo. As feições de Nick se contraíram em uma expressão pesarosa. Soubi mais esta manhã do que durante toda a minha vida. Você se arriscou muito. Aquele homem podia ter lã machucado. Jonette deu de ombros. Taekwondo, faixa marrom. Os olhos da mulher faiscaram. Se ele me tocasse, estaria estirado ao chão. Inconsciente no segundo seguinte. Talvez você se beneficiasse com algumas aulas de autodefesa. Talvez. Mas. Não sei. Se ajudaria. De repente, Nick se viu incapaz de respirar. Vasculhou na pequena pochete que trouxera. Retirou de laos para a inaladora e utilizou. A respiração voltou. Mas ainda lenta. Asma. Perguntou Jonette. Preocupada. Nick anuiu. Esperou um minuto e utilizou o spray inalador outra vez. Tomo medicação preventiva e sempre carrego meu spray inalador na bolsa. Explicou com um sorriso frouxo. Tenho uma saúde frágil. Estou vendo. Jonette fizer uma ideia totalmente errada de Nick e imaginou se Blair de fato a conhecia. Por fim. O remédio fez efeito. Nick ergueu a toalha que havia tirado a areia durante o episódio desagradável com o assediador. Não vá embora disse Jonette. Não deixe que aquele patife estrague seu dia. Deite-se aqui e converse comigo. Não conheço ninguém. Além de Blair. Naquele hotel acrescentou ela com um sorriso repleto de lembranças agradáveis. Nick se esforçou ao máximo para disfarçar a pontada de dor que lhe varou o peito. Meu pai está aqui a negócios. Explicou ela. Sem mencionar Blair. Você também faz parte desses acordos comerciais? Oh, não. Trabalho no cinema. Quer dizer. Na indústria cinematográfica acrescentou ela com uma risada divertida. Estou aqui porque a companhia onde trabalho está fazendo um comercial para um fabricante de refrigerantes. Trouxemos cinco supermodelos e um ator de primeira linha para filmar. Agora, estou temendo que o operador de câmera esqueça de colocar o filme. Ele fica babando quando as meninas chegam. Nick soltou uma risada apesar da tristeza. Deve ser um trabalho prazeroso. Sim, é. Gostaria de me casar e ter filhos. Mas Blair não está mais disposto. Nunca pensei que ele fosse se casar. E então, surgiu Elise. E com os dentes cerrados, acrescentou. Aquela mulher deveria ser enforcada em praça pública pelo que fez com ele. Nick sabia mais sobre aquele assunto do que o Janete. Ele a amava, afirmou ela. Ou a menos foi isso que meu pai me disse e acrescentou para se certificar de que não estava deixando transparecer mais do que devia para Janete. Blair pensou que amava. Mas ela o curou desse ilusão em tempo recorde. Conhece aquele ditado que você vê é o que você obtém. Acho que não era esse o caso. Blair não tinha a menor ideia do que estava obtendo até que fosse tarde demais. Agora, Elise vive lhe arrancando dinheiro enquanto viaja pelo mundo. Convivendo com socialites. O pai era bombeiro hidráulico e a mãe trabalhava como cozinheira em um restaurante. Janete hesitou. Acho que estou parecendo o esnobe disse com um sorriso. Mas não sou. Meu pai era policial. Minha mãe trabalhava como assistente social. Nunca tive uma vida glamourosa. Como conheceu Blair? Perguntou Nick. Tentando não parecer muito interessada. Eu conheci a mãe dele primeiro. Respondeu Janete com uma risada. Em uma lanchonete. Conversamos. Ela deve ter gostado de mim. Porque convenceu Blair a ir ao estúdio de fotografia. Onde eu trabalhava para que. Fizéssemos um retrato dele. Namoramos por algumas semanas maravilhosas. Você disse que ele não queria se casar. É verdade. Retrucou Janete. Tentei convencê-lo de todas as formas. Mas Blair era muito cabeça dura. Vivia para o trabalho. E para a mãe. A quem adorava. Durante o tempo em que ela esteve viva. Blair se dedicou a compensá-la pelo que o marido lhe fizera. Quer dizer. O pai de Blair. A rison não era pai de Blair. Esclareceu Janete com semblante fechado. O pai biológico morreu. Antes mesmo de ele nascer. A rison era rico. Dono de poços de petróleo. Apaixonou-se pela mãe de Blair. Que ainda estava grávida. Era uma mulher bela e culta. E os dois frequentavam os mesmos círculos sociais. A rison a convenceu a se casar com ele. Mas. Quando ela deu a luz Blair. O marido começou a mostrar as garras. A rison detestava ter de criar o filho de outro homem. Ainda mais. Quando ficou sabendo que era estéreo. E que não poderia ter os próprios filhos. Descontou sua revolta em Blair e na mãe. Janete hesitou. Unia a Bernice batendo no filho. Quando ela fazia algo que o desagradava. Ao menos. Até o dia em que o enteado cresceu o suficiente para virar o jogo e lhe dar uma boa sova de cinto. Depois disso. O clima se tornou mais calmo naquela casa. Os dois estavam viajando quando a rison morreu. Enquanto mostrava a um dos funcionários a maneira certa de montar uma sonda. Infelizmente. Ou não. Ele resolveu fazer a demonstração ao cuisado. Alheio ao fato de que não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Que vida ele deve ter tido. Disse Nick. Com o coração constrito. Acho que Blair nunca teve ideia do que é um casamento feliz. Comentou Janete. Mas qualquer homem pode ser enganado por uma mulher inescrupulosa. Todas as vezes que eu. Vi a Blair e Elise juntos. Aquela mulher estava agarrada a ele como uma eira. Seduzindo e recuando quando Blair tentava levá-la para a cama. Ela deu de ombros. Acho que. Por fim. Conseguiu o que queria. Mas ela o fez sofrer do mesmo modo que o padrasto fez com sua mãe. Elise ainda se faz presente. Certo. Perguntou Nick. Distraída. Em todos os eventos beneficentes que Blair comparece. Para tentar fisgá-lo de volta soou a resposta chocante. A expressão de Nick falava por si. Você não sabia? Perguntou Janete com um sorriso divertido. Acho que não. Mas seu pai. Que é o melhor amigo de Blair. Deve saber. Espero que ele tenha juízo para não cair na mesma armadilha. Disse Nick em tom pesaroso. Eu. Também. Mas eu estou com algumas ideias para não permitir que isso aconteça. Acrescentou ela. Poderia me convidar para jantar com você e seu pai. Hoje à noite. Se não se importar acrescentou. Se fazendo de tímida. E se Blair aparecer. Bem. Melhor eu do que Elise. E com um suspiro. Deitou-se na toalha. Alheia a expressão desgostosa de Nick. Ao menos Elise me ensinou um método infalível de levá-la ao altar. Quem sabe. Desta vez. Eu tenha mais sorte. Nick convidou Janete para jantar. Em seguida. Telefonou para o aeroporto. Fez uma reserva em um avião comercial. Deixou um bilhete para o pai. Blair voltou para casa. Deixando o maio dourado descartado na lata de lixo do quarto de hotel. Sabia que nunca mais teria coragem de usá-lo. Todes e Blair voltaram aos próprios quartos. Após um longo dia de discussões sobre perfuração de petróleo em Yucatán. As negociações foram bem sucedidas. Porque Blair. Gozava de reputação na indústria petrolífera. Não era um poluidor. Tod geriu uma empresa que vendia equipamentos para as empresas de petróleo. Portanto haviam comparecido pela mesma razão. O México tinha seus interesses no ramo petrolífero. E Todd desejava ramificar seus negócios em um mercado maior. Foi muito produtivo. Disse Todd com um sorriso cansado. Agora talvez possamos aproveitar o restante de nossas pequenas férias sem a interferência dos negócios. Assim espero. Respondeu Blair. Blair temia se encontrar com o Nicky. Nenhum dos dois seria capaz de disfarçar o constrangimento diante de Todd. Aquilo suscitaria perguntas que ele não estava disposto a responder. Os dois entraram na suíte de Blair. Quando chegaram a andar onde estavam hospedados. Bebiam uísque e decidiam onde iriam jantar quando ouviram uma batida à porta. Deve ser Nicky. Procurando por mim disse Todd com uma risada baixa. As reuniões se estenderam até a tarde. Sim. É verdade. Blair se preparou para não esboçar reação quando abriu a porta. Mas não se tratava de Nicky. E sim de Johnette. Com um vestido coquetel prateado colado ao corpo. Parecendo sofisticada e bela. Estou atrasada. Perguntou ela. Para que? Blair quis saber. Para jantar. Claro. Nicky me convidou para jantar com vocês. Explicou ela. Com um sorriso. O coração de Blair perdeu uma batida. Onde a encontrou? Na praia. Esta manhã. Houve um pequeno incidente. Acrescentou ela. Um dos traficantes de drogas locais a assediou. Fiz com que lhe a deixasse em paz e chamei um dos funcionários do hotel para tirá-lo de lá. Pobrezinha. Prosseguiu Johnette com voz suave. Nicky estava achucada. Teve até mesmo uma crise de asma. Graças a Deus que ela estava com o spray inalador na bolsa. Quem era o homem? Perguntou Blair. Mal contendo a fúria. Quando Johnette percebeu a expressão do belo rosto moreno. Todas as esperanças que nutrirá caíram por terra. Ele estava lívido. Durante todo o tempo em que se relacionaram. Blair nunca reagiria daquela forma quando alguém a tratava mal. Embora se mostrasse solícito. Agora, os olhos negros tinham um brilho homicida. O funcionário do hotel o conhecia. Disse Johnette. Perturbada. É um traficante de drogas da região. Blair retirou o telefone celular do bolso e começou a fazer ligações. Os olhos faiscando como carvão incandescente. Obrigado pelo que fez por minha filha. Agradeceu Todd com um sorriso. Também estava surpreso com a atitude de Blair. Aquela reação revelava o que o amigo nunca seria capaz de lhe contar. Gostei dela disse Johnette. Nick é tão frágil. Não é mesmo? Acrescentou em tom gentil. Tão sensível e bela como a mais fina porcelana. Como a mãe dela disse Todd. Com a dor da perda ainda refletida no olhar. Mesmo após tantos anos. Eu a perdi quando Nick era muito pequena. Nunca pensou em se casar de novo? Perguntou Johnette. Todd fez que não com a cabeça. Exibindo um sorriso suave. Nunca guardo lembranças que me sustentarão para o resto da vida. E o nome de minha esposa será exalado junto com o meu último suspiro. As palavras a fizeram rever os próprios sentimentos. Johnette nunca imaginará um amor tão profundo e duradouro. Nunca sentirá algo tão intenso. Nem mesmo por Blair. A quem amara. Johnette lançou um olhar discreto. Ele estava passando uma descompostura em alguém ao telefone. Em um espanhol perfeito. Quando desligou. Fez outra ligação. Estou quase sentindo pena do traficante de drogas. Disse Johnette. Sarcástica. Eu também. Blair parece um trem desgovernado. Descendo uma montanha quando determinado em conseguir algo. Eu deveria estar fazendo essas ligações. Mas meu espanhol não se compara ao dele. E com uma expressão desgostosa. Acrescentou. Minha pobre Niki. Ela é tão magnânima. O que não é ruim. Estamos precisando de pessoas assim nos dias de hoje. Retrucou Johnette. Tem razão. Mas eu a protegi durante toda a vida. Talvez mais do que deveria. Minha filha tem 22 anos. Mas sua experiência com homens não é nada encorajadora. Blair a salvou de um episódio desagradável. Anos atrás. Ele colocou o canalha para correr. E eu acionei meus advogados. Que o obrigaram a sair do estado. Tor se inclinou na direção dela. Com uma risada suave. Achei que Blair acabaria com ele se eu não o tirasse dali. Ele não deixou Niki perceber. Mas ficou furioso. Deu uma boa surra no rapaz. Antes de atirá-lo porta fora. Quando cheguei em casa. Niki estava aninhada no colo dele. Naquela ocasião. Blair estava noivo. Sonhando com um casamento feliz. Tor fez uma careta desgostosa. Que felicidade a esposa lhe proporcionou. Eu sei. Bernice teria odiado Elise e concordou Janete. Uma vez. Blair veio passar um natal conosco e adoeceu. Enquanto ainda estavam casados. Niki me obrigou a telefonar para Elise e lhe contar que o marido estava doente. Ela me disse que tinha de comparecer a uma festa e que não gostava de cuidar de doentes. Bem característico dela. Retrucou Janete em tom frio. Niki cuidou dele. Arriscando-se a ter uma pneumonia. O médico a repreendeu. Mas de nada adiantou. Janete estava começando a formar uma ideia sobre o que existia entre Niki e Blair. E aquilo não concorreu em nada para lhe fortalecer o ego ou os planos para o futuro. Os dois tinham uma ligação muito forte. Ao que parecia. Blair estava lutando contra os próprios sentimentos com unhas e dentes. Niki fingira não se importar quando ela lhe contara sobre seus planos para seduzir Blair. Mas devia tê-la magoado. Blair desligou o telefone e tornou a guardá-lo. Os olhos ainda faiscando de raiva. Coloquei a polícia no encalço dele. O Patife está em liberdade condicional por assalto. Ele voltará para a prisão. Garanto-lhe. Ninguém trata a Niki dessa forma. Tô se aproximou do amigo e pousou uma das mãos em seu ombro. A K1 se disse em tom gentil. A polícia o encontrará e ele pagará pelo que fez. Mas precisamos falar com o Niki. Estou arrependido de trazê-la para esta viagem. Acrescentou. Tristonho. Queria apenas lhe proporcionar um descanso. O sentimento de culpa estava corroendo Blair. Ferir a Niki. Talvez mais do que o traficante de drogas. Temia encontrá-la. Sugeri que ela fizesse aulas de defesa pessoal. Quando coloquei o traficante de drogas para correr comentou Janete. Quando deixaram a suíte de Blair em direção a de Todd. Sou faixa marrom em Taekwondo. Talvez as aulas de defesa pessoal ajudem a estimular a autoconfiança de Niki. A fortalecê-la um pouco mais. Você o colocou para correr? Perguntou Blair. Janete anuiu. Pobrezinha. Ela estava chocada com o que ouviu daquele homem. Dava pena ver. Agradeço por ajudá-la disse Blair em tom de voz calmo. Mal suportando a dor por ter perdido Niki de vista. O modo como se comportara a deixar amagoada. E aquele episódio servir apenas para lhe aumentar o sofrimento. Tinha de encontrar uma maneira de se desculpar. Explicar. Compensar o que fizera com ela. Nunca deveria tê-la tocado. Tentara colocar a culpa em Niki no maior que deixava muito daquela pele cor de creme e macia amostra. Mas o único culpado era ele. Não tinha nada a lhe oferecer e permitira que o corpo lhe comandasse o cérebro. Em muitos aspectos. Aquele fora o mais doce interlúdio de sua vida. Mas Niki não podia saber disso. Tinha de encontrar uma forma gentil de mantê-la a um braço de distância e, dessa forma, protegê-la de si mesmo. Niki chamou Toddy quando entraram na suíte. Mas não obteve resposta. A porta do quarto de Niki estava fechada. Ela me disse que estava com dor de cabeça. Talvez tenha se deitado. Vou verificar. Toddy abriu a porta com o amigo logo atrás dele. Mas o quarto estava vazio. Os olhos negros de Blair percorreram o quarto e pousaram na comoda. Havia um bilhete ao lado do móvel. Na cesta de lixo, encontrava-se o maior dourado que Niki usara na praia. Aquilo o fez trincar os dentes. Toddy também avistou o bilhete. Ao lê-lo, contraiu as feições em uma expressão pesarosa. Ela voltou para casa. Disse por fim. Acho que o incidente desta manhã foi demais para Niki. Ele voltou à sala de estar. Vou telefonar para me certificar de que ela chegou em casa em segurança. O olhar de Blair estava cravado no cesto de lixo. As feições tensas. Jeanette se postou ao lado dele. Eu contei a Niki que nós fomos namorados. No passado confessou ela em tom de voz baixo. Erguendo a cabeça para afitá-lo. Os olhos astutos captando a expressão de Blair. Sabe o que ela sente por você? Niki é uma criança e a filha do meu melhor amigo. É só. Blair conseguiu conjurar um sorriso frio. Está apenas empolgada comigo. No ano passado, era com o cantor de uma banda hip hop. Depois, com o ator de uma série policial de televisão. Ele soltou uma risada abafada. Fazendo piada da situação. Até o Natal. Será outro. Oh, entendo a expressão de Jeanette se iluminou. Bem, Thor entrou no quarto. Ela está chegando em Billings agora. Pedi a Tex para buscá-la. Os olhos de Blair se estreitaram. Tex gosta dela? Sim. Thor soltou uma risada. Embora de nada adiante. Tex não sai muito e Niki está sempre por perto. Principalmente durante o rodeio. Na verdade, ela acompanha os vaqueiros para ver a marcação do gado. Thor exibiu uma expressão desgostosa. É poeira para todo lado. Mas não consigo impedi-la. Ao menos, consegui convencê-la a usar uma máscara cirúrgica. Blair girou. Relanceando o olhar ao maior e deixando escapar um suspiro. Bem, é melhor irmos jantar. Sugeriu Thor. Jeanette, você nos acompanha? Claro. Se não se incomodarem, respondeu ela. Teremos prazer em sua companhia. Blair inspirou fundo. Vão na frente. Tenho outro telefone em Madar. Esperaremos você para fazer os pedidos. Avisou Todd. Peça apenas uma salada e um bife para mim. Ao ponto disse Blair. Sem sobremesa. Está bem, Jeanette. Todd deu o braço e agueou na direção do corredor. Quando os dois saíram, Blair retirou o maior do cesto de lixo. Observou o traje de banho. Recordando como ficará Niki e revivendo a sensação maravilhosa de tocá-la. Abraçá-la. E beijá-la. Encostando os lábios ao tecido elástico, levou o maior para o próprio quarto e o guardou na mala. O jantar transcorreu quase em silêncio. Blair se mostrava macambuzio. Thor não conseguia disfarçar a preocupação com a filha. Mas também estava apreensivo com o amigo. Voltara ao quarto para perguntar ao amigo que tipo de molho ele desejava na salada e o encontrar ao lado da cômoda. Segurando o maior que Niki descartara. Logo depois, o levara aos lábios com uma ternura que ele nunca vira expressar. Thor se retirara em silêncio. Antes que Blair lhe percebesse a presença. O amigo estava apaixonado por Niki e lutava contra aquele sentimento com todas as forças. Junete tentou tornar o clima mais leve. Conversando sobre assuntos interessantes e fazendo piadas. Ao que parecia, Blair ainda estava preocupado com o assédio que Niki sofrera. Mas ele deixara claro que não desejava um relacionamento permanente com a filha do amigo. Ainda tinha uma chance. Pensou Junete. E tentaria aproveitá-la. Após o jantar. Enquanto passeavam na praia. Junete lhe contou sobre a conversa que tivera com o Niki. Acrescentando que a jovem lhe dissera que tentara seduzi-lo a se casar com ela. E que, por esse motivo, decidirá usar o maior sedutor. Blair não fez nenhum comentário. Limitose a lhe segurar a mão e perguntar como estava indo o comercial que ela estava produzindo. Junete experimentou uma pontada de culpa. Niki era frágil e não conseguia esconder seus sentimentos por Blair. Mas aquela era uma guerra. Junete o vira primeiro, por assim dizer. E não abriria mão dele sem lutar. Niki olhou ao redor, procurando por Tex no aeroporto de Billings. Um terminal pequeno, mas moderno e bonito. A mala tinha rodinhas, portanto fácil de ser carregada. Sentia-se arrasada e tudo o que desejava era chegar em casa. Tex surgiu em sua linha de visão, sorrindo de orelha a orelha quando a localizou. Olá! Criança provocou ele, utilizando o apelido carinhoso com que a tratava. Está feliz em voltar à civilização? Civilização e vaqueiros são duas palavras que não combinam retrocúnico e com uma risada breve. Obrigada por vir me buscar. Seu pai estava preocupado. Você não deveria voltar na segunda-feira. Com ele e o senhor. Coleman? Mãe, tive um contratempo na praia que estragou a viagem para mim e respondeu ela, desviando o olhar enquanto os dois caminhavam. Tex guardou a mala na caminhonete preta que costumava dirigir e girou na direção dela, empurrando os chapéus Tetson para cima. Que tipo de contratempo? Perguntou. Os olhos azul claros faiscando no rosto bronzeado. Um traficante de drogas me abordou na praia, fazendo comentários vulgares e querendo me levar para o quarto dele. Explicou Nicky. Diabos! Espero que seu pai tenha acionado a polícia para colocá-lo atrás das grades pelo resto da vida. Disse Tex em tom áspero. Um sorriso terno curvou os lábios de Nicky. O vaqueiro era apenas alguns anos mais velho do que ela. Mas maduro, gentil e paciente. Gostava muito de Tex. Obrigada. Eu também. Estranho o senhor. Coleman não ter dado uma boa surra naquele canalha de Citex em tom divertido. Quando se encontravam na caminhonete, a caminho de casa. Como fez com aquele jogador de futebol idiota um tempo atrás acrescentou com uma risada abafada. Ele estava ocupado no momento. Retrucou Nicky. Esforçando-se para a voz soar normal. Fui à praia. Sozinha. Mas uma antiga namorada de Blair apareceu e colocou o traficante para correr. Com a ajuda de um dos funcionários do hotel. Ela é uma boa pessoa. Acho que, se Blair se casar com ela, não será tão infeliz desta vez. Ao menos, ela é muito melhor do que aquela ex-mulher horrorosa que se recusou a abrir mão de uma festa para cuidar dele. Quando Blair estava doente. Você tem uma queda por esse amigo do seu pai. Certo? Perguntou Tex. Enquanto dirigia. O senhor. Coleman é um bom homem. Um dos meus amigos trabalha para ele. É um sondador. Ele me disse que o senhor. Coleman não se importava de retirar o terno de grife e colocar a mão na massa quando havia algum problema nas sondas. É um homem justo e honesto. Que trata bem todos os funcionários. É isso que o papai diz. Também concordou Nicky. Era verdade que tinha uma queda por Blair. Como Tex comentara de forma casual. Mas não queria conversar sobre o assunto. A irmã de Harry trabalha em um restaurante no centro da cidade e prosseguiu ele. Disse que viu você e da Brady jantando juntos. Sim, Nicky deixou escapar um suspiro. E quando pedi peixe frito, a guerra começou. Ela relanceou o olhar ao vaqueiro. Sabia que qualquer alimento gostoso faz mal. Devíamos nos limitar a comer brotos de alfafo e tomar ervas medicinais. Tex franziu o sobressenho. Está com febre ou algo parecido? Nicky soltou uma risada. Esse é o discurso de Dan. Segundo ele, eu tenho asma porque não me exercito o suficiente e não como os alimentos certos. Ela o observou sob os cílios longos. Se um homem quer mudá-la é porque não a ama. Retrucou Tex. Um sorriso terno curvou os lábios de Nicky. É muito pespicaz. Sou um observador da natureza humana. Disse ele. Além disso, fiz algumas disciplinas de psicologia quando estava cursando a faculdade. Depois de sair do exército. Deus nunca me disse que serviu ao exército. Não costumo conversar sobre isso. Respondeu Tex. Estive no Iraque. Entendo. O vaqueiro lhe relanceou o olhar. As batalhas eram brutais. Algumas experiências são dolorosas. Nicky estudou o rosto magro e belo do vaqueiro. Vincado por mais rugas do que ela perceber até então. Tex não era tão jovem quanto imaginara. Pensei que você era apenas alguns anos mais velho que eu. Mas me enganei. Certo. Tex fez que não com a cabeça. Vou fazer 34 anos. Nicky sorriu. Velho e acabado. Certo. Seus pobres ossos rangem quando você se movimenta. Provocou ela. Tex deixou escapar uma risada. Por acaso. Acertou. Eu estava em um veículo blindado quando o primeiro que liderava nosso comboio foi atingido por uma bomba de fabricação caseira. Ele deixou escapar um suspiro lento. Todos nós fomos vítimas dos estilhaços. Fui atingido no quadril. Portanto, posso prever com certeza quando vai chover. Acrescentou. Ferimentos ósseos podem levar a artrite nas juntas. Sinto muito. Não tive intenção. Pare com isso. Disse Tex com uma risada abafada. Fitando-a com olhar terno e afetuoso. Todos temos cicatrizes. Criança. Algumas profundas acrescentou. Como se soubesse como ela se sentia em relação a Blair. Nicky fixou o olhar na bolsa que girava nas mãos em vez de encará-lo. Sim confessou. Algumas são. Muito profundas concordou. Dirigindo o olhar a pastagem. Enquanto se aproximavam do desvio que levava a fazenda. Nenhum dos dois fez nenhum comentário. Capítulo 7 Blair e Todd retornaram à fazenda dos Ashton na segunda-feira. Mas Nicky não estava presente. No mesmo instante, o pai telefonou para Tex. Onde ela está? Perguntou. Nicky foi trabalhar. Retrucou o vaqueiro com um suspiro. Ela disse que, apesar de o chefe não estar presente, havia trabalho a fazer e, dessa forma, não teria de cumprir horas extras quando ele retornasse. Está bem. Obrigado. Espero que eles peguem aquele patife traficante de drogas. Disse Tex em tom e, furioso, e o coloquem na cadeia pelo resto da vida. Eu, também, falo com você mais tarde. Sim, senhor. Já submeteu os bezerros puro sangue ao processo? Perguntou Todd. Por que o gado reprodutor paria os bezerros ao final da primavera? Quase todos. Respondeu Tex. Terminaremos amanhã. Temos muitos bezerros para marcar, vacinar e etiquetar. Acrescentou com uma risada baixa. Não estou reclamando. É bom ver os pastos cheios outra vez. Depois do pesadelo daquele inverno. Dois anos atrás. Há dois anos, os pecuaristas haviam perdido mais de 100 mil cabeças de gado na pior das tempestades de inverno que tiveram no território. Em muitos anos. Concordo, disse Todd ja o vaqueiro. Se precisar de alguma coisa, compre na loja de ferragens e mande colocar na minha conta. Tex já sabia disso. Mas nada respondeu. O senhor Ashton estava demasiado preocupado com filha para raciocinar direito. Pode deixar. Patrão retrucou ele. Antes de desligar, Blair aqueou as sobrancelhas. Nick foi trabalhar, disse ele. Acho que não quis ficar em casa. Deprimida. Blair deixou escapar um profundo suspiro. Então, é melhor eu ir para casa. Durnak interrompeu Todd. Fizemos uma longa viagem. Não se sobrecarregue. Precisa descansar. Blair hesitou. Mas acabou concordando. Desejava ver Nick. Queria uma chance para se explicar e contornar aquela situação com ela. Se fosse possível. Magoá-la não era uma opção. E ele já fizera sofrer o bastante. Dan Brady podia ser uma boa companhia. Mas, naquele dia. Estava levando Nick a loucura. Ouça. Agradeço seu interesse em minha saúde. Disse ela. Após ouvir Dan discursar por 10 minutos sobre as ervas medicinais que queria lhe prescrever. Mas eu sou alérgica a muitos tipos de ervas. Desejo-se explicar com meu pai quando eu tiver um choque anafilático por usar ervas sem o conhecimento do meu alergista. Dan se limitou a fitá-la. Como as ervas medicinais poderiam causar choque anafilático? Perguntou ele. Com expressão exasperada. Só fazem bem. Não farão bem a mim se eu for alérgica a elas. Dan atirou as mãos para o alto. Desisto. Você não quer sequer tentar. Dan começou Nick com uma paciência que estava longe de sentir. Não pode sair por aí prescrevendo substâncias ou acabará sendo processado. Sabia? Não é formado em medicina. Pelo amor de Deus. Dan fez menção de responder no instante em que o Senhor Jacobes entrou. Vindo do estacionamento. Parecendo cansado e desgrenhado. Ao ouvir parte da conversa, lançou um olhar furioso ao rapaz. Concordo com a senhorita. Ashton disse ele. Quem prescreve medicamentos são os médicos. Em seguida, lançou um olhar severo aos dois e se afastou sem acrescentar mais nada. Desculpe disse Nick quando se encontrava no escritório do chefe com a porta fechada. Ele estava ficando inconveniente. Não lhe dê ouvidos o Senhor. Jacobes aconselhou. As ervas podem ser benéficas. Concordo. Mas há especialistas se quiser seguir por esse caminho. Eu não arriscaria a minha saúde ou a de minha filha com base do que diz um curioso metido a sabichão. Obrigada, Senhor. Jacobes disse ela com um sorriso. Dan se preocupa com as pessoas. Mas, de vez em quando, exagera. O chefe inclinou a cabeça para o lado. Quer saber que tipo de pessoa é Dambra? Aquele é capaz de deixá-la se afogar no rio e depois comparecer aos seus funeral para criticar a forma como você se afogou. Nick teve de suprimir uma risada com um acesso de tosse forçado. Desculpe, o Senhor. Jacobes soltou uma risada baixa. Já que veio trabalhar e eu voltei antes do previsto. E melhor colocamos a mão na massa. Que tal Cancun? Quinte. Nick se limitou a responder. O chefe anuiu. Mas linda. Chegou a visitar as ruínas. Não deu tempo. Retrucou ela. Concisa. Talvez em outra oportunidade. Talvez concordou Nick. Dan se encontrava na porta da frente quando Nick deixou o escritório. Ouça começou ele. Acho que acabei exagerando. Só queria ajudá-la. Não tive intenção de aborrecê-la. Nick sorriu. Tudo bem. Não é um defeito defender seus pontos de vista com eloquência. Claro que não. Fará a trilha conosco. Daqui a duas semanas. Certo. Lembre-se que prometeu. Nick inspirou fundo. Gostaria de ir. Ótimo. Eu a colocarei a par dos detalhes mais para frente. Vai direto para casa. Sim. Meu pai chegará de viagem. Dan franziu a testa. Achei que vocês haviam viajado juntos. Nick rezou para que o rubor do rosto não estivesse evidente. As negociações se prolongaram e ele teve de ficar. Mas um dia mentiu ela. Ó. Entendo. Dan sorriu. Bem. Vejo amanhã. Boa noite. Para você. Também. Nick dirigiu para casa devagar. Temendo conversar com o pai. Não poderia lhe contar o que de fato acontecera. Seria muito complicado. Mas tinha de inventar uma desculpa que o convencesse. O episódio com o traficante de drogas na praia seria suficiente. Por certo. Jeanette antara com eles. Após pressioná-la para que ela a convidasse. Devia ter colocado os dois a par do incidente. Nick lembrou que atirara uma eau no cesto do lixo. Se o pai o tivesse visto. Saberia que aquele acontecimento desagradável na praia fora o motivo que a fizera voltar mais cedo. Com um pouco de sorte. Ele não perceberia que sua partida precoce tivera mais a ver com a frieza. Com que Blaira tratara do que com o encontro com o traficante de drogas. Nick estacionou o carro na garagem da fazenda e entrou com passos lentos na casa. Sentia-se cansada. A viagem de volta para casa fora desconfortável e ela sequer descansara. Já que decidira ir trabalhar. E o pólen na atmosfera estava começando a incomodá-la. Era tanto que o caminho até a varanda da frente se encontrava amarelo. Quando abriu a porta. Quase colidiu com Blaire Coleman. Um rubor intenso lhe corou o rosto. Nick engoliu em seco. Apertando a bolsa. Blaire começou ela. Cumprimentando-o com gesto de cabeça. Enquanto tentava seguir adiante. Mas de nada adiantou. Com os lábios comprimidos em uma linha fina. Ele a segurou pelo braço. Puxou-a para fora e a guiou até o carro que alugara. Após acomodá-la. Escorregou para trás do volante. Deu partida. Nick não disse uma palavra. Não conseguia pensar em nada que não piorasse uma situação que já estava ruim. Blaire parou o carro no acostamento da estrada. Desligou o motor. Ajudou-o a saltar e caminhou na direção de um rio largo e raso ao lado dela. Um aglomerado de pinheiros americanos ocultava uma clareira de quem passava na estrada. Ele enfiou as mãos nos bolsos. Observando o rio. Johnette nos contou o que aconteceu na praia de Ciele. De costas para Nicky. Os olhos negros, que ela não podia ver, encontravam-se congestionados. Seu pai e o acionamos às autoridades. Ele será pego e enviado à prisão. O tio que custar acrescentou em tom amargo. Não a surpreendia o fato de o pai desejar se vingar. Mas a atitude de Blaire era curiosa. Nicky abraçou o próprio corpo. E permaneceu calado ao lado dele. Observando o fluxo das águas. Comprei aquele maiô novo. Porque o achei lindo. Parecia sofisticado e eu pensei. Ela trincou os dentes. Foi um erro que não repetirei. Sinto muito por tê-lo usado na praia. Deixou a frase morrer. Incapaz de prosseguir. Um gemido rouco se formou na garganta de Blaire. As mãos longas se cerraram em punhos dentro dos bolsos. Não. A culpa foi minha. Retrucou. Conciso. Nunca deveria tê-la tocado. Então. Ele se arrependera. O que ela esperara. Que Blaire dissesse que não lamentava o que acontecera. Aquilo só acontecia em filmes e livros românticos. Não na vida real. Eu joguei fora de si ela. Esperando tranquilizá-lo. Blaire fechou os olhos diante da onda de dor que o atingiu. Nicky ficara tão linda naquele. Maiô. Levaria aquela imagem na mente para o resto da vida. Mas não ousaria confessar. Havia passado dos limites com ela. Agora, tinha de se controlar. Embora não fosse fácil. Ficarei um tempo fora, disse ele. Sem lhe sustentar o olhar. Preciso visitar algumas divisões da empresa e comparecer a várias conferências com meus gerentes. Descuitei-me um pouco dos negócios. Após o divórcio. Jeanette é muito agradável, disse Nicky. Desviando o olhar. Ela espantou o traficante de drogas. Eu sei. Jeanette nos contou. Retrucou ele. Distraído. Conheço-a há muito tempo. Jeanette me disse que sua mãe gostava dela. Sim. Ela era muito afeiçoada, Jeanette. Nicky engoliu a amargura em seco. Ela é morena. Também acrescentou. Tentando sorrir. Você gosta de morenas? Sempre gostei. Não estava sendo totalmente sincero. Estava apaixonado por uma jovem loura que se encontrava a um braço de distância. Mas que parecia estar em um Marte. O som da correnteza. Borbulhante e tranquilo. Foi tudo o que se ouviu por alguns minutos. Jeanette disse que vocês tiveram uma relação íntima. Foi por isso que a convidou para jantar conosco e depois pegou o primeiro voo disponível de volta. Questionou ele. Com sutil amargura na voz. Achei que o agradaria. Retrucou Nicky. Afinal, você a levou para jantar na noite anterior. Sim, era verdade. Apenas na tentativa de evitar Nicky e o que acabaria acontecendo se passasse mais tempo ao lado dela. Ainda mais depois de sentir seu sabor. Na praia mexicana. Aquela simples lembrança era capaz de levá-lo à loucura. Nicky inspirou fundo. Sinto muito mesmo. Pelo que aconteceu se bilou ela. Entre dentes. A culpa não foi sua. Retrucou ele. Não pode se responsabilizar por idiotas que fazem comentários vulgares a respeito da escolha de seu traje de banho. Eles o encontrarão e aquele patife pagará por pelo que fez. Custe o que custar. Nicky girou. Exitante. Com o rosto corado. Os olhos da cor da neblina de agosto quando os ergueu para fitá-lo. Estava me referindo ao que aconteceu no mar. Blaire baixou o olhar para fitá-la. As feições do rosto largo. Tensas. Os olhos negros faiscando. Ela estava usando um terninho peixe sobre uma blusa amarela clara. Não era decoltada ou sugestiva. Mas os mamilos estavam enrijecidos sob o tecido. Aquela visão o fez experimentar uma pontada de dor. Nicky sentia uma atração forte por ele. Que a inexperiência a impedia de esconder. Aquilo lisonjeava e enlouquecia. Porque seria impossível fingir aquele tipo de reação. Por ser bem mais velho. Teria de fazê-lo acreditar que ele não sentia nada. Oh, Deus! Rosnou ele. Antes de puxá-la contra o corpo e envolvê-la nos braços. De modo que a cabeça de Nicky se encaixasse na curva de seu ombro. Os olhos cravados nos dela. Blaire lhe percebeu a dificuldade em respirar. Podia sentir o coração de Nicky batendo forte contra as costelas. Ele deixou o olhar vagar para os lábios mácios. Eu tentei. Sussurrou ele com voz rouca. Antes de inclinar a cabeça. Nicky sentiu o desejo intenso de Blaire. Antes da boca quente e firme cobrir a dela. Embora um pouco impetuoso. Pela excitação. Ele se mostrou lento e paciente. Quando a mão forte escorregou por suas costelas para lhe tocar o seio pequeno. Ela sequer protestou. Blaire lhe mordeu de leve. E o lábio inferior. Ajude-me disse ele. Está bem. Nicky lhe envolveu o pescoço largo com os braços e subiu nas pontas dos pés para tentá-lo ainda mais. Não. Foi. Isso. O que eu quis dizer sussurrou ele contra os lábios ávidos de Nicky. Mas mesmo enquanto as palavras lhe escapavam. O corpo enrijecia contra o dela. Tem certeza? Perguntou ela com um fio de voz. Blaire pressionou ainda mais contra a parede sólida do próprio corpo. Os seios amassados contra o peito largo. Enquanto lhe aprofundava o beijo até um nível de prazer que jamais experimentara com nenhuma outra mulher. Nicky enterrou as mãos delicadas no cabelo negro ondulado. Adorando a frieza dos fios contra os dedos. Amando a intensidade daquela boca firme e pressionada dela. Ora. Perdido por cem. Perdido por mil disse ele. Erguendo-a nos braços e a levando para o carro. Sem interromper o beijo. Blaire abriu a porta. Acomodou-a no banco do passageiro e a soltou por tempos suficiente apenas para contornar o carro e entrar. Assim que se sentou. Puxou-a para os braços outra vez. Isso não vai acabar bem. Sussurrou contra os lábios mácios. Enquanto lhe desabotoava a blusa com dedos ávidos. Não me importo. Nicky arqueou as costas. Enquanto ele lhe abria o fecho frontal do sutiã. Os olhos negros a devoraram da cintura para cima. Deleitando-se com a pele creme e macia dos seios empinados e com os mamilos rosados. Ele os tocou quase irreverente. Estimulando-os até vê-lo fegar e arquear as costas mais uma vez. Todos cometemos erros disse Blaire. Inclinando a cabeça para baixo. Mas esse é o pior que cometi em uma década. Ninguém é perfeito. É por isso que os lápis têm borrachas. Retrucou ela. Esperançosa. Nenhuma borracha será suficiente para apagar este erro. Rebateu ele. Os lábios se entreabrindo para, em seguida, se fecharem em torno de um dos mamilos enrijecidos. A língua estimulando. Os gemidos ofegantes e crescentes que ela deixava escapar o atingiam como ondas gigantescas de prazer. Blaire sugou a pele sensível com extrema suavidade e suscitou uma reação violenta. Nick arqueou o tronco na direção dos lábios que a estimulavam e estremeceu. As unhas se cravando na nuca larga. Em seguida, ondulou o corpo contra a boca de Blaire. Enquanto era arrastada em uma enxurrada de prazer. Convulsionando em espasmos que deixaram encantado o homem que os provocara. Quando os tremores cederam. Ela colapsou sobre o peito forte com a lágrima escorrendo pelo rosto. Blaire as beijou. Abalado com a intensidade com que ela se entregara a paixão. Com a reação que Nick não conseguiu evitar. Durante toda sua vida adulta. As mulheres o desejaram pelo que ele possuía e podia lhes proporcionar. Nick apenas o desejava e de uma forma tão sincera que ele sentiu como se uma faca lhe perfurasse o coração. Também a desejava. Mas era muito velho para ela. Tinha a ciência de que a estava privando de uma vida ao lado de um jovem que a amasse. Cuidasse dela e lhe desse uma família. Filhos. Blaire gemeu em seu íntimo. A mão longa se espalmando no ventre mácio. A imagem de Nick. Com o filho de outro homem nos braços. Se formou em sua mente. E a dor que a suscitou-se. Assemelhava a uma estalactite cravada no coração. Erguendo a cabeça. Ele fitou os olhos prateados e mareados de lágrimas. Nick ainda sentia os últimos espasmos do clímax. Parecia envergonhada. E chocada. Não sussurrou ele. Inclinando a cabeça para lhe capturar os lábios com um beijo terno. Não se envergonhe disso. Em toda minha vida. Nunca vi uma reação como essa em uma mulher. Nick engoliu em seco. Nunca. Blaire confirmou com um gesto negativo de cabeça. Os olhos negros vagando para os seios empinados. Aquele que sugara ostentava uma marca avermelhada. Ele a tocou com ternura. Amando a forma como aquele corpo viçoso reagia. As mulheres me desejam pelo que eu tenho afirmou. Com um traço de amargura. Apenas pelo que tenho e posso lhes proporcionar. A mão delicada lhe tocou o rosto. Escorregando em seguida para os lábios entumecidos e sensuais. Eu. Não. Não concordou ele com um sussurro. Você. Não. Mais uma vez Blaire lhe capturou os lábios em um beijo terno. Enquanto sentia os dedos delicados trabalhando nos botões de sua camisa. Não protestou ele. Porém. Sem firmeza na voz. Nick lhe desabotou a camisa e lhe expôs o peito musculoso. Adorava ver você assim. Quando estava doente. Lá em casa. Blaire deixou escapar um suspiro trêmulo. E mesmo. Sim. Mas você estava casado. Lembrou ela. Inclinando a cabeça para baixo. Nick lhe depositou um beijo no músculo peitoral sobre a camada de pelos negros. Blaire prendeu a respiração. Exitante. Mas a tentação acabou por vencer a batalha. Movendo o rosto de Nick. Posicionou-lhe os lábios contra o próprio mamilo. Como? Você fez comigo? Sussurrou ela. Sim. Nick fechou os lábios sobre o mamilo plano e o sugou. Blaire aqueou o tronco. Estremecendo-o. Ansiando por tê-la. Amando o toque da boca macia. Amando saber que Nick estava gostando daquela intimidade tanto quanto ele. Só desta vez. Prometeu Blaire a si mesmo. Uma última vez. Antes de se afastar para o próprio bem de Nick. E a deixar livre para um homem mais adequado. Só. Desta. Vez. Erguendo-a do assento. Ele a puxou e assentou sobre o colo. Os seios firmes. Pressionados ao peito largo. Enquanto lhe inclinava a cabeça para se apussar da boca macia. Mas. Logo em seguida. Exitou. Os olhos cravados nos dela. Nunca mais disse ele contra os lábios tentadores. Está entendendo? Não. Os lábios firmes ainda provocavam os dela. Ambos estávamos curiosos. Mas só podemos ir até aqui. Quando eu a levar de volta para casa. Partirei e não voltarei até que esse fogo entre nós se apague. Você me deseja? Sussurrou ela contra a boca sensual de Blaire. Sim. Eu a desejo. Mas nunca mais me casarei. E você é uma moça para casar? Disse ele com voz rouca. Merece um rapaz que a ame e que tenha filhos com você. Os lábios de Nick se colaram aos dele. Você não quer ter filhos? Blaire deixou escapar um gemido. Antes de aprofundar o beijo. Puxando-a contra o corpo. Sentiu a maciez dos seios firmes contra o peito. E se deixou afogar em um mar de prazer. Sim. Queria ter filhos. Queria engravidá-lo e ver o ventre de Nick crescer. Era tudo que desejava na vida. Mas os 16 anos que os separavam representavam um fardo que Nick ainda não conseguia entender. À medida que envelhecesse. E ela ainda tivesse muitos anos de juventude pela frente. Nick não poderia. Não iria desejá-lo. Ele faleceria anos antes dela ou talvez adoecesse e se transformasse em um peso morto. E, então, Nick desejaria um homem mais novo e ele não seria capaz de abrir mão dela. Portanto, por mais doloroso que fosse se afastar agora. Seria ainda pior mais adiante. Ainda mais se consumassem o ato sexual. Jamais conseguiria afastar aquela lembrança da mente e do coração. Seria incapaz de seguir em frente. Nick o desejava a loucura. Gemia, impotente, com a pressão dos lábios firmes contra os dela. Amando a sensação da pele de Blair. Os braços fortes que envolviam. Aconchegavam. Adoravam. Blair gemeu ela com voz rouca. Não podemos. A insinuação fez erguer a cabeça e fitar os olhos cinzaumidos. Fascando no rosto corado de Nick. Os lábios macios se encontravam entumecidos pela ânsia de seus beijos. Os mamilos avermelhados e enrijecidos pelo mesmo desejo que quase o levava à loucura. Não respondeu ele. Após um minuto. Não podemos. Você sabe disso. Sabe o motivo. Blair afastou o suficiente para se deleitar com uma última visão daqueles seios firmes e mácios. Antes de lhe abotuar a blusa. Em seguida, dispensou o mesmo tratamento a camisa que estava usando. Nick voltou a se acomodar no banco do passageiro. Fitando com um desejo impotente. Mas ele já estava em volto em gelo outra vez. Tão distante quanto uma estrela. Blair inspirou fundo e se recompôs antes de lhe dirigir o olhar. Tenho de partir. Os lábios de Nick se encontravam doloridos pela pressão dos beijos. Assim como o mamilo que ele sugara. Mas era uma dor agradável. Não quero que vadisse ela com sinceridade. Mas não tentarei fazer com que se sinta culpado. Você é muito jovem. Querida retrucou Blair. Após um minuto. Os olhos negros refletindo toda a sabedoria e a vivência sexual que ele possuía. Um dia fui como você. Ardendo de curiosidade e desejo. Mas eu os satisfiz com uma horda de mulheres. Experientes. Para mim. Não há mais mistérios a desvendar. Acrescentou. Com voz serena. Não estou mais curioso. Um sorriso frouxo. Com um traço de sarcasmo. Lhe curvou os lábios. Não preciso de uma virgem curiosa de 22 anos. Portanto. Não criei expectativa sobre o que acabou de acontecer. Nós nos satisfazemos mutuamente. Ao menos em parte. Foi só. Como um rasgo de paixão após um dia longo e exaustivo. Amanhã. Sequer lembrarei do que aconteceu. E terei outras mulheres para satisfazer o meu desejo. Johnette ainda está disponível. Concluiu com um sorriso frio. Ela também me deseja. Era como se ele cravasse uma adaga no peito de Nick. Mas ela não deixaria transparecer. Portanto. Se limitou a sorrir. Sim. É verdade. Respondeu. Tenho certeza de que Johnette está disposta a começar de onde vocês pararam. E ela é quase da sua idade. Claro concordou Blaire. Em seguida. Ligou o carro e voltou a estrada. Os movimentos controlados. Tão calmos que a convenceram de que ele estava dizendo a verdade. Blaire não se importava em deixá-la. Não estava subindo pelas paredes com o desejo insatisfeito. E tudo não passara de apetite sexual. Algo dentro dela se enroscou como uma criatura ferida. Nutrirá esperanças de que Blaire sentisse algo mais do que desejo carnal. De que a ternura que ele demonstrara significasse afeto verdadeiro. Mesmo que apenas um pouco. Mas. Afinal. Blaire sempre fora terno com ela. Quando a salvara do jogador de futebol. A ninhará o colo. Até que ela parasse de tremer. Na maior parte do tempo. Tratava-a como uma criança querida. Aquele desejo repentino não passara de um acaso feliz. Ela o tentara e Blaire era homem. Portanto reagir a paixão. Mas era só. Ele não acreditava mais no casamento ou no amor. Muito menos com ela. Nick observou a paisagem sem ver. Enquanto cruzavam a longa estrada que levava a fazenda dos Aston. Seu pai pensa que você está aborrecida por causa do episódio com o traficante de drogas. Disse ele. Após um minuto. Deixe que ele continue acreditando nisso. Era essa minha intenção. Blaire inspirou. Exasperado. Ela parecia tão derrotada. Rejeitada. Odiava ver a dor estampada naquele belo rosto e saber que fora ele ia suscitá-la. Foi apenas sexo. Disse ele em tom frio. Quando fizer. Aprenderá como funciona. Um homem pode desejar uma mulher sem ter nenhum sentimento por ela. Pobre Jeanette. Ela sabe disso. Perguntou Nick. Sarcástica. As feições de Blaire congelaram. Jeanette assunto meu. Não quero discuti-lo com você. Nick lhe procurou os olhos negros. Com expressão triste. Um dia. Fomos amigos. Um sorriso que rivalizava com as geleiras do Alasca. Curvou os lábios de Blaire. Sim. Concordou. Fechando o semblante em seguida. Até você tentar me seduzir. Mas não terá uma segunda chance. Não a quero acrescentou. Com voz áspera. Nunca quererei. Exceto em um aspecto. E você sabe a que estou me referindo. Claro que sim. Concordou ela. Tentando disfarçar o sofrimento. Você ainda acredita em contos de fadas. Felizes para sempre. Outras bobagens românticas. Disparou ele. Com os olhos faiscando. É tudo mentira. Para um homem tudo que importa é o sexo. A cor abandonou o rosto de Nick. Entendo. Se você não fosse tão ingênua. Saberia isso desde o começo. Tem um corpo lindo e eu desejo. Qualquer homem desejaria. Mas foi só. Ingênua. Nick se limitou a anuir. Sim. Era ingênua. Inexperiente e desinformada em relação aos homens. Adeus disse ela. Sem lhe sustentar o olhar. A expressão do rosto de Blair não trazia nenhuma emoção. Adeus. Nick abriu a porta do carro e saiu. Em seguida. Fechou-a com cuidado. Sem lhe dirigir o olhar. Entrou na casa. Sem falar com o pai ou com Edna. Se encaminhou direto ao próprio quarto. Quando trancou a porta. Sentou-se na cama e deu vazão às lágrimas quentes e silenciosas. Eu esquecerei. Blair Coleman. Prometeu a si mesma. Eu esquecerei. No andar térreo. Blair se encontrava tão agoniado que mal podia suportar. Edna observou acompanhar a figura de Nick desaparecer e virou o rosto. Antes que ela lhe pudesse ver a expressão. O que quer que ele tivesse dito para fazer com que Nick subisse a escada tão arrasada. Havia lhe causado dor pior. Nunca vira uma expressão como aquela estampada no rosto de um homem. Exceto uma vez. No dia em que a mãe de Nick falecera. O senhor. Ashton também exibir aquele mesmo semblante. Nunca fora capaz de esquecer a dor e perda refletidas na fisionomia do patrão. Blair estava errado. Achava Nick muito jovem. Um sorriso triste curvou os lábios da empregada. Alguém deveria ter lhe contado sobre o senhor. Ashton e a esposa. Mas agora era tarde demais. Blair disse a Todd que Nick ainda estava aborrecida devido ao incidente com o traficante de drogas. Se o amigo acreditou ou não. Só Deus soube. Nick chorou até esgotar as lágrimas. Blair fora implacável afirmar que não queria um futuro que a incluísse e que seu único interesse por ela era sexual. Tinha de admitir que passara dos limites no México. Na tentativa de atraí-lo. Nunca deveria ter comprado aquele maiô sensual. Muito menos tentar um homem que não desejava nada com ela. Além do prazer o físico. Em vários momentos, Nick estivera certa de que Blair sentia algo mais profundo, terno e duradouro por ela. Mas ele não hesitar em lhe arrancar aquela esperança da mente e do coração. Blair desejava uma mulher. Apenas isso. E tinha uma horda delas ao seu dispor. Ao que parecia, Jeanette estava no topo da lista. Ele não queria se casar outra vez. Porque Elisa lhe feriria o orgulho. Mas Jeanette aprendera com o ex-molher de Blair como eliminar as defesas. Nick riu de si mesma. Um som superficial e destituído de humor. Sabia, assim como Blair, que com um pouco mais de pressão, ela teria cedido sem resistir. Mesmo sem esperanças de um dia se casar com ele. Desejava-o a insanidade. Com toda paixão. Que o simples pensamento do modo como reagir a deixava chocada. Blair também percebera. Mas não achara-a suficiente. Teria outras mulheres. Ele mesmo dissera que não havia mais mistérios no sexo. Era apenas uma reação física que não conseguia controlar. Sim, ela o tentara. Deliberadamente. Fora um último recurso para fazê-lo ver que era uma mulher madura suficiente. Não uma criança. E que a diferença de idade entre ambos não importava. Mas, para Blair, a idade era fundamental. Esse era o âmago da questão. Poderia oferecer tudo o que ele quisesse e não seria suficiente. Jeanette lhe dissera que seguiria as táticas de Elisa e para conquistá-lo. Deixá-lo louco de desejo para levá-lo ao altar. Talvez funcionasse. Mas aquela lhe parecia uma forma vil de tratar um homem. Era desonesto. Brincar com seus sentidos e coração. Sim, Jeanette poderia se valer do desejo sexual para conseguir que ele lhe colocasse uma aliança no dedo. Mas, se Blair não amasse, além da tração física, seria tão infeliz quanto fora com Elise. Nick fitou a parede com o coração despedaçado no peito. Fora amiga de Blair, tivera nele um protetor, confidente e companheiro. Mas sentia como se tivesse atirado tudo pela janela por alguns minutos de paixão no México e no carro dele. Acabara por perder o respeito de Blair. Agora, ele se manteria afastado. Na esperança de fazê-la esquecer aquela paixão. Ao menos, fora o que lhe dissera. O que Blair não sabia era que ela nunca o esqueceria. Seu amor não era fruto da necessidade de satisfazer um desejo repentino. Queria ter filhos e um futuro ao lado dele. Algo que Blair não poderia lhe proporcionar. Ele a desejava, mas não amava. Que vida vazia e fria teriam se tivessem avançado o sinal e Blair se sentisse obrigado a se casar com ela. Tendo de lidar com um amor indesejado e a possibilidade de um filho que não queria. Ao menos, ambos se pouparam de um destino como aquele. Nick limpou as lágrimas. Retirou o terninho do trabalho. Vestiu uma calça jeans e uma camiseta. Mas não se sentia capaz de descer para jantar ao lado de Blair. Encará-lo depois do que acontecer ali exigiria mais força do que possuía. Minutos mais tarde, o pai bateu na porta do quarto. Nick não vai descer para jantar? Perguntou em tom gentil. Desculpe. Pai respondeu ela, esforçando-se para esconder a rouquidão da voz. Estou com uma forte dor de cabeça. Tive uma espécie de desentendimento com Dan, hoje, no trabalho. Que tipo de desentendimento? Todd quis saber. Nick entreabriu a porta. Ele ficou repetindo o mesmo discurso sobre ervas medicinais e dieta. Respondeu ela com um suspiro suave. Tem insistido comigo e com o senhor Jacob sobre esse assunto. O pai franziu a testa. O que exatamente ele acha que esse tratamento alternativo fará por você? Nick comprimiu os lábios e forçou um sorriso. Acha que curará a asmiartrite reumatoide? Pode-se dizer que ele foi o causador de uma aliança entre mim e o senhor Jacobs. Acho que esse rapaz precisa ser chamado a razão. Eu poderia pedir a Blair. Não. Nick engoliu em seco. Não. Por favor. Isso apenas pioraria a situação. Acho que Dan percebeu que passou dos limites. Ele se desculpou. Seu único erro é se preocupar demais com as pessoas. Só deseja ajudar e não percebe que está sendo inconveniente. O pai inspirou fundo e brincou com as moedas que tinha no bolso. Fazendo-a estilintar. Está bem. Você é quem sabe. Ele inclinou a cabeça para o lado. Quer que a Dina lhe traga o jantar no quarto? Não. Obrigada. Os últimos dias foram difíceis e exaustivos. Retrucou ela. Forçando uma risada. Minha cabeça está explodindo. Acho que vou dormir mais cedo. Diga a Blair que faça uma boa viagem e lhe agradeça pelas mini férias. E que férias? Você sendo insultada por um traficante de drogas nas imediações do hotel. Retrucou Todd. A propósito. O caso foi resolvido. Telefonamos para as autoridades locais. Nick anuiu. Jeanette foi muito gentil comigo. Disse ela. Sorrindo. Ela é uma boa pessoa. Blair poderia arranjar coisa pior. Toda a Dada respondeu. Estava recordando a reação quase homicida de Blair quando ficará sabendo do incidente de Nick com o criminoso na praia. E a visão do amigo colando os lábios ao maior que a filha deixara-a para trás. Teve vontade de contar a Nick. Mas não seria certo trair Blair. Acho que tem razão. Disse ele. Após um minuto. Boa noite. Pai. Boa noite. Querida. Durma bem. Nick esticou a cabeça para fora da porta e lhe beijou o rosto. Você é o melhor pai do mundo. Gostaria que tivesse tido tempo para visitar as ruínas de Shishen Itza. Sei que estava ansiosa para conhecê-las. Disse Todd. Talvez em uma outra oportunidade. O pai anuiu. Combinado. Da próxima vez. Vamos você e eu. E passaremos um dia inteiro nas ruínas. Que tal? Um sorriso curvou os lábios de Nick. Parece maravilhoso. Todd escou um olho. Vejo-a pela manhã. Querida. Nick anuiu e. Com um sorriso. Fechou a porta. Blair ergueu um olhar expectante quando o amigo entrou na sala de jantar. Mas não se surpreendeu ao vê-lo sozinho. Dor de cabeça disse Todd. Sentando-se. Ela teve alguns problemas no trabalho com. Ele se calou. Antes de deixar escapar o que não. Devia. Um equipamento novo que ela não conhecia. É só acrescentou. Entendo. Edna estava servindo a comida e os dois se engajaram em uma conversa sobre novos locais de exploração de petróleo. Capítulo 8. Nick se vestiu para trabalhar e desceu para tomar o café da manhã. Esperando que Blair já tivesse partido há muito tempo. Mas o encontrou sentado à mesa. Tomando uma xícara de café puro. O pai não se encontrava presente. Estacando na soleira da porta. Ela se preparou para não agir como uma idiota. Bom dia disse em tom formal. Blair ergueu o olhar. Linhas profundas lhe vincavam o rosto. Os olhos negros estavam avermelhados. Como se ele tivesse passado a noite em claro. Meu piloto se atrasou disse ele. Entendo. Bem, faça uma boa viagem. Vai sair sem tomar café? Perguntou ele. Conciso. Nunca tomo café da manhã. Mentiu Nicky. Bem, não mais. Prefiro tomar no trabalho. Blair não lhe devolveu a resposta e se limitou a tomar outro gole do café. Nicky enfiou a cabeça pela porta da cozinha. Edna. Vejo-a logo mais. A noite. Tome cuidado disse a empregada. A atmosfera está repleta de pólen. Estamos na primavera. Retrucou ela com um sorriso frouxo. Em seguida, se encaminhou a porta da frente. Estacando apenas para pegar a bolsa e o suéter leve sobre um cabideiro. Blair estava seguindo. Podia sentir o calor do corpo forte às suas costas. Não seria capaz de encará-lo. Portanto, abriu a porta e saiu. Blair fez o mesmo e fechou a porta. Nicky estacou e girou. Resignada e arrasada. Incapaz de forçar o olhar a subir além da gravata estampada que ele usava. Quer me dizer mais alguma coisa? As mãos longas enfiadas nos bolsos da calça estavam cerradas em punhos. Sim. Quero deixar tudo bem claro entre nós. O que você está sentindo é mera empolgação. Isso é lisonjeiro. Mas não é real. Os dedos delicados se enroscaram contra o couro mácio da bolsa. Nicky sabia que o rosto estava rubro e não conseguia encontrar palavras para argumentar. Os músculos da mandíbula de Blair se contraíram. Pelo amor de Deus. Não criei uma história romântica com base em alguns beijos quentes. Foi apenas desejo. Se quiser rotular o que aconteceu. Desejo carnal. É desrespeitoso tentar transformar isso em um caso de amor. Desrespeitoso. Nicky sentiu o sangue descer para os pés. Desrespeitoso. Os mais doces momentos de sua vida. Desrespeitoso. Maldita ingênua. Rosno ele. Maldita empolgação juvenil. E maldita seja você por tentar me fazer de otário. Com trajes de banho insinuantes e as táticas de Elise. O choque a fez erguer o olhar para encará-lo. As táticas de. Não percebeu? Perguntou ele. Sarcástico. Minha ex-mulher me deixava louco de desejo. Apenas para recuar na hora H deixou-me louco. Sofrendo como um adolescente. Por fim. Casei-me com ela apenas para satisfazer aquele desejo. Nicky não sabia o que dizer. Os olhos negros se estreitaram. Johnette me contou que você planejava usar as mesmas táticas comigo. Acrescentou ele em tom frio. Para me forçar a casar. Bela tentativa. Mas não funcionou. Estou imune. Boa jogada. Johnette. Nicky pensou furiosa. Na verdade. Era ela quem intencionava usar aquela tática. Mas resolvera culpá-la. Talvez por temer a concorrência no jogo. Empinando o queixo. Nicky encarou. Decidida a não deixar transparecer que seu coração sangrava. Eu me encontrarei com Johnette em Nova York. No final da semana informou ele. Deveria ter tido mais juízo quando jovem. Ela é mil vezes melhor do que Elise. Ao menos Johnette saíra vencedora. A traidora que atacava pelas costas. Ora. Ao menos se alguém quiser atacá-lo. Johnette pode salvá-lo com golpes de taekwondo. Disse ela com um sorriso vago. O rosto de Blair se tornou pétreo. Nicky girou enquanto ele absorvia aquele último golpe e se dirigiu ao carro. As lágrimas tornavam o caminho que levava a saída um pouco embaçado. Mas ainda assim ela girou na direção de Blair com um sorriso e acenou. Dambra disse e mostrou preocupado com Nicky durante o intervalo para o café. Não está parecendo você mesma hoje. Disse ele. Tive uma noite bem desagradável. Retrucou Nicky. Além de uma péssima viagem a Cancun. Estou feliz por estar de volta. Os olhos de Dan se estreitaram. Coleman foi com você e seu pai. Certo? Sim. Ele encontrou uma antiga namorada no hotel. Durante as negociações dos acordos comerciais. Ela é uma pessoa muito agradável. Mentiu Nicky de maneira descarada. Ao que parece. Os dois foram quase noivos. Alguns anos atrás. Ela ainda é louca por Coleman. Entendo. Como Dan ainda se mostrava desconfiado. Ela soltou uma risada. Ora. Não está pensando que tem uma paixão secreta pelo senhor. Coleman. Certo? Provocou Nicky. Deus. O homem tem quase 40 anos. O último traço de preocupação abandonou o belo rosto de Dan. Não. Claro. Não foi o que pensei. Agora. Ambos estavam mentindo. Mas Nicky se limitou a sorrir e mudar de assunto. Blair estava terminando a segunda dose de uísque durante o voo. No jato corporativo. Não trocar uma só palavra com a tripulação ou a comissária de bordo. Recusar-se a comer e se concentrar-a no computador para afastar Nicky da mente. Não tivera a intenção de magoá-la. Mas fora necessário. Não podia permitir que ela alimentasse esperanças de um relacionamento entre ambos e abrisse mão de encontrar um homem jovem. Saudável. Que pudesse lhe proporcionar um lar e filhos. Blair se considerava um homem talhado para relacionamentos casuais. Após Elise. Estava certo de que não seria capaz de suportar a ideia de se casar outra vez. Por certo. Não com Nicky. Estava convencido de que ela acabaria dando chance àquele rapaz de quem Jacobs lhe falara. Dan Brady. O naturebo obsessivo. Blair cerrou os dentes. Bem. O rapaz e Nicky pareciam se dar muito bem e Dan era inteligente e ambicioso. Daria um bom partido. Blair fixou o olhar na tela do computador sem ver. Diante dos olhos. Descortinavam-se os últimos e dolorosos momentos com Nicky. Quando lhe mentira sobre seus sentimentos. Fora rude. Ao acusá-la de utilizar as táticas de Elise e de sentir apenas uma empolgação juvenil. Empolgação. Por certo. Não passava disso. Claro. Nicky era demasiado jovem para sentir algo permanente por um homem. Ele a iniciara na paixão e lhe suscitara curiosidade. Um rubor se espalhou pelo rosto de Blair ao se lembrar da sensação de tê-la nos braços. Sentir aquela boca macia. Tão ávida sob a dele. O desejo que sentira por Nicky fora tão intenso que seria capaz de tudo para tê-la. Já que Blair era um homem mais velho e se sentia atraído por ela. Seria divertido ter um homem vivido e experiente a seus pés. Ele se encontrava vulnerável e Nicky queria testar com que rapidez seria capaz de fazê-lo se apaixonar. Estranho. Aquele comportamento não era característico de Nicky. Uma jovem tímida e reservada com a maioria das pessoas. Até mesmo com ele. No início. Porém. Quanto mais pensava nas palavras de Johnette. Mais acreditava nelas. Nicky comprar aquele maio de propósito para tentá-lo. Chegar até mesmo a admitir que o fizera. Detestava a forma como agia quando ela estava por perto. Odiava se sentir vulnerável. Nicky era volúvel. Como todas as jovens. Estava apenas testando seus poderes femininos. E ele se encontrava a mão. Talvez. Não tivesse imaginado que Johnette lhe contaria tudo. Lamentava que a situação tivesse chegado a esse ponto com o Nicky. Durante quase dois anos. Ela fora sua confidente amiga. Confortara-o. Cuidara dele quando estivera doente. O fizera rir. Em muitos aspectos. Nicky o ajudara a superar o inferno em que Lizy transformara a sua vida. E o que ele lhe dera em troca. Fizera com que ela se sentisse envergonhada por corresponder ao seu ardor. Por desejá-lo. Por gostar dele. Esvaziando o conteúdo do copo. Blair gemeu em seu íntimo. Nicky a tirar aquele lindo maio no lixo. Porque ele a fizera se envergonhar de tê-lo usado para tentá-lo. Era inexperiente. Ingênua. Tê-la. E ele lhe dilacerar as emoções. O orgulho. Desejava mais do que a qualquer outra mulher que conhecera na vida. Queria cuidar de Nicky. Mimá-la. Ter filhos com ela. Confortá-la. Blair riu de si mesmo. Johnette dissera que Nicky queria seduzi-lo para que se casasse com ela. Mas aquela não era a Nicky que conhecia. A filha do seu melhor amigo era demasiado honesta. Nunca duvidara disso. De certa forma. Se utilizar a das insinuações de Johnette para justificar um distanciamento entre ambos. Antes que ela se aproximasse ainda mais e o fizesse priorizar as próprias necessidades e esquecer as de Nicky. Estava convencido de que ela precisava de um rapaz gentil e terno que amasse e a fizesse feliz. Blair se certificaria de lhe dar aquela chance. Sumindo de cena. Nicky estivera se escondendo do mundo e dos homens. Enquanto se apegava cada vez mais a ele. E isso a cegara para as diferenças entre ambos. O dois não tinham chance de serem felizes juntos. Esperava ter lhe aberto os olhos para essa realidade. Blair pensou no naturebo obsessivo com quem ela costumava frequentar os restaurantes e experimentou uma pontada de dor no coração. Brady era um rapaz trabalhador. Segundo Jacobs de dissera. Embora tivesse se mostrado curioso com as perguntas que ele lhe fizera sobre o funcionário. Blair mentira. Dizendo que era o pai de Nicky quem desejava aquelas informações. Porque estava preocupado com alguns conselhos que Danda era a filha. Jacobs confessara que Brady se mostrava insistente com ele e Nicky sobre as propriedades curativas das ervas medicinais. Dos exercícios físicos e de uma dieta equilibrada. Se ao menos a vida fosse tão simples. Blair pensou. Furioso. Esperava apenas que Nicky não entrasse em um relacionamento apenas para fazê-lo ver que não estava sentindo sua falta. Mas como poderia sentir saudades? Depois de tudo o que ele lhe dissera. Desejava retirar algumas daquelas palavras rudes. Principalmente sobre o relacionamento de ambos se limitar ao desejo sexual e ser desrespeitoso. Fora fácil perceber o sofrimento no rosto delicado de Nicky. Mas afirmara que se encontraria com Jeanette. Portanto era melhor se relacionar com ex-namorada por algum tempo. Apenas para fazê-la acreditar que ele estava com outra mulher. Jeanette. Blair riu em seu íntimo. Ela era uma mulher autossuficiente. Embiciosa. Que amava a vida de luxo e seria capaz de tudo para se tornar milionária. Fora assim. Anos atrás. Ele perceberá mesmo antes de a mãe caírem se se dar conta de que Jeanette não era na hora que ela pedira adeus. Mas ele era capaz de lidar com Jeanette. Não amava. Mas a ex-namorada lhe proporcionaria um bom disfarce. Enquanto ele tentava superar o fato de ter despedaçado o coração de Nicky. Pretendia dar alguns diamantes a Jeanette para compensá-la quando a dispensasse. O pensamento lhe trouxe a lembrança do entusiasmo de Nicky com um bracelete de couro crurnado com um medalhão de chifre de veado. Blair ergueu o copo para que a comissária lhe servisse outro drink. Duas semanas depois. Blair estava quase enlouquecendo enquanto tentava ajustar a vida à ausência de Nicky. No passado. Costumava lhe telefonar com frequência. Apenas para conversar. Além de lhe enviar mensagens de texto. O contato entre os dois era constante. Agora, era inexistente. E aquela falta de comunicação era mais dolorosa do que lhe imaginara. Tudo o que lhe restava era a lembrança de Nicky em seus braços. Pressionada a ele. Desejando-o. Conhecia ainda melhor do que antes. Experimentar a onda de felicidade que o invadira ao sentir aqueles lábios mácios. Se abrindo sobre os seus. O corpo viçoso e mácios se arqueando para que ele o tocasse. As boas intenções o estavam matando. Um gemido alto lhe escapou da garganta ao recordar o doce interlúdio que tiveram no carro alugado. Nicky em seus braços. Há vida de desejo. E, depois, ele afastara e lhe dissera que se tratava apenas de atração física. Saíra com Jeanette uma ou duas vezes. Mas ela percebera que Blaira estava usando apenas como fachada. Na verdade, ele dera um jeito de serem clicados por um fotógrafo em uma pose em que lhe envolvia os ombros da ex-namorada com um dos braços. Jeanette ainda alimentava esperanças de atrair seu interesse. Sentia uma pontada de arrependimento pelo que lhe dissera sobre Nicky. Estava certa de que ele nutria sentimentos mais profundos do que queria admitir pela filha do amigo. Mas, ainda assim, continuava a cercá-lo, telefonando-lhe quando ele não lhe dava notícias, deixando mensagens de teste e o perseguindo de todas as formas. Blaira respondia, mas de maneira educada. Não sentia nada por ela. Nunca a amara. Jeanette sabia que nunca passara de alguém para acompanhá-lo a restaurantes de vez em quando. Um ouvido para escutá-lo e nada mais. Nunca sequer dormira com ela. Talvez, pensou ele, fosse por isso que Jeanette não desistia. Estava tentando resgatar o passado. Afinal, era uma produtora de filmes que lutava para sobreviver e ele um magnata. Blaire lhe deram a Neon a última vez em que se encontraram. Uma quinquilharia para fazê-la feliz. Mas, enquanto Jeanette se deleitava com a joia mais cara que lhe encontraram na joalheria. Blaire se recordava mais uma vez da euforia de Nicky com um bracelete de couro crurnado com um medalhão de chifre de veado. A comparação lhe foi dolorosa. O dia do aniversário de Nicky chegou e ignorá-lo não era uma opção. Apesar de toda a dor que ele lhe causara, Blaire lhe enviou um buquê de rosas de todas as cores, mescladas com orquídeas, no cartão que o acompanhava. Limitou-se a congratulá-la e assinar. Dias depois, telefonou para Edna para se certificar de que o buquê de rosas havia chegado. Porque não receberam nem ao menos uma mensagem de texto de agradecimento. Não que esperasse um retorno. O tabloide que publicara notas sobre as atenções de Blaire para com a bela produtora de filmes em ascensão chegar às bancas no mesmo dia em que ele lhe enviara as flores. Olá, senhor. Coleman disse Edna em um tom cordial. O senhor. Ashton não está no momento. Ela doou as flores para a igreja. Rasgou o cartão em mil pedaços e o atirou no lixo. Certo. Perguntou ele com um suspiro resignado. Edna se descobriu tão chocada que não. Encontrou palavras para responder. Pouco antes de o buquê chegar, Nick atirara o tabloide sobre a bancada da cozinha e apontara para a foto. Dizendo que Blaire queria lhe provar que estava fora de alcance para sempre. Ele deixou escapar uma risada superficial e amarga diante do silêncio da empregada. Foi o que pensei. Nick disse que você posou para aquela foto na revista de propósito. Disparou Edna. Blaire hesitou por instantes. Acho que Nick e eu nos conhecemos muito bem. Certo. Acho que sim, concordou Edna. Espero que ela tenha tido um aniversário feliz de qualquer forma. O pai a levou ao cinema e formou a empregada. Blaire se sentou aliviado. Ao menos, Nick não saíra com outro homem. O que não deveria deixá-lo tão presunçoso. E o senhor, Brady, aquele que trabalha com ela, a levou a uma boate em bilingues para celebrar. Acrescentou Edna após alguns segundos. Blaire sentiu cada palavra como uma facada no peito. Ele me disse que Nick precisa ser mais independente que eu e o senhor. Aston apaparicamos demais. Prosseguiu em tom desgostoso. Aquele rapaz é uma figura. Blaire tentou controlar a raiva. E quase conseguiu. A vida é dela. Edna. E que vida Nick terá ao lado dele? Retrucou a empregada. Bem, isso não é da minha conta. Nem da minha. Diga a toa de que liguei. Sim, senhor. Blaire desligou. Não tinha o direito de interferir na vida de Nicky. Mas não conseguia deixar de pensar que ela estava cometendo um erro. Aquele rapaz só lhe traria problemas. Mas logo recordou que fora ele a empurrá-la para os braços de Brady e pousou o fone. Em seguida, entrou em um avião para Frankfurt. Embora não se lembrasse como transcorreu a viagem. Nunca se sentirá tão infeliz em toda a sua vida. Nicky aceitar o convite para fazer a trilha com Dan Brady. Embora com certas reservas. Não vamos apostar corrida a garantir o Dan com uma risada. Enquanto ela se certificava de que os cadarços estavam amarrados. Antes de iniciar a caminhada. E todos estamos com nossos telefones celulares. Não abandonaremos para morrer à margem da estrada. Nicky se limitou a fazer uma careta. Muito bem. Pessoal, certifiquem-se de que estão levando água suficiente e não se separem do grupo. Fiquem atentos às cobras. Nicky não estava preocupada com cobras. Mas com algo que acabara de descobrir. Está muito calada, comentou Dan. Nicky forçou um sorriso. Não dormi bem à noite, justificou ela. Oh, deveria tentar um chá de erva, sugeriu Dan. Camomila com algumas gotas de mel. Antes de dormir, é tiro e queda. Não funcionaria se fosse no pulmão dele que tivessem descoberto uma imagem suspeita no raio-x. Pensou ela. Amarga. Ainda mais com sua história familiar. O câncer da mãe começara dessa mesma forma. Uma imagem suspeita no raio-x de pulmão. Dois anos depois, ofegante cianótica, deitada sobre o sofá, com apenas 20% da capacidade pulmonar e tentando colocar oxigênio suficiente para dentro dos pulmões, o coração da mãe por fim parou de bater. Nicky estava presente. Assistir a toda cena. O pai tentando se matar pouco depois. Fora Edna, um dos antigos vaqueiros que o encontraram a tempo de impedi-lo. Toda virá a esposa amada a ser submetida a uma cirurgia. Seguida de tratamentos agressivos. Apenas para que o nódulo reaparecesse quatro meses depois. E começasse tudo outra vez. Ela fora operada duas vezes. E por duas vezes. Os médicos afirmaram que haviam esterpado todo o tumor e que ela ficaria bem. Na terceira vez, o câncer havia se espalhado para ambos os pulmões e não havia mais esperança. Nicky sabia como era ter câncer de pulmão. Apesar de o doutor Freire garantir que não parecia nada de grave e que a tomografia certamente descartaria a possibilidade de câncer. Nicky não se convencera. Sabia o que aconteceria se estivesse com aquela doença. Durante toda a sua vida. Sonhar em ter filhos. Costumava frequentar lojas de artigos infantis. Amava os feriados porque os funcionários do rancho traziam os filhos para celebrar na casa da fazenda. Agora, não haveria filho algum. Um dia, esperara que Blair ficasse com ela. Após se divorciar, sabia que ele também desejava ter filhos. Nutrir a esperanças de que talvez ele quisesse ter um com ela. Mas esse sonho havia se apagado. Assim como o futuro. O seu futuro nunca seguraria o próprio filho nos braços. Nunca teria um marido, um lar e uma vida além daquela que vivia no presente. Portanto, não importava o que acontecesse com ela. A trilha atravessava um dos maiores pomares do vale. E as árvores, que floresciam tardiamente, espalhavam pólen aos baúdes. Sabia que estava tomando uma decisão covarde. Mas nada mais lhe importava. Perder a Blair e, com ele, o significado da vida. Queria apenas por um fim a própria existência. Decidir a deixar o spray na lador em casa. Experimentou um momento de pânico quando lembrou como se sentia durante as crises. Conseguiria apenas inspirar um mínimo de ar e não seria capaz de expirar. Era como sufocar. Mas ela esperava que fosse rápido. Encontravam-se longe o suficiente e o tempo agiria em seu favor. Era pouco provável que a equipe de resgate chegasse ali. Antes de ela dar o último suspiro. Sofria de asma severa. Uma crise sem a ajuda do spray na lador poderia matar ela em poucos minutos. Mas nem aquela perspectiva terrível importava. Nick seguia diante como uma automata com a pochete em torno da cintura e os pés calçados com botas caras sob a calça jeans. Estava vestindo uma camiseta. Sem suéter. E amanhã estava fria. Mas também não se importava. Ouviu a voz de Blair lhe dizendo que o que havia entre eles era apenas desejo sexual. Que não a queria e estava arreatando o relacionamento com Jeanette. E estava sendo sincero. Porque aquela foto no tabloide falava por si. Jeanette se encontrava pressionada ao peito de Blair. Fittando com um olhar de adoração. E ele lhe envolvia os ombros com um braço. Sorrindo-lhe do mesmo modo como fizera no hotel em Cancun. Quando Nick se deparara com os dois. Ao menos Jeanette tinha um futuro a almejar. Talvez conseguisse fazê-lo feliz. Nick, dessa terra. Onde você está? Provocou Dan. Afastando os pensamentos da mente. Ela sorriu. Estou aqui. Ótimo. Vamos em frente. A presença de Jeanette em Frankfurt irritou Blair. Ainda mais quando ficou sabendo que ela reservara um quarto no hotel ao lado do seu. Estou fazendo um filme aqui. Querido. Não foi ótimo estarmos na mesma cidade ao mesmo tempo. Ronronou ela. Tenho compromissos de trabalho durante todo o dia e parte da noite. Retrucou Blair em tom calmo. Não me sobrará tempo para o lazer. Desculpe. Ó, tudo bem. Talvez possamos tomar o café da manhã juntos. Sugeriu Jeanette com os olhos faiscando. Esperançosos. Talvez. Blair se afastou. Com o coração apertado. Deveria ser Nicky a estar ali. Com ele. Naquele hotel. No mesmo quarto. Em sua cama. Envolta em seus braços. O pensamento quase o fez gemer em voz alta. A saudade de Nicky era maior do que jamais imaginara. Agora, Jeanette o perseguia da mesma forma que fizera Lizzie. Tentando pegá-lo em uma armadilha. Mas Jeanette não podia saber que de nada adiantaria. Não sentia nada por ela. Aliás, por mulher alguma. Exceto Nicky. Ainda mais depois de sentir seu sabor. O mesmo que lhe assombrava os sonhos. O enlouquecia de desejo e o torturava na calada da noite. Fora ousado o suficiente para lhe enviar uma mensagem. Perguntando como ela estava passando. Mas não obtivera a resposta. Bem, não. Exatamente. Recebera um emoji que tinha a expressão visual de quem perguntava. Que importa. Aquilo o deixara abalado a ponto de ligar para Todd com a desculpa de falar de negócios. Como está a venda daqueles equipamentos para o México? Perguntou ele. Enquanto caminhava pela calçada ao sair de mais uma reunião com um distribuidor europeu. Arrastada. Todd soltou uma risada abafada. Como todas as negociações que fazemos ao sul da fronteira. Estão muito mais cautelosos do que costumavam ser. O México tem tido seus problemas com os interesses externos e isso data de um longo tempo. Sim. O amigo hesitou. E como vão as coisas com você e Janete? Soube que ela está fazendo um filme em Frankfurt. Seguiu-se um silêncio prolongado. Ela está bem. Acho eu. Tenho estado muito ocupado e não tive tempo de me encontrar com Janete. Blair hesitou. E como está Nicky? Tacituna. Blair franziu a testa. Não é uma característica dela. Eu sei. A voz de Todd refletia um traço de preocupação. Ela teve uma consulta com o médico. Nicky não me disse se havia algo errado e não consegui convencer o doutor. Fred já me dizer do que se tratava. Talvez algum problema feminino que ela não queira discutir com o pai acrescentou com uma risada abafada. Mas era fácil perceber a preocupação de Todd. Apesar da tentativa de humor. Estamos na primavera. Blair lembrou. Ela sempre tem problemas respiratórios nesta estação. Eu sei. Assim como a mãe acrescentou Todd. Sem pensar. Nunca me contou sobre Marta. Comentou Blair. É um assunto muito doloroso. Confidenciou o amigo. Fui ao fundo do poço quando a perdi. Jamais esperei que isso acontecesse. Marta era muito mais jovem que eu. Sempre pensei que eu a deixaria viúva. Mais jovem. Todd inspirou fundo. 18 anos mais jovem. Passei por todos aqueles temores referentes à diferença de idade. O que as pessoas pensariam. Sobre como seria se eu acabasse em um asilo. Enquanto Marta ainda era jovem. Esse tipo de preocupação. O coração de Blair e Marta lava as costelas. Mas. Ainda assim. Casou-se com ela. Contra todos os meus melindres. Marta foi um dos dois maiores acertos que fiz nesta minha maldita vida. Nicky foi o outro. Fomos casados por apenas 8 anos. Mas foram os melhores e mais belos que vivi. Daria tudo. Qualquer coisa. Para tê-la de volta. O que aconteceu. Todd engoliu em seco. Câncer de pulmão. Marta era frágil. Como Nicky. Alérgica a pólen e também sofria de asma. Passei muitas noites nas salas de emergência de hospitais quando as crises se intensificavam. Ela detestava ficar doente e lembrou o amigo com uma risada suave. Sentia-se como um fardo. Eu lhe dizia que ela era o mais doce fardo que um homem poderia carregar e lhe propunha considerar aquelas noites no hospital como um encontro romântico. Poderíamos passear pelas salas de emergência. Conhecer novos equipamentos hospitalares e pessoas. Isso sempre a fazia rir. Blair sentiu a dor do amigo na medula dos ossos. Nicky também era frágil. Pensou na possibilidade de perdê-lo e sentiu todos os músculos do corpo se contraírem pela tensão. Podia imaginar o que. Todd passara. Enlouqueci quando ela faleceu. Recordou ele. Embebedei-me por duas semanas e tentei me matar de todas as formas possíveis. Mas Edna havia começado a trabalhar para mim e se incumbia de me lembrar de que a Nicky restara apenas um dos pais e eu tinha de pensar nela em vez de mim. Não se casou outra vez. Não concordou Todd com voz serena. E nunca me casarei outra vez. Tive o melhor casamento que um homem pode sonhar. Vivi com a mais doce e terna mulher da face da terra por oito felizes anos. Por que diabos trocar essas lembranças preciosas por alguma mulher que só esteja interessada em casacos de pele e carros de luxo? Blair deixou escapar um longo suspiro. Sinto muito. Eu não conhecia nessa época. Foi há muito tempo. Blair refletia em silêncio. Nicky está em casa. Perguntou. Por que era uma manhã de sábado? Talvez pudessem conversar e fazer as pazes. Não soou a resposta preocupada. Foi fazer uma trilha. Trilha. Perguntou Blair com a testa franzida. Não é perigoso. Com tanto pólen na atmosfera. Nosso amigo Brad acha que não devemos paparicá-la demais. Disse Torintom desgostoso. Ela levou bastante água. E o spray inalador? Tenho certeza de que levou. Retrucou o amigo. Ela sabe que não pode sair sem o spray inalador nesta época do ano. Blair hesitou. Talvez vá visitá-lo por alguns dias. Na próxima semana. Se não se importar por mim. Pode vir. Respondeu Todd. Mas acho que deveria perguntar a Nicky. Também. Ela não tem falado bem de você ultimamente. As feições de Blair se contraíram em uma expressão desgostosa. Cometi alguns erros com ela. Graves. É melhor os corrigir. Antes que ela acabe se casando com o natureba californiano. Retrucou o amigo. Nicky passa muito tempo ao lado dele e sofre sua influência. Asma não é um sintoma psicológico. Um homem como ele pode acabar a forçando a se extenuar. Uma vez. Ela teve uma crise que quase a matou por não estar com o spray inalador por perto. E se encontrava em casa. Tex. Deus o abençoe. Agiu com extrema rapidez ou a teríamos perdido. Ele encontrou o spray inalador e chamou imediatamente uma ambulância. Ele gosta muito de Nicky disse Blair. Sem conseguir disfarçar um traço de desagrado na voz. Tex é louco por ela. Corrigiu o amigo. Mas Nicky o considera apenas amigo. Como todos os outros homens. Um alívio o invadiu. Mas o californiano ainda o preocupava. E muito. Nicky não deveria andar com o obcecado insensível que a leva a lugares que não deveria frequentar. Fazer uma trilha. Pelo amor de Deus. Disparou ele. Bem. Não posso impedi-la. Retrucou Todd. E acredite em mim. Eu tentei. Dambradia convenceu de que ela é apenas mimada. Que não é tão frágil quanto pense que os exercícios físicos e o ar fresco a transformarão em uma amazona. Impossível erros no Blair em tom furioso. Nós sabemos disso. Nicky. Não. Ela tem se mostrado diferente desde que voltamos do México. Acrescentou Todd com voz serena. Minha filha era amadureceu diante dos meus olhos. Sinto saudades da Nicky que brilhava. Como uma joia. Sempre sorrindo. Mesmo nos momentos difíceis. Blair fechou os olhos e estremeceu. Porque sabia o que ia deixar assim. Tinha plena ciência de quem a fizer amadurecer de um dia para outro. Acho que será bom você vir para a fazenda por alguns dias. Acrescentou Todd. Mas. Uh. Não traga a Janete. Está bem. Gostaria de deixá-lo em Frankfurt. Para sempre. Respondeu Blair. Conciso. Agora sei como os animais se sentem na temporada de caça. Janete é apaixonada por você. Ela é apaixonada por meu dinheiro. Disparou Blair. Esse é o único objetivo dela. Eu não diria isso. Discordou Todd. Você é um bom homem. Ela teria sorte se conseguisse fisgá-lo. Blair inspirou fundo. Eu a conheci anos atrás. Éramos apenas amigos. Mas ela queria compromisso. E eu. Não. Ao menos. Até Elise me induzir a me casar com ela em uma capela em Las Vegas. Que terminou mal. Sim e agora Janete quer começar de onde Elise parou. Blair soltou uma risada destituída de humor. Mas não está funcionando. Não suporto sequer a presença dela. Mandei meu advogado preveni-la de que. Se ela aparecer em mais um lugar onde estou. Acionarei a polícia para prendê-la por assédio sexual. Isso pesaria no bolso de Janete. É o único ponto vulnerável daquela mulher. Concordou Blair com um suspiro. Olhando ao redor do quarto solitário de hotel. Na Alemanha. Distraído. Pensou que passara quase toda sua vida em quartos como aquele. Possui uma casa para onde quase nunca ia. Detestava por lhe parecer vazia. Assim como ele e a vida que levava. Talvez eu esteja. Precisando de uma folga dos negócios. Disse por fim. Acho que isso lhe faria bem. Não deixe que ela se case com o naturebo obsessivo. Pediu Blair em tom sereno. Não posso impedi-la de fazer o que quiser. Soou a resposta irônica. Sabe disso. To fez uma pausa. Se quer impedi-la. Venha para cá e o faça a você mesmo. Blair comprimiu os lábios. Talvez tenha razão. Claro que isso suscitaria comentários maldosos das pessoas. Tudo suscita comentários maldosos das pessoas. E daí? Blair sorriu. Eu lhe telefonarei um dia antes de chegar. Combinado. E se cuide aí. Sempre me cuido. Até lá. Até lá. Se tinha dúvidas da opinião do melhor amigo sobre seu relacionamento com a filha. Aquela era a resposta suficiente. Era como se um peso lhe tivesse sido arrancado dos ombros. Talvez estivesse enganado. Talvez desse certo entre ele e Nicky. Recordou o desejo avassalador com que ela respondia ao seu toque. O brilho daqueles olhos prateados. A reação que não conseguia esconder quando ele a envolvia nos braços. Blair trincou os dentes. A ordem do dia era voltar para casa e ver Nicky. Você está ficando para trás. Resmungou Dan. Retornando para saber porque Nicky estava demorando. Não pode se desgarrar do grupo. Estou tentando. Ofegou ela. Era difícil até mesmo respirar. Aquele plano impulsivo parecia mais ridículo a cada esforço para colocar algum oxigênio dentro dos pulmões. Mas o problema era que não conseguia expelí-lo. O pouco ar que entrava não saía. Nicky se sentia tonta. Fitou Dan com olhos que mal focavam através do desconforto. Eu. Não. Consigo. Respirar. Tem de exercitar seus pulmões. Retrucou ele. Vamos. Respire. Se ela tivesse forças. O derrubaria de um só golpe. Mas não conseguiu fôlego sequer para responder. Nancy. Uma mulher mais velha que se encontrava no grupo. Voltou para ver o que estava acontecendo. Com a testa franzida. Você trouxe seu spray inalador? Perguntou ela. Nicky conseguiu negar com um gesto débil de cabeça. Eu. Esqueci. A mulher lhe ergueu a mão. Ele observou os dedos e os lábios. Ligue para o 911. Disse ela referindo-se a Dan. Agora. Mas estamos quase a meio caminho. Da trilhar. Argumentou Dan. Sem entender o que estava se passando. Ela vai conseguir. Precisa. Apenas descansar por alguns minutos. E se concentrar em respirar. Seu obtuso idiota. Disparou a mulher. Não vê que ela está cenótica. Ela ergueu os dedos azulados de Nicky. Entrará em choque anafilático se não chamar a emergência agora. Oh. Isso é ridículo. Argumentou Dan. Nicky começou a arquejar de forma mais intensa e desabou no chão. Sou enfermeira. Sem reconhecer uma emergência médica. Disse ela. Retirando o próprio celular do bolso e fazendo a ligação. Capítulo 9. Nicky foi resgatada da trilha de helicóptero. As lembranças da viagem estavam muito confusas. Deram-lhe uma injeção e oxigênio. Nancy. A enfermeira que estava na trilha que chamou a emergência. Acompanhou e ajudou os paramédicos com a administração das soluções salinas. Aquele é o homem mais idiota que já vi na vida. Reclamou ela. O pateta queria esperar e depois fazê-la completar a trilha. O paramédico fez um gesto negativo de cabeça. Já vi pessoas morrerem com essas crises. E rápido. Foi uma sorte você estar presente e saber o que fazer. Sorte foi eu sempre levar uma garrafa térmica com café forte para onde quer que eu vá. Retrucou a enfermeira com um sorriso. Ela dera goles de café a Nicky enquanto aguardavam o helicóptero. Como está se sentindo, querida? Perguntou Nancy a Nicky. Tocando-lhe de leve a mão, Nicky conseguiu fazer um gesto positivo de cabeça com um sorriso frouxo. Seu plano idiota levar a todos àquela situação não podia revelar aquelas pessoas gentis que esperaram não ser salva a tempo. Pensando bem, aquela seria uma morte horrível. A respiração ainda não se estabilizara. Poucas pessoas sabem que café forte é capaz de abrandar a crise de asma. Concordou o paramédico com uma risada abafada. Eu o utilizei em um colega de trabalho que começou a tossir ao lado de um canteiro de flores e não conseguia parar. Algumas pessoas tossem em vez de apresentarem dispeneia. Ele procurou um médico e recebeu o diagnóstico. Como soube disso? Perguntou a enfermeira. Curiosa. O paramédico exibiu um sorriso. Também sou asmático. Aposto que não se embrenha por trilhas com o guias idiotas disse a enfermeira. Não como aquele que estava liderando a caminhada de vocês retrucou ele. Sem titubear. Pelo que entendi. Ele seguiu até o fim da trilha com o restante do grupo. Oh, sim. Nem ao menos se importou em saber se Nicky ficaria bem. A enfermeira se inclinou na direção do paramédico. Aquele boçal pensou que ela estava fingindo para chamar a atenção dele. Nicky bloqueou aquela conversa e fechou os olhos. O café estava gostoso e ajudou a abrandar a falta de ar. Tinha de se lembrar de retribuir a gentileza da mulher que ajudara. Mas o futuro se estendia. Sombrio. Adiante não sabia como lidaria com a doença. Seria terrível para o pai reviver tudo outra vez. Mas ele ainda não sabia. Nicky fizer o doutor. Free prometeu nada a lhe dizer. Aquele era um problema seu. Portanto, apenas a ela cabia decisão. Quando por fim soubesse o que queria fazer, contaria ao pai. O doutor. Free já examinou na sala de emergência. Onde estava de plantão naquela manhã. Quando soube que Nicky não levara os pra inalador. Fitou-a com um olhar severo. Dan disse que eu me protejo demais. Começou ela com voz rouca. É categórico em afirmar que não preciso de sprays inaladores ou medicação preventiva. Apenas de. Nicky fez uma pausa para respirar. Ervas medicinais. Vitaminas e ar. Fresco. O ar fresco quase a matou. Diga-lhe isso. Retrucou o médico. Irritado. Não acredito que. Seu pai permita que você saia com um tolo como esse. Acabei. De fazer 23 anos. Lembrou ela. Idade e maturidade nem sempre caminham juntas. Rebateu o doutor. Fred. Conciso. Apesar de ter melhorado. Eu a deixarei internada aqui. Até amanhã. Não farei o exame. Portanto não comece. Previniu ela. O médico trincou os dentes. Pode não ser nada de grave. Lembrou ele. Pode haver muitos diagnósticos. Além daquele que está temendo. Nicky se recostou para trás e fez uma careta. Meu peito está dolorido. Teve uma crise grave de bronquite. Vamos tratar disso enquanto está internada aqui. Antibióticos de descanso. E nada de caminhadas em trilha. Nicky deu de ombros. Dan disse que seria bom para mim. O médico não lhe dirigiu resposta. Estava com vontade de socar o homem que a levara para aquela trilha. Quando o doutor descobrisse. Dan Brady estaria correndo perigo. E se Blair Coleman ficasse sabendo. Seria melhor o rapaz fugir do país. Telefonou para o seu pai? Perguntou o médico. Nicky fez uma careta. Não levou o telefone também. Certo? Não. Suponho que Dan tenha achado que não lhe faria bem. Resmungou ele. Enquanto a deixava aos cuidados da enfermeira. Leve-a para um quarto. Por favor disse ele por sobre o ombro. Telefonarei para o pai de Nicky. Sim. Doutor retrucou a enfermeira. Sorrindo para a paciente. Em seguida. Administrou-lhe medicação para a dor. Além dos antibióticos pelo sempre presente. Soro intravinoso. Nicky adormeceu. Exausta com o trauma do dia. Horas mais tarde. Sentiu alguém lhe tocar o cabelo. Descerrou as pálpebras e esboçou um sorriso. Olá. Papai. Você nos deu um susto. Princesinha disse ele. Tentando disfarçar o terror que sentira quando o doutor. Frey telefonara para lhe dar a notícia. Deixou o telefone e o spray na ladora em casa. Menina esquecida. Estava tão entusiasmada com o passeio. Mentiu ela. Que só lembrei no meio da trilha. Quando não adiantava mais. Tem razão. Estou devendo um jantar àquela enfermeira. Disse o pai. O paramédico contou a Frey Morrise o que ela fez. Por sorte. A enfermeira levava café forte em uma garrafa. Terme que a fez tomar enquanto esperavam o resgate. Pode-se dizer que ela salvou sua vida. Sim. Ela foi muito gentil. E com uma expressão desgostosa. Acrescentou. Nancy passou uma descompostura em Dan. Estou esperando ele aparecer por aqui para que eu possa lhe mostrar todo o meu desagrado. Disse o pai. Os olhos azuis brilhavam como cristais de gelo. Ele foi capaz de completar a trilha sem você. Dan pensou que eu estivesse fingindo. Disse ela. Meu Deus. Nick estudou a expressão do pai. Não. Conversou com Blair sobre isso. Certo. Perguntou ela. Thor franziu a testa. Deveria. Dessa forma ele. Não. Sei que vocês tiveram um desentendimento. Mas. Não. Querida. Ele gosta de você. Começou o pai. Ele gosta de Jeanette. Rebateu Nick em tom áspero. Não viu o tabloide. Ela me disse que conseguiria conquistá-lo. Fechou os olhos. Cega para expressão estampada no rosto do pai. Blair me disse que Jeanette era mil vezes melhor do que Elise e que se arrependia de um dia ter terminado o relacionamento com ela. Portanto. Não telefone para ele. Esse não é um problema de Blair. Ei nosso. Thor mordeu o lábio inferior com força. Nick. Estou falando sério. O pai cedeu. Como sempre fazia quando ela se mostrava irredutível. Se é esse o seu desejo. Nick fechou os olhos. É Blair viria para cá apenas por lealdade a você e mais nada. Ele me disse o que achava de nosso relacionamento. Afirmou que eu estava apenas empolgada por ele e que isso era desrespeitoso. As feições de Thor se contraíram. Blair passara dos limites e seriam necessárias mais do que palavras para consertar o erro que cometera. Entendia que o amigo se sentia em conflito e sabia o que ele sentia por Nick. Mas, ao que parecia, Blair de Lacerara o orgulho de sua filha e ela o estava evitando. Era melhor um homem muitos anos mais velho do que um rapaz que quase a matara. Nunca mais sairá com o Dembrady. Disse Todd. Conciso. Estou falando sério. Se me desobedecer, darei a Blair todas as informações necessárias para que ele o demita. Papai. Nick nunca vira tanta austeridade estampada no rosto de Todd. Esse rapaz devia voltar de onde veio e montar uma loja de alimentação na Tureba. Dessa forma, poderia passar o tempo todo. Aconselhando as pessoas a se recuperarem de seus problemas de saúde com métodos que os pesquisadores nunca ouviram falar. Nick não pôde evitar um sorriso. O pai podia ser eloquente quando o aborrecido. Ele deu de ombros. Ora, você é minha filha. E eu a amo. O sorriso de Nick se alargou. Eu também o amo. Em seguida, inspirou fundo. Feliz por conseguir. Obrigada. Todd lhe acariciou o cabelo revolto. Porque está me agradecendo. Por ser meu pai. Todd teve de lutar para conter as lágrimas. Durma. Querida, não sairei daqui. Desculpe. Não tem por que se desculpar. Nick se sentiu ainda mais culpada ao ver o pai tão transtornado com o incidente na trilha. Agira de forma egoísta. Levando em consideração apenas sua vontade e não pensando nele. Todd não sabia e ela não seria capaz de lhe contar sobre a decisão impensada que tomara em um momento de pânico. Estava com medo. Mas não podia dividir seus temores com o pai. Não depois de tudo que ele passara durante o tratamento da esposa. Se ele estava tão preocupado agora. Ficaria aterrorizado quando soubesse o que estava se passando. Não podia lhe contar. O medo a consumia. Se aquela imagem nodular no pulmão se provasse o pior e ela tivesse de ser submetida a radiação. Nunca poderia engravidar. Pesquisar assobre o assunto na internet. Lera que outras mulheres tentaram engravidar após o tratamento. Mas acabavam por abortar. Se ela fosse estéreo. Talvez não fizesse muita diferença. Mas Nick tinha certeza de que não era. Não podia suportar aquele pensamento. A mente voltou a viagem a Yellowstone que fizera com Blair. Quando estavam felizes juntos. Quando Lily sorria. Amimava e lhe dedicava a todo o afeto. Era doloroso recordar a última vez em que se falaram. Aquela lembrança a mãe tinha decidida a não querer mais vê-lo. Blair tinha a Jeanette agora. Os dois se casariam e seriam felizes. Era o que devia lhe desejar se, de fato, o amasse. Que ele fosse feliz. Era egoísmo querê-lo apenas para si. Ainda mais sobre as atuais circunstâncias. Talvez não lhe restasse futuro algum. Nick girou a cabeça no travesseiro. Para que o pai não percebesse as lágrimas que ameaçavam rolar por seu rosto. Dan Brady apareceu no hospital naquela mesma noite. O pai descer até a lanchonete para comer alguma coisa. Nick o fitou com olhar furioso. Não ousaria ter uma discussão acalorada. Porque aquilo só lhe traria a falta de ar de volta. Apesar da medicação que estava recebendo. Portanto, limitou-se a fulminá-lo com olhar. Dan entrou no quarto e olhou ao redor. As mãos enfiadas nos bolos. Parecendo hesitar. Acho que não estava fingindo. Afinal, disse ele. O olhar de Nick se tornou ainda mais letal. Dan se aproximou um passo. O pessoal do grupo de caminhada pediu para lhe dizer que estima as suas melhores em breve. Nick nada respondeu. Ora, vamos resmungou ele. É isso que acontece quando uma pessoa é super protegida. Não consegue nem mesmo viver ao ar livre. Se passasse mais tempo em contato com a natureza e se ingerisse alimentos que fortalecessem seu sistema imunológico. Não teria nenhum problema respiratório. Nick o observou. Imaginando se teria forças para se levantar por tempo suficiente para tirá-lo pela janela. Blaire acabara de chegar em casa. Vindo de Frankfurt. Sentia-se exausto e ainda irritado com a insistência de Janette. Havia cancelado uma das reuniões em cima da hora. Para se livrar dela. Aquela grudenta e não tinha motivos para segui-lo até Montana. Se o fizesse. Mandaria prendê-la por assédio sexual. Prometeu a si mesmo. Não conseguia afastar Nick da mente. Ele a magoara com as coisas que lhe dissera no afã do momento. Tomara aquela atitude para o próprio bem de Nick. Mas isso não lhe diminuiu o sentimento de culpa. Uma mulher como aquela só surgiu uma vez na vida de um homem. Janette tentara convencê-lo de que Nick armara um plano para seduzi-lo. Mas estava mentindo. Ele a conhecia o suficiente para saber que Nick não era uma sedutora. Não sabia sequer como beijar. Até que ele lhe tivesse ensinado. Blair gemeu em seu íntimo. Recordando tudo o que lhe ensinara. Primeiro no México e depois na floresta. Próximo à fazenda dos Achtum. Nas cercanias de Catelou. Nick sequer tentara resistir. Correspondeu ao seu desejo com igual intensidade. Mas ele a fizera sentir vergonha. Dissera que o que haviam compartilhado era desrespeitoso. Blair fechou os olhos. A culpa o fazendo estremecer por dentro. Fazer uma mulher como aquela se envergonhar da paixão que sentia. Oh! Aquele não era o papel de um homem. O sentimento de culpa ocorreu e é por dentro. Precisava ir até a residência dos Achtum e encontrar um modo de se desculpar. Talvez ela nunca o perdoasse. Mas tinha de tentar. Pensou sobre o novo namorado de Nicky. O obsessivo por alimentos naturebas e temeu que fosse tarde demais para compensá-la. Se ao menos não tivesse sido tão estúpido. Blair pegou o telefone celular e descolou o número de Toad. Mas estava desligado. Tentou a residência. O telefone tocou três vezes. Sem ninguém atender. Estava quase desligando quando uma voz cansada sou do outro lado da linha. Residência dos Achtum. Edna. Oh! Olá! Senhor! Coleman. Tojo está! Não consegui falar com ele pelo telefone celular. A empregada hesitou. Em seguida, engoliu em seco. Não devia revelar nada sobre Nicky. Ele não está no momento. Nicky está em casa. Insistiu ele. Não. A voz de Edna se tornou embargada. Blair sentiu como se tivesse sido esfaqueado no peito. O que está acontecendo? Perguntou. Não deveria lhe dizer. Respondeu a empregada. Mas a voz soava tão fraca que ele mal conseguia ouvi-la. Meu Deus! Sussurrou Blair aterrorizado. Aconteceu alguma coisa com Nicky. Contem-me. Por favor. O desespero na voz grave do outro lado da linha dissipou a determinação da empregada. O senhor Achtum está no hospital? Senhor. Coleman disse ela. Com as lágrimas rolando pelo rosto. Nicky teve de ser resgatada de helicóptero. Aquele rapaz idiota levou-a para fazer uma trilha e ela esqueceu o spray na lador. Ela está bem? Perguntou Blair. Com a voz tão atormentada quanto a dela. Eles a estabilizaram, mas os pulmões da pobrezinha estão um caos. Portanto a mantiveram no hospital. O senhor Achtum está lá. Caso aquele rapaz abobado apareça, ele lhe arrancará o couro. Desculpe, senhor acrescentou a empregada. Estou indo para aí. Não diga nada a eles. Sim, senhor. Dez minutos depois, Blair estava a caminho de Catelo em seu jato particular. Rezando durante todo o trajeto. Se não tivesse agido como um idiota, Nicky nunca permitiria que aquele maníaco a convencesse a fazer uma trilha. Estaria em casa, no trabalho ou com ele. Fechou os olhos quando uma onda vassaladora de culpa o atingiu. Estiverá fugindo como um tolo. Mas iria compensá-la. Estava na hora de permanecer e lutar pela mulher que amava. Sei que não concorda comigo. Que os exercícios físicos são a solução. Prosseguiu Dan. Mas tornam seu corpo mais forte. O que é bom para os pulmões? Também tem de parar de se autoproteger e permitir que seu pai acerque de cuidados. Os olhos de Nicky começaram a se arregalar enquanto lhe falava. Mas Dan não percebeu por que. Até ser girado e sentir um punho enorme se arremessar contra sua mandíbula. O rapaz voou pelo ar e caiu sentado no corredor. Um homem do tamanho de um rolo compressor avançou na direção dele. Com os olhos negros faiscando como os de uma cobra venenosa e os punhos enormes cerrados nas laterais do corpo. Levante se ordenou com um ronco que mais lembrava um trovão. Dan se encontrava esparramado ao chão. Ofegando diante de Blair. Quando Todjaston dobrou uma esquina do corredor e se deparou com aquela cena. Diabos. Poderia ter deixado um pouco para mim. Disse em tom sarcástico. Blair não respondeu. Fervilhava de raiva. Retirou o telefone do bolso e descou um número. Ed. Quero esse maníaco californiano fora do escritório e dentro de um avião de volta para São Francisco nas primeiras horas da manhã. Isso mesmo. Posso lhe dar a chance de salvar o emprego. Caso aceite. Mas se ele recusar. Blair fixou o olhar em Dan Brady. Despeça-o. Desligou o telefone. Lançou um último olhar furioso ao rapaz caído ao chão e voltou para o quarto de Nicky. Ele não pode me demitir. Quem ele pensa que é? Perguntou Dan. Enquanto se erguei com dificuldade. Esfregando a mandíbula. Esse é Blair Coleman de Silitod. E não perderá apenas seu emprego se não aceitar essa oferta. Blair Coleman gaguejou Brady com o rosto rubro. O senhor Blair Coleman só existe um. Tod gesticulou com a cabeça na direção da escada. Se eu fosse você, pensaria muito bem antes de lhe dar outra razão para voltar aqui. Estava apenas tentando ajudar. Protestou Dan. Irritado. Quase ajudou minha filha a dar entrada em um necrotério. Rebateu Tod. Sem titubear. Fora daqui. Dan não hesitou. Tod Jaston era quase tão grande quanto Coleman. Nick nunca vai se curar se não parar de paparicá-la disse ele. Já se dirigindo a escada. Tod deu um passo decidido na direção de Brady. O suficiente para fazê-lo disparar pela escada. Uma enfermeira que trabalhava em sua mesa dirigiu-lhe um olhar divertido e voltou a se concentrar no computador. Paralisada pelo choque. Nick observou Blair nocautear Dan Brady com um soco que o lançou no corredor. Não sabia que ele havia retornado a Montana. Nunca o vira perder a cabeça daquela forma. Nem mesmo quando ela for agredida pelo jogador de futebol. Três anos atrás. Blair conversou com alguém ao telefone e retornou ao quarto. No momento em que o pai apareceu no corredor e começou a conversar com Dan. Os olhos negros ainda faz cavão de raiva quando ele estacou ao lado da cama. Como está se sentindo? Perguntou. Nick baixou o olhar ao cobertor. Já estive melhor. A voz ainda soava rouca. Pedi que não lhe contasse. Ninguém me contou. Afirmou ele em tom convincente. Fui visitar seu pai. Ele não se encontrava lá. Edna parecia quase histérica. Não precisei de mais nenhuma informação para descobrir o motivo. Oh! Blair enfiou as mãos nos bolsos. Esforçando-se para controlar a raiva. Ainda sentia todos os músculos do corpo vibrarem. Pedi a Ed que colocasse Brady no próximo avião para São Francisco. Nick mordeu o lábio inferior. Ele não me obrigou a fazer a trilha. Retrucou. Com voz cansada. Não. Eu fui o culpado. Certo. Perguntou Blair. Eu a empurrei para os braços dele. Nick não se viu capaz de lhe sustentar o olhar. A decisão foi minha. A culpa. Também. Por tudo que aconteceu. Ela fechou os olhos. Procurando inspirar fundo. Mas ainda era difícil. Dan tem boa intenção. Tenho certeza acrescentou. Blair se sentia tão ofegante quanto Nick. Porque ainda a fervilhava de raiva. Ele desviou o olhar na direção da janela e percebeu que o sol se punha. Todd entrou no quarto. Pondo um fim no silêncio com o estrangidor. Disse a Brady para ir embora ou se arrependeria. O rosto do pai estava tão tenso quanto o de Blair. Ela lhe contou o que esse rapaz fez. Perguntou. Enraivecido. Pai. Por favor. Começou Nick. Ele a abandonou. Nick quase entrou em choque. Se não houvesse uma enfermeira na trilha que sabia o que fazer e ligasse para o 911. Ela estaria morta. Pai. Você está gritando protestou Nick. Enfraquecida. O rosto de Blair se tornou pálido. O que? Aquele idiota pensou que ela estava fingindo. Prosseguiu todo em tom metálico. A enfermeira lhe deu café forte de uma garrafa térmica que trazia com ela e isso a ajudou a respirar. Também chamou o resgate aéreo para levá-la ao hospital. Brady pensou que ela estava fingindo e seguiu a trilha com os outros. A enfermeira ajudou os paramédicos e acompanhou Nick no helicóptero para contar ao médico do setor de emergência o que havia acontecido. Blair se descobriu sem palavras. Nunca sentira tanta raiva na vida. Se Brady ainda estivesse por perto, seria capaz de matá-lo. Eu sei, disse Todd, dando palmadas no ombro do amigo. Pensei a mesma coisa. Mas no que teria de nos visitar na prisão? Se matássemos Brady, além disso, não ficaríamos bem com roupas cor de laranja. Blair inspirou e expirou-o várias vezes. Fora aquela situação que lhe a submeterá com sua frieza e medo. Pelo amor de Deus, ela poderia estar morta. Queria evitar que Nick ficasse presa a um homem mais velho e fosse obrigada a vê-lo morrer. Como for angênio e estúpido, a saúde de Nick era tão imprevisível que o desafio seria mantê-la viva. Aquela jovem frágil precisava de alguém que cuidasse dela, que a amasse. Dan, o idiota maníaco por alimentação natureba, quase a matara, convencendo-a de que ela se autoprotegia de que o pai a mantinha em um casulo. Quanto mais Blair pensava no assunto, mais furioso ficava. Se você não relaxar, seus músculos vão atrofiar nessa posição. Que tal um café? Perguntou Todd. Após um minuto, Blair engoliu em seco. Acho que estou precisando de uma xícara. Eu, também, volto já. Todd sorriu para a filha e os deixou a sós outra vez. Nick se viu obrigada a lidar não só com o próprio sentimento de culpa, mas com aquele que parecia estar matando Blair. Fiz uma besteira começou, baixando os olhos à coberta. Várias besteiras, não as repetirei. Ela relanceou o olhar às pelas feições de Blair e voltou a baixá-lo. É melhor voltar outro dia, quando meu pai estiver mais calmo, para que possam conversar sobre negócios. Não vim até aqui para conversar com seu pai. Blair se aproximou da cama com as mãos, ainda enfiadas nos bolsos da calça. Não pode ao menos olhar para mim? Perguntou em tom calmo. Nick tentou sorrir. Na verdade, não. Ela engoliu em seco. Estou cansada. E fechando os olhos acrescentou. Não quero conversar. Está bem? Blair fitou o rosto pálido e abatido. Estava se recordando da jovem alegre. Com o sol se refletindo em seu rosto. Brincando e sorrindo. Sempre otimista. Que contraste com aquela que se encontrava deitada no leito do hospital no momento. Cometi muitos erros com você. Começou ela em tom sério. Não sei como encontrar uma forma de lhe pedir desculpas. Não importa. Não mais. Blair trincou os dentes. Nick. Na tentativa de ocultar as lágrimas que se formavam nos cantos dos olhos. Ela virou o rosto. Mas não foi rápida o suficiente. Nick ouviu inspirar fundo. Sentiu a fragrância da colônia masculina e do frescor da camisa que ele usava. Em seguida. Os lábios firmes estavam lhe roçando as pálpebras. Sorvendo-lhe as lágrimas. A mão longa estava pousada no travesseiro ao lado de sua cabeça. Não chore. Sussurrou ele com voz rouca. Já estou com vontade suficiente de dar um tiro na cabeça. Não. É culpa sua. Tudo é culpa minha. Retrucou Blair. Tristonho. A boca se movia para a bochecha do rosto delicado. Subindo para a têmpora e voltados para os olhos que ela mantinha fechados. Desculpe. Querida. Desculpe-me. O pedido. Feito em um tom repleto de sofrimento. Em nada contribuiu para lhe cessar o pranto. Pressionando a cabeça de Nick contra a lateral do pescoço. Ele lhe acariciou o cabelo. Despenteado. O rosto estava tão atormentado. Que enfermeira que entrava naquele instante para verificar como estava a paciente tornou a sair. Blair a segurou naquela posição enquanto ela dava vazão às lágrimas. Quando Nick se acalmou. Ele retirou um lenço impecável do bolso e lhe limpou o rosto. Se parar de chorar. Eu lhe compro um colar de couro com apliques de chifre de veado para combinar com o bracelete que lhe dei. Disse ele. Nick ergueu a cabeça para se deparar com um par de olhos negros tristes em um rosto transtornado. Ela abaixou os olhos ao peito largo. Antes que ele percebesse o amor e a angústia refletidos neles. Era tarde demais. Mas era melhor assim. Não queria Blair envolvido em sua vida. Em face do que o futuro lhe reservava. Ele já estava carregando um fardo de culpa pesado o suficiente e sem necessidade. Não tinha culpas se não conseguia corresponder ao seu amor. Nick se recostou para trás nos travesseiros. Desculpe disse ela. Acho que foi a tensão do dia. Blair se ergueu com expressão pesarosa ao ver o estrago que as lágrimas, a dor e o medo causavam naquele belo rosto delicado. Estranho. Mas o temor ainda se encontrava refletido em seus olhos. Nick estava a segura agora. Porque ainda sentia medo. E de que? Blair se sentou na cadeira ao lado da cama. Deveria ir embora disse ela. Não deixarei que a telou até que o seu amigo idiota, comedor de brotos, esteja longe da que retrucou Blair sem hesitar. A raiva ainda assombrando os olhos negros quando afitou. Estou bem garantir o Nick. Blair deixou escapar um longo e profundo suspiro. Entrelaçando os dedos aos dela na beirada da cama. Não, querida. Você não está bem. Algo está errado. Além do que aconteceu. Nick virou a cabeça no travesseiro. Os olhos arregalados e assustados. Sim, acertaram em cheio. Havia mais. Os dedos longos começaram a acariciar os dela. Não cheguei onde estou. Deixando escapar detalhes disse ele em tom suave. Os olhos se moviam pelo rosto de Nick como o pincel de um artista que delineasse cada detalhe. Não quis levar o celular e o spray na lador com você. Certo. Poderia acreditar que esqueceu um ou outro. Mas os dois. Não. Nick sentiu o rosto corar. Tentou soltar a mão. Mas ele a segurou com força. Está com medo de alguma coisa. Mas não contou ao seu pai. O olhar de Braille se estreitou. Vamos. Conte-me. Nick engoliu em seco. Não é da sua conta disse ela. Forçando um sorriso frouxo. Não é da minha conta. Ele baixou os olhos e as unhas curtas. Graciosas. Bem aparadas de Nick. Cobertas apenas por uma camada de base. Costumava ser. Éramos amigos. Sim. Até Cancun. Braille pressionou a palma das mãos aos lábios com força. Deus do céu. De todos os erros que cometi na vida. Esse foi sem dúvida o pior. Rosnou ele. Éramos amigos até aquele momento. Retroconiquei com voz rouca. Sinto muito mesmo. Querida. Não se sinta culpada. Suplicou ele. Com voz atormentada. A testa vincada. Enquanto pressionava os lábios com força a palma delicada. Não fez nada de errado. A culpa foi toda minha. Perdi a cabeça e fiquei tão envergonhado que me afastei. Sem nada lhe dizer. Você disse que era desrespeitoso. Deus. Braille inclinou a cabeça sobre a mão pequena. Apertando-a com tanta força que quase a machucou. Nick não conseguia entender o comportamento de Braille. Tudo bem disse ela. Sei que era apenas. Empolgação completou. Forçando um sorriso. Embora o rosto estivesse lívido. Braille ergueu a cabeça e fitou os olhos atormentados. Eu disse isso também. Certo. E muito mais concordou ele. O rosto moreno estava tenso e tristonho. O peito largo arfava e os olhos negros se fixaram na mão de Nick outra vez. Pensei que estava fazendo o melhor para você. Justificou em um tom rouco e suave. Levando os dedos delgados aos lábios e os beijando com imensa ternura. Queria que fosse feliz. Era o que eu desejava para você. Também respondeu ela. Os olhos prateados lhe traçavam as feições como mãos que o acariciassem. Mas quando ele ergueu a cabeça. Nick o desviou. Jeanette é uma mulher gentil e você a conhece há muito tempo. Engoliu em seco. Ela cuidará de você. Os olhos de Braille se estreitaram. Nunca disse que estava planejando me seduzir. Certo. Perguntou ele. Nick lhe evitou olhar. Mais uma vez os dedos longos se entrelaçaram os dela. Jeanette tem me seguido pelos quatro cantos do mundo. Nas últimas semanas confessou ele. Eu não a estimulei. Parti de Frankfurt um dia antes para escapar dela. Jeanette continua insistente. Como sempre foi. Braille se levantou da cadeira. Forçando-a a erguer olhar para fitá-lo. Não lhe ocorreu que. Se eu quisesse me casar com ela. O teria feito quando éramos namorados. Nick mordeu o lábio inferior. Às vezes. As pessoas não enxergam o que está bem diante do nariz. Retrucou. Em tom leve. E. Às vezes. Enxergam a tempo. Disse ele. Em tom gentil. Estou com o seu maior. Disparou ele. O que? Seu maior. Eu trouxe na mala e o guardei em meu guarda-roupa. Nick sentiu o rosto ferver. O que? Por que? Gaguejou ela. Você disse. Querida. Eu disse muitas coisas. Interrompeu ele. E faria tudo para retirá-las. Mas é tarde demais. Agora temos de seguir em frente. A confusão de Nick era evidente. Um sorriso terno curvou os lábios de Blair. Primeiro. O mais importante. Os olhos negros se estreitaram. O que há de errado? O que a levou a se embrenhar pela floresta com Brady. Sem levar seu spray inalador ou telefone celular. Nick vasculhava o cérebro à procura de uma mentira convincente. Quando a porta se escancarou e o pai entrou com dois copos de café. Café com a leite para mim. Caputino para você disse ele. Entregando um dos copos a Blair. Desculpe. Querida. Mas eles seriam capazes de me enforcar se eu lhe comprasse um. Deixe que eles me enforquem. Blair ergueu a cabeceira da cama. Destampou o café e o levou aos lábios de Nick. Sempre pede Caputino em todos os lugares em que vamos acrescentou. Nick tomou um gole. Com os olhos cravados nos dele e o coração disparado no peito. Ele se limitou a sorrir. O pai comprimiu os lábios e tentou não notar a ligação entre ambos. Obrigada. Sussurrou Nick. Com voz instável. Os olhos de Blair lhe fitavam os lábios com tanta intensidade que não foi difícil lhe adivinhar a intenção. Nick corou de leve e ele ergueu o tronco. Com aquele sorriso arrogante e pecaminoso lhe curvando a boca sensual. Em seguida. Tomou um gole do Caputino no local exato onde os lábios de Nick tocaram. Uma atitude deliberada que lhe fez questão de lhe mostrar antes de virar de costas. Volto já disse Blair. Quero conversar com o Ed Jacobs. Ele não conhece nenhum matador comentou Todd. Puxa. Que azar. Blair sorriu. Relanceou o olhar a Nick e saiu. Seu ex-companheiro de trilha acordará com um olho roxo amanhã disse o pai. Com expressão arrogante. Enquanto se deixava afundar na cadeira ao lado da cama. Blair é assustador quando perde a cabeça comentou Nick. Isso nunca aconteceu. Não dessa forma. Se eu não tivesse aparecido. Talvez ele acabasse respondendo por homicídio. A propósito. Edna mandou dizer que a sente muito. Prosseguiu o pai. Ela estava tão transtornada que não conseguiu disfarçar. E Blair acabou lhe arrancando a verdade. Tudo bem. Retrucou Nick. Com voz serena. Fitando a porta com o coração refletido no olhar. Mas isso tornará tudo mais difícil. A que está se referindo. Todd quis saber. Nick procurou pensar rápido. Janete. Oh. Ela. O pai fez um movimento negativo de cabeça. Blair está tentando se livrar dessa mulher há duas semanas. Tomara que ela caia em si agora. Ela pode estar almejando a riqueza de Blair. Mas eles eram íntimos quando a mãe dele ainda era viva. Todd se inclinou para a frente. Porque a mãe de Blair insistiu e ele fazia tudo para agradá-la. O pai sentou com a coluna ereta. Se Bernice ainda fosse viva na ocasião. Teria botado Elise para correr. Antes de ela conseguir prendê-la em suas garras. A expressão de Todd endureceu. Agora. Ela voltou a persegui-lo. A vida é dura. E depois você morre completônica e com uma risada. Aquela era uma máxima de Dempseyama Kepiassi. Um antigo seriado de televisão que o pai amava. Os dois assistiam aos episódios. Juntos. Na internet. Posso lhe dizer uma coisa? Perguntou Todd. Claro. O que é? Os homens não são tão violentos com os outros se sentimentos profundos não estiverem envolvidos. Ele é meu amigo. Não. Filha. Blair não é apenas seu amigo. Rebateu o pai em tom suave. E você sabe disso. Blair entrou a tempo de poupá-la de uma resposta. Está sorrindo. Observou Todd. E de conhecer algum matador? Não. Mas acompanhou Brady até o aeroporto e o viu partir. Ele comprimiu os lábios. Fitando-lhe que, ao que parece, seu amigo pensou que estaria mais seguro. Alguns estados afastado de mim. Capítulo 10 Blair recusou a deixar o hospital. Uma enfermeira mais velha e autoritária tentou fazer com que ele saísse quando o horário de visita chegou ao fim. Antes que as outras pudessem avisá-la para não o fazer. Blair pegou o telefone celular. Discou o número da residência do diretor do hospital e entregou o aparelho para a mulher. Rubra. A enfermeira concluiu suas funções e saiu do quarto. Se desculpando. Você é intimidante. Comentou-lhe que Blair deu de ombros. Não a deixarei. Aquelas palavras e muitas mais estavam estampadas nos olhos negros que se afitavam. Penetrantes. Vou com você até o fim. Acrescentou com voz rouca. Um sorriso curvou os lábios de Nicky. Ao ouvi-lo repetir a frase que ela mais gostara no filme Capitão América. O soldado invernal. Que virá na companhia deles. Meses atrás. Anuindo. Blair retribuiu o sorriso. Foi um ótimo filme. Uma amizade verdadeira. Fortalecida pelo tempo e as circunstâncias. Não era muito aficionada do Capitão América até ver o filme Os Vingadores. Adorei a participação dele na história e então me interessei em ver o filme só do Capitão América. O personagem é bárbaro. Assim como o ator que o interpreta. Sim. Concordo. Blair inclinou a cabeça para o lado. Quando vai confiar em mim o suficiente para me contar seus segredos. O sorriso desertou o rosto de Nicky. Alguns segredos são para serem guardados. Retrucou ela. Em tom suave. Além do mais. Você já tem mulheres suficientes em sua vida no momento. Certo. Acrescentou com uma risada forçada. Todas. Menos a certa a sua resposta sincera. Eu a expulsei da minha vida para seu próprio bem. E viu onde isso nos levou. Mais uma vez. Nicky baixou o olhar a coberta. Em silêncio. Tenho condições de trazer os especialistas mais renomados do mundo até Billings para consultá-la. Disse ele. Do nada. Não contarei nem mesmo ao seu pai. Se não quiser. Nicky mordeu o lábio inferior para impedi-lo de tremer. Blair se ergueu. Inclanou-se sobre a cama e lhe depositou um beijo no rosto. Conversaremos sobre esse assunto depois. Quando tiver alta do hospital. Ele ergueu o tronco. Sei que não lhe dei razões para confiar em mim nos últimos tempos. Mas estou determinado a recuperar sua confiança se me der uma chance. Nunca sofri tanto como nestes dias. Depois que voltamos do México. Mais lágrimas rolaram pelo rosto delicado. Se a amizade for tudo que deseja de mim acrescentou ele. Com voz rouca. Tentarei me contentar com isso. Não é apenas o que desejo. Mas me conformarei com qualquer condição. Desde que permaneça em minha vida. Nicky ergueu a cabeça para afritá-lo com os olhos cinza quase prateados pelo brilho das lágrimas. Você me repeliu. Disse que o que eu sentia por você era desrespeitoso. Disse ela. Repetindo as palavras que mais a feriram. Um tsunami de culpa o fez fechar os olhos. Eu menti. Deus me perdoe. Mas eu menti para você. Estou com quase 39 anos. Argumentou ele. E o que isso tem a ver com a sua atitude? Perguntou Nicky como se de fato não soubesse. Sou 16 anos mais velho que você. Essa diferença de idade vai pesar um dia. Disparou ele. Para quem? Perguntou Nicky. Sensata. Não para mim. Você é muito jovem. Blair sentia como se estivesse sendo partido ao meio. Brad não foi o homem certo. Mas existem bons rapazes. Na sua faixa etária. Você poderia encontrar um que amasse e cuidasse de você. Dan disse que eu sou muito paparicado e que preciso cuidar de mim mesma. Respondeu ela. Talvez ele tenha razão. De fato, não faço exercícios físicos e minha alimentação não é muito saudável. Posso citar a teoria de Ed Jacobs? Perguntou ele. Talvez seja expulso do hospital por usar um linguajar obsceno se repetir as palavras que ele usou. A questão é que, embora os exercícios físicos, a dieta certa e os suplementos ajudem, não são capazes de curar uma doença incurável. Muito menos a artrite reumatoide da pobre filha de Ed ou mesmo sua asma. Nicky mudou de posição na cama. Não sabendo o que dizer, os olhos negros de Blair faiscavam como raios. Gostaria de tê-lo socado com mais força. Oh, Blair. Ela ofitou com os olhos cinzas suaves e faiscantes. Aquela era a primeira vez. Desde que fora resgatada a da trilha. Que se sentia de fato feliz. A figura que Nicky o fez prender a respiração. Mesmo com o cabelo platinado desgrenhado e o rosto pálido pela crise de asma. Ela era como a luz de sol. Mas te disse ele. Pronunciando a palavra Mashedai. O que? Perguntou Nicky. Curiosa. É uma palavra Lakota. Explicou ele. Um dos meus seguranças é de origem Lakota. De Dakota do Sul. Ele me ensinou algumas palavras na língua de seu povo. Significa a luz do sol. É o que me vem à mente quando penso em você. Os olhos cinzas se iluminaram. Nicky se sentia aquecida por dentro. Enquanto o observava. Você parece exausto. Tenho viajado muito. Retrucou ele. Talvez. Por tempo demais. Fui pessoalmente a reuniões. Quando podia ter delegado um representante. Acho que estava tentando escapar de minha consciência. E com suspiro. Acrescentou. De nada adiantou. Mas me deixou ocupado enquanto eu estava atormentado. Por que? Você sabe porque retrucou ele. Os olhos negros se estreitaram enquanto lhe percorri o corpo de cima abaixo. Sim. Você sabe. Sentir seu sabor apenas uma vez não foi suficiente. Nicky fechou os olhos com um gemido silencioso. Em seguida. Os abriu. Jeanette me contou que eu comprei o maio para tentar seduzi-lo e prendê-lo em um relacionamento que você não desejava. Certo. Ela mentiu. Sei que não quero entregá-la. Mas ambos sabemos que não é verdade. Os olhos cinza procuraram os dele. Ávidos. Nunca poderia fazer algo tão desonesto. Afirmou Nicky. Pensei que você soubesse disso. Blair se encaminhou à janela para não revelar a angústia refletida no olhar. Disse-lhe que acreditei nela porque precisava de uma desculpa. Ele tocou a persiana coberta por uma fina camada de poeira. Para fugir. Me afastar de você. Antes de tomar uma atitude irreversível. Nicky não entendia o que ele estava dizendo. Portanto se limitou a observá-lo com um olhar curioso. Blair girou para afitá-la. Deixemos essa conversa para outra hora. Disse ele. Deve estar quase na hora de seu jantar. Deveria descer até a lanchonete para se alimentar. Também sugeriu Nicky. Não precisa ficar aqui o tempo todo. Blair se aproximou. Não posso deixá-la. As palavras eram simples. Mas o que se refletia nos olhos negros parecia bem mais complexo. Não encontraria paz em mais nenhum outro lugar do mundo. As lágrimas ameaçaram rolar pelo rosto de Nicky outra vez. Estava parecendo uma represa aberta. Talvez como resultado do trauma recente. Mas antes que pudesse encontrar uma resposta. Uma copeira entrou com uma bandeja na mão. Em seguida ajustou a mesa de refeição hospitalar. A cama de Nicky pousou a refeição diante dela. Gelatina e sopa. Certo. Perguntou Nicky. Resignada. Oh, não. Algo bem melhor. A copeira ergueu o cloche de metal. Guesado de carne? Em meu prato preferido. Exclamou Nicky. Entusiasmada. E sorvete de morango. A copeira trocou um sorriso cúmplice com Blair. Bem. O administrador do hospital achou que lhe faria bem. Já que é seu prato favorito. Brincou ela. Bom apetite. Acrescentou. Antes de sair. O olhar de Nicky procurou o rosto moreno. De traços leoninos. Mas que o homem ardiloso. Provocou ela. A fadiga e preocupação desertaram Blair no mesmo instante. Um sorriso se estampou nos lábios sensuais e não mais se apagou. Tudo que fiz foi doar uma máquina moderna de ressonância magnética ao hospital. Retrucou ele. Isso me possibilitou conseguir a aprovação dos médicos para fazer algumas edições ao seu cardápio. A menção a máquina deixou opreensiva e o sorriso se apagou dos lábios de Nicky. Ora vamos. Não deixe que esse banquete tão difícil de conseguir esfriar disse Blair em tom suave. Encontraria uma forma de resolver o que havia de errado com Nicky. Não importava o que custasse. Os olhos cinza encontraram os dele. Preocupados. É que. Blair pegou o garfo e ergueu um pedaço de batata. Abra a boca sussurrou. Sorrindo. Nicky obedeceu e lhe alimentou. Enquanto mastigava. Ela o observava. Fascinada. Blair a fez comer tudo. Até mesmo o pequeno pote de sorvete de morango. Os olhos prateados não o abandonaram durante todo o processo. Depois que outra copeira recolheu a bandeja e a última medicação do dia lhe foi administrada. Blair puxou o cobertor para cobri-la. Tente dormir. Querida. Eu estarei aqui. Não pode dormir em uma cadeira. Argumentou Nicky. Não adianta reclamar. Sussurrou ele. Inclinando-se para roçar os lábios com extrema suavidade aos dela. Não a deixarei. Nunca. Em seguida. Beijou a nova leva de lágrimas que rolavam pelo rosto de Nicky. Entrelaçou os dedos de ambos e permaneceu naquela posição muito tempo após ela adormecer. Que o Ando Nicky despertou. Na manhã seguinte. Com os ruídos hospitalares vindos do corredor. Blair dormia. Sentado na cadeira. A insinuação da barba de um dia lhe tornava o rosto ainda mais escuro. Ele nem ao menos ressonava. Quando ouviu Nicky se mexer. Despertou no mesmo instante. Preferia que você fosse para casa e dormisse em uma cama. Disse ela em tom gentil. Irei para casa quando você tiver alta. Retrocou Blair. Erguendo-se e se espreguiçando. Quando tocou o próprio queixo. Sorriu. Bem. Talvez dê um pulo em sua casa para me barbear e tomar um banho. Mas estarei de volta. Depois que eles lhe derem um banho e lhe servirem o café da manhã prometeu. Inclinando-se para lhe depositar um beijo na testa. Não tente fugir. Está bem. Concordou Nicky. Fitando com um olhar suave e sonhador. O cérebro de Blair mal conseguia comandar os pés para deixar o quarto. Apesar de tudo que ele fizera e dos erros que cometeram. Nicky o estava perdoando. Amando-o outra vez. Agradecendo a Deus pelo milagre. Rumo para a fazenda dos Ashton. Toge estava começando a tomar o café da manhã. Como ela está? Perguntou. Melhor respondeu Blair. Eles a estavam preparando para o banho e o café da manhã. Portanto achei melhor aproveitar e passar por aqui para me barbear e tomar uma ducha rápida. Pode tomar o café da manhã. Também ofereceu Toge com uma risada abafada. Ouça. Conversei com Fred Morris. Ele me disse que podem providenciar uma cama de armar para você no quarto de Nicky. Blair fez que não com a cabeça. Estou me punindo. Não percebeu? Perguntou com voz suave. Eu a fiz sofrer. Agora está na hora de pagar o preço. Toge fez um movimento negativo com a cabeça. Está bem. Mas é melhor dormir em uma cama do que em uma cadeira. Logo ela terá a alta retrocublair. Nicky está escondendo algo que a preocupa. Não consegui fazê-la falar. Mas estive pensando em levá-la para minha casa. Quando ela melhorar. Enquanto Jameson a mima. Tentarei lhe arrancar a verdade. Toge deixou escapar um suspiro. Eu sei. Também não consegui que ela desabafasse comigo. O doutor Frey tem se mostrado constrangido em minha presença. Mas quando eu questionei. Ele foi evasivo. É óbvio que sabe de alguma coisa. Mas não consegui pressioná-lo o suficiente para que revelasse. Eu a farei falar. Mas de um modo suave e saboroso afirmou Blair. Comprimindo os lábios. Nicky gosta de chocolates suíços e doces franceses. Posso encomendar os chocolates. E Jameson sabe fazer os doces. Também temos uma máquina de caputino. Tô solto. Uma risada. Uma casa cheia de regalias. Certo. Naquele instante. O telefone celular de Blair tocou. Ao verificar o identificador de chamadas. Uma expressão furiosa. Se estampou no rosto moreno. Alô. Olá. Honronou Jeanette. Estava imaginando se você se importaria em ter uma hóspede por alguns dias. Desculpe. Mas estou esperando outra pessoa. Oh. Jeanette hesitou. Talvez em outra oportunidade. Talvez disparou ele. Seria melhor você encontrar outro homem para perseguir. Se não quiser se confrontar com uma ação judicial por assédio. Acho que meu advogado foi claro nesse ponto. Também conheço o dono da companhia cinematográfica onde você trabalha. É melhor se lembrar disso. Seguiu-se um silêncio tenso. Eu. Pensei. Quero dizer. Você me levou para jantar em Nova York e me presenteou com diamantes. Começou ela. Os diamantes eram uma forma delicada de dispensá-la. Acrescentou ele. Em tom áspero. Sinto muito ter de usar de ameaças para fazê-la entender. Mas não me deixou outra opção. Jeanette hesitou. Entendo. É por causa de um que suponho arriscou ela. Peço-lhe desculpas. Acho que interpretei tudo errado. Deixei-me levar pela lembrança do que aconteceu conosco no passado e pensei que pudéssemos resgatar aquela relação. Acho que me excedi um pouco. Sinto muito. Blair também sentia. Jeanette soltou uma risada nervosa. Desculpe se não entendi a mensagem. Não o perturbarei mais. Pode acreditar. Agradeço-lhe. Adeus. Blair. Espero que seja feliz. Sem retornar resposta. Ele desligou. Jeanette outra vez. Suponho. Perguntou Todd. Algumas mulheres não desistem. Nunca tive esse problema. Retocou o amigo com uma risada. Mas você é muito mais rico que eu. Mulheres gostam de joias. Comprei um bracelete para Nikkie em Yellowstone. Recordou Blair com um sorriso. Uma tira de couro cru com um medalhão feito de chifre de veado. Foi o que ela mais gostou na loja. A expressão de Blair se fechou. Quando levei Elise naquela mesma loja. Em nossa lua de mel. Ela escolheu uma joia de turquesa. A mais cara da joalheria. E nem ao menos me agradeceu. Seus advogados conseguiram contornar aquela situação? Perguntou Todd. Blair deu de ombros. Contratei um detetive particular. Revelou ele. Deve conhecê-lo. Dane-lá se ter. De justo. Não. Mas já ouvi falar dele. Há algo na vida de Elise que não consigo entender. Prosseguiu Blair. Ela ganha uma pensão mais do que suficiente para lhe proporcionar uma vida confortável. Mas exige cada vez mais. A princípio. Pensei que fosse ganância. Mas depois imaginei se alguém não a estaria chantageando. Todd arqueou as sobrancelhas. Chantageando-a porque ela não trabalha. Certo. Na verdade. Sim. Elise é atriz. O produtor da peça que ela está estrelando no momento lhe concedeu participação nos lucros. Se for um sucesso, Elise ficará rica por seus próprios meios. Sem ter de depender do dinheiro que lhe dou. Ele comprimiu os lábios. Ao que parece. O que ela mais gosta na vida é de representar e essa é sua grande chance. Elise é uma linda mulher disse Todd. Com expressão desgostosa. Não tanto quanto Nick retocou Blair em tom suave. A beleza de Elise é apenas exterior. A de sua filha se reflete como a própria luz do sol. Todd tomou um gole de café e fingiu não perceber a expressão arrebatada do amigo. Deixei minha mala no carro. Se não se importar em ter um hóspede por alguns dias. Perguntou Blair. Não seja ridículo. Respondeu Todd com uma risada divertida. Vá se barbear que é disso que está precisando. Acrescentou com os lábios comprimidos. Está parecendo um urso cinzento. O que aconteceu com aquele vaqueiro que estava comprando brinquedos de menino para filha e se queixando por não ter um filho homem? Perguntou Blair de repente. Lembrando-se do Natal que passara ali. Oh! A filha de Roy Black. Os olhos de Todd faiscaram. A mãe acabou de ter um garotinho. Portanto, Daisy ganhou um boneco de verdade de aniversário. Que bom! Nick ama crianças disse Todd. Quando era mais nova. Sempre que saíamos. Ela dava um jeito de escapar para a sessão de artigos infantis das lojas de departamentos. O coração de Blair se contraiu dentro do peito. Também desejava ter filhos. Nick ficaria linda com um filho só nos braços. Vou tomar um banho de ser para tomar o café da manhã. Obrigado acrescentou. Todd se limitou a sorrir. Nick se encontrava sentada na cama do hospital. Lendo um livro no tablet. Um drama romântico. Passado em Paris. Com uma heroína que enroscava os dedos dos pés quando via o homem amado. Ela ergueu o olhar quando Blair entrou. Trajando uma calça comprida marrom clara e uma blusa de linha amarela de grife. Era a imagem da elegância e beleza masculinas. Parece mais descansado. Observou ela. Você também, querida. Blair se inclinou e roçou os lábios de leve aos dela. Está se sentindo melhor? A carícia breve a deixou abalada. Mas Nick tentou disfarçar. Sim, bem melhor. O doutor Frey me dará alta amanhã. Blair se sentou na cadeira ao lado da cama. Gostaria que fosse passar uns dias em minha casa. O que acha? Nick hesitou. Jamison é um homem discreto. Mas atencioso, Blair prosseguiu com um sorriso provocante. Posso colocar uma tranca na porta do seu quarto e dizer a todos os visitantes que você é minha parente. Pare com isso, disse Nick. Corando, Blair soltou uma risada abafada. Nada acontecerá, garantiu ele com voz suave. Eu a levarei de carro à tardinha e veremos o campo de batalha. Mas não caminharemos muito. E eu me encarregarei de levar seu spray inalador e telefone celular. Para que não os esqueça, acrescentou. Sarcástico. Não sei. Hesitou ela. Blair entrelaçou os dedos de ambos. Não quer contar ao seu pai. Mas dirá a mim e afirmou ele. Prendendo-lhe o olhar. Seja o que for. O que estiver errado. Eu darei um jeito. Prometo. E se não for possível? Perguntou ela. Pela primeira vez. Blair experimentou um medo real. O que está havendo? Nick desviou o olhar. Não quero falar sobre esse assunto. Ainda não. Os dedos longos se contraíram nos dela. Mas me contará. Se eu prometer não dizer nada ao seu pai. Nick permaneceu calada por um minuto. Mas, por fim, anuiu. Blair não estava envolvido de fato com ela. Não queria nada além de amizade. Portanto, não sofreria tanto. Tinha de contar alguém. Aquele temor estava corroendo por dentro. Promete. Sim, concordou ela. Prometo. A enfermeira que lhe salvar a vida durante a trilha apareceu para lhe fazer uma visita. Ela trabalhava no hospital de Belings. Mas estava visitando uma amiga em Catelou. Está com uma aparência muito melhor, disse a enfermeira. Sorrindo. Em seguida, lançou um olhar curioso a Blair. Que se encontrava sentado ao lado da cama. Segurando a mão de Nick. Ele se ergueu. A educação de Bersu fazendo sorrir. Esse é Blair. Essa é Nancy. A mulher gentil que ficou ao meu lado o tempo inteiro na trilha. E me deu golas de café forte até o helicóptero do resgate nos trazer para o hospital. O pai de Nick e eu estamos em grande débito com você, disse Blair. Trocando um aperto de mão com a enfermeira. Fico feliz em ter podido ajudar, retrucou a mulher. Mas logo seu semblante se fechou. Embora esteja com vontade de esganar aquele rapaz que pensou que ela estivesse fingindo. Eu lhe dei um soco que o fez voar até o corredor. Informou Blair. Complacente. Fez muito bem. Retrucou a enfermeira com um sorriso. Graças a Deus. Você sabia o que fazer. Continuou Blair. E tinha GPS no seu celular. E muito útil. Sempre gostei de fazer trilhas. O ar fresco é muito bom para a saúde. E desviando o olhar a Nick. Exceto quando se sofre de asma e a atmosfera está repleta de pólen. Acrescentou com olhar significativo. Nick corou e deixou escapar uma risada suave. Deixei que Dan me convencesse de que eu estava exagerando em não aproveitar a vida ao ar livre. Dan é um idiota. Um dia prescreverá alguma mistura de ervas medicinais. Alguém se descobrirá com processo às costas. Ou será acusado de homicídio, disse Nancy. Com um movimento negativo de cabeça. Creio que essas substâncias sejam benéficas. Mas o fanatismo é muito perigoso. Concordo, disse Blair. A enfermeira o estava observando. Estranho. Mas sua fisionomia me é familiar. Os olhos de Blair se estreitaram. Tive a mesma impressão. Nancy pensou por um minuto e soltou uma risada. Você é Blair Coleman? Claro. Eu trabalhei como enfermeira particular de sua mãe. Quando estava recém formada. Ela havia se submetido a uma cirurgia de vesícula biliar e fiquei cuidando dela alguns dias. Em casa. A expressão da enfermeira se o avisou. Ela era uma mulher extraordinária. Compassiva e terna. Preocupava-se pensando que eu me machucaria ou erguê-la. Ela fez um movimento negativo de cabeça. Uma pessoa rara. Ainda mais nos dias de hoje. Ela tinha em grande consideração. A enfermeira loira. Que se encontrava na casa dos 50 anos. Sorriu. Agora estou gerenciando uma ala do hospital de Blinz e não faço mais atendimento particular. E relanceando o olhar a Niki. Que? Fico muito feliz que esteja se recuperando. Temi que aquele helicóptero não chegasse a tempo. Deve sempre levar uma. Garrafa térmica com café forte com você quando sai. Só para garantir. Lembrarei disso. Retrucou Niki. Nancy sorriu. Estou voltando para casa hoje. Mas queria saber como você estava passando. Kui disse. Sim. E mais uma vez. Muito obrigada. Nunca esquecerei. Eu também não. Senhor. Coleman disse ela. Cumprimentando com um gesto de cabeça. Antes de deixá-los a sós. Meu pai e eu deveríamos compensá-la de alguma forma. Disse Niki um minuto mais tarde. Nós três deveríamos compensá-la. Acrescentou Blair. Fitando-a com ternura. O doutor. Fred passou para visitá-la naquela tarde. E se surpreendeu ao ver Blair ainda sentando ao lado da cama. Em uma cadeira desconfortável. Está se recuperando muito bem. Disse o médico. Estacando ao lado do leito. Eu a liberarei amanhã cedo. Mas quero que use o nebulizador. Tenha o buterol para colocar nele. Sim. Senhor respondeu ela. Duas vezes ao dia. Continue tomando os antibióticos e aquele ciclo de esteroides que também lhe prescrevi. E nada de passeios ao ar livre. A não ser que use máscara. Sim. Senhor. Niki suspirou. O médico relanceou o olhar a Blair. Não deixe que aquele idiota comedor de tofu faça isso com ela outra vez. Ele deixou a cidade. Blair se limitou a dizer. Fred comprimiu os lábios. Fiquei sabendo que houve uma briga e que o senhor. Brady saiu daqui ostentando alguns hematomas. Bastou um soco disse Blair. E não com tanta força quanto eu desejava. Quando fiquei. Sabendo o que aconteceu. O doutor. Fred já estudou. Não mudará de ideia sobre o que conversamos. Não respondeu Niki com voz tensa. Blair dirigiu o olhar ao médico. Ela passará um tempo em minha casa. Vou suborná-la com chocolates suíços. Caputinos. E ela me contará o que está acontecendo. Eu lhe prometi não contar nada a todos. Graças a Deus. Exclamou o médico. Eu fiz o parto de Niki. Prosseguiu ele. Ela está cometendo um erro e não quer me dar ouvidos. Ela dará a mim garantia. Blair com voz suave. Sorrindo para Niki. Não é. Querida. Niki corou. Incapaz de responder. O doutor. Fred se limitou a sorrir. Está bem. Assinarei sua alta para amanhã. Bem cedo. A enfermeira preparará sua prescrição. Telefone para o meu consultório e marque consulta para daqui a uma semana. Quero examiná-la para me certificar de que não houve complicações. Sabe o que tem a fazer. Certo. Perguntou ele a Blair. Qualquer congestão que produz escarro ou febre. Sim. Sei. Garantiu Blair. Fitando Niki com uma expressão que o médico sabia reconhecer. Cuidarei dela muito bem. Acrescentou com voz rouca. Niki permaneceu calada. Perdida nas profundezas escuras daqueles olhos negros. Na manhã seguinte. O pai e Blair chegaram para buscá-la. Os dois. Niki soltou uma risada. Sentando-se na cadeira ao lado da cama. Vestida com uma calça jeans e um plover de linha branco. O cabelo loiro estava solto. Um pouco oleoso. Mas ainda assim. Lindo. Serei o motorista. Anunciou o pai com um sorriso. Blair se encarregará de empunhar o. Revolver. Caso seu amigo Brady tente se esgueirar de volta à cidade. Oh. Meu Deus. Meu emprego. Exclamou Niki. Não lembrei de avisar ao senhor. Jacobs. Jacobs contratou uma assistente temporária. Blair a tranquilizou. E você está de licença médica por duas semanas. Não se preocupe. Acrescentou com um sorriso quando ela fez menção de argumentar. Ele ficou tão feliz com a notícia que Brady deixou a cidade que está disposto a concordar com tudo. Tenho pena da filha do senhor. Jacobs disse Niki em tom suave. Imagine uma criança sofrendo de dores constantes. Um dia descobrirão a cura. Afirmou o pai. Para ela e para você. Niki desviou o olhar. Seria ótimo. Concordou ela. Mas não estava pensando na asma. O coração pesava como chumbo no peito. O medo a assombrava. Outra vez e. Apesar de seus esforços em disfarçar. Blair percebeu. Os dois a levaram de volta à fazenda. Niki ainda tosse um pouco. Mas o doutor. Fred garantiu que seus pulmões estavam limpos. Blair não se sentia seguro em levá-lo em uma viagem de avião. Portanto. Alguns dias depois. Solicitou que uma limusine viesse buscar para levá-los à sua casa. Em Billings. Fiz um bolo para vocês. Disse Edna Blair e Niki. Entregando-lhes um bolo de limão em uma cesta. É o favorito de ambos. E com um sorriso luminoso a Blair. Eu lhe faria um estrogonofe. Se ficasse mais tempo. Foi muito gentil de sua parte. A que está se referindo? Perguntou ele. A surra é que deu no senhor. Brad retrucou a empregada. Concisa. Adoraria ter lhe dado uns bons pontapés. Acrescentou. Pensativa. Corando a seguir. Desculpe. Não precisa se desculpar. Retrucou Niki. Também considerei chutá-lo. Acrescentou. Depositando-lhe um beijo no rosto. Não ficarei fora por muito tempo. Vamos visitar o campo de batalha de Little Bigurn. Com um spray inalador. Um telefone celular e uma máscara cirúrgica acrescentou Blair. O pai deixou escapar uma risada abafada. Enquanto envolvia a filha em um abraço. Divirta-se. Nós a veremos em breve. Quando voltar para casa. Eu amo. Papai sussurrou ela ao ouvido de Todd. Eu. Também. Princesinha. Retrucou o pai. Enquanto lhe depositava um beijo no rosto. Tenha uma boa viagem. Teremos. Blair entregou a mala de Niki ao motorista. Que a colocou no porta-malas junto com a do patrão. Em seguida. Partiram. As duas únicas partes que Niki conhecia naquela casa suntuosa eram a sala de estar e a porta que dava para o escritório. Desde aquela vez em que ela e o pai foram buscar Blair e o trouxeram para a fazenda. Após o divórcio. O restante da casa teve o sabor de uma aventura. Havia uma enorme piscina interna. Cercada por plantas em vasos e um mini jardim de inverno com plantas exóticas. Como orquídeas. É linda. Niki ofegou. Observando o cenário com olhos admirados. Acrescentei a piscina e o jardim de inverno há dois anos. Disse ele. Oh. Para Elize. Blair lhe estudou a expressão. Não. Para você. Um sorriso curvou os lábios de Blair diante da expressão surpresa que ela não conseguiu disfarçar. Elize nunca passou sequer uma noite aqui. Ela detestava. Billings. Vivia no circuito Paris Roma Nova York. Não gosto de metrópolis. Disse Niki. Distraída. Gosto de Billings. Retrucou ele. Na verdade. Também gosto de Catelou. Montana e Wyoming tem muito em comum. Inclusive espaço ao ar livre o suficiente para não permitir que um homem se sinta enclausurado. E não. Não gosto de metrópolis. Niki sorriu. Tímida. Enquanto tocava com extrema suavidade uma orquídea amarela. Que florescia de um talo alto. Apenas um roçar das pontas dos dedos. Sempre amei a meia orquídeas. Você se parece com ela. Ela se retrucou. Blahir com voz serena. Percebi isso desde o primeiro instante em que a vi. Niki girou. O broche que me deu não estava exposto em nenhuma vitrine. Disse ela. Sapiente. Blahir deu de ombros. Sorrindo. Não. Encomendei especialmente para presenteá-la. Você é como Morquidea. Afirmou ele. A expressão do rosto moreno se tornando séria. Precisa ser tratada com cuidado. Ela mordeu o lábio inferior e desviou o olhar enquanto se encaminhava aos ficos plantados em enormes vasos. Não se trata de uma crítica disse ele. Logo atrás de Niki. Em seguida. Segurou-a pela cintura e a puxou contra o corpo. De modo que ela lhe sentisse o calor e a força. Quis dizer apenas que precisa de cuidados. É só. Os dedos delicados descansaram sobre os dele. Em uma carícia distraída. Meus pulmões sempre foram fracos. Concordou ela. Blahir sentiu um arrepio lhe percorrer o corpo. Niki inclinou a cabeça para trás. Recostando ao pescoço largo. É um problema sério. Ele prosseguiu em tom sereno. Não sei o que fazer. Estou com tanto medo. Blahir agirou com cuidado. Emoldurando-lhe o rosto com as mãos fortes. Conte-me. Niki observou os olhos negros que não conseguiam disfarçar a preocupação. Sabe como minha mãe morreu? Sim. Seu pai me contou. Eles encontraram uma pequena imagem em seu pulmão. Um nódulo pequeno. Disseram que seria tranquilo. Que o esterpariam. Fariam quimioterapia. Radioterapia. E que ela ficaria bem. Repetiram isso duas vezes. E, por fim, ela morreu. Agonizando. Lutando para respirar. Ela inspirou fundo. Eu estava segurando a mão da minha mãe quando ela morreu. Tinha apenas sete anos. Blahir a puxou para os braços. Embalando-a contra o corpo. Não sabia desse detalhe. Papai não gosta de falar sobre o assunto. Isso entristece. Ele a amava mais do que tudo. No mundo, Blahir podia sentir o medo que a consumia por dentro. O que está escondendo de seu pai tem algo a ver com aqueles exames que fez antes do passeio na trilha e a crise de asma. Perguntou ele com voz grave e serena. Sim. Agi de forma egoísta e covarde. Nick fechou os olhos e recostou o rosto ao peito musculoso. As batidas do coração de Blahir estavam aceleradas e vigorosas. Pensei em como foi com minha mãe em forçar meu pai a passar por tudo de novo. Pensei que seria rápido. Mas não foi. Acabei causando transtornos a muitas pessoas. Além de quase matar meu pai de susto. E de nada adiantou. Blahir engoliu em seco. Os braços se estreitando em torno do corpo delgado. O que está tentando me dizer? Nick não sabia como explicar. Não pensara que o afetaria daquela forma. Mas podia sentir o leve tremor dos braços fortes que envolviam. Blahir ergueu a cabeça e fitou os olhos cinza. Enormes entristecidos. Eram da cor da neblina em que se desprendia do rio no fim do outono. Pensou. Vamos. Diga-me. Nick inspirou fundo. Eles encontraram um nódulo em meu pulmão no raio-x. Capítulo 11 Blahir permaneceu imóvel durante um minuto. Enquanto tentava digerir o que ela acabara de lhe contar. Pensou no tempo que perderá fugindo de Nick e agora talvez não lhes restasse nenhum. Como fora tolo. O que o doutor Fred sugereu? Ele quer que eu faça uma tomografia. Respondeu ela. Pesarosa. Não vejo nenhuma utilidade. Não quero passar pelo que minha mãe passou. Meu pai não merece sofrer tudo outra vez. Ouça. Começou ele. Determinado. Posso conseguir os melhores especialistas do mundo. Para você. Encontraremos uma forma de vencer isso. E se conseguirmos. Quando eu for submetida a tratamentos com radiação. Nunca poderei ter filhos. Jamais. As lágrimas lhe faziam arder os olhos quando ela o fitou. Que tipo de vida será essa? Sempre sonhei ter filhos. A voz de Nick falhou enquanto ela se soltava e envolvia a própria cintura com os braços. Eles esterparão e tratarão. Esterparão e tratarão até eu me transformar em um espectro de gente. E ainda assim. Morrerei. Não morrerá. Afirmou Blair entre dentes cerrados. Oste o que custar. Nick girou. Os olhos tão cansados e opacos como os de um ancião. Não é possível vencer certos tipos de câncer. Sei disso. O rosto de Blair se tornou pálido. Os olhos negros. Assustados. Agora entende o que fiz? Perguntou ela. Estava tentado espoupar meu pai. Sei que foi uma estupidez. Deixar que Dão me convencesse a fazer a trilha e não levar meu remédio. Nick fechou os olhos e estremeceu. Só percebi o quanto seria terrível aquela morte quando a crise começou. Senti-me uma idiota. Todas aquelas pessoas tentando me salvar. Papai quase enlouquecendo de preocupação. Eu devia estar louca. Não. Estava apenas assustada. Não a culpo. Mas a vida vale a pena ser vivida. Seja por quanto tempo for. Eu. Não tendi a tomar nenhuma decisão hoje. Disse Blair. Após um minuto. Jameson pediu a cozinheira que preparasse um jantar especial. Vamos comer e ver televisão. Depois. Terá uma boa noite de sono. Amanhã voltaremos a conversar sobre o assunto. Combinado. Não mudarei de ideia. Garantiu ela. Blair lhe estudou o rosto abatido. Qual o tamanho desse nódulo? Não perguntei. Os olhos negros se estreitaram. E o doutor. Fred já está convencido de que é câncer. Nick hesitou. Bem. Não. Ele disse que pode haver vários outros diagnósticos. Mas com a história da minha mãe. Entendo. Blair se aproximou e a envolveu nos braços. Se for muito pequeno começou em tom suave. Talvez seja possível removê-lo e isso lhe possibilite ter um filho. Antes que se torne perigoso. Nick ergueu o olhar para afitá-lo. Achar mesmo? Vamos descobrir. Tem um amigo de faculdade que é oncologista. Posso trazê-lo até aqui para examiná-la. A expressão de Nick se iluminou. Existem clínicas de fertilidade. Blair acalou com o dedo sobre os lábios. Conversaremos sobre o assunto quando chegar a hora. Disse ele com voz rouca. A agonia de Nick era evidente. Não sei o que fazer. Mesmo que eu tivesse um filho. Acabaria morrendo. Meu pai teria de criá-lo. A expressão de Blair endureceu. Todas as decisões podem esperar até que saibamos com o que estamos lidando. Certo? Esse é o problema. Respondeu ela com expressão desgostosa. Não sei se quero descobrir com o que estou lidando. Mais uma vez. Ela fechou os olhos e estremeceu. Quando eles me derem a notícia. Blair a puxou para perto e enterrou o rosto no pescoço mácio. Pensava em Todd. Na terrível perda que o amigo sofrera. Mas lhe restara Nick. O símbolo vivo do amor que ele perdera. Uma razão para continuar a viver. Nick queria um filho mais do que tudo na vida. Ele também desejava. Mas. Acima de qualquer outra coisa. Queria tê-la em sua vida. Não suportava sequer pensar nos anos longos e vazios sem ela. Blair forçou o pensamento para o fundo da mente. Não importava o que acontecesse. O que custasse. Não perderia Nick. Não interessava o que tivesse de fazer. Encontraria um jeito. Com semblante tenso. Ele a soltou devagar. Os olhos negros brilhando com os sentimentos intensos. Um dia de cada vez. Está bem? Nick lhe buscou olhar. Todo o corpo parecia vibrar com força que dele manava. Está bem? Perguntou ele novamente em tom suave. A determinação de Blair começou a lhe alimentar a esperança. Nick anuiu. E tem de parar de se preocupar até termos certeza do que se trata. Concluiu ele em tom firme. Nick ergueu o braço e lhe traçou o contorno da mandíbula com o dedo. Você é o meu melhor amigo. Disse ela com voz rouca. Obrigada por tudo. Telefonarei para Trevor esta noite e lhe contarei o caso. Se ele tiver um tempo livre, mandarei buscá-lo amanhã para consultá-la. Trevor e o doutor Frey podem providenciar para que faça uma tomografia no hospital daqui. Eu a acompanharei. Nick trincou os dentes. Tão cedo? Perguntou. Angustiada. Quanto antes. Melhor retrucou ele. A voz grave preocupada. Saber é sempre melhor do que ficar imaginando. Não se pode lutar sem se conhecer o inimigo. Nick deixou escapar um suspiro. Está bem. Blair pressionou os lábios na testa delicada. Não custa nada ser otimista. Uma risada escapou dos lábios de Nick. Tem razão. E se aproximando ainda mais. A propósito. Amei sua casa. Um sorriso bailou nos lábios de Blair. Enquanto ele lhe envolvia os ombros com um dos braços. Que bom que tenha gostado. Ele se inclinou e roçou os lábios aos dela com ternura. Em seguida, ergueu a cabeça e procurou os olhos cinza claro. Sentia-se como se caminhasse nas nuvens. Vamos ver o que a cozinheira fez para o nosso jantar. Está bem. Respondeu Nick. Sorrindo. Após o jantar. Que incluiu todos os pratos favoritos de Nick. Ele tomou duas dozes de whisky enquanto os dois assistiam a um filme na televisão. A mente não conseguia parar de se preocupar com o futuro. Nick percebeu que o copo de Blair estava sempre cheio e lhe lançou um olhar apreensivo. A bebida me relaxa quando tenho preocupações na mente. Justificou ele, inspirando fundo. Tomei metade de uma garrafa no dia em que você e seu pai vieram me buscar. E com uma expressão de desagrado. Acrescentou. O dia de sua formatura. Que dia infernal para você. Ao contrário. Foi um dia agradável. Eu me formei e depois evitei que meu melhor amigo cometesse um ato desesperado. Ela lhe dirigiu um sorriso terno. Sinto muito que seu casamento não tenha dado certo. Lembro-me de como parecia feliz quando estava noivo de Elise. Ela se parecia com minha mãe. Fisicamente disse ele em tom suave. Mas apenas no exterior. O que? Para minha tristeza. Acabei descobrindo tarde demais. Papai me disse que ela queria aumentar o valor da pensão que você lhe dá. Disse Nick. Sem lhe sustentar o olhar. Enquanto passavam os comerciais na televisão. Elise gosta de levar uma vida luxuosa. Blair terminou de tomar o segundo whisky. Mas acho que há outra razão por trás disso. Tenho quase certeza de que estão chantageando. Elise não lhe contaria se fosse esse o caso. Depende respondeu Blair. Deixando-se afundar no sofá ao lado dela. Se isso me desse uma razão para parar de lhe pagar a pensão. Talvez não. Porque Elise precisa de pensão. Nick quis saber. Blair afitou com o olhar divertido. Porque ela gosta de comprar casacos de pele novos a cada estação e dirigir uma Ferrari. Nick o afitou com o olhar confuso. Como se ele estivesse falando um idioma desconhecido. Você se encantou com um bracelete de couro cru e com um medalhão de chifre de veado. Lembrou ele. Trincando os dentes. Poderia ter pedido o que quisesse naquela loja. Elise sempre escolhia diamantes. Casacos de pele e carros. Nunca amejei nada disso. Retrucou ela. Uma orquideia de estufa rara. Disse ele. Puxando-a para perto e lhe fitando os olhos cinza e ternos. Gostaria de ter feito Brad rolar a escadaria daquele hospital. Nick lhe tocou a boca larga e sexy com as pontas dos dedos. Já concordamos que foi decisão minha fazer a trilha. Dan não me forçou. Blair lhe beijou os dedos e os pressionou contra a lateral do rosto. Não consigo me lembrar de nada que tenha me assustado tanto. Nunca ouvi Edna aos prantos ao telefone antes. Você disse que foi até nossa casa. Blair deu de ombros. Menti. Eu telefonei. Minha consciência pesava por tudo que havia lhe dito. Confessou. Queria fazer as pazes com você. A expressão de Blair endureceu. É incrível como tudo se torna claro como água quando pensamos que não teremos tempo para consertar um erro. Agi como uma idiota. Tudo o que fez foi usar um maior e ficar muito sexy. Amei sua aparência naquele traje de banho. E não consegui controlar o que senti quando a vi vestida daquela forma. Nick o fitou sem entender. Você não é nem um pouco experiente. Brincou ele. Puxando-a para o colo. De modo que a cabeça de Nick descansasse no ombro largo. Os olhos negros prenderam os dela por um longo tempo. Perdi o controle com você. No mar. Nem ao menos percebeu. Certo. Nick negou com a cabeça. Fascinada. A mão longa lhe traçou o contorno do queixo e a curva do pescoço. Os dedos. Descendo pelo colo maço até se espalmarem sobre um dos seios firmes. Foi isto que me fez perder a cabeça. O motivo por não ter me contido. Se estivéssemos sozinhos, teria sido bem mais sério. Um rubor intenso se espalhou pelo rosto de Nick. Os olhos negros se estreitaram. As pessoas podem fazer sexo de pé, querida. E nós estávamos com a água na altura do pescoço. Ninguém perceberia. De pé. A expressão surpresa e fascinada de Nick o encantou. Sim, querida. De pé. Os olhos cinza claros se fixaram na boca sexy. Exitante. Ela esticou o braço e lhe traçou o contorno dos lábios com a ponta dos dedos. Senti-me muito envergonhada. Depois confessou. E eu fiquei com a consciência tão pesada pelo que fiz. Que me vi incapaz de encará-la. Durante o jantar confessou ele. Por isso, convidei Jeanette para sair. Para que pensasse que eu não me importava com você. Blaire inspirou fundo. Você é 16 anos mais nova que eu. E isso é um empecilho. Por quê? Porque um dia desejará um homem mais novo. Querida respondeu Blaire com naturalidade. Acha mesmo? Você não tem experiência de vida. Afirmou ele. Saiu apenas com dois homens. Um idiota bêbado e um doente mental. Existem bons rapazes no mundo. Os dedos delicados brincaram com o lábio inferior de Blaire. E acha que o que deseja um homem jovem. Blaire roçou os lábios de leve aos dela. Um dia. Quem sabe. As mãos delicadas escorregaram pelo cabelo negro. Especiam do lado. Alguns fios prateados começavam a lhe permear as têmporas. Se você fosse 20 anos mais novo ou mais velho. Não faria diferença alguma. Gosto do homem que você é. Sou o único com quem teve intimidade. Argumentou ele. Nicky pressionou a lateral do rosto ao peito largo. Escutando as batidas vigorosas do coração de Blaire. Nem tanta intimidade assim. A noite a uma criança brincou ele. Com uma risada. Os dedos delicados começaram a trabalhar nos botões de sua camisa. Não é uma boa ideia. Acrescentou. Segurando-lhe as mãos. Tem certeza? Questionou Nicky. Ousada. Talvez tivesse pouco tempo de vida e aquilo era algo que sempre quiser experimentar. Desejava Blaire. Não poderíamos brincar um pouco. Brincar? Provocou ele. E de que acha que consiste essa brincadeira? Talvez do que fizemos no México. Respondeu Nicky. Eu estava sóbrio naquela ocasião. Nicky inclinou a cabeça para o lado. Erguendo o olhar para fitá-lo com um sorriso. E qual é a diferença? Homens alcoizados têm menos capacidade de se controlar do que eu tive naquele dia. Dias explicou ele. Então. Talvez não consiga parar. Talvez não. Os dedos de Nicky brincaram em torno de um dos botões da camisa que ele usava. E se eu não me importar? Blaire sentia o coração lhe martelando as costelas. Primeiro. Terá de fazer uma tomografia. Depois conversaremos com o oncologista. Se fizermos isso. Talvez você queira tomar uma atitude nobre e não dormir comigo. Quero que você viva. Querida. Nicky ergueu o olhar para fitá-lo. E eu quero ter um filho. Inclinando a cabeça para cima. Ela roçou os lábios de modo lento e suave contra os dele. Mais do que tudo. A mão que ele mantinha espalmada no seio firme. Começou a se mover em uma carícia delicada. Os lábios se entreabrindo para capturar os dela. Blaire mal conseguia respirar. O coração disparado dentro do peito. Desejava tanto e há tanto tempo. Que não conseguia se impedir de tocá-la. A possibilidade de estar grávida talvez lhe devolvesse um pouco de esperança. Ao menos. Era isso que o cérebro levemente embotado pelo álcool lhe dizia. Desejava a loucura. Seria pouco provável que. Nicky engravidasse após uma única noite. Os homens de sua faixa etária não eram tão férteis quanto os jovens. E Elise nunca engravidara. Talvez fosse estéreo. Mas Nicky não sabia disso e. Daquela forma. Poderia trazê-la razão. Se ela pensasse que havia concebido. Talvez lutasse com unhas e dentes pela vida. Por favor. Sussurrou ela contra os lábios firmes. Blaire se viu incapaz de resistir. Havia pelo menos uma dezena de razões para fazê-lo. Mas a combinação do álcool e do corpo mácio e viçoso de Nicky em seus braços o impediam. Por favor. Repetiu ela. Arqueando o tronco na direção da mão que a acariciava. Um tremor violento o perpassou. Está bem concordou Blaire. Sussurrando contra os lábios mácios. Mas terá de me deixar guiá-la desta vez acrescentou. Enquanto se erguia com ela nos braços. Não quero que sua primeira experiência seja algo que prefira esquecer. Entendeu? Sim concordou Nicky com voz suave. Fitando com o olhar terno e apaixonado. Enquanto ele desligava a televisão e seguia pelo corredor ainda segurando nos braços. Já Maison lembrou de repente. Ele dorme na outra extremidade da casa. Informou ele com os lábios encostados aos dela. E tem um sono pesado acrescentou. Antes de lhe morder de leve o lábio. Pode gritar. Se quiser provocou em tom rouco. Enquanto cruzava o longo corredor. Em seguida abriu a porta do próprio quarto. Equilibrando-a em um só braço. Gritar. Perguntou Nicky. Curiosa. Mas disse que não ia doer. Deus. Rosnou ele. Você não tem a menor ideia de como é o sexo. Enquanto Nicky tentava entender o que ele dissera. Blair fechou a porta com o ombro e a colocou de pé no chão por tempo suficiente. Para girar a chave na fechadura. Em seguida. Fechou os lábios sobre um dos seios empinados. Um arrepio violento a percorreu. Fazia muito tempo que lhe a tocara daquela forma. Inclinando o tronco para frente. Deliciou-se com a sensação da boca firme e quente. Mesmo através das camadas de tecido. Erguendo-a mais uma vez nos braços. Blair a carregou para a cama. Estacando-a apenas para puxar o edredom e os lençóis. Antes de pousá-la sobre o colchão. Ainda havia luz lá fora e Nicky era timida. Mas ele parecia não perceber. Enquanto retirava os sapatos. Despia-se até ficar apenas com a cueca de seda preta. Retirava-lhe os calçados e começava a desnudá-la. Nicky se encontrava rubra de vergonha quando se descobriu usando apenas as roupas íntimas. Uma risada baixa e pecaminosa escapou da garganta de Blair. Mas ela lhe segurou a mão. Quando a sentiu no fecho do sutiã. Detesto lhe informar, querida. Mas não podemos fazer amor vestidos. Sussurrou ele com os lábios a milímetros dos dela. Blair exclamou Nicky. Fazendo-o soltar uma risada. Em seguida, ele começou a lhe provocar os lábios. Enquanto que, com movimentos lentos e precisos. Livrava do sutiã e o atirava para o lado. Os olhos negros rumaram para os seios firmes e pequenos. Encimados por mamilos rosados. Já enrijecidos pelo desejo. Com a ponta de um dedo, Blair extraçou o contorno. A respiração soando ofegante. Com os lábios, roçou os mamilos entumecidos. Saboreando-os com a língua. Nick arqueou o corpo e estremeceu. Foi assim. Logo após voltarmos do México. No carro sussurrou ele. Erguendo a cabeça para afitar os olhos cinza claro. Nunca desejei. Tanto uma mulher em toda a minha vida. Fui cruel. Mesmo contra a minha vontade. Você me acha muito jovem. Sussurrou Nick também. Não. Sei que é muito jovem. Corrigiu ele. A mão longa se espalmando em um dos seios outra vez. Mas não me importo mais com nossa diferença de idade. Não a perderei. Os dedos de Nick lhe tocaram a boca firme. Traçando-lhe o contorno com a duração. O rosto delicado. Tristonho. Pensei que nunca poderia tê-lo. Confessou ela com voz rouca. Fiz a trilha com Dambra de porque nada mais importava. Você havia saído da minha vida e a deixou vazia. Os lábios firmes cobriram os dela. Um gêmeo escapou da garganta de Blair enquanto a beijava com avidez e pressionava o peito largo aos seios firmes. A sensação do calor que dele emanava fez estremecer de prazer. Está gostando? Fica ainda melhor afirmou Blair com um sussurro rouco. Será que é possível? Ofegou ela. Antes de corresponder ao beijo com igual paixão. Espere e verá. Nick lhe envolveu o pescoço com os braços. Vai doer? Perguntou preocupada. Uma risada suave escapou dos lábios de Blair. Devo lembrá-la que isso foi ideia sua. Mas por hora, Blair a tocou de uma forma como nunca fizera. O choque a fez erguer o tronco da cama. Enquanto tentava lhe segurar o antebraço para detê-lo. Mas logo os movimentos hábeis da mão longa a deixaram sem fôlego para protestar. Dominada pela excitação. Ela soltou um grito suave quando estrelas explodiam em sua mente. E estamos só começando sussurrou ele. Antes de fechar os lábios sobre um dos mamilos enrijecidos. Nick correspondia aquela paixão com igual intensidade. Ele sentia o corpo macio e viçoso enquanto a tocava e saboreava. A boca experiente estava por todos os lugares. Nos seios firmes. No abdome reto. Na pele aveludada do interior das coxas. Ela arqueava o corpo na direção da fonte de seu prazer. Enterrando as unhas nas costas largas. Enquanto as sensações excitantes escalavam em uma velocidade vertiginosa. Nick nunca vira as formas como ele a tocava descritas nos romances que costumava devorar. Nunca nos contaram. Na aula de educação sexual. Que era assim. Ofegou ela. Não ousariam retrucoblar com uma risada abafada. Um novo tremor avarou quando as mãos fortes deslizaram por seu corpo. E lhe ergueramos quadris na direção da boca experiente. Não havia tecido alguma lhe cobrir a intimidade. Mas Nick não se lembrava de lhe ter. Lhe removido a roupa íntima. Não lhe importava se a luz ainda incidia pela janela enquanto o sol se punha. Limitou-se a fitar os olhos negros enquanto o desejo acatapultava a alturas inimagináveis. Calma sussurrou ele. Enquanto se posicionava entre as coxas macias. Devagar. Querida. Não vou machucá-la. Está pronta para me receber. Nick não entendeu o que ele quis dizer até sentir a invasão lenta e suave em seu corpo. Enquanto Blayr lhe fitava os olhos arregalados e chocados. Um ofego alto escapou da garganta de Nick. Até mesmo nos seus mais eróticos sonhos. Nunca imaginar aquela sensação. Blayr se movia com maestria. Intensificando-lhe os espasmos de prazer. Ela o sentiu rígido. Investindo cada vez mais para dentro dela. Uma pontada aguda de dor a fez morder o lábio inferior e virar a cabeça para o lado no travesseiro. Não sussurrou ele. Experimentando um forte tremor. Não desvie o olhar. Deixe-me vê-la. Nunca fui o primeiro homem de uma mulher. Quero levar essa lembrança comigo enquanto viver. Nick girou o rosto chocado para afitá-lo. Permitindo que ele lhe visse o olhar. As unhas curtas se cravando nos ombros largos. Quando Blayr voltou a se mover. Só mais um pouco sussurrou ele. Os quadris se movendo com extremo cuidado. As pelas feições contraídas em uma expressão tensa. Sim. Nick se sentiu possuída por completo. A sensação chocante reverberando por todo o seu corpo. Permaneceu imóvel. Observando-o sentindo a pressão do corpo grande e musculoso. Enquanto ele erguia e baixava os quadris em um ritmo lento. Qual é a sensação de me sentir todo dentro de você? Sussurrou ele. Um tremor intenso avarou. Blayr. Gritou ela. Erguendo os quadris de repente para que a penetrasse ainda mais fundo. Oh, Deus. Sim. Rosnou ele. Faça isso de novo. Sim. Sim. Nick se movia no ritmo que ele imprimia. Erguendo os quadris. Exigente. Enquanto uma onda de calor avassaladora envolvia como um jorro de lava derretida. Ela prendeu a respiração. Não conseguia pensar ou sequer existir sem a cadência que Blayr lhe ensinava. Espasmos lhe sacudiam o corpo a cada investida forte. Encontrava-se tão enlevada com aquele misto de sensações eletrizantes que era como se vivesse através dele. Blayr nunca imaginara sentir algo tão intenso. Nunca em sua vida um ato sexual lhe proporcionara sensações tão exacerbadas. Ele se moveu com Nick até identificar a mesma paixão explosiva que estava experimentado estampada naquele rosto delicado. Mais rápido agora orientou ele. Sentindo a tensão sexual o empurrar para a beira de um abismo de prazer. Mais forte. Nick. Forte. Mais forte. Nick escancarou as pernas o máximo que pode. As unhas enterradas na pele firme das costas largas. À medida que a tensão crescia de maneira vertiginosa até explodir como em uma chuva de fogos de artifício e a fazer gritar em um tom de voz que nunca antes ouvira. Ela lhe mordeu o ombro. Com força. Quando experimentou o primeiro clímax de sua vida. Blayr a acompanhou em cada explosão de prazer. O corpo forte estremecendo com os espasmos violentos. Um gemido rouco lhe escapou dos lábios. Os quadris arqueados contra os dela. O peito erguido. A cabeça atirada para trás. Enquanto se sentia como se estivesse sendo lançado ao espaço em um foguete. Nick o observou. Fascinada. Mal conseguindo respirar. Os músculos estavam mais relaxados agora. Quando senti o peso do corpo forte sobre o dela. A respiração de Blayr soava ofegante. A estrutura sólida e pesada ainda estremecendo com a força do éstase. Uau! Sussurrou Nick. Uma risada involuntária escapou da garganta de Blayr. Podia sentir o encantamento de Nick com que acabaram de compartilhar. Ela era virgem e experimentaram o clímax pela primeira vez. Por fim. Ele ergueu a cabeça e fitou o rosto corado e arrebatado de Nick. Uau! Provocou. Nick se estirou sob o corpo forte. O prazer ainda reverberando num movimento suave de seus quadris. Uau! Sussurrou ela. Sorrindo-lhe com o coração refletido no olhar. Blayr sustentou o peso do corpo nos cotovelos e roçou os lábios aos dela. Para uma primeira vez. Foi cataclísmico. Sim. Foi. Blayr rolou para se deitar de costas e a puxou contra o peito enquanto ambos tentavam recuperar o fôlego. Nick se sentou na cama. Sem disfarçar a timidez enquanto fitava. Sorvendo a incrível masculinidade daquele corpo musculoso. Do peito largo coberto de pelos crespos e negros. Das coxas enormes. Blayr era um colírio para os olhos. Estudando anatomia. Brincou ele. Um sorriso suave curvou os lábios de Nick. Com uma risada. Ele a puxou de volta para a ninhala lateral do corpo. Nick se aconchegou ao calor que dele manava. Ele não usara nenhum método contraceptivo. Esperava com toda a força de seu coração que tivesse engravidado. Não importava o que o futuro lhe reservasse. Ela. Inspirou fundo. Fizera algo que jurara nunca fazer. Dormir com um homem com quem não estivesse casada. Mas amava Blayr com todo o seu ser. Talvez Deus a perdoasse. Sob as circunstâncias atuais. Talvez nunca mais fizessem amor. Talvez não vivesse tempo suficiente para que isso acontecesse. Estata se torna outra vez. Murmurou ele. Desculpe. Blayr se ergueu. Encaminhou-se ao frigobar dentro do quarto. Pegou uma cerveja e abriu no caminho de volta à cama. Em seguida. Tomou um gole e lhe entregou a lata. Sei que detesta a cerveja. Mas está gelada. Ag. Resmungou ela. Mas tomou vários goles da bebida cor de âmbar. Blayr também tomou alguns goles. Em seguida. Colocou a lata sobre o criado mudo e girou na direção dela com os olhos ainda mais escurecidos e serenos. Pense que o amanhã não existe disse ele. Puxando-a de volta para os braços. Apenas nós dois. Apenas esta noite. Nick lhe envolveu o pescoço largo com os braços. Sim concordou em tom suave. Apenas esta noite. Capturando-lhe os lábios com um beijo profundo. Ele a deitou contra o colchão outra vez. Nas primeiras horas da manhã seguinte. Blayr a levou para o chuveiro e a ensabou como se tivesse feito aquilo durante toda sua vida. Nick achou aquela intimidade fascinante. Nunca imaginara como seria ter aquele tipo de relação com um homem. Ela ofitava com um olhar renovado e se sentia diferente ao lado dele. Os olhos cinza claro refletindo todo o amor que sentia. Não conversaram sobre amor. Sabia que Blayr a desejava. Mas ele não professara. Nenhum sentimento mais profundo. Ela também não insistiu. Não havia mais tempo. Talvez. Aquele dia lhes trouxesse respostas indesejadas. Com os corpos enrolados em toalhas. Ele lhe secou o longo cabelo loiro e permitiu que Nick fizesse o mesmo com os dele. Durante todo o tempo. A observava como se não se saciasse com a visão daquela mulher. Tem alguma verruga gigante nascendo na ponta do meu nariz? Provocou ela. Enquanto pousava o secador de cabelo. Blayr alisou o cabelo loiro e mácio. Você é linda. Não me canso de admirar sua beleza. Nick sorriu. Obrigada. Blayr inspirou fundo. Sinto muito. Por que? Sobre ontem a noite retrucou ele. Bebi a lenda conta e não consegui me controlar. Não queria que acontecesse desse jeito. Oh! Blayr lhe ergueu o rosto. Não finja que não está preocupada. Também. Nick engoliu em seco. Estou vivendo um momento suspenso no tempo. Tentou explicar. Não sei o que vem a seguir. Agradeço-lhe. Por ter me ajudado a sobreviver a esta noite. O sexo entre eles teria significado apenas isso para ela. Sabia que Nick gostara e que lhe tinha afeto. Mas Blayr esperava que tivesse significado mais. No mesmo instante. Recriminou-se em silêncio. Provar o doce sabor de Nick. Que desejava há anos. Agora era hora de colocar suas necessidades egoístas de lado e se concentrar nas dela. Telefonei para Trevor. Antes de você acordar disse Blayr. Ele e o doutor Frey providenciarão a tomografia para esta tarde. Entendo. Blayr roçou os lábios na testa delicada. Temos de enfrentar seja o que for. Depois faremos tudo que estiver ao nosso alcance. Certo. Nick mordeu o lábio inferior. Certo. Vamos nos vestir. Nick parecia perturbada. O que foi? A cama disse ela. Corando ao lembrar da pequena mancha de sangue no lençol. Jamezón. Blayr lhe traçou o contorno do lábio inferior com o polegar. Invadido pelo sentimento de culpa. Jamezón e as empregadas são pagos para agir com descrição. Ninguém nunca comentará sobre o assunto. Está bem. Se tem certeza. Blayr a puxou para os braços e a embalou. Descobriremos o que está acontecendo com o seu pulmão e depois faremos planos. Está bem? Sim. Nick engoliu em seco. E se eu tiver engravidado? Perguntou. Exitante. Seria capaz de me odiar? Odiá-la? Meu Deus. O peito largo arfou com a indignação. Os braços fortes de Blayr se contraíram em torno dela. Os olhos negros se fechando quando ele enterrou o rosto na lateral do pescoço delicado. Seria como uma manhã de Natal. Sussurrou. O coração de Nick deu um salto dentro do peito. Ele não soava relutante com a atitude que tomara. E mesmo. Os lábios quentes roçaram a pele aveludada do ventre de Nick. Eu desejaria esse filho com toda a força do meu coração. Apenas. Apenas o quê? Blayr ergueu a cabeça e suspirou ao encontrar os olhos cinza claros. Querida. Um homem perde um pouco da fertilidade com o passar dos anos. Disse com expressão dolorosa. Nunca tentei engravidar uma mulher. Na verdade. Tentar engravidar a Lizzie não conseguira. Mas não seria capaz de confessar. Nick mordeu o lábio inferior. Não me olhe desse jeito. Disse ele com voz rouca. Puxando-a contra o corpo. Podemos tentar. Deus sabe que deseja um filho tanto quanto você. O nó dentro do peito de Nick se afrouxou. Claro que um homem como Blayr desejaria um filho com todas as forças. Lembrou-se do Natal em que ele consolara a garotinha. Cujo pai desejava que ela fosse um menino. Não me importa o quanto tempo leve. Nick escorregou a ponta dos dedos pelo peito largo e musculoso. Com as feições contraídas em uma expressão pesarosa. É que. Não sei por quanto tempo. Eu. Bem. A angústia estampada naquelas belas feições masculinas a encheu de culpa. Nick envolveu o tronco forte com os braços. Tudo bem. Se eu. Se o nódulo for algo. Seria uma estupidez ficar grávida. Estaria colocando a criança em risco. Também. Ela ergueu a cabeça para encontrar o olhar preocupado de Blayr. Estava com medo e me agarrando a qualquer esperança. Não quero forçá-lo a uma situação para a qual não está preparado. Nick se sentia culpada pelo que dissera. Ele não mencionara casamento e lá estava ela insistindo no assunto de ter um filho. Não era justa colocá-lo naquela posição. Amava Blayr. Mas fora o desejo físico que o levará carregá-la para o quarto. Tinha de encarar a verdade. Ele a perceberá. Desesperada para se agarrar a algo que lhe devolvesse a esperança e lhe fizera a vontade. Talvez não passasse disso. Blayr acariciou o cabelo longo e loiro. Sentindo-se impotente. Estava mais do que preparado para a paternidade. Aquele não era o problema. Ele começou a falar no instante em que o telefone celular tocou. Soltando-a. Ele se encaminhou ao quarto para atender. Sim. Em seguida. Fez uma pausa e escutou. Relanceando o olhar a Nick. Sim. Tudo bem. Eu a levarei. Obrigado. E desligou. Era trevor. Ele nos encontrará no hospital às 13 horas. Nick engoliu em seco. O constrangimento substituído pelo terror diante da tomografia e o possível resultado. Está bem. Concordou. Blayr a segurou pela mão e guiou ao próprio quarto. Vista-se. Depois tomaremos o café da manhã. Disse ele. Vamos enfrentar isso. Juntos. Certo. Nick anuiu. Certo. Com o coração partido dentro do peito. Ele a acompanhou até a porta do quarto. Nunca deveria ter ido tão longe com o Nick. Ela era virgem. Aquele tesouro devia ter pertencido ao seu marido. A um homem mais jovem que pudesse lhe proporcionar uma vida plena e feliz. Nick estava aterrorizado e ele tentara lhe dar razões para continuar vivendo. Mas deveria ter feito isso apenas com uma boa conversa. Em vez disso. Com medo de perdê-la. Levará para a cama. Sentia a vergonha de si mesmo. Mas estava rezando para que a vida de Nick não terminasse tão rápido. Mesmo que tivesse de abrir mão dela para sempre. Desejava a viva. Capítulo 12. Nick mal sentiu o sabor da comida. Blaire se encontrava silencioso e sombrio. Era óbvio que a culpa ocorreu por dentro. Ele se culpava por ter avançado o sinal com ela. Mas fora ideia sua. Desejava um filho. Mas só se fosse de Blaire. Porque o amava. Talvez ele achasse que qualquer homem serviria para aquele propósito. Ela nunca lhe confessara seu amor. Temia fazê-lo. Mas Nick tinha certeza de que ele não a amava. Dormira com ela não por estar apaixonado. Mas porque havia bebido e a desejava. Há muito tempo. Fora seu melhor amigo. Agora era também seu amante. Decidir a sacrificar todos os seus princípios para atender ao desejo sexual de um homem. Tinha vergonha de si mesma. Não está comendo de si Blaire. Conciso. Nick baixou o olhar a omelete intocada com bolinhos de batata fritos e torradas. E por alguma razão. A preparação com ovos lhe fez revirar o estômago. Pensei que gostava de omelete. Insistiu ele. Blaire estava comendo panquecas com bacon. Detestava ovos. E gosto. Estou apenas preocupada. É só a segurou ela. Ao menos como as torradas sugeriu ele. Nick inspirou fundo. Não quero fazer a tomografia. Também preferia que não tivesse de fazê-la. Mas não pode fugir da vida. Tem de enfrentá-la. Com todos os seus percalços. Nick conseguiu forçar um sorriso. Acho que tem razão. Blaire tomou um gole do café e franziu a testa. Temos várias horas vagas. Acho que poderíamos ir ao campo de batalha. É uma longa viagem. Certo. Perguntou ela. Blaire deu de ombros. Não tão longa. Iremos de limusine para dar aos turistas algo a mais para admirarem. Acrescentou. Com um sorriso forçado. Que tal? A ideia me agrada. Leve o spray inalador no bolso. Disse ele em tom firme. Nick inspirou fundo. Mas os olhos cinza lhe sorriram. Já coloquei. Blaire anuiu. A viagem até Ardyn. Montana. Próximo onde ambas as reservas que o Oceane do Norte ficavam localizadas. Foi longa. Mas fez um excelente tempo. O dia estava ensolarado e belo. O cenário. Embora monótono em algumas regiões. Era deslumbrante. Porém. Nenhum dos dois prestava atenção. Temiam o que estava por vir. Ardyn era conhecida como a cidade com propósito. E o propósito. Segundo constava em um panfleto do início do século XX. Era o progresso. Já que a cidade era o ponto de embarque para a agricultura. Nick achou charmosa. O campo de batalha de Little Bigorn ficava apenas a 24 quilômetros de distância. Blaire entrelaçou os dedos aos dela. Enquanto galgavam com passos lentos a colina até o monumento de Little Bigorn. Após a batalha, Custer e seus homens foram enterrados em covas rasas. Os predadores e o calor tornaram a identificação dos corpos quase impossível. Marcaram a cova de Custer com uma tenda, cobertores e pedras. Mas, um ano após a batalha, quando seu corpo seria transferido para a West Point, a tenda, os cobertores e os outros marcadores haviam desaparecido. A primeira vez em que pensaram estar de posse do corpo de Custer, a identificação foi questionada. Na segunda, tiveram certeza de que se tratava dele. Ainda havia um tufo de cabelo vermelho dourado preso ao escálpeo e Libby Custer identificou-os como da cor exata do cabelo de seu marido. Os corpos foram dispersados por predadores, certo? Perguntou ela. Lembrando um documentário que assistira na televisão. Sim. Portanto, eles supostamente enterraram Custer em um West Point, explicou Blaire. Mas conseguiram encontrar apenas alguns ossos e acho que sequer tiveram certeza se todos pertenciam a ele. Talvez, ainda hajam restos mortais de Custer por aqui. Assim como os de seus homens. Nick girou na direção dele. Qual a sua teoria sobre o que aconteceu de verdade? Acho que Custer foi assassinado logo no início da batalha. Talvez quando ele avançou pelo rio na direção da aldeia com alguns homens. Um dos Cheyenne relatou que um oficial branco foi abatido no rio e os homens o carregaram colina acima para um último reduto. Claro que, se o oficial não fosse Custer, o teriam largado no rio. Os nativos estavam atacando os soldados por todos os lados. Não faz sentido eles se arriscarem a ser mortos para resgatar um corpo. A não ser que se tratasse de seu comandante e pensassem que ele não estava morto. Nick anuiu o olhar abarcando toda a paisagem. O vento soprava sem trégua. Este lugar é tão solitário. Um sorriso curvou os lábios de Blair, enquanto os dedos longos se contraíam nos dela. Nem tanto provocou ele, indicando as dezenas de pessoas que rodeavam o monumento. Tirando fotos e vagando pela trilha que levava ao campo de batalha em si. Nick se recostou ao peito largo com um suspiro. Ainda assim é solitário. Blair lhe soltou a mão e a envolveu nos braços, puxando ainda mais para perto. Em 25 de junho de 1876, era um lugar agitado. Os ecos do dia da batalha se propagam até o presente. Papai me disse que temos um primo que lutou aqui. Blair soltou uma risada abafada. Também tem um primo distante que lutou aqui. Ele se inclinou para a frente. Mas o meu era Cheyenne. Suponho que o seu fosse da reserva oponente. Nick também sorriu. Imagino que sim. Cheyenne. Blair Anuil. Um dos meus ancestrais franceses se casou com uma pessoa da tribo. Eles eram caçadores de peles. Sim. E montanheses. Nick observou o campo de batalha. Fico feliz em não ter vivido no tempo em que isso aconteceu. Posso imaginar como as viúvas que se sentiram. E deixar aqueles homens enterrados ali durante tanto tempo. Longe dos familiares que os amavam. A voz de Nick soou embargada. Pobre senhora. Custer, esperando que trouxessem os restos mortais do marido de volta para a cidade onde moravam e sem saber se de fato pertenciam a ele. Era uma época diferente e as pessoas no poder não se mostravam muito sensíveis. Os arqueólogos fizeram muitas descobertas nos últimos anos, disse ela. Assistia a um documentário sobre o assunto na televisão. Não costumo assistir televisão, disse ele com uma risada baixa. Compro DVDs. Detesto os comerciais. Mas como conhece os produtos que precisa comprar se não assiste aos comerciais. Provocou Nick. Erguendo o olhar para fitá-lo. Pode perder algo de abalar as estruturas. Blay roçou os lábios na testa delicada. Vivenciei algo de abalar as estruturas. Ontem à noite sussurrou e, quando ergueu a cabeça, tinha o semblante sério. A mais bela e erótica experiência de toda a minha vida. Cuja lembrança a levarei comigo até a morte. As palavras emocionaram. Eu também retrucou ela. Logo se lembrando que talvez não fosse por muito tempo. Em seu caso. Não fique tão preocupada, disse Blayr. Puxando-a para perto. Enfrentaremos o que for. Aconteça o que acontecer. Estamos nisso juntos. Nick recostou o rosto ao peito largo e fechou os olhos. Está bem. Jamison os levou de volta direto para o hospital de Billings. Nick foi encaminhando ao setor de radiologia. Onde retirou a blusa. O sutiã e vestiu um roupão descartável. Antes de o técnico realizar o exame. Demorou apenas alguns minutos. Quando acabou. Ela se juntou outra vez a Blayr. Na sala de espera. Um dos braços musculosos lhe envolveu os ombros. Terminou? Sim. Respondeu ela. Preenchi os formulários. Antes de eles me trazerem de volta. Lembrou. Disseram-me que o médico nos telefonará mais tarde. Quando tiver o resultado. Blayr fez uma careta desgostosa. As próximas horas seriam um pesadelo. Os dois passearam pela cidade. Visitando lojas apenas para apreciar as mercadorias. Blayr estava preocupado. Nick destacou diante do departamento de artigos infantis e franziu a testa. Quando percebeu a expressão de Blayr. Segurou-lhe a mão e o puxou na direção da seção de roupa de cama. A fisionomia daquele belo rosto moreno lhe transmitiu o que ela não queria saber. Desejava ter um filho. Mas ele estava apenas tentando tornar uma situação ruim no melhor possível. Nada nunca ferira tanto. Blayr nada dissera. Mas as feições do seu belo rosto falavam por si. Quando ela o puxou para a outra seção. Nick observou um belo edredom na vitrine e. De repente. Lembrou-se de algo que Lily dissera. Quando passeavam em Yellowstone. Girando. Ela ofitou. Horrorizada. Um dia me disse que Elise ria durante o tempo todo começou. Corando de leve. Ah. Primeira vez em que estiveram juntos. Blayr anuiu. E conseguiu forçar um sorriso em meio a tristeza. E agora entende o que quis dizer. Certo. Elise não sentiu nada. Não. Acho que nunca sentiu. Às vezes. Era como se estivesse se forçando a fazer amor comigo. A fisionomia de Blayr se fechou. Era um golpe muito duro em meu orgulho. Portanto vivíamos separados a maior parte do tempo. Nick não podia imaginar uma mulher que não desejasse Blayr na cama. Ele era tudo que sempre sonhara. A lembrança do prazer que compartilharam ainda reverberava em seu corpo. Enquanto permanecia ao lado dele. Blayr ergueu uma das sobrancelhas. Por que está me olhando dessa forma? Provocou ele. Estou pensando que Elise devia ser maluca. Respondeu Nick com sinceridade. As duas sobrancelhas de Nick arquearam. Por que? Para não desejar ficar ao seu lado. Explicou ela. Desviando o olhar para o peito largo. É um excelente amante. Sussurrou. Com voz tremula. O peito de Blayr se estufou de orgulho diante daquelas palavras. Sabia que Nick havia gostado. Não lhe restará dúvidas. Mas era agradável ouvi-la traduzir em palavras. Ele lhe envolveu a nuca com uma das mãos e a puxou contra o peito. Fechando os olhos em seguida. Você também. Querida. Sussurrou de volta. Mas eu não sabia como agir. Blayr ergueu a cabeça e lhe procurou os olhos cinza. Não importa o que não conhecia sobre o sexo. Mas sim o que sentiu. Nick deixou escapar um suspiro trêmulo. Poderia viver da lembrança da noite anterior para o resto da vida. Confessou. Tocando-lhe os lábios com o dedo indicador. Ele gemeu por dentro. Não queria pensar no que se encontrava adiante. Se a perdesse agora. Seria melhor abrir uma cova e se enterrar ao lado dela. Não lhe restaria razão para viver em um mundo sem Nick. Quando fez menção de falar. O telefone celular vibrou em seu suporte. No cinto. Ele o pegou. Verificou o identificador de chamadas e. Com expressão desgostosa. Atendeu. Coleman disse e esperou alguns instantes. Em seguida. Fitou-no que como se estivesse de posse de uma revelação. Sim. Claro. Iremos para aí imediatamente. Era Trevour disse. Quando desligou. Ele quer que voltemos ao hospital agora mesmo. Oh. Deus. Começou ela. Preocupada. Trevour disse que tem boas notícias. Blayr se apressou em dizer. Com o rosto iluminado. Em seguida. A ergueu nos braços e a rodopiou. Com uma risada. Ele disse que não é câncer. Querida. Oh. Meu Deus. Exclamou Nicky. No segundo seguinte. Os lábios firmes de Blayr capturaram os dela com avidez. Ali mesmo. No meio da loja. Sentia-se tão aliviado. Ele a pousou de pé no chão outra vez. Antes que começassem a chamar a atenção dos outros clientes da loja. Vamos. Disse. Segurando-a pela mão. O doutor Trevour Manhemus aguardava o balcão de recepção. Após cumprimentá-los. Guiou-os até o escritório que o administrador havia colocado à disposição dos três. Muito bem. Vou lhes dizer o que encontramos. Começou o especialista. Você tem um pequeno nódulo no pulmão direito do tamanho de um chumbinho. Que vejo com muita frequência em minha prática médica. Quase sempre é benigno. Esclareceu com uma risada abafada. E não cresce. Teremos de monitorar o crescimento com tomografias anuais. Mas aposto minha vida que nunca terá de se preocupar com isso. O médico dirigiu o olhar a Niki. Cuja fisionomia brilhava mais do que o isou e agitou um dedo na direção dela. E é para isso, mocinha, que existem os exames diagnósticos. Para as pessoas não morrerem de preocupação com as diversas possibilidades. Niki o envolveu em um abraço tímido. Muito obrigada. Não sei como agradecer. Um rubor se espalhou pelo rosto de Trevour. Antes de ele soltar uma risada. De nada. Em seguida, trocou um aperto de mão com Blair. Gostaria de ter tempo para tomar uns drinks com você e conversar sobre os velhos tempos. O médico verificou a hora no relógio de pulso. Mas tem uma consulta marcada para discutir um diagnóstico muito diferente deste. Preciso voltar para casa. Meu jato está esperando no aeroporto, disse Blair. Obrigado. Trevour. Não pode imaginar o quanto estou grato. Oh, posso imaginar, disse o homem mais velho com uma risada quando percebeu a forma como o amigo olhava para a jovem ao seu lado. Cuide-se. Você, também. Blair a levou de volta para casa. Conjinha mesmo ao volante da limusine. Almoçaram na sala de jantar. Mas nenhum dos dois se mostrava louco. Você precisa voltar para a fazenda. Blair quebrou o silêncio com uma voz serena. Nick ergueu o olhar. Com expressão desgostosa. O que? Por que? Blair empurrou o prato para o lado e levou a xícara de café aos lábios. O gole da bebida. Quente lhe queimou a língua. Mas a dor facilitou dizer o que era necessário. Excedi-me na bebida e fiz algo que nunca deveria ter feito com você. Sinto muito. Jamais deveria ter acontecido. Ele trincou os dentes diante da expressão no rosto delicado de Nicky. Ficará bem agora. Teve uma segunda chance. Daqui para frente. Deve fazer algo produtivo de sua vida. Você não me quer? Perguntou ela. Hesitante. Blair fechou os olhos. Não mentiu. Claro que desejava tê-la ao seu lado. Mas voltaram ao ponto de partida. Com a diferença de idade lhe corroendo a consciência. Além da possibilidade real de ser estéreo. Afinal. Eles nunca engravidaram. Nicky desejava tanto ter um filho. Inspirando fundo para se acalmar. Ele afitou nos olhos. Sou muito velho para você. E isso não mudou. Apesar. De estar eufórico pelo fato de você não ter nada de grave. Entendo. Nicky brincou com a xícara de café. E você não. Quero um relacionamento duradouro comigo. Exatamente respondeu ele. Desviando o olhar. Tenho pensado sobre eles e nos últimos tempos. Ela está precisando de ajuda. Ainda acho que alguém a está chantageando. Pretendo encontrá-la para descobrir o que está acontecendo. Nicky sorveu o último gole de café. Você ainda ama. Certo. Perguntou com os olhos cravados no tampo da mesa. Mas ela não o queria. Na cama. Tudo pode mudar. Continuou Blair mentindo. Queria forçá-la a partir. Tinha de fazê-lo. Agora, Nicky recuperara a esperança de viver. Tinha um futuro pela frente. Tivera a noite perfeita que tanto desejara com ela. Podia viver com aquela lembrança para sempre. Ela era muito jovem. Precisava de um homem de sua faixa etária. O que Nicky sentira fora apenas desejo e curiosidade em descobrir que tipo de amante ele era. E fora maravilhoso. Mas não era o suficiente. Não poderia engravidá-la. Logo, Nicky se cansaria dele e o abandonaria. Tudo que poderia lhe oferecer era uma vida incompleta. Seria como sangrar até a morte por ter de abrir mão de Nicky para um homem mais jovem. Sabia que esse desfecho seria inevitável. Mesmo que ela discordasse, tinha de deixá-la livre. Nicky inspirou fundo e forçou os lábios a se curvarem em um sorriso. Não se preocupe. Não tentarei fazê-lo se sentir culpado. Obrigada por cuidar de mim e chamar o doutor. Mãe, hein? De nada. Acho que voltarei para casa e retornarei ao trabalho. Disse ela. Nicky o fitou com um anseio doloroso no olhar. Mas desviou o rosto para que ele não percebesse. Em seguida, encaminhou-se ao quarto de hóspedes para fazer a mala. Tentando não lembrar o que acontecerá no quarto de Blaire. Na noite anterior, do encantamento de ter se sentido preenchida por ele. Blaire a desejara com tanta intensidade que quase a convencera de que era amor. Mas um dia ele lhe dissera que era capaz de fazer sexo e se afastar. Sem nenhum arrependimento. Talvez acabasse entendendo aquele mecanismo. Não lhe restava outra opção. Dentro de algumas horas, Nicky estava de volta à fazenda. Com jameson ao volante da limusine. Que a deixou diante da entrada da casa. O pai recebeu a porta. Com um abraço apertado. Sua tola repreendeu ele. Porque não me contou o que estava acontecendo. Eu estava apavorada. Não queria preocupá-lo até saber de que se tratava. Blaire acionou um amigo médico que foi maravilhoso. Eu sei. Ele me telefonou ao caminho da França. Acrescentou. E me contou toda a história. França. Perguntou Nicky. Ele se encontrará com Elise. O pai a soltou com a mandíbula contraída. É um tolo. Aquela mulher o mastigará e o cuspirá em pedacinhos outra vez. Blaire deveria deixá-la lidar com seus problemas. Sozinha. Ele acha que Elise está precisando de ajuda. Disse Nicky. A batida. Sabe como Blaire é generoso. Sim. Eu sei. Bem. Ele é adulto e capaz de escolher como viver a própria vida. Mas eu esperava que. O pai se calou com um sorriso. Não importa. Estou feliz que esteja em casa e com saúde. Sim. Estou. Edna surgiu. Vinda da cozinha. A expressão iluminada quando a viu. A empregada envolveu em um abraço maternal. Deveria ter nos contado. Disse. Chorando. Está tudo bem agora. Portanto são águas passadas. A segurou ela. O que tem para comer? Estou faminta. Já Mezono serviu um almoço maravilhoso. Mas isso foi há horas. Fiz guisado de carne e sorvete de morango caseiro. Respondeu Edna. Presunçosa. Estamos celebrando. Certo. Portanto. Fiz seus pratos favoritos. Nicky envolveu em um abraço aperto. Oh. É tão bom estar de volta. Era bom estar de volta. Mas coisas estranhas estavam acontecendo com Nicky. Ao final da segunda semana. Não suportava sequer olhar para um ovo. Fosse cru ou cozido. Sentia-se nauseada nos momentos mais imprevistos. E o sono constante lhe dificultava se manter de pé. Nicky estava certa de que se tratava de um vírus. Portanto ignorou os sintomas. Trabalhava durante o dia. Ajudava Edna em casa e assistia a televisão com o pai à noite. Outro homem entrara na vaga de Dabradi. Era uma pessoa agradável. Mas estava noivo. O que agradou Nicky. Não queria sair com mais nenhum rapaz. Nunca mais. Tex estava levando e buscando no trabalho. Enquanto o carro de Nicky se encontrava na oficina. Tem estado muito calada nos últimos dias. Provocou ele. Nicky soltou uma risada. Envelhecer respondeu. Girando para afitá-lo com os olhos cinzafascando. Divertidos. É só isso mesmo. Tex freou o carro para fazer uma curva e entrar na estrada principal. Ficamos muito felizes com o resultado da tomografia que fez. Acrescentou. Estávamos todos preocupados até saber que deu tudo certo. Nicky sorriu. Obrigada. Para que serviam os amigos? Perguntou Tex. Recostando a cabeça para trás. Ela fechou os olhos. Acorde-me quando chegarmos. Seu cochilar murmurou. Não consigo me manter acordada ultimamente. Tex soltou uma risada. Acho que o sono está no ar. Estamos tangendo os touros para o pasto de verão. Um trabalho pesado que consome muitas horas. Ninguém está reclamando de insônia. Pode acreditar. Acredito. Tex hesitou. Tem tangido o gado para o pasto de verão. Também? Perguntou com um sorriso. Sinto-me como se estivesse retro com Nicky. Sorrindo. Embora não abrisse os olhos. Tentou em vão não pensar em Blair. Ele deixara claro que não a queria. Tinha de se conformar. Com o fato de que Blair nunca a desejaria. Além da cama. A consciência a assombrava sobre o que acontecera naquela noite. A despeito das circunstâncias atenuantes. Sentia-se culpada da mesma forma. Fora fiel aos seus princípios durante toda a vida. Agora. Que feriria um dos mais importantes. Sentia-se incomodada. Desejara com toda a força de seu coração ter ficado grávida após aquele interlúdio perfeito. Mas Blair afirmara que não seria provável. Talvez tivesse sido melhor assim. Já que ele não a queria para um compromisso sério. Não seria justo forçá-lo a aceitar um filho indesejado. Ainda mais agora que Blair estava considerando voltar para Elise. Nicky recordou como ele amava Elise a princípio. Como estava feliz quando os dois ficaram noivos. Pensara que ele nunca deixaria de amá-la. Entendi aquele sentimento. Nunca deixaria de amá-lo. Mas podia aprender a viver sem Blair. Não lhe restava outra opção. Elise fitou Blair. Horrorizada. O que quer dizer com alguém? Estar me chantageando? Gaguejou ela. Com o rosto corado. Você entendeu muito bem. Desembuche. Elise mordeu o lábio inferior. Era uma linda mulher e tinha plena ciência do poder daquela beleza. Geralmente. Ela tentava provocá-lo e seduzí-lo. Mas Blair a desestimulou no instante em que se sentaram naquele restaurante exclusivo. O garçom se aproximou para anotar as bebidas e lhes entregar os cardápios. Quando ele se afastou, Elise o encarou do outro lado da mesa com expressão determinada. É uma mulher confessou. Arrasada. Ela está ameaçando procurar o produtor da minha peça aí. Bem, lhe contar coisas. Ele é um homem religioso e de princípios muito rígidos. Contar o quê? Perguntou ele. Elise hesitou. Ora, vamos disse Blair em tom suave. Sabe que não contarei a ninguém. Elise engoliu em seco. O garçom retornou com as bebidas. Ela aceitou o martini. Agradeceu e bebeu quase todo o conteúdo da taça de um só gole. Blair segurava o copo de uísque com água. Observando-a com olhar surpreso. Você deve ter deduzido. Resmungou ela. Quero dizer. Percebeu que eu não gostava quando estávamos juntos. Na cama. Sim. Elise deixou escapar um profundo suspiro. Não gosto de homens. Não nesse sentido. Nunca gostei. Revelou ela. Desviando o olhar. Estava tentando esquecer uma pessoa. Você era inteligente. Rico e sexy. Pensei que poderia dar uma chance a um relacionamento com um homem. Mas não consegui. Elise deixou escapar um profundo suspiro. Gostaria de ter sido a esposa que você esperava. Fui egoísta e cruel. Blair brincou com o copo. A princípio, tinha esperanças de que você quisesse manter o casamento. Um sorriso lhe curvou os lábios. Pensava que, se você engravidasse, acabaria sossegando. Isso seria impossível. Eu tomava a pílula, confessou Elise. Alhei a expressão chocada no belo rosto moreno. Não queria ter filhos. Nunca quis. Deve ter percebido que meu período menstrual não falhava um mês. Elise estava demasiado absorta na própria tristeza para notar o choque que aquela revelação causara no homem diante dela. Blair tomou um gole de água. Mesmo sem vontade, pensei ser estéreo. Quando não consegui engravidá-la, era pouco provável. Eu me protegia para não engravidar. Sabia que não ficaríamos casados por muito tempo. Elise engoliu em seco. Não gosto de homens e sim de mulheres, confessou. Evitando-lhe o olhar. Soube disso aos 10 anos de idade. Meu pai me deu uma surra quando descobriu. Ficou horrorizado com a possibilidade de alguém vir a saber. Tive de esconder minha orientação sexual até sair de casa. Blair anuiu. Eu já sabia que você é homossexual. Elise não conseguiu disfarçar o choque. Como descobriu, contratei um detetive particular para investigá-la quando assinamos o divórcio e ele me informou. Blair omitiu que quase enlouquecerá-se em bebedara. Foi quando Nicky e o pai vieram resgatá-lo e o levaram para a fazenda. Nunca contaram aos dois o motivo que o deixara tão transtornado. Não tive coragem de lhe contar. Escondi minha orientação sexual durante toda a vida. Pensei que seria capaz de ser com você o que minha família esperava que eu fosse. Mas não consegui. Eu não sentia nada. Essa mulher de quem lhe falei. Eu a amava mais do que tudo no mundo. Tivemos um relacionamento de dois anos. Ela morreu em um acidente de carro e eu a fundei em depressão. Foi quando o conheci. Elise lhe procurou olhar. Desculpe. Nunca deveria ter me casado com você. Comecei a beber. Experimentar drogas. Fui cruel quando você adoeceu. Porque estava drogada. No exterior. Entrei para uma clínica de reabilitação. Mas era tarde demais para nós. Sei que não consegue me perdoar. Não mereço perdão. Mas não pode controlar o que sente. O que você retrucou ele com voz calma. Gostaria que tivesse me contado. Assim que nos casamos. Você estraçalhou meu orgulho. Posso imaginar. Elise inspirou fundo. Bem. O fato é que estou sendo chantageado e não há nada que eu possa fazer. Se não pagar o valor que essa mulher está pedindo. Um ovo aqui não há. Blaire retirou o telefone celular do bolso. Procurou por um número e discou. Elise escutou enquanto lhe relatava o problema a um detetive particular. A questionava sobre o nome da mulher e o incumbia de se encarregar do caso. Faria. Isso por mim. Gaguejou ela. Depois do modo como o fiz sofrer. Claro respondeu Blaire. Vou fazê-la parar. Ah, não se preocupe. Essa é a peça que sempre sonhei em representar. Sei que conseguirei. Só preciso dessa única chance. Elise o encarou com expressão desgostosa. Sinto muito mesmo. Tudo bem. Elise lhe procurou olhar. Você parece tristonho. É aquela moça. Nicky. Certo. Um sorriso triste curvou os lábios de Elise. Foi o que pensei disse ela. Quando a fisionomia de Blaire traiu a emoção. Deveria parar de pensar na diferença de idade entre vocês e ficar com ela. Nicky tem cuidado de você todos esses anos. As mulheres não fazem isso se não sentirem um amor profundo. Eu a expulsei da minha vida. Retrucou ele. Conciso. Então. Traga de volta. Estimulou Elise. Blaire deixou escapar um suspiro profundo. Acho que é tarde demais. Se você a ama. Encontrará um modo de reconquistá-la. Disse Elise em tom suave. Ou a menos tentar. Blaire se inclinou para trás na cadeira. Você está diferente agora. Elise conseguiu conjurar um sorriso. Conheci uma pessoa. Ela é tudo o que sempre sonhei. Doce. Atenciosa e companheira. Elise mudou de posição na cadeira. Desconfortável. Acho que eu estou deixando nauseado falando dessa forma. Claro que não respondeu Blaire. Surpreendendo-a. As pessoas são o que são. Acho que não temos o direito de julgá-las. Você é mesmo um homem maravilhoso. Disse Elise. Espero que tudo dê certo com o Nicky. É pouco provável. Mas farei com que dê certo para você. Que tal outro Martini? Elise sorriu. Adoraria. Obrigada acrescentou. Blaire deu de ombros. Para que serviam os amigos. M.A. Estarde. Sozinho. No quarto de hotel. Blaire tomou dois copos de uísque. Acreditar a ser estéreo. Disser a Nicky que uma gravidez seria pouco provável. Mas não se justificara. Não conseguir engravidar Elise. Mas saber que ela tomava pílula. Mudava tudo. Não tomara nenhuma precaução para evitar uma gravidez quando fizera sexo com o Nicky. E se a tivesse engravidado. Afastará na intenção de lhe dar uma chance. Permitir que ela conhecesse um homem mais novo. Que pudesse lhe dar um filho. Acabar expulsando-a de sua vida. Outra vez. Agora. Nicky poderia estar grávida. E não lhe contaria. Mesmo que estivesse. Ou. Pior. Talvez decidisse interromper a gravidez no intuito de poupá-lo de ter um filho. Por achar que ele não o desejava. Nem ao menos lhe dissera que amava. Que a queria para sempre em sua vida. Que ansiava por ter um filho com ela. Deus do céu. Pensou ele. Tristonho. O que faria agora? Continuava repetindo os mesmos erros na intenção de protegê-la. Blaire apoiou a cabeça nas mãos e gemeu. Não tinha ideia de. Como tentar salvar o trem desgovernado da própria vida. Nicky se sentia mais saudável do que nunca. Usava os remédios regularmente. Mas começou a sair outra vez. Havia um novo vice-diretor na empresa. Um homem divorciado. Mais velho que ela. Mas muito agradável. Ele adorava lhe contar sobre a ex-esposa. Nicky não se importava. Porque adorava contar a um novo amigo sobre Blaire. Não que mencionasse o nome dele. Apenas dizia que amara um homem no passado e ele não a correspondera. Algo que ele parecia compreender muito bem. Os dois saíram para jantar em um clube latino. Em Billings. Ele sabia dançar e a ensinou. Nicky parecia florescer enquanto se acostumava a ter uma vida além da fazenda. Durante todos os anos de faculdade. Escondera-se atrás dos livros e dos estudos. Não desejar o convívio. Social. Blaire acusara de estar se escondendo da vida e tinha razão. Mas decidira não mais se esconder. Comprou roupas que lhe valorizavam o corpo esbelto. Em cores que combinavam com sua complexão e as usava no trabalho. Claro que tivera de escolher um número maior. Porque parecia estar ganhando peso. Adotou um corte mais moderno de cabelo e aprendeu a usar maquiagem. Entrou também para um curso de oratória na Instituição Técnica de Ensino Superior de Catelou para superar a timidez e aprender a debater. Era como um botão de flor se abrindo. Claro que seria melhor se não continuasse a sentir sono durante o dia e náuseas nos momentos mais esquisitos. Devia ser aquele vírus insistente. Dizia ela a si mesma. Não me canso de admirar a mudança que se operou em você. Disse o pai com um sorriso. Minha filha amadureceu. Já estava na hora. Retrucou Nicky com uma risada. Gosto do seu novo amigo. Devlin? Perguntou ela. Eu também. Ele é uma excelente companhia e ótimo dançarino. Sim, foi o que fiquei sabendo. Todd brincou com a xícara de café. O relacionamento de vocês é sério. E ao ver a filha hesitar, acrescentou. Desculpe. Não quis ser inconveniente. Os dedos delicados escorregaram pela xícara de café. Para mim, só existe. Blair confessou Nicky com melancolia na voz. Se eu vivesse 100 anos, só existiria ele. Mas Blair voltou para Elise. O que? Perguntou Todd, sem esconder a surpresa na voz. Ele não lhe contou. Questionou Nicky com um sorriso abatido. Blair me disse que cometeram um erro expulsando de sua vida e queria tentar de novo. Esse foi o motivo da viagem que fez a França. A expressão do pai era demasiado complexa para ser definida. Deus do céu! Todd tomou um grande gole de café que lhe queimou a língua. Por que está parecendo tão surpreso? O pai franziu a testa. Não sabe sobre Elise. Sei o que? Perguntou Nicky. Com esboço de um sorriso, Todd pensou em revelar o que o amigo havia lhe contado. Mas aquele segredo não lhe pertencia. Teria de ser Blair a confiá-lo. Ultimamente, ele parecia chafurdar em tristeza e lhe fazia perguntas esquisitas sobre Nicky. Blair pensou que alguém a estava chantageando. Lembrou ela. E de fato estava. Mas ele pôs um ponto final nisso. Nicky sentiu o coração apertado dentro do peito. Acho que ele ainda gosta de Elise. Ele provou que gostava de você o suficiente para vir correndo para cá no minuto em que soube que estava internada no hospital. Contrapôs o pai. E surrar Brad. Causei muitos problemas. Disse ela. Não sabe o quanto me arrependo. O pai esticou o braço e lhe deu palmadas leves na mão. Todos entendemos sua intenção. Querida disse com voz suave. Queria nos poupar do trauma de um tratamento de câncer. Mas, por fim, não era nada do que estava pensando. Fiquei tão feliz. Disse ela. Animada. Foi um grande susto. Blair foi maravilhoso comigo. Mas, quando ficamos sabendo que eu não ia morrer, ele me atirou porta fora. Ele a considera muito jovem, disse o pai. Um dia, pensei como Blair, quando estava apaixonado por sua mãe. Um sorriso triste se estampou nos lábios de Todd. Levei muito tempo para me convencer. Promovia até mesmo um encontro entre ela e um colega meu na esperança que sua mãe se envolvesse com ele. Claro que ela só tinha olhos para mim. Mas eu não percebia. Nick tomou um gole de café. Minha situação é um pouco diferente. Blair ainda ama a ex-esposa. Assim como Devlin. Um sorriso tristonho bailou nos lábios de Nick. Acho que é melhor aproveitarmos o que a vida nos proporciona e tentar não almejar o que não podemos ter. Tudo ia bem entre você e Blair antes da viagem ao México. Nick conseguiu evitar o rubor e disfarçar o embaraço. Naquela ocasião, éramos amigos. E agora não são? Em um gesto deliberado, Nick conferiu a hora no relógio de pulso. Tenho de ir. O senhor Jacobs não estará no escritório hoje e eu tenho de chegar mais cedo. O telefone não para de tocar quando ele se ausenta e acrescentou com uma risada. Tento ignorar o meu, disse o pai. Com expressão saudosa. Oh, era maravilhoso o tempo em que todos os telefones eram conectados às paredes por fios. Essas também são as palavras do senhor. Jacobs retrucou Nick com uma risada. Vejo-o à noite. Tenho um bom dia. Nick escorregou para trás do volante e dirigiu até o trabalho, tentando não refletir sobre o que o pai disser a respeito de Blair estar ajudando Elise. Imaginou quando os dois anunciariam que se casariam outra vez e desejou não se importar tanto. Capítulo 13 Quando consultar a um médico, Nick fez uma careta de desagrado para Edna da pia onde estava lavando o rosto. Após uma crise violenta de náusea logo pela manhã, deve estar com esse vírus que anda por aí, mentiu ela. Edna cruzou o quarto e fechou a porta. Você está grávida e sabe disso, retrucou a empregada em tom gentil. As feições de Nick se contraíram. As lágrimas lhe rolando pelo rosto pálido. Ele voltou para Elise. O que acha que devo fazer? Bater a porta de Blair e lhe dizer que será pai. Quando ele está discutindo com a ex-mulher a possibilidade de reatar o casamento. Que belo presente de bodas. Ele gosta de você. Insistiu Edna. Eu o fiz perder o controle e ele só cedeu por sentir pena de mim. Nick baixou o olhar a toalha úmida com que limpar o rosto. Não é a culpa dele. Eu estava assustada e desesperada. Coloquei na cabeça a ideia louca que poderia ter um filho antes de ser submetido a uma cirurgia e passar pelo tratamento contra o câncer. Mas não havia nenhum câncer e agora não sei o que fazer. Imaginei que teria sido algo assim. O senhor, Coleman ama crianças acrescentou a empregada. Nick inspirou fundo. Ele acha que não pode ter filhos. Revelou ela com voz serena. Fitando-pia. Afinal, Elise não engravidou. É capaz de Blair não acreditar que o filho seja dele. Mesmo que eu lhe conte. Ele lhe disse que é estéreo. Perguntou Edna. Alarmada. Bem, não. Blair disse ao papai que pensava ser incapaz de gerar filhos e ele me contou. E a outro problema prosseguiu ela. Relanciando um olhar a Edna enquanto limpava os olhos úmidos. Blair contou também que, na época em que estavam casados, Elise usava drogas. Por isso agiu daquele jeito. Agora, ela voltou ao normal e trabalhará como atriz. Sabe que ele era louco por Elise. Eu sei de si Edna. Mas, querida, o filho é dele. O senhor, Coleman tem o direito de saber. Mas não saberá. Não por mim. Criança. Não pode esconder esse filho para sempre. Argumentou a empregada. Sei disso. Pensei em me mudar para o Colorado ou Arizona. E arranjar um emprego em outra empresa de mineração. Acha que seu pai não descobriria. E que não contaria ao senhor. Coleman quando ficasse. Sabendo. Perguntou Edna. Nick fez uma careta. Acho que isso parece um pouco improvável. Os lábios de Edna se comprimiram. Suas emoções estão conturbadas. Não está pensando com clareza. Não tenho certeza de que estou grávida. Insistiu Nick. Obstinada. São necessárias várias semanas para saber. Certo. É necessário apenas um dia. Se fizer um exame de sangue. Deveria consultar um médico para se certificar. O doutor Frey telefonaria para o meu pai. E, em seguida, para Blair. Poderia consultar um médico em outra cidade. Sugeriu Edna. Bebês requerem muitos cuidados no pré-natal. Acrescentou preocupada. Você precisa fazer exames de sangue. Tomar vitaminas e ter consultas regulares com obstetra. Nick sabia de tudo isso. Tinha quase certeza de que estava grávida. Mas não era corajosa o suficiente para contar a alguém. Principalmente a Blair. Estava a ponto de fazer Edna jurar segredo quando uma nova onda de náusea atingiu. Mais uma vez. Inclanou-se sobre o vaso sanitário. Tentando não pensar no cheiro de ovos. Enquanto Nick vomitava. Edna retornou à cozinha para preparar um chá de camomila que lhe abrandaria o enjoo. Quando passou pela sala de jantar. Blair transpôs a porta. Estava sério. Calado e parecia ter visto seu mundo ruir. Como ela está? Perguntou. Preocupado. Nick está bem agora. Certo. Um pensamento ocorreu a Edna. Cujos olhos brilharam. Deixe-me mostrar como ela está. Venha comigo. Edna o guiou até o toalete e entreabriu a porta. Uma transformação radical se operou na expressão de Blair. O semblante triste e desesperançoso foi substituído por absoluta alegria. Levando um dedo aos lábios. Entrou no toalete e fechou a porta. Nick estava tão absorta com a náusea que nem olhou para trás. Embora tivesse ouvido passos atrás dela. Edna pode umedecer outra toalha? Por favor? Perguntou com voz cansada. Apoiando a cabeça no braço sobre a tampa do vaso. Ela ouviu a água correr. Em seguida, uma toalha úmida lhe foi pressionada a mão. Um homem enorme agachou-se ao lado dela e lhe virou o rosto para que o encarasse. Nick sussurrou ele com voz rouca. Nick, sem forças para protestar. Ela permitiu que as lágrimas lhe rolassem pelo rosto. Blair não parecia preocupado ou triste. Na verdade, nunca virá aquela expressão no rosto moreno de feções leoninas. Oh, Deus! A náusea havia voltado. Blair não saiu de perto enquanto ela não se sentiu em condições de levantar. Após ajudá-la a lavar o rosto e usar o antisséptico bucal. Ele ergueu nos braços como tesouro raro que Nick era e a carregou para o quarto. Em seguida, sentou-se em uma poltrona diante da lareira e aconchegou o colo. Enquanto pressionava o pano molhado à sua testa. Não sabia como lhe contar. Começou Nick. Aflita. Papai me contou que Liz nunca engravidou e que você pensava ser estéreo. Temia que sequer acreditasse que o filho era seu. Claro que sei que é meu. Querida retrucou ele com voz suave. Elise acabou confessando que tomava pílula anticoncepcional durante todo o tempo em que estivemos casados. Nick prendeu a respiração. Sem lhe dizer nada. Blair fez que não com a cabeça com expressão tristonha. Vamos ter um bebê. Ele inspirou fundo. Com o semblante se iluminando de felicidade. Mal posso acreditar. Acrescentou com uma risada rouca. Não posso acreditar. Que surpresa maravilhosa. Uma onda de prazer engolfou. Blair afastou o cabelo desgrenhado do rosto e sorriu. Os olhos negros e fascinados nos dela. A mão longa lhe alisou o tecido da blusa e se espalmou. Possessiva. No ventre de Nick. Não está aborrecido com essa notícia. Perguntou ela. Preocupada. Blair inclinou a cabeça para baixo e lhe beijou as pálpebras. Obrigando-a a fechá-las. Oh! Não! Não estou aborrecido. Querida. Nick relaxou e soltou todo o peso sobre ele. Estou muito enjoada. Gêmeu ela. Consultou o doutor. Fred estava protelando Nick e confessou com um suspiro cansado. Ele pode lhe prescrever algo para as náuseas. Você precisa tomar vitaminas e fazer exames de sangue também. Um bebê. Sussurrou ele com voz rouca. O rosto iluminado. Deus! É Natal. Nick o fitou com os olhos cinza arregalados e fascinados. Não está mesmo aborrecido? Blair deixou escapar uma risada suave. Estou parecendo aborrecido? Nem um pouco. Pensou ela. Blair parecia ter renovado alguns anos. O semblante cheio de vida e esperança. Não concluiu Nick. Blair a puxou para perto e descansou o queixo sobre o cabelo mácio. Teremos de apressar o casamento. Começou ele. Pensando alto. Mas não o. Anunciaremos ou a imprensa cairá sobre nós como moscas de padaria. Já tenho problemas suficientes com os repórteres. Sem envolver minha vida pessoal. Você precisará de um vestido e eu terei de providenciar as alianças. Nick ergueu a cabeça. Você quer se casar comigo? Perguntou. Sem conseguir disfarçar a incredulidade. Blair lhe traçou o contorno dos lábios com um dedo. Sempre quis me casar com você. Querida respondeu ele. Mas havia a questão da diferença de idade. E quando você começou a expressar o desejo de ter um filho. Lembrei que Elise não engravidar e teme ser estéreo. Estava com medo de fazer um exame para comprovar. Isso sua familiar disse Nick com suspiro. Blair a beijou com ternura. Somos dois covardes provocou ele. Uma risada suave escapou da garganta de Nick. A mão delicada tocava o rosto largo de feições leoninas. Sim. Somos. Blair lhe segurou a mão e lhe beijou a palma. Poderíamos realizar a cerimônia aqui. Se conseguirmos encontrar um padre para nos casar. Do contrário. Terá de ser um juiz de paz. Por quê? Questionou Nick. Confusa. Alguns padres ainda se recusam a casar homens divorciados com outras mulheres. Explicou ele. Gostaria muito de ser casada por um padre. Disse ela. Mas não me importo se tiver de ser de outra forma. Mais uma vez. Blair lhe beijou a palma da mão. Procurarei saber. Talvez seu pai tenha alguma boa ideia. Como se aproveitasse a deixa. Toddy abriu a porta. Edna me disse que você está nauseada. Ele estacou de repente ao ver a filha deitada nos braços de Blair. Sobre a enorme poltrona. Com as engrenagens no cérebro funcionando a todo vapor. Ele curvou os lábios em um sorriso. Enjou os matinais. Perguntou com expressão iluminada. Blair soltou uma risada e Nicky corou. Ora. Exclamou Toddy. E eu que temia nunca ter netos. Ouçam. Vocês têm de se casar. Era exatamente isso que estávamos discutindo. Blair apressou-se em dizer. Gostaríamos de nos casar aqui na fazenda com o padre. Tem um amigo que foi ordenado. O padre disse Toddy. E não é muito convencional. Gostariam que eu perguntasse a ele. O quanto antes. Melhor respondeu Blair. Enquanto Nicky seguia. Apressada. E corria na direção do toalete. Com licença disse ele. Enquanto a seguia. Estou me adaptando ao papel de pai o mais rápido que posso. Toddy se limitou a rir. Blair a levou ao consultório médico em um carro de luxo alugado. E permaneceu sentado ao lado de Nicky. De mãos dadas. Até que ela fosse chamada. E não a soltou nem mesmo no caminho para a sala do médico. O doutor. Fred comprimiu os lábios ao vê-los de mãos dadas. E somou dois mais dois com incrível percepção. Enjou os matinais. Perguntou. Nicky soltou uma risada. Como soube. Ele não está conseguindo disfarçar. Apontou para Blair. Está em êxtase porque vai ser pai. Mas temo que isso não tenha cura. O semblante de Nicky reluzia. Estou tão feliz. Dá para anotar. Muito bem. Vamos colocar a mão na massa. Disse o doutor. Morris. Primeiro um exame de sangue. Depois a examinarei e conversaremos. Você vai ficar? Perguntou a Blair. Ao vê-la corar. Ele disse. Talvez seja melhor eu me sentar na sala de espera e sonhar acordado enquanto o senhor examina decidiu. Em seguida. Depositou um beijo na testa de Nicky com uma risada baixa. Se nos disser que ela não está grávida. Pularei do telhado. Acrescentou ele dirigindo-se ao médico. Juro. Procurarei me lembrar. Retrucou o doutor. Fred. Rindo. Blair se encaminhou à porta e piscou para Nicky. Antes de fechá-la. Muito bem. Exclamou o médico. Se alguém tivesse me dito que Blair Coleman ficaria tão eufórico com a ideia da paternidade. Eu não acreditaria. Eu também não concordou Nicky com um gesto negativo de cabeça. Não sabia como contar a Blair. A primeira esposa dele não engravidou e ele pensava ser estéreo. Acho que poderemos descartar a teoria da esterilidade de Blair e seus exames confirmarem o motivo desses enjôos matinais. Disse o médico. Agora deixe-me chamar a enfermeira e faremos um exame rápido. Nicky sentia como se estivesse andando nas nuvens quando deixou o consultório médico. Não posso acreditar. Disse a citada. Eu suspeitava. Mas poderia haver muitos outros motivos para o enjôo. Blair contraiu os dedos nos dela. Com semblante presunçoso. Sim, poderia. Mas você disse no caminho para cá que as suas náuseas começaram com ovos. Detesto ovos. Os olhos negros vagaram para o abdome de Nicky. Enquanto ele deixava escapar uma risada breve. Ele também detesta. L. Provocou Nicky. Blair escorregou um braço sobre os ombros delicados. Enquanto os dois caminhavam na direção do carro. Querida, há cinco gerações não nasce uma menina na minha família. Informou ele com voz suave. Adoraria uma menina. Mas é mais provável que seja menino. Nicky ergueu a cabeça para afitá-lo com o coração refletido no olhar. Quando alcançaram o carro. Por favor. Diga-me que não está apenas fingindo toda essa felicidade e apenas tirando o melhor proveito desta situação. Mesmo que tenha de mentir. Blair traçou o contorno dos lábios com a ponta do dedo. Não sou um bom mentiroso. Lembrou ele. Procurando os olhos cinza claro. Amando-o. Brilho no rosto delicado e a beleza de Nicky. A luz da tarde. Estou extasiado confessou por fim. De todas as experiências que tive na vida. Esta é sem dúvida a mais intensa. Fizemos um filho na primeira vez. Um sorriso brincou nos lábios de Blair quando ela acorou. Inclinando a cabeça. Depositou-lhe um beijo suave nos lábios. E que primeira vez. Oh! Sim, concordou ela. Envolvendo-lhe o tronco com os braços. Temos de fazer compras. Sugeriu Blair. Quero um vestido de casamento de alta e costura para você. Algo que possamos deixar para nossos filhos e netos. Os olhos cinza claro procuraram os dele. Famintos. Estava com tanto medo de lhe contar. Eu sei. Blair a puxou para perto e a embalou nos braços. Pensei que era estéreo. Sei o quanto quer ter filhos e... Quando achei que talvez não pudesse lhe satisfazer esse desejo. Nick reclou e o fitou chocada. Pensou que eu me importaria. Perguntou. Blair franziu o sobressenho. Claro. Nick esticou o braço e lhe tocou a boca larga e sexy. A mandíbula quadrada. E os ossos malares elegantes. Quero esse bebê porque a seu confessou. Exitante. Essa é a única razão porque o quero tanto. O coração de Blair perdeu uma batida. Mas ele se limitou a fitá-la. Deve saber que eu... O amo gaguejou Nicky. Ora, há anos faço tudo para lhe provar meu sentimento. Só faltou eu escrever na minha testa. Nicky fui obrigado a se calar porque ele a estava beijando. A vida é evidente. Enquanto devorava os lábios. Fora de controle. Ele nem sequer reparou os olhares divertidos que lhes lançavam no estacionamento. Quando ergueu nos braços e gemeu com os lábios pressionados aos dela. Desculpe. Mas... Isso machuca. Gemeu ela contra a boca sensual. Referindo-se a pressão dos músculos rígidos em seu peito. Machuca. Meus seios estão muitos doloridos. Sussurrou ela. Corando outra vez. Faz parte dos sintomas. Desculpe. Querida. Sinto muito. Afrouxando a força com que a segurava. Ele lhe beijou a boca. O nariz e os olhos. Jamais a machucaria de propósito. Eu sei. Não estava reclamando. Não por ser beijada acrescentou Nick com uma risada suave. Blaira rodopiou com um sorriso lento e afetuoso. Antes de lhe depositar um beijo terno nos lábios e a colocar de pé no chão. Os braços fortes tremiam de leve e ele afitou com uma expressão que escapou ao entendimento de Nicky. Temos de fazer compras. Repetiu ele. O que acha de voarmos para Dallas? Está bem. Concordou Nicky. Com estrelas cintilando no olhar. Mas, logo em seguida, franziu a testa. Por que Dallas? Porque lá fica localizada uma das mais conceituadas lojas de departamentos do mundo. Explicou ele com os olhos negros faiscando. Para comprarmos um vestido de noiva e as alianças. Você também usará a aliança? Perguntou ela. Surpresa. Pertenço a você. Certo. Provocou Blaire. O rosto de Nicky radiava a felicidade que sentia. Sim. Pertence. Concordou. Sorrindo-lhe com o coração refletido no olhar. Blaire podia não amar. Mas lhe tinha muito afeto. Desejava e queria o filho que ela estava esperando. Era mais do que suficiente para começar. O amor. Lembrou a si mesma. Poderia florescer. Se bem cultivado. A famosa loja de departamentos era imensa. Pensou Nicky. Enquanto Blaire aguiava a sessão de roupas de estilistas famosos. Ainda se sentia um pouco nauseada. Mas estava melhor e se viu fascinada com todos aqueles vestidos deslumbrantes. Nenhum parecia ter o preço na etiqueta. Comentário que ela não se furtou a fazer. Sou dono de uma empresa petrolífera. Sussurrou ele. Divertido. Pode comprar o que quiser nesta loja. O que desejar. Nicky lhe procurou olhar. Será que eles têm braceletes de couro cru? Provocou ela. Blaire deixou escapar uma risada baixa. Posso perguntar. Primeiro. Me preocuparei em encontrar um vestido de noiva. Certifique-se de comprar o véu. Também disse ele. Com expressão solene e terna. Um véu. Blaire anuiu. Aproximando-se-lhe tocando o rosto com as pontas dos dedos. É uma tradição antiga. Que eu adoro. Elise usou apenas um vestido curto. Cor púrpura acrescentou conciso. Com você. Quero tudo que tenho direito. Inclusive um véu que eu possa erguer. Quando o padre nos declarar marido e mulher disse com voz. Rô que grave. Para que eu seja o primeiro a vê-la como minha esposa. Antes de qualquer outra pessoa. Lágrimas rolaram pelo rosto de Nicky. Aquelas eram as palavras mais românticas que ele lhe dissera. Oh! Blaire sussurrou ela. Invadida pela emoção. Os olhos negros também estavam mareados de lágrimas e ele se apressou em desviá-los. Escolha um vestido lindo. Deixe comigo. Blaire afitou faminto. Você tem um brilho radiante. Elogiou ele. Mas te acrescentou em Lakuta. Luz do sol. Nicky sorriu. Alma tão iluminada quanto o rosto. Posso ajudá-la? Perguntou uma vendedora. Sorrindo ao se aproximar. Sim, por favor, respondeu Nicky. Quero escolher um vestido de noiva. Algo ímpar. E um véu. Também acrescentou relanciando o olhar a Blaire. Acho que temos o vestido certo para você, respondeu a mulher. Percebendo a conexão entre os dois. Acompanhe-me, por favor. O que escolheu? Perguntou Blaire. Quando o traje de noiva se encontrava embalado e fora do alcance de seus olhos. Enquanto lhe pagava. Um modelo lindo respondeu ela. E, de fato, era branco. Com uma profusão de renda. Um decote em gota. Com minúsculas mangas bufantes. Que afinava na cintura e se abria em uma saia trapézio com cauda longa em renda. Fazia conjunto com um véu. Seguro por uma tiara. Que pendia até a cintura na parte da frente. Era o mais belo vestido que Nicky jamais sonhara em ter. E agora lhe pertencia. Para se casar com o homem dos seus sonhos. Obrigada agradeceu ela. Blaire não conteve uma risada baixa. Suponho que ainda não possa vê-lo. Nicky fez que não com a cabeça. Mas um sorriso lhe curvava os lábios. Tradição. Ah, venha disse ele. Após agradecer a vendedora e guardar o cartão de crédito. Para onde vamos agora? Perguntou ela. Animada. Segurando-lhe a mão. Para o departamento de joias. Mas antes. Blaire levou a sessão de lingerie. Não mostrou o menor pudor enquanto apontava. Para os mais caros conjuntos de camisola e penhoa. Em seguida, estacou diante de um conjunto de lingerie em tom creme com corpete em renda. O que acha? Perguntou com voz rouca. É lindo. Nicky mordeu o lábio inferior. Parecendo hesitar. O vestido de casamento é branco. Blaire tocou a boca com um dedo. Nós nos pertencemos a dois anos. Um pedaço de papel e um pronunciamento oficial é necessário. Mas não tive nenhuma outra mulher desde o divórcio. Nicky o fitou. Chocada. Mas. Você viajou para a Europa. Jeanette estava lá e depois Elise. Eu só queria você afirmou Blaire. Sem rodeios. Os olhos negros brilhando nos dela. Branco decidiu ele. Nicky deixou escapar um suspiro. O rosto voltando a se iluminar. Branco. M.A. Estarde. Entraram na sessão de joalheria. Os anéis tinham preços obscenos. Que a fizeram hesitar. Dinheiro não é problema. Querida. Sussurrou-lhe Blaire ao ouvido. Além disso. Este é um compromisso eterno. Não há caminho de volta. O que significa que não vai poder me deixar. Como se isso fosse possível. Retrucou ela. Fitando com olhar terno. Um leve rubor escureceu ainda mais o rosto moreno. Antes de ele desviar o olhar. Podemos ver estes. Perguntou ele ao vendedor. Claro. Senhor. Coleman concordou o homem com um sorriso. Blaire era um daqueles clientes preciosos. Que sempre sabiam o que queriam e podiam pagar por qualquer mercadoria. Ele o conhece. Perguntou Nicky. Quando o vendedor foi buscar uma fita métrica. Foi aqui que encomendei aquele broche de orquídea que lhe dei no Natal que passei com você e seu pai. Entendo. Blaire empurrou o conjunto de anéis na direção dela. O que acha? O diamante era amarelo canário. Blaire queria lhe comprar um de 3 quilates. Mas ela desejava algo mais sutil. Portanto optaram pelo de 2 quilates. Encravado em um anel de ouro de 18 quilates. A aliança de casamento era cravejada de diamantes amarelo canário. Esses diamantes lembram você disse ele. Como o sol capturado em ouro. Luz do sol. Nicky se inclinou contra o corpo forte. Achei lindo. Eu também. Blaire experimentou a aliança masculina com 3 diamantes amarelo canário e um enorme anel de ouro. Que lhe serviu como uma luva. Assim como os 2 anéis de Nicky. Impressionante disse o vendedor. Acho que é a primeira vez que isso acontece. Blaire baixou o olhar para afitá-la. Eu diria que é um bom presságio. Concordo disse ela. O vendedor es embrulhou. Aceitou o cartão de crédito que Blaire entregou e concluiu a compra. Quando estavam saindo da loja. O telefone celular de Blaire tocou. Ele o atendeu e. Com uma risada baixa. Informou a pessoa do outro lado da linha que estava fazendo compras para o seu casamento. Após uma pausa. Sorriu e agradeceu. Era a administradora do cartão de crédito para se certificar de que era de fato eu quem estava fazendo compras. Esclareceu ele. Você gastou uma fortuna nessa loja. Exclamou Nicky. Sem disfarçar a preocupação. Para vestir minha linda noiva grávida. Sussurrou Blaire. Inclinando-se para beijá-la. Sou o homem mais feliz do mundo no momento. E eu. Sem dúvida. A mais mulher mais feliz. Sussurrou ela em resposta. Nicky mostrou o vestido de casamento para Edna. Que ficou sem palavras diante da beleza do traje. Meu Deus. Deve ter custado uma fortuna. Exclamou. Sim. Mas ele insistiu. Será uma herança de família. Revelou Nicky com um sorriso ousado. Blaire cuidará muito bem de você. Disse Edna. De repente. Nunca precisará de nada enquanto viver. Exceto amor. Nicky pensou. Blaire a desejava e ao bebê também. Mas nunca dissera que a amava. Mas não esperar ouvi-lo professar algo tão profundo por ela. Um dia. Talvez viesse a amá-la. Ao menos viveria daquela esperança. Enquanto isso não acontecia. Se dedicaria a fazê-lo feliz. Não importava o que custasse. Semanas depois. O padre os casou na sala de estar da casa do pai. Sob um caramanchão repleto de rosas brancas sedosas e eras. Quando Blaire escorregou a aliança no dedo anulado delicado. Junto com o anel de noivado. As lágrimas ameaçaram a rolar pelo rosto de Nicky. Mas. Quando o padre os declarou marido e mulher. Tornou-se impossível segurá-las. Blaire ergueu o véu devagar e o atirou para trás. Cobrindo-lhe o longo cabelo platinado. Os olhos negros a estudavam com uma intensidade que lhe fez disparar o coração. Com um movimento terno. Ele inclinou a cabeça e lhe beijou as lágrimas. Antes de lhe capturar os lábios em um beijo profundo por um minuto. E agora estavam casados. A casa da fazenda estava apinhada de pessoas. Além do fotógrafo e um repórter que fariam a matéria exclusiva. Entre os convidados figuravam Jacobis, a esposa e a filha. O doutor Fred permaneceu por tempo suficiente para assistir a cerimônia. Mas logo recebeu um chamado. Tex exibiu um sorriso radiante e lhe beijou o rosto. O restante dos vaqueiros fez fila para cumprimentá-los. Foi o mais belo casamento que assisti em muito tempo disse Todd. Com um suspiro. Enquanto beijava a testa da filha. E devo dizer que eu já estava mais do que em tempo de vocês se acertarem. Blaire suspirou e sorriu para a esposa. Tinha apenas de colocar minhas prioridades em ordem comentou. Fitando-a com olhar apaixonado. Acho que a idade não é o mais importante acrescentou. Os olhos se fixaram no abdômen ainda reto de Nicky. Corada pela emoção. Eu havia perdido a esperança de ter um filho. Meus deus! Que surpresa maravilhosa! O semblante de Nicky se iluminou. Ainda estava preocupada com o fato de Blaire se sentir preso em uma armadilha. Apesar de ele negar. Mas os sentimentos expressos naqueles olhos negros não poderiam ser forjados. Nicky sentia-se de fato querida. Acho que uma neta está fora de cogitação. Todd brincou. Eu diria que é uma possibilidade remota. Admitiu Blaire com um sorriso. Mas ter filhos homens também é muito divertido. O vice-presidente da minha empresa não tem três e joga futebol com eles. Deixou escapar um suspiro profundo. Acho que terei de aumentar a frequência com que me exercito para ficar em forma. Para três meninos. Provocou Todd. Nicky soltou uma risada. O quatro acrescentou. Dirigindo um sorriso malicioso a Blaire. Podemos pedir aos vaqueiros que aprendam futebol para ajudá-los. Sugeriu o pai. Mas logo a expressão se tornou tristonha. Acho que optarão por morar em Blingues. Acrescentou. Blaire o fitou com expressão presunçosa. Na verdade, não. Semanas atrás. Comprei a velha fazenda dos Blingues. Vizinha a sua revelou. Surpreendendo o melhor amigo e a esposa. Precisa de reformas. Mas ficará um espetáculo. Gosto de cavalos. Estou pensando em criar a raça puro. Sangue quarto de milha. Já contratei um gerente de criação de gado e, em breve, entrevistarei um gerente para administrá-la. Ele relanceou o olhar a Nicky, que resplandecia de felicidade. Podemos nos mudar para lá na próxima semana se tudo sair de acordo com o planejado. Enquanto isso, acrescentou com um sorriso terno. Estaremos descansando em uma bela praia na Jamaica em nossa lua de mel. Adorei saber que viveremos próximos do papai e de Edna retro com Nicky, irradiando alegria. Mas, em seguida, trincou os dentes. Oh, Deus, meu emprego. Naquele instante, o Sr. Jacobs se juntou ao grupo. Foi um belo casamento, disse ele. Trocando um aperto de mão com Blaire e beijando Nicky no rosto. Parabéns. Acho que perderei minha assistente. Acrescentou com um suspiro. Relanceando o olhar a Nicky. Acho que sim, concordou Blaire com uma risada abafada. Quero a presença da minha esposa em tempo integral. Ainda mais agora. Ainda mais agora. Perguntou Jacobs. O semblante de Blaire se iluminou. Nicky está grávida. Anunciou. Segurando a mão da esposa. Oh, mais uma vez. Meus parabéns, disse Jacobs com uma risada. Você é um homem de muita sorte. Filhos são os maiores tesouros do mundo. Deus sabe o quanto é uma minha. Concluiu. Olhando na direção da filha. A menina se apoiava em uma bengala ao lado de uma bela morena. A esposa de Jacobs. Espero que descubram algo que possa ajudar sua filha algum dia, disse Nicky em tom suave. Jacobs anuiu. A todo instante surge um tratamento novo. Mas ela reage de uma forma impressionante. Está sempre sorrindo apesar da dor e da incapacidade. O senhor é um bom homem, senhor. Jacobs, disse Nicky. Sentirei falta de trabalhar em seu escritório. Jacobs sorriu. Obrigado. Detesto a ideia de perdê-la. Mas fico feliz de ter perdido aquele natureba. Obsessivo acrescentou. Lançando um olhar furtivo a Blair. Esqueci de lhe contar sobre ele. Apressou-se em acrescentar. Quando o semblante do patrão se fechou à simples menção do ex-funcionário. Dan se dimitiu e foi trabalhar como gerente de uma loja de alimentos naturais na Califórnia. Nicky e Blair explodiram em uma risada. Ao menos, agora, ele tem uma desculpa para dar conselhos que julga a Uters, disse ela. Que ele faça isso em qualquer lugar, exceto em Wyoming, retrucou Jacobs. Amém, concordou Blair. A viagem de avião à Jamaica foi longa. Nicky estava adormecida quando o jato tocou o solo em Montego Bay. Está na hora de acordar. Dorminhoca provocou Blair em tom suave. Chegamos. Deus, já. Nicky ocultou um bocejo com a mão e se espreguiçou. Acho que dormi quase. O tempo todo, desculpe, não tem importância. Aproveitei para me inteirar dos negócios. Ele apontou para o laptop que acabara de colocar na maleta. Quando conseguiram se livrar dos tramites da alfândega, Nicky estava exausto e ele se apressou em conseguir um táxi que os lavasse ao hotel, em frente à praia. É lindo, exclamou ela, após darem entrada e serem acompanhados ao quarto. As portas de vidro do pátio se abriam para o mar. A de doente. O quarto era amplo e suntuoso, com quadros nas paredes, mobília moderna e uma banheira de hidromassagem enorme no toalete. Aqui temos todo o conforto de uma casa com cortou Blair, aproximando-se por trás, puxando-a contra o corpo e roçando os lábios à lateral do pescoço delicado. Está cansada? Exausta a gêmea ela, girando no círculo forte dos braços do marido para afitá-lo. Sinto muito. Nicky parecia incapaz de sequer manter os olhos abertos. Um sorriso complacente curvou os lábios sensuais de Blair. É a gravidez? Querida, disse ele em tom suave. Ao mesmo tempo em que se inclinava para beijá-la. O bebê está crescendo. Mas as náuseas abrandaram com o remédio. Certo. Nicky anuiu. Estou bem melhor. Acho que as vitaminas me ajudaram com a fadiga. Mas ainda estou nos primeiros meses. Não há pressa. Quero aproveitar cada minuto dessa gravidez, disse ele com voz grave e rouca pela emoção. Nunca sonhei ser capaz de engravidá-la, sussurrou contra os lábios maços. E desejava tanto. Você pensava ser estéreo. Blair ergueu a cabeça e anuiu. A expressão do belo rosto moreno era solene. Elisa se desculpou pelo que fez. Ela tomava pílula anticoncepcional sem o meu conhecimento. Blair a embalou com suavidade nos braços. Também pediu perdão por ter se casado comigo. Ela estava tentando superar a morte da pessoa amada. Usou drogas. Tomou pílulas anticoncepcionais. Bebidas alcoólicas. Tudo que possa imaginar. Tudo sem meu conhecimento. Esse foi o motivo da frieza de Elise. Quando adoeci em sua casa e acabei sendo tratado por você. Nicky detestava a menção ao nome da outra mulher e se tornou séria. Você amou, disse ela. Erguendo o olhar para fitá-lo. Preocupada. Se não ficasse sabendo da minha gravidez, talvez tivesse voltado para Elise. Por que está rindo? Blair lhe capturou os lábios em um beijo faminto. Porque voltar para Elise nunca foi minha intenção. Não. Quando ele ergueu a cabeça, os olhos negros se encontravam serenos e suaves. Querida, há algo que você não sabe sobre Elise. O que é? Blair lhe afastou o cabelo longo e loiro para trás das costas. Ela é homossexual. Capítulo 14. Nicky o fitou com o coração refletido no olhar. Ah, sinto muito, disse ela. Sem saber o que acrescentar. Blair lhe segurou a mão e lhe pressionou a palma contra os lábios. Tudo bem. Há muito tempo não sentia mais nada por Elise e confessou. É algo que ela não podia controlar. As pessoas são o que são. Nicky anuiu. Ela deveria estar sofrendo muito quando se casou com você. Sim, estava. O pai a tratou com violência quando descobriu que Elise não sentia atração. Por homens. Acho que ela lutou para encontrar a própria identidade durante toda a vida. Blair lhe depositou um beijo na ponta do nariz. Sabe de uma coisa? Naquela primeira noite, em que assentei em meu colo sobre a poltrona, depois de ser malfadado encontro às escuras, lamentei estar noivo, apesar do que pensava sentir por Elise. E mesmo, perguntou Nicky com os olhos arregalados. Blair anuiu, traçando-lhe o contorno dos lábios com a ponta de um dedo. Você me fez desejar-lhe não apenas no aspecto físico. Quando fiquei doente, você contrariou ordens médicas para cuidar de mim. Enquanto Elise sequer se deu ao trabalho de voltar aos Estados Unidos para me ver. Percebi o erro que havia cometido. Divorciei-me pouco depois. Eu me lembro. Um sorriso triste se estampou no rosto de Nicky. Você se embebedou no dia da minha formatura. Foi quando eu e meu pai o levamos para a fazenda. Blair suspirou. Havia acabado de descobrir a homossexualidade de Elise e estava lutando contra a minha consciência. Também acrescentou. Sem querer admitir que o desejo que sentia por Nicky fora uma das causas daquela bebedeira. Por quê? Blair a estudou com olhos atentos. Esse é um assunto para depois. Ele ergueu nos braços e a carregou para a cama. Você precisa dormir. Acrescentou em tom suave. Pedirei para que nos tragam o jantar quando acordar. E o que vai fazer? Caminhar na praia respondeu Blair com um sorriso. Não posso me dar ao luxo de desfrutar de um tempo livre com muita frequência. Ele lhe retirou os sapatos, a calça, comprida, a blusa e, por último, o sutiã. Por alguns segundos, observou os beluceios empinados e sorriu. Estão mais escurecidos a que disse. Depositando um beijo sobre o mamilo enrijecido. Estão mais sensíveis também. Certo? Acrescentou. Quando ela ofegou. Sim concordou Nicky. Blair lhe vestiu uma camisola pela cabeça e a deitou. Puxou as cobertas para cobrir e lhe ajeitou o cabelo sobre o travesseiro. Meu doce anjo de sem tom baixo. Você é tão linda. Não sou linda. Resfolegou ela. A beleza está nos olhos de quem vê. Lembrou ele. Precisa de mais alguma coisa. Antes de eu ir. Nicky fez que não com a cabeça. Desculpe por estar tão cansada. Compensaremos mais tarde. Provocou ele. Está bem? Um sorriso sonolento curvou de leve os lábios de Nicky. Está bem? Durma bem. Blair apagou as luzes. Saiu para o pátio e rumou em direção à praia. Onde as ondas varriam a costa. Sentindo-se o homem mais afortunado do mundo. Que o ando Nicky acordou. Horas depois. O marido estava deitado ao seu lado. Trajando uma bermuda marrom clara e uma camisa de linha amarela. Tinha uma aparência espetacular. Com o cabelo preto. Ondulado e lavado e o rosto recém babeado. Exalava as fragrâncias de sabonete de uma colônia suave. Nicky pensou que aquele devia ser o homem mais belo do mundo. O peito era largo e os pelos crespos escapavam pelo decote da camisa. Lembrou da fricção que produziam contra os seios desnudos e coro mesmo sem querer. Os olhos baixaram as pernas musculosas. Também cobertas por uma camada rala de pelos mais mácios. Uma risada suave de puras satisfação. Escapou dos lábios de Blair diante do intenso escrutínio da esposa. Não consigo parar de admirá-lo. Confessou ela. Você é estonteante. Você também retrucou ele. Uma das mãos longas lhe afastou o cabelo para trás. Os olhos negros suaves e ternos em seu rosto. Ainda está se sentindo nauseada. Só um pouco respondeu ela. A fadiga é pior. Vai melhorar. Afirmou Blair. Li um livro sobre os primeiros estágios da gravidez. Aquelas vitaminas com o tempo vão fazer você se achar capaz de levantar um caminhão. Prosseguiu ele com uma risada abafada. E os enjôos matinais logo passarão. Ele se inclinou para frente. Desde que não tente comer ovos provocou. Nick rolou na direção dele e se aninhou nos braços fortes. Estou feliz por não ter ficado aborrecido com esta gravidez disse ela. Eu estava apavorada com a possibilidade de não poder ter um filho e acabei o fazendo perder o controle. Blair soltou uma risada divertida. Eu já havia perdido o controle. Eu já a desejava loucura há dois anos e o tempo só intensificou esse desejo. Nick girou a cabeça no travesseiro para afitá-lo nos olhos. E mesmo, Blair lhe traçou o contorno da boca com o dedo indicador. Sim, excitava-me mais a beijando do que fazendo sexo com qualquer outra mulher. Uau, está dizendo a verdade? Blair não conseguiu conter uma risada. Fora isso que ela dissera. Depois que fizeram amor. Você me faz sentir como um gigante. Nick se aconchegou ainda mais ao peito largo. Escorregando a ponta de um dedo pela linha da mandíbula quadrada. E você faz com que eu me sinta linda. Você é linda, corrigiu ele. Pressionando-a ao corpo. Por dentro e por fora. E não pode imaginar o quanto eu desejo esse filho. Quase tanto quanto a quero. Nick lhe afastou uma mecha de cabelo negro da têmpora. Pensei que amasse Elise e que nunca seria capaz de esquecê-la. Depois, surgiu Jeanette e acrescentou ela. Tristonha. Jeanette repetiu Blair, beijando-lhe a testa. Comecei a sair com ela para esquecer o que eu senti na praia. Confessou. O desejo por você estava me enlouquecendo e eu mal podia suportar. Jeanette foi uma distração. Querida. Apenas isso. Poderia ter me casado com ela anos atrás. Se essa fosse a minha vontade. Da minha parte, era apenas amizade. Nada mais. Nós éramos amigos. Lembrou ela. Blair lhe mordeu o lábio inferior. Eu estava tentando protegê-la de mim. Uma risada suave escapou da garganta de Nick. Porque ele estava sorrindo. Por quê? Devido a nossa diferença de idade. Disse ele. Com o semblante sério. Mas quando pensei que você estava com câncer, percebi que o tempo de vida de uma pessoa é imprevisível e que eu poderia viver mais do que você. Uma realidade chocante. Não sabe o que senti quando me contou sobre o nódulo em seu pulmão. Foi por isso que bebi além da conta e a levei para a cama. Não foi você que me pressionou. Difícil seria não fazer amor com você. Estava desesperado para tê-la. Um sorriso preguiçoso se estampou nos lábios de Nick. Percebi. Blair deixou escapar um suspiro enquanto lhe beijava a ponta do nariz. A vida é imprevisível. Temos de vivê-lo um dia de cada vez e não tentarmos antecipar o que acontecerá no futuro. Cuidarei de você para o resto da minha vida. Acrescentou com ternura. Enquanto eu estiver respirando, adorarei. E eu cuidarei de você. Nick roçou os lábios aos dele, sorrindo com a reação instantânea do corpo forte. Blair a puxou para perto. Acha que? Nick se sentou na cama com um movimento repentino, levando a mão à boca. Ele a seguiu na direção do toalete e molhou uma toalha, enquanto Nick se debruçava sobre o vaso sanitário. Oh, droga! Exclamou ela, enquanto devolviu pouco conteúdo do estômago. Blair tocou a testa com a toalha molhada e sorriu. Vamos superar isso juntos. Querida afirmou, agachado ao lado dela. Vai melhorar. Prometo. M.A. Estarde. Ele pediu que o jantar lhes fosse servido no quarto. Nick conseguiu tomar uma sopa. Blair lhe ofereceu colherada por colherada. Observando-a como se ela fosse a coisa mais fascinante que jamais vira. Meu nariz está torto. Provocou ela. Blair deixou escapar uma risada. Nunca convivi com uma mulher grávida, explicou ele. Cada minuto parece fascinante. Nick se encontrava pálida e letárgica, sem maquiagem e ainda trajando a camisola com que ele a vestira. Mas aquela aparência não o incomodava. A expressão naquele belo rosto moreno era apaixonante. Eu também estou fascinada, respondeu ela. Sempre quis ter filhos. Mas, depois que o conheci, só os queria se fossem seus. Costumava sonhar em gerar um filho seu. Nick parou de comer. E se tudo isso for apenas um sonho, prefiro morrer e acordar. Eu também. É melhor me beliscar. Só para garantir, sugeriu ela. Blair se inclinou e lhe beijou a ponta do nariz. Não tenho coragem de torturar mulheres grávidas. Retrucou em tom divertido. Sorrindo de orelha a orelha. Nick aceitou outra colherada da sopa. Naquela noite, ela dormiu em volta nos braços fortes de Blair. Aninhada ao corpo forte. Como um tesouro, segura e estimada. Ele podia não amar. Pensou Nick. Mas lhe tinha um grande afeto. E o fato de ele querer o bebê a deixará nas nuvens. A única desvantagem era a náusea que não a capacitava a dar prazer o físico ao marido em plena lua de mel. Esperava que aqueles enjôos passassem em breve para que pudesse se sentir como naquela única, porém inesquecível noite com Blair. Na manhã seguinte, Blair tentava tomar o café da manhã entre os constantes telefonemas de negócios. Nick sabia que as responsabilidades o seguiam para onde fosse. Ele passava muito tempo delegando tarefas. Respondendo perguntas e orientando seus gestores. Blair percebeu o sorriso apaixonado no rosto da esposa e esqueceu o que estava dizendo. A pessoa do outro lado da linha pressionou por uma reposta. Ele a orientou e encerrou a ligação. Em seguida, atirou um telefone sobre uma mesa próxima à janela que dava para o pátio. Detesto telefones celulares. Resmungou. No instante em que o ligamos, não é possível ter um minuto de paz. Nick se aproximou e se aconchegou no círculo protetor dos braços fortes do marido. Você é um empresário importante. Muitas pessoas dependem de suas decisões para manter a empresa em andamento, disse ela. O peito largo arfou com um suspiro resignado. Tem razão. Blair lhe beijou o topo da cabeça. Você é muito tolerante. Poderia estar aos berros, puxando minhas orelhas por eu permitir que os negócios interfiram em nossa lua de mel. Está bem. Considere suas orelhas puxadas. Respondeu ela com uma risada suave. Os braços musculosos se contraíram em torno dela. A vida é tão descomplicada com você, disse ele. Tentando colocar o sentimento em palavras. Tranquila. Vivem um constante e turbilham no trabalho. Lidando com pessoas. Impacientes. Executivos que só sabem reclamar. Funcionários insubordinados. E quando a levo para um passeio na praia. Todo o estresse desaparece. O simples fato de estar em sua companhia. Não sei explicar. Um sorriso de pura satisfação brincou nos lábios de Nicky. Não sou uma pessoa estressada e limitosa a responder. Não desafio. Nem tento competir com você. Ela recuou para afitá-lo com toda a adoração que sentia. Eu amo. Sussurrou. Nunca faria nada que lhe causasse sofrimento ou chateasse. E com uma careta. Acrescentou. Bem. Já fiz. Como a vez que decidi me aventurar em uma trilha. O estresse que lhe causei por temer o resultado do raio-x. Nada disso foi culpa sua. Querida. Retrocou Blair em tom suave. Estava apavorada e esse medo a dominou. Você jamais faria nada que causasse problemas às outras pessoas. Ele lhe afastou o cabelo para trás. Minha mãe era como você afirmou. Tranquila. Afetuosa e gentil. Tinha personalidade forte e sabia discutir quando necessário. Mas era uma companhia excelente. Assim como você. Nicky sorriu. Minha mãe também era assim. Disse ela. A pai a amava muito. Achei que o perderia quando ela morreu. Ele ficou arrasado. Blair baixou o olhar para afitá-la. Sei como é a sensação. Confessou em voz rouca. Quando pensei que você estava com câncer e me vi confrontado com o fato de que poderia perdê-la. O semblante de Blair se fechou. Eu a afastei porque achava que você precisava de um homem mais novo. Que pudesse viver mais tempo ao seu lado e que não era justo atrelá-la a um marido tão mais velho. Nunca me ocorreu que eu poderia ter uma vida mais longa do que a sua. Ele fechou os olhos e tornou-o abri-los. A agonia estampada naquelas profundezas escuras. Depois disso, nada mais teria sentido. Se o câncer a matasse, eu não teria uma vida. Não desejaria viver. O coração de Nicky pareceu subir para a garganta. A mente retrocedeu no tempo. Quando estava internada no hospital e Blair permaneceu ao lado do leito. Recusando-se a deixá-la até mesmo para dormir. Ele contratara especialistas. Cuidara dela e se mostrara disposto a se casar. Mesmo se ela estivesse diante de uma sentença de morte. Quando descobriu que ela estava grávida. Agir era como se tivesse ganhado na loteria e, no mesmo instante, a pedir em casamento. Blair lera tudo o que conseguiu encontrar sobre gravidez. Fazia questão de participar de cada segunda daquela experiência. E apesar de todas essas atitudes, ela não fora capaz de perceber a profundidade dos sentimentos de Blair. Você enxergava, disse ele, beijando-lhe as pálpebras. Mas não conseguiu a ver, certo? Sussurrou. Nick estremeceu nos braços fortes. Pressionando o corpo ao dele. Não, nunca sonhei. Ela engoliu em seco. Pensei que, talvez não passasse de desejo. Se tudo o que eu quisesse fosse apenas uma noite com você, teria sido fácil seduzi-la. Querida, sussurrou ele ao ouvido de Nick. Queria muito mais do que apenas uma noite. Você cuidou de mim, disse ela. Sempre me mimando. Providenciando tudo o que eu precisava. Sempre presente quando adoeci. E sempre estarei enquanto eu viver. Os braços musculosos aumentaram a pressão com quem apertavam. Você também cuidou de mim. Quando tive bronquite, arriscou a própria saúde para ficar ao meu lado. Naquele momento, percebi que o que sentia por mim ia além da amizade. Não percebi, sussurrou ela. Blair deixou escapar uma risada suave. Quando se deseja cuidar de alguém com tanta dedicação, não se trata apenas de amizade. E, na manhã de Natal, quando aquela menina que queria uma boneca me abraçou e viu brilho no seu olhar. Blair fez uma pausa, engolindo em seco. Comecei a pensar em ter filhos. Nunca os desejei tanto. O semblante de Nick se iluminou. Eu também queria. Mas só se fossem seus. De ninguém mais. Blair inclinou a cabeça e a beijou. Fui tão rude com você no México, disse ele com um suspiro pesaroso. Sabia que você estava saindo com aquele naturebo obsessivo e supus que talvez gostasse dele de verdade. Brady era mais jovem e mais adequados para você. Ou assim pensei. A expressão de Blair se fechou diante da lembrança. A verdade é que aquele rapaz acabou fazendo com que fosse internada no hospital. Deixei tudo e corri para lá. Ele teve sorte de receber apenas um soco. Minha vontade era estrangulá-lo. Nick escorregou os dedos pelo rosto do marido. Não saiu da beira do meu leito durante todo o tempo em que estive internada. A recordou ela. Sequer para dormir. Não pode imaginar como fiquei feliz em perceber o quanto se importava comigo. Pensei que você havia partido para sempre. Que não me quisesse. Blair levou a palma da mão delicada aos lábios e a beijou com ardor. Não poderia deixá-la depois disso. Retrucou ele com voz rouca. Fiquei apavorado com a possibilidade de perdê-la. Ainda mais quando me contou sobre o resultado do raio-x. Ele fechou os olhos. Nunca experimentei um medo tão grande em minha vida. Nem eu confesso ela. Quase enlouqueci. Pensando que acabaria como. Minha mãe. Queria uma noite com você. Para guardar a lembrança em meu coração e mente para o resto da minha vida. Blair afitou nos olhos. E foi a noite mais perfeita que jamais tive. Para mim. Também. Embora fosse minha primeira vez. Nick pressionou o rosto ao ombro largo. Nenhuma teoria é capaz de nos preparar para a verdadeira sensação. Sente como se estivesse explodindo por dentro. Um prazer avassalador sussurrou ele. Nunca foi assim antes em toda minha vida. Nick sorriu contra o pescoço do marido. Espero podemos desfrutar de outra. Assim que eu parar de vomitar gemeu ela. Os enjoos passarão garantir o Blair. Erguendo a cabeça com um sorriso. Li tudo sobre esses sintomas nos livros. Sei o que fazer para ajudá-la. Até mesmo com as dores nas costas. Quando a gravidez estiver mais avançada. Ficarei com a aparência de uma abóbora gigante durante meses. Disse ela. Fitando os olhos negros e sorrindo. Não se importa. Claro que não respondeu ele com uma risada abafada. Tirarei dezenas de fotos e as colocarei sobre minha mesa de trabalho. Farei o mesmo com as fotos que eu tirar de você. E estou planejando reduzir o ritmo de reuniões. Procurarei não viajar tanto. Principalmente enquanto você estiver grávida. Do nosso bebê disse ela. Escorregando uma das mãos pelo cabelo preto e ondulado. Inebriada com a maciez e a textura. Tive tanto medo que você pensasse que o bebê não era seu. Lembrei que havia me contado sobre eles e não conseguir engravidar. Não sabia que ela estava usando pílulas anticoncepcionais. Retrucou Blair. Mas logo um sorriso se estampou em seu rosto. Mas, querida. Como eu poderia pensar que o bebê era de outro homem? Fui seu primeiro amante. Sussurrou. Lembro-me de cada doce segundo. Nunca duvidaria de que o bebê fosse meu. Não? Mas por quê? Perguntou ela. Com curiosidade genuína. Por que você me ama? Blair se limitou a dizer. Nick sorriu. Sim. Muito. Pensei ter amado duas vezes em minha vida. Começou ele. Mas ambas foram alarmes falsos. Porque eu não sabia o que era o amor. Os braços fortes se apertaram em torno do tronco de Nick. Eu encontrei onde menos esperava. Em uma jovem calada e tímida que soube me deixar ávido para ter uma família. Por um lugar a que pertencer. Nick sorriu contra o peito largo. Os olhos cinza amareados de lágrimas. Você tem esse lugar. Pertence a mim. Blair roçou o rosto à orelha delicada da esposa. E você pertence a mim, querida. Estou me sentindo tão cansada. Disse ela com um sorriso. Mas logo as feições de Nick se contraíram em uma careta desgostosa. Oh, Deus. Blair ergueu nos braços e a levou para o toalete bem a tempo. Em seguida, molhou uma toalha e lhe entregou. Nick a pressionou aos lábios e a testa. E começou a chorar. Querida, o que foi? Perguntou Blair. Preocupado. Estamos em nossa lua de mel guincho ela. E vou passá-la debruçada sobre o vaso sanitário. Uma risada terna escapou dos lábios de Blair. Você está grávida, disse ele. Divertido. Faz parte dos sintomas. Não me importo. Pode acreditar. Blair tomou a toalha das mãos e começou a lhe limpar o rosto. Na saúde e na doença. Querida, lembrou-lhe em tom suave. Eu lhe prometi notar. Também cuidarei de você. Se precisar, disse ela. Blair se sentiu aquecer por dentro. Não apenas pelas palavras. Mas pelo amor com que ela as exprimiu. Era o homem mais afortunado do mundo. E essa realidade nada tinha a ver com o dinheiro. Fui sozinho durante toda a minha vida. Até agora, confessou ele. Afastando-lhe o cabelo para trás quando ela por fim conseguiu se erguer. Eu também. Exceto por papai e Edna. Retrucou Nicky. Sinto-me péssima. Blair ergueu nos braços com todo cuidado e a levou de volta para a cama. Em seguida, apousou sobre a coberta. Enquanto procurava a camisola amarela nova de Nicky. Estamos em pleno dia, protestou ela. Está se sentindo mal, respondeu Blair com um sorriso. Quando estiver melhor, poderá se levantar da cama. Depois de lhe retirar o vestido longo, ele lhe colocou a camisola amarela pela cabeça. Era uma das que compraram na famosa loja de departamentos de Dallas. Em seguida, a cobriu. Quer beber alguma coisa? Perguntou em tom gentil. Será que tem água tônica no frigobar? Perguntou ela. Vou verificar. Blair encontrou uma lata. Abriu-a e a entregou à esposa. Obrigada, agradeceu ela. Erguendo o olhar para fitá-lo com um sorriso. Poderia pegar minhas pílulas que estão na mala. São dois frascos. Um é de vitaminas e o outro é do remédio para enjoo. Espera um minuto. Blair pegou o frasco na mala e lhe entregou. Esqueci de tomá-lo esta manhã, confessou Nicky. Com um sorriso envergonhado. É um remédio novo. Que não estou acostumada a tomar. Tudo é novo. Certo, querida? Perguntou ele. Adiante. Para nós dois. Você disse que, depois do fracasso com Elise, nunca mais iria se casar. Blair se sentou na cama ao lado dela. Era essa a minha intenção. Até conhecer Elise, nunca desejei me casar. Nunca. Blair fez que não com a cabeça. Mas, mesmo antes de me divorciar, eu já a desejava. Seria capaz de morrer para tê-la. Mas você era tão jovem. Nicky lhe acariciou os dedos e pousou-os sobre o decote profundo da camisola. Não existe limite de idade para o amor, afirmou ela. Eu o amaria se você tivesse a minha idade ou fosse mais velho do que é. Amo pelo que é por dentro. Não tem nada a ver com o exterior. Apesar de sua aparência ser estonteante, acrescentou ela. Devorando com o olhar. Um rubor cobriu os ossos malares pronunciados de Blair. Mas os olhos negros faiscaram. Maliciosos. Estonteante. Oh! Sim, disse ela. Com expressão tristonha. E eu gostaria de estar aproveitando toda essa beleza. Outra náusea. Perguntou Blair com voz suave. Nicky se sentou na cama. Engolindo em seco. Em seguida, tomou a pílula para enjoo e voltou a se deitar. É péssimo me sentir dessa forma. Em plena lua de mel e um paraíso gemeu ela. Daqui a pouco se sentirá melhor e então faremos um toro pela ilha. Mesmo que tenhamos de carregar um balde conosco, a expressão do marido a fez soltar uma risada. Está bem. E é isso que amo em você, disse Blair com voz terna. Nunca conheci ninguém de tão fácil convivência. Você retrucou ela. Apenas com você. Querida, garantiu Blair com semblante sério. A maioria de meus executivos se esconde quando me vê chegar. Sou temperamental. Ou, ao menos, era acrescentou. Acho que o casamento talvez abrande meu temperamento. A expressão de Nicky se iluminou. Eu me esforçarei nesse sentido. Blair deixou escapar uma risada breve. Durma um pouco. Enquanto eu cuido dos negócios, disse ele. Pegando o telefone celular. Vou lá para fora. Assim, ficarei à vontade para gritar com meus subordinados. Está bem? Perguntou, beijando-lhe a testa. Se precisar de mim, estarei por perto. Obrigada. Blair lhe beijou as pálpebras. Minha querida, sussurrou ele. Está tão linda. Mesmo pálida como lençol e sem um pingo de maquiagem. Nicky lhe depositou um beijo no rosto. Meu marido maravilhoso. Você é o homem mais lindo do mundo. Blair fez uma careta engraçada. Piscou para ela e saiu pelas portas de vidro deslizantes que davam para o pátio. Com o telefone na mão, Nicky acabou adormecendo outra vez após a última crise de náusea. Quando acordou, Blair estava deitada ao seu lado. Com o peso do corpo apoiado em um dos cotovelos. Observando-a. Vestia apenas um short. O peito largo estava exposto e os pés descalços. Ela teve de prender a respiração diante do peito largo. Coberto por pelos pretos e crespos. As pernas eram enormes e musculosas. Até os pés de Blair eram perfeitos. Grandes. Mais proporcionais. Poderia ficar horas apenas observando. Confessou ele em tom suave. Você é tão linda. Estava pensando mesmo. Retrucou Nicky. Divertida. Você é deslumbrante. Como está se sentindo? Nicky se espreguiçou. Bem melhor. Ela rolou na cama. Envolvendo-lhe o tronco reto com os braços e apoiando a cabeça no peito musculoso com um leve suspiro. Terminou de gritar com seus subordinados. Por hoje. Sim respondeu Blair com uma risada. Desliguei o telefone celular. Os negócios estão ficando entediantes. Nicky deslizou a mão sobre o peito largo. Amando a contração daqueles músculos rígidos ao seu toque. Ele era quente e forte. Girando o rosto. Ela depositou um beijo na pele sob os pelos crespos. O corpo de Blair enrijeceu. Nicky se descobriu extasiada com aquela vulnerabilidade. O pensamento a encheu de ousadia. Erguendo o tronco. Ela recostou o peito ao dele e ele beijou a boca. O decote da camisola era profundo e a parte superior dos seios entrou em contato com a pele firme e quente de Blair. Ele afitou com o olhar divertido. Está tentando me seduzir? Nicky comprimiu os lábios. Um murmurou. Os dedos delicados se enterrando-nos pelos crespos do peito musculoso e deslizando para baixo. O corpo forte enrijeceu ainda mais pela tensão sexual. Que ideia maravilhosa! Sussurrou ela. Blair soltou uma risada baixa. Vá em frente. Sou fácil. E mesmo. Sussurrou Nicky. Os lábios se moviam sensuais contra os dele. Amava beijá-lo. A boca de Blair era larga, esculpida e quente. Com a ponta da língua, ela explorou. Mas quando ele lhe mordeu o lábio inferior, se descobriu perdida. Girando-a com um movimento lento, Blair a tornou cativa sob o corpo. As mãos longas seguraram as alças da camisola e as desceram quase em câmera lenta. Roçando o peito coberto de pelos contra os seios sensíveis. Até que a repentina sensação prazerosa fizesse ofegar. Blair atirou a camisola para o lado. E logo a calcinha que ela usava e suas próprias roupas tiveram o mesmo destino. A boca experiente imprimiu um caminho de fogo até um dos seios empinados. A língua deslizava suave sobre o mamilho enrijecido. Nicky arqueou o corpo. Fazendo-o soltar uma risada breve. Antes de rumar para baixo. Explorando o corpo mácio de cuvas perfeitas. Beijos molhados percorram a Danuca as panturrilhas e fizeram o caminho de volta. Pela lateral dos quadris. Durante todo o tempo. Ele a tocava nos lugares mais sensíveis. Excitando-a um ponto que Nicky quase foi às lágrimas. Quando por fim ele a deitou de costas sobre a cama e se posicionou entre as coxas macias e trêmulas. Sim. Está pronta para me receber? Disse ele. Quando a tocou entre as pernas. Pronta? Perguntou Nicky. Concentrando-os e no movimento lento dos quadris retos. Quando ele começou a penetrá-la. Seu corpo produz um lubrificante eficaz. Sussurrou ele contra a boca macia. Investindo os quadris. Ele a sentiu engolfá-lo. Está vendo? Isso facilita a penetração. Nicky corou. Porque aquela intimidade ainda era nova para ela. Entendo. Os lábios de Blair capturaram os dela. Provocando-os. Explorando-os. Enquanto os quadris se moviam em uma cadência lenta. Um ritmo tranquilo que, em poucos segundos, fez o corpo de Nicky responder. Temos de aprender a dar prazer um ao outro. Sussurrou ele. Nas primeiras vezes. É difícil. Mas depois vai ficando mais fácil. Gosta disto? Ele moveu os quadris de um lado para outro. Fazendo-a estremecer e soltar um grito. Sim. Acho que gosta. Certo. Provocou Blair. E que tal isto? Os movimentos se tornaram rápidos e fortes. Nicky começou a gemer e cravar as unhas nos braços musculosos. Aquela primeira noite não fora nada comparada ao que ela estava sentindo agora. Estremecia cada movimento do corpo forte de Blair. Ele parecia bem mais potente do que da primeira vez. Arqueando o corpo cada vez mais. Ela abriu os olhos. Surpresa. Diante da onda de prazer avassalador. Você. Você está mais. Do que da última vez ofegou ela. Muito mais. Sussurrou Blair. Prendendo-lhe o olhar. Os homens são mais potentes em uma ocasião ou outra. E esta é definitivamente uma delas. Ele se enterrou o fundo. Estremeceu e sussurrou em voz rouca quando êxtase o dominou. Oh, Deus, querida. Acho que não. Conseguirei. Aguentar por muito tempo. Não precisa. Retrucou Nicky. Movendo-se no ritmo que ele impunha. Em seguida, segurou os ombros largos com força. O corpo sacudido por espasmos. Por favor. Agora. A voz falhou quando o início de clímax se aproximou. Gritos lhe escapavam da garganta a cada movimento rápido e cadenciado dos quadris de Blair. Os olhos prendiam os dele durante todo o tempo e aquilo intensificava o prazer que já atingira proporções inimagináveis. As mãos longas apertaram o travesseiro nas laterais da cabeça de Nicky. Enquanto ele se entregava ao êxtase. Oh, Deus, querida. Oh, Deus. É como morrer e chegar ao paraíso. Nicky fechou os olhos. Deixando-se levar pelo tsunami de prazer. Sentiu o corpo forte arquear contra o dela. Não se comparava ao que sentira antes. Convulsionava sob o ritmo que os quadris de Blair impunham. Estremecendo-o. Gemendo enquanto todo o corpo parecia se derreter em uma poça de lava incandescente. Quando Nicky pensou que não pudesse ficar melhor. Constatou que se enganara. Os espasmos do primeiro clímax abrandavam quando ele se enterrou fundo dentro dela. Arrastando-a mais uma vez a alturas que Nicky nunca sonhara existir. Soluçando contra o ombro largo. Ela sentiu o corpo seguir o ritmo de Blair de maneira involuntária. Como se tivesse adquirido vida própria. Faminto. Suplicante. Selvagem. Um último espasmo sacudiu a estrutura musculosa de Blair e ela o sentiu pulsar dentro de seu corpo. As mãos delicadas lhe acariciando as costas úmidas e as envolvendo. Ele tentou poupá-la do próprio peso. Mas Nicky o puxou para baixo. Não sussurrou ela. Gosto de sentir você deitado sobre mim. Deste jeito. Amo seu peso sobre o meu corpo. E você parece seda sobre o meu. Murmurou ele. Ofegante. Foi rápido demais. Está brincando. Certo. Respondeu ela com uma risada rouca. Na primeira noite. Foi maravilhoso. Mas nada se compara ao que acabei de sentir. Pensei que fosse morrer. De prazer acrescentou. Corando. Enquanto envolvia as pernas musculosas com as dela. Adorando aquela intimidade. É delicioso ficar assim. Com você. Blair rolou para um lado e deixou escapar um suspiro profundo. Cansado. Perguntou ela. Apoiando o rosto ao peito musculoso. De uma maneira deliciosa. Respondeu Blair. Estasiado. Eu. Também. Quero um pouco de água tônica. Sim. Seria ótimo. Blair se ergueu da cama. Caminhou até o mini bar. Pegou uma lata do refrigerante e abriu no caminho de volta. Enquanto Nick permanecia deitada de lado observando. Oh. Você é mesmo estonteante. Sou uma mulher de sorte. Blair soltou uma risada abafada. Acho que terei de me exercitar mais para não decair tão cedo. Nick se sentou na cama e lhe envolveu o pescoço com os braços. Não precisa de nada disso. Respondeu em tom sereno. Os olhos apaixonados brilhando nos dele. Eu o amo tanto. Mais do que tudo no mundo. Um leve rubor cobriu os ossos malares proeminentes. Ele lhe entregou a água tônica. Se eu começasse a contar minhas bênçãos agora. Estaria de bengale com o cabelo todo branco quando terminasse. Disse ele. Procurando-lhe o olhar. Você é o meu mundo agora. Tudo para mim. Somos apenas você e eu. Para sempre. Nick recuou. Linda em sua nudez. Estudando-o com atenção. Procurando um tesouro perdido. Perguntou Blair com uma risada. Oh. Algo do tipo concordou ela. Estava pensando. Pensando. Perguntou Blair ao vê-la se inclinar em sua direção e montar sobre ele com joelhos fincados no colchão de cada lado dos quadris retos. Em seguida. O posicionou para penetrá-la. Satisfeita por encontrá-lo mais do que preparado. Sentando sobre ele com o feigo. Ela sussurrou. Estava pensando como seria se eu fizesse. Isto. As mãos longas a ajudaram. Porque lhe faltava energia para manter o ritmo. O prazer atingiu de uma forma tão repentina que ela teve a impressão de estar despencando de uma altura vertiginosa. Blair gritou. Estremecendo com os espasmos de prazer. Oh. Nessa posição é delicioso. Ofegou ele. Movendo-se com força dentro dela. Tão bom. Bom. Sim. Concordou ela. Soltando com um grito ofegante. Quando a intensidade do prazer atingiu um patamar quase insuportável. O corpo de Nick estremeceu com violência. As sensações tão intensas que ela teve a impressão de que partiria ao meio. Enquanto Blair lhe segurava os quadris e a penetrava fundo. Deixando-a cega. Surde e muda para o mundo ao seu redor. Agora. Ofegou ele. Agora. Agora. Um som gutural lhe escapou da garganta. Rivalizando com os gemidos altos que Nick deixava escapar enquanto os dois se intrigavam ao orgasmo juntos. Deus. Gemeu ele ao ouvido de Nick. Quando se viu capaz de respirar outra vez. Nick se colou a ele. Chorando. Isso é. Isso é. Não consigo encontrar palavras para definir. Como o paraíso. Sussurrou ele. É isso. Senhora. Coleman acrescentou. Usando o sobrenome de casada de Nick pela primeira vez. O paraíso. Um sorriso lento curvou os lábios maços. O corpo em perfeita sintonia com o dele. Os olhos. Cegos pelo amor. Fitavam o rosto moreno do marido. Sim. O paraíso. Uma semana depois. Voltaram para casa. Bronzeados e tão apaixonados que logo se tornaram inseparáveis. Mudaram-se para a propriedade ao lado da fazenda dos Ashton e o pai de Nick e Ed nos visitavam com frequência. Os longos meses de gravidez culminaram em um parto rápido. Blair mal conseguiu levá-la a tempo para o hospital. Antes de um menino nascer. A criança ergueu os olhos azuis na direção dos pais. Nosso filho. Sussurrou ela. Blair lhe beijou os lábios e. Em seguida. A testa minúscula do bebê. Não é preciso morrer para viver no Éden disse ele com voz suave. Fitando-a nos olhos. Se tiver sorte. É possível encontrá-lo aqui na terra. Como aconteceu comigo. A boca sensual roçou a dela. Eu a amo tanto que chegado eu sussurrou com voz embargada. Oh Deus. Querida. Seria capaz de morrer por você. Lágrimas inundaram os olhos cinza claro. E eu por você sussurrou ela. O brilho do amor que se refletia no olhar de Nick quase o cegou. Nunca o deixarei afirmou. Dissipando aquela pontada de medo que às vezes se estampava nos olhos negros do marido. Nunca. Blair engoliu em seco. Os lábios capturando os dela. Ávidos. Cuidarei de você enquanto eu viver. Um sorriso terno se estampou no rosto de Nick. E eu cuidarei de você. Meu querido. Durante toda a minha vida. Nick puxou o rosto moreno na direção dela e o beijou. Ainda era mágico amar tanto e se sentir amada com igual intensidade. E ter um filho. Nascido daquele amor. Símbolo do sentimento profundo e eterno que os unia. De fato. Era o. Paraíso na terra. Nick soltou o rosto do marido e mudou o bebê de posição nos braços. Beijando-lhe o topo da cabeça miúda com veneração. Ainda não escolhemos o nome. Gosto de Thor. Sugeriu Blair. Em homenagem ao seu pai. Sim. Também gosto. Mas para o nome do meio. Qual é o primeiro nome do seu pai? Perguntou ela. Jacob. Os olhos cinzas se suavizaram. Jacob. Thor Blair. Sugeriu ela. Um sorriso curvou os lábios do marido. Soa bem. Soa muito bem. Nick lhe tocou os lábios com as pontas dos dedos. Eu amo desde que tinha 17 anos. Começou com voz suave. Soltando uma risada com o choque estampado no rosto de Blair. Mas tive de envelhecer um pouco para convencê-lo de que era madura o suficiente para você. Blair roçou os lábios aos delas. Você me convenceu. Confessou com uma risada rouca. Procurando-lhe o olhar. Minha pequena orquídea destufava. Eu a amo a loucura. Nick se sentiu aquecer por dentro. Amada e segura. Eu também o amo a loucura. Sussurrou com emoção na voz. Os lábios de ambos se encontraram com avidez por alguns segundos até que o bebê se mexesse. Inquieto nos braços da mãe. Ambos baixaram o olhar ao filho. As mãos unidas sobre o corpo miúdo da criança e os semblantes irradiando felicidade. Fim.